O áudio-livro que você vai ouvir, pode ajudar muitas pessoas, mas, isso depende de você, compartilhe, e, nos ajude a evangelizar. Boa leitura. PROBLEMAS DO CATOLICISMO CONTEMPORÂNEO — Alfredo Mesquita Pimentel Imprimatur Por comissão especial do Excelentíssimo e Reverendíssimo Srs. D. Manuel Pedro da Cunha Sintra, Bispo de Petrópolis. Frei Laura Osterman. Petrópolis. 18 de agosto de 1948. A defesa do nome cristão exige imperiosamente que o assentimento às doutrinas ensinadas pela Igreja seja da parte de todos unânime, e constante, cumpre, pois, ao católico, resguardar-se onde está, no quer que seja, de conivência com as falsas opiniões, ou de combatê-las mais frouxamente do que reclama a verdade. Leão 13, Inmortali Dei. Quando se ventilam questões novas ou de livre discussão, os princípios da doutrina católica devem fugir sempre diante das inteligências. O certo e firme deve ser separado do que se crê conjectura, do que o costume lábil e nem sempre louvável pode introduzir na teologia e na filosofia. Aos que erram, dê-se a mão amiga, mas de modo algum se poupem as opiniões erroneas. Pio 12, Discurso aos reverendos padres jesuítas em 17 de setembro de 1946. Prefácio Os estudos que compõem no presente livro foram publicados em vozes de Petrópolis nestes últimos anos. Ao editor e ao autor, no entanto, pareceu que mereciam nova divulgação, pois os problemas neles focalizados são de inegável importância, e nada perderam da sua atualidade. Além disso, reunidos em um só volume, patenteiam melhor o pensamento geral que a todos orienta e se reflete de modo especial em cada um deles. Esse pensamento encarece a necessidade, em que estão os católicos, sobretudo nesta hora, de confusão e insinceridade que atravessamos, de viverem a sua fé tão intensamente quanto puderem, com a graça de Deus, conhecendo com exatidão sua doutrina, praticando com fidelidade sua moral, unindo-se entre si com larga e efetiva caridade, ao mesmo tempo que evitando toda a tolerância ou compromisso com o erro e o mal, onde quer que se encontrem. No primeiro dos estudos adiante reunidos, expõe-se, em termos gerais a essa idéia, e descreve-se a atitude que compete ao católico assumir no mundo atual, do qual, se não consegue reformá-lo, deve precaver-se, para não se deixar por ele deformar. Nos capítulos seguintes, examinam-se aspectos especiais dessa atitude, aplicam-se a casos e questões ocorrentes os princípios diretores do catolicismo, e mostra-se que os católicos devem fielmente pô-los em prática em todas as suas atividades, procedimento social, empreendimentos profissionais e econômicos, experiências políticas, apreciação de obras de arte, julgamento de escritores e livros, planejamento de mundos por vindouros. Enfim, lança-se um derradeiro olhar de conjunto sobre a sua atuação e aponta-se o efeito que, neste mundo, ela deve principalmente produzir, a união na caridade e na verdade. Escrito para católicos, e para católicos que aspiram a ser fiéis discípulos de Jesus Cristo, Nosso Senhor, este livro procura apresentar aos seus leitores os princípios, os ideais, os preceitos do catolicismo em sua inteireza, sem atenuações incomportáveis nem compromissos com interesses mundanos. Instigará assim, os que o lerem, a refletir seriamente na grande responsabilidade que têm de pensar e de proceder como verdadeiros católicos neste mundo contemporâneo, quase inteiramente oposto ao catolicismo. O momento que vivemos está carregado de ameaças tremendas para a humanidade. Em presença das idéias e tendências contrárias, que entre si, disputam o domínio dos homens e das sociedades, a ninguém é permitido ficar quieto, indiferente ou neutro. A cada um impende trabalhar com todas as suas forças para que a vitória, nesse conflito, não pertença às hostes contrárias às leis de Cristo e da sua Igreja. Superabundam as provas de que os modernos e humanos recursos, que durante tantos anos foram experimentados para promover a paz das nações e a felicidade dos homens, fracassaram irremissivelmente. Só o cristianismo autêntico, só o catolicismo vivido integralmente pelos indivíduos e pelas sociedades é que poderá salvar o mundo do horroroso turbilhão em que parece prestes a abismar-se. São muitos, entretanto, os que ainda hesitam, os que receiam tomar partido, os que querem ficar bem com os dois adversários em combate, os que — como está dito nos Evangelhos — pretendem servir a dois senhores. Alegam esses, para justificar sua falsa imparcialidade, o exemplo de Salomão. Mas só o fazem porque não o entenderam. Na verdade, ele lhes é contrário. Para resolver a disputa de duas mães que reclamavam a posse de um mesmo filho, ordenou o sábio rei que a criança fosse partida ao meio. Não o mandou, porém, senão como a ardiu, para forçar o aparecimento da verdade. A genuína mãe, logo que ouviu a sentença, preferiu entregar o filho a outra mulher, a deixar que brutalmente o sacrificassem. Desta sorte, o julgamento do rei não resultou na divisão cega do objeto em disputa, metade para cada contendor, mas na entrega dele inteiro ao seu legítimo dono. Ao católico, se convém seguir o exemplo de Salomão, é necessário segui-lo até o fim, na sagacidade como na justiça, discernindo onde está de fato a verdade e dando-lhe intemeratamente sua provação e seu apoio — Alfredo Mesquita Pimentel. CAPÍTULO I. O CATÓLICO NO MUNDO DE HOJE TÔDA A ESCURIDÃO DO MUNDO NÃO É CAPAZ DE EXTINGUIR A LUZ DE UMA SÓ VELA — FUTONSCHÊM. No meio da desorientação geral dos povos, e do recheçamento sistemático do catolicismo que em toda parte se verifica, haverá ainda lugar para o católico neste mundo. E que poderá ele fazer, cercado de inimigos, constantemente hostilizado, para viver como deve — servindo a Deus e transmitindo aos indivíduos e às sociedades que o rodeiam o amor de Cristo que lhe arde no coração? Serão inúteis seus esforços? Terá de cruzar os braços, desanimado de conseguir qualquer resultado? Persistirá no seu propósito, ainda que certo de perecer antes de chegar-lhe ao termo? Ou contará com algum recurso que venha encorajá-lo, em seu trabalho, assegurando-lhe o êxito, a despeito da reprovação alheia e do aparente fracasso de tudo quanto procurou realizar? 1. A GENERALIZAÇÃO DA DESORDEM É inegável que estamos vivendo em tempos sumamente ingratos, e desoladores. A crudelíssima guerra de que mal acabamos de sair parecia destinada a exterminar irremissivelmente a humanidade inteira pelo desencadeamento da barbaria armada eficazmente pelos artefatos da indústria, aprefeiçoados pelos progressos da ciência. E a paz, conquistada por esmagadoras vitórias militares, desejada por longos anos, recebida, quando se efetuou, com lágrimas de alívio, e tímidos sorrisos de esperança, fruto tárdio de incontáveis sacrifícios, parece que, em cada dia que passa, se verifica mais frustra, mais ilusória, mais enigmática, e mais misteriosamente pejada de não se sabe que terríveis ameaças, mais hediondas em suas conseqüências do que a própria guerra que acabamos de vencer. A Europa, devastada pelas bombas, é uma esquálida ruína, entre cujos destroços erram atordoados sobreviventes da catástrofe, traspassados pelas inomináveis dores da orfandade, da indigência, da fome, das pestes, e da lembrança inovidável das inumanas atrocidades que testemunharam. Nos lugares preservados, às vezes miraculosamente, da destruição, a desordem econômica, moral, social e política tritura aos povos, juntamente com os sofrimentos oriundos das epidemias que frequentemente se propagam, e da inquietação constante que provocam quer o estado de subnutrição em que vivem, quer o temor de que se estenda até eles a ameaça de anarquia e agressão que ronda pelas suas fronteiras. Mesmo nos países que conseguiram escapar aos efeitos mais imediatos da guerra, como a Suécia, a Suíça, Portugal, Turquia, a atmosfera é de insegurança, porque as autonomias nacionais quase nada significam quando se não baseiam em poderosas forças defensivas, e uma multidão de paixões instiga os povos vizinhos na busca de pretextos e motivos que justifiquem, com uma aparência de razão, a ânsia que os move de se precipitarem sobre esses inermês oases a fim de ceivarem então parques reservas às suas cobiças ou de, ao menos, incluírem também esses raros privilegiados no mesmo torvelinho de desordem, de miséria, de angústia moral em que eles são arrastados. E se lançarmos os olhos para o resto do mundo, fora da Europa, não vemos que, a não ser, talvez, na África do centro e do sul, seja mais consoladora a situação atual da humanidade. No seu extremo oriente, a Ásia tem sido devastada pela guerra como a Europa, e há mais tempo cilindro ou menos de um brilhante e mais comum da Ásia. Pura após a mão do mundo a um indicador, mas a guerra é tão bonitinho das ruínas Pura-se-ma, em todo o mundo a um cilindro que não vem, me faz algo mais alto a causa da guerra e do mundo a uma desordem por pôr da guerra, no país, para o norte de prazo e os milhares interessados de vencer o seu marido, e a guerra, a guerra de corrigir, de conjunto E, em Sia, a guerra, de todos os milhares lutadores de contra-se-ventos, os mongos de Terná, de confeitos de rando, e os filhos de umiram de officeria. possuída dos mais delirantes impulsos vindicativos. O Iraque e a Pérsia, inquietos, procuram tirar proveito, para ser, dos conflitos que vêm travar, a seu propósito, os seus interessados protetores. O mundo muçulmano agita-se e murmura, procurando coordenar-se os inúmeros motivos de revolta. E os judeus, encaminhados para a Palestina, sublevam-se contra aqueles mesmos que os acolheram e protegeram, quando os perseguiam, espoliavam e trucidavam sem piedade os governantes fascistas e nazistas. Na América o prospecto não é menos satisfatório. Excetuado, porventura, o Canadá, o que observamos no resto do continente a inquietação, desordem e ameaças de maiores calamidades. Os Estados Unidos, após o Hércule esforço do abastecimento e das operações de guerra na Europa, vêm-se forçados a arcar com um esforço ainda maior para manterem dentro do seu próprio território a autoridade constitucional, a ordem social, e a prosperidade nacional no meio das lutas cada vez mais agudas, que ali se multiplicam entre os partidos políticos, os grupos econômicos e as classes sociais. O México relativamente sossegado nestes últimos anos, parece agora um caldeirão tapado cuja fervura crescente, no entanto, se adivinha por indícios como a formação da seta e a ele, a demagogia de lombar do Toledano, e a organização, no seu território, de pretensos governos vermelhos da Espanha. A Argentina, dividida de meio a meio, entre os que apoiam Perónia e os que o rejeitam, premida, no exterior, pelos governos estrangeiros que forcejam por impor-lhe determinada orientação da sua política interna, justamente irritada com essa indevida atuação que ameaça o que tem de mais caro, a sua autonomia nacional, mas impotente, ao que parece, para polarizar todas as suas forças em torno de um governo que satisfaça todos ou, pelo menos, a grande maioria da nação, constitui, para os seus vizinhos, governos, uma perigosa ameaça pela possibilidade constante do extravasamento dos pródromos de desordem que nela estão fermentando. Outras nações sul-americanas evidenciam-se como focos e análogos males pelas notícias que delas nos chegam de sublevações, revoluções e substituições violentas de governos. E sabemos que no Brasil a situação não é, apesar das aparências, mais tranquilizadora. A ditadura foi derrubada e a democracia está em vias de reconstrução, segundo se apregoa. Mas, de fato como de direito, a situação continua confusa. E, o que é pior, os males sociais, criados ou fomentados pela ditadura, perseveram em toda sua extensão. O inflacionismo do papel-moeda provocando a elevação artificial dos preços, os reajustamentos sucessivos de salários promovendo a ilusão de um alto nível de vida, os diversos órgãos de coordenação econômica agravando a carestia pela sua intromissão desordenada nos canais de abastecimento, ocasionando a atuação favorecendo o câmbio negro. Desarticulando comunicações, paralisando transportes, inutilizando sáfras, intervindo arbitrariamente na produção, na guarda, na condução, na venda e na utilização de toda espécie de gêneros, estimulando as construções suntuárias por toda parte, favorecendo o luxo, a ociosidade, o jogo, o desperdício, instigando ao mesmo tempo os ricos a multiplicarem vertiginosamente seus lucros, e os pobres a reclamarem incessantemente aumento de salários e de benefícios sociais gratuitos, intensificando, portanto, o ódio e a luta entre as classes sociais, que, antes, aqui não existiam. Não se pode dizer que devemos encarar com confiança os trabalhos do heterogêneo Congresso há pouco instalado, ou que é tranquilizadora a perspectiva que se delineia ante o novo governo ora inaugurado, ou o panorama que aos nossos olhos se oferece em matéria de relações econômicas, sociais, políticas e mesmo culturais. Dir-se-ia que sobre o mundo inteiro sopra um vento mau, provocando em toda parte múltiplos fenômenos que, por mais diversos que se apresentem entre si, oferecem, no entanto, certos caracteres que lhes denunciam, o comum parentesco, pois todos são indícios da mesma e profunda desagregação mental que ora corrói a humanidade, tais são a incerteza nas opiniões, o relaxamento nos costumes, a desordem na economia, o antagonismo nos agrupamentos sociais, a indisciplina nos partidos, a indecisão nos governos, a decomposição nas artes, imprecisão e baralhamento nas idéias, em suma, confusão em tudo. A constância mesmo desse movimento induz nos a crer que é de um ponto só que lhe procede. Não é outra a sua origem, acreditamos, senão aquela força que memorialmente tende a desarticular, desorganizar, e destruir toda a ação construtiva da humanidade. Hoje essa força age especialmente no campo social, e denomina-se comunismo, fórmula totalitária e sobrevivente às suas análogas, o fascismo e o nazismo, ora extintas. Ontem agia particularmente no campo cultural e denominava-se cientismo. Anteriormente agia sobretudo no campo da política e chamava-se liberalismo. Chamou-se, antes, individualismo, e antes racionalismo, e antes filosofismo, e antes libertinismo, e antes protestantismo, e antes, ainda, humanismo. Na antiguidade, foi paganismo. Seu verdadeiro nome é incredulidade. Seu elemento propulsor é o ódio. Ódio a Deus e a tudo quanto pode conduzir o homem a Deus. Seu objetivo máximo é a destruição do cristianismo e, principalmente, da expressão mais consistente e perdurável do cristianismo, a Igreja católica. Seu inspirador é demônio. Esse é o mistério de iniquidade que São Paulo anunciara e em nosso tempo se patenteia ostensivamente pela desordem universal da humanidade e, sobretudo, pelo combate, em toda parte, ao catolicismo. A investida dos novos bárbaros Não é preciso fazer grandes indagações para verificar que, nestes últimos decênios, e, sobretudo, nestes últimos anos, o catolicismo tem sido batido em todas as frentes. Pareceu, em dado momento, no meio da recentíssima guerra, que a situação ia se modificar, e a Igreja, prestigiada pelos mais eminentes homens de governo, como Roosevelt e Churchill, ia receber de novo o respeito e a consideração dos povos. Seria o reconhecimento público da extraordinária isenção de ânimo do Santo Padre em face dos combatentes, da sua inflexível coragem em condenar as teorias políticas totalitárias e os que, então, estavam vencendo, dos seus humanitários e caritativos esforços por socorrer aos flagelados da guerra, em todas as nações do mundo, sem exceção, e dos seus persistentes esforços para estabelecerem sejos de entendimento entre os inimigos sobre as condições de paz honros de estável. Esse momento, porém, em breve passou, sem produzir a modificação esperada. A imprensa russa entrou, por essa ocasião, em frenética atividade, acusando a Igreja de nazista e fascista. Em toda parte, intensificaram-se os elogios à Rússia, a cujos denodados exércitos dever-se-ia, unicamente, estar sendo evitada a derrota das nações democráticas. E aquele raiozinho de sol da verdade que, por um instante, iluminara a fachada salvadora da Igreja, desmaiou e desapareceu, obscurecido pelas nuvens tumultuosas dos mais vis interesses, da intriga e do ateísmo. Hoje, não há dúvida que o movimento anticatólico, iniciado com a vitória do bolchevismo na Rússia, em 1917, tem-se propagado extensamente pelo mundo inteiro e triunfa quase em toda parte. Temos lido artigos, das mais variadas procedências, mostrando a que situação de quase total ruína foi reduzido o catolicismo existente na Rússia, e que não passa de hipócrita a manobra ateísta a pretensa reconstituição que se estaria fazendo, naquele país, da antiga Igreja ortodoxa nacional. É indubitável, portanto, que em todos os lugares onde seus propagandistas tomam pé, o comunismo trata logo de combater, desmoralizar, inutilizar e arruinar o catolicismo. No México houve o que todos sabem. Na Espanha, só negam os fatos os cegos que não querem ver, os que não atribuem nenhum laço de causalidade entre o estabelecimento ali da República Vermelha da República Vermelha e da República Vermelha e da República Vermelha e da República Vermelha. Na Polônia, os atos de perseguição ao catolicismo, praticados, primeiro, pelos alemães e, depois, pelos russos, têm-se revestido de toda perversidade, de toda perversidade, de toda perversidade, tão revoltante má-fé, que tornaram aquele país em peso um novo mártir da cristandade, ao mesmo tempo que escandaloso motivo de vergonha para a consciência de toda humanidade civilizada que consente, sem protesto, a consumação do incídio religioso daquela inerme mas valentíssima nação. E nas zonas da Áustria e da Hungria, nos países balquénicos ocupados pelos russos, embora os jornais silenciem com extraordinária descrição o que lá se passa, adivinha-se, no entanto, por um ou outro telegrama escapado à censura, que não é a liberdade de culto nem o respeito à sua crença que ali estão fruindo os católicos. O processo e a condenação do arcebispo de Zagreb, o assassino do padre Bolesic, o espancamento do padre Ukmar e do bispo de Trieste, D. António Santin, estão aí para denunciar, ao mesmo tempo, a hipocrisia, a malignidade e o anticatolicismo demoníaco dos governos comunistas que se apoderaram dessas regiões. Hoje é moda tapar olhos, ouvidos e boca em relação a tudo que os russos estão fazendo e que não podemos deixar, em consciência, de considerar como perfídia, brutalidade, barbaria e crime de lesa humanidade como de moral e direito internacional. Na verdade, seu procedimento, nesse ponto, é exatamente igual ao dos nazistas e dos fascistas. O que tentou Mussolini na Itália, o que conseguiram as hordas de Hitler na Alemanha e na Áustria, na Holanda e na Bélgica, para a extirpação do cristianismo e da vida social dos povos sob seu domínio, e dos corações das gerações novas, entregues indefesas à sua monstruosa pedagogia, é o que os bolchevistas ateus fizeram e continuam a fazer, procurando agora levar a termo, nos países em que dominam depois da vitória, a obra iniciada e adiantada com firma impriedade pelos seus irmãos ideais totalitários, os fascistas e os nesistas. Notem-se, demais, que nos povos em que não houve, como na França e em Portugal, durante a guerra ou depois, perseguição religiosa sistemática, estão ainda perdurando os efeitos das campanhas de laicalização ali realizadas intensamente nos tempos, respectivamente, do Ministério Combes, e da implantação da República, de sorte que não necessitam os promotores da descristianização do mundo de executar ali novos trabalhos contra a religião, a incredulidade ou a indiferença religiosa já são endêmicas, os povos, em sua maioria, estão preparados para receber sem nenhuma reação — como de feito estão recebendo, em aves dosagens — inoculações progressivas do vírus comunista. Na América do Norte, por meios diferentes, análogo resultado foi obtido. Os seus 22 milhões de católicos confrontam-se com cerca de 40 milhões de membros, mais ou menos inquietos, de várias outras religiões monoteístas, cristãs ou não, e com cerca de 80 milhões de religiões de ateus, de sépticos, ou de alheios e indiferentes a qualquer espécie de culto religioso. E se alheios católicos são mais sinceros, ativos e progressivos do que alheures, a massa dos seus adversários é tão grande que, por mais otimista que se queira ser, não há como não julgar impossível a mudança rápida e por meios unicamente humanos dessa proporção, assim como deplorar a latente possibilidade da propagação fulminante da doutrina comunista no seio daquele povo já tão apto a recebê-la pelas doutrinas que professa correntemente de materialismo, igualitarismo, liberalismo, laicismo, arrivismo, hedonismo, etc. E em nosso Brasil, que se observa percorrendo a colaboração dos grandes jornais e revistas do país, analisando a composição mental das assembléias legislativas, indagando as opiniões dos homens de governo ministros de estado, interventores, prefeitos, chefes de departamentos nacionais, etc. Estudando os quadros das profissões liberais, da magistratura, do funcionalismo público, do magistério de todos os graus, assim como os das forças armadas de todos os gêneros, os do capitalismo, da indústria, do comércio, tanto empregados como empregadores, — poder-se-á concluir, com algum viso de razão, que a maioria é o mesmo que um considerável número de nossos concidadãos é de católicos — não apenas católicos de nome, mas católicos de fato, que sabem o que significa essa denominação, que estudam, entendem, propagam, praticam, vivem a religião que professam. São respeitados os católicos em qualquer lugar que se encontrem e tenham de manifestar sua fé? São tomados a sério, e — o que mais importa — tomam eles próprios a sério a expressão de suas convicções. Quisera enganar-me redondamente, mas parece-me que não se poderia, de boa fé, dar uma resposta positiva a essas perguntas. Infelizmente, na maioria dos casos, os nossos homens nem se importam de averiguar se Deus existe, antes, envergonham-se de mostrar qualquer sentimento religioso, presumem de práticos e positivos, só lhes interessa tratar de seus ganhos ou de seus prazeres imediatos e concretos, se respeitam alguma coisa só o poder, o dinheiro, a opinião do mundo em que vivem, e a moda. Religião é entretenimento de mulheres, negócio de padres, e refúgio convencional da hora derradeira, bem derradeira, quando não houver mais possibilidade de escapar à morte, nem consciência para enfrentá-la. É por isso que, ao relancear os olhos do espírito pelo panorama atual do mundo entrega desordem, e reparando particularmente na situação mesquinha reservada nele ao catolicismo, senti-me compelido a indagar de mim mesmo, com o coração confrangido, se haverá ainda lugar a ir para um católico e se todo o esforço de difusão do seu credo a que este se entregar, se todo o seu anelo de reconstruir o mundo sobre basens cristãs ser avão e destinado a inevitável fracasso. Vieram-me então à mente algumas palavras de Nosso Senhor, registradas nos Evangelhos, e que num átimo dissiparam a tristeza, o temor, o desânimo que me estavam demonicamente pesando sobre o espírito. Essas palavras eram as que Ele dissera aos seus discípulos avisando-lhes que os enviaria a espalhar sua doutrina, pelo mundo, não com a suntuosidade de embaixadores, não com autoridade de mestres, não com o poder de chefes, nem, sequer, com a modéstia e o atrativo de iguais dos homens a quem se dirigissem, mas, paradoxalmente, com a inferioridade, a submissão, a mansuetude de vítimas inermes, eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Só um Deus teria a audácia de formar assim os seus Apóstolos aparelhando-os para o fracasso. Porque só Ele poderia segurar-lhes, apesar do fracasso, o triunfo na ressurreição e na glória. Ele ia se entregar à morte, para resgate dos homens, e queria que os seus discípulos tivessem o mesmo fim, para associá-los consigo na sua empresa sobre-humana. E como haveria de ressurgir, consumado o seu sacrifício, e estender misteriosamente a Igreja que fundara na terra, assim, também, haveriam de ressurgir os seus discípulos e participar da obra sobrenatural da propagação, pelo sacrifício, da sua divina doutrina. Disse pois, não se perturbe o vosso coração. Disse-vos estas coisas, antes que sucedam, para que creiais em mim, quando elas sucederem. O servo não é maior do que o seu Senhor, nem o discípulo maior do que o Mestre. Se me perseguiram a mim, também a vós hão de perseguir. Digo-vos estas coisas para, quando chegar a hora, vos lembreis do que eu vos disse. Em verdade, em verdade vos digo, vós a vez de vos lamentar e chorar, enquanto o mundo exultará de alegria, vós a vez de estar tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se encherá de alegria, e ninguém vos tirará mais vossa alegria. No mundo vós a vez de ter aflições, mas tende confiança, eu venci o mundo. Edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Permanecerei convosco até o fim dos séculos. Está aí o segredo da vida cristã, é o triunfo pela humildade, pela abnegação, pelo sacrifício de si mesmo, pelo amor a Deus. É um paradocio. É a inversão da ordem natural das coisas. Mas só na aparência. Só porque a ordem providencial, a ordem divina foi subvertida e esquecida pelos homens. Na realidade, esse programa é apenas a restituição das coisas à sua ordem verdadeira. A vida humana é hoje luta dos homens entre si, esforço de cada um para satisfazer a sua própria cubiça de riquezas, de prazeres, de domínio sobre os outros. Não foi para isso que Deus os criou, mas para a cooperação de todos na glorificação do seu Criador. A lei atual do homem é a satisfação da sua vontade própria, mas a sua lei perene é a satisfação da vontade de Deus. O ensinamento de Cristo reabriu esse caminho obstruído, orientou novamente a humanidade para o seu verdadeiro fim. Triunfa, portanto, quem, seguindo a Cristo, Cristo, procede contrariamente ao espírito do mundo. Quer isto dizer que o estender-se da desordem no mundo, o rechaçamento em toda a parte do catolicismo, a impotência em que se acha o cristão de corrigir os erros cada vez mais graves que a humanidade está cometendo, nada tem que o surpreenda ou o desole. Que o entristeça, sim, porque tal situação dificulta-lhe a prática do bem, e priva-o da grande alegria que é a convivência com inúmeros outros homens, animados todos do mesmo espírito. Mas não surpreende, Cristo já o previra, levantar-se-á em nação contra nação e reino contra reino. E haverá grandes terremotos por várias partes, epidemias e firmes. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Quando começarem, pois, a suceder estas coisas, olhai e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima o reino de Deus. Velai, pois, sobre vós, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer e do beber, e dos cuidados desta vida. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer, e de vos apresentardes diante do Filho do Homem. O conselho de Nosso Senhor, portanto, é que. Façam os outros o que fizerem, suceda no mundo o que suceder. Vivamos nós, católicos, como seus discípulos fiéis, pondo em prática os seus ensinamentos. Terceiro. O Pequeno Rebanho Não se dê, entretanto, a essas palavras um sentido mais rigoroso ou extremista do que elas naturalmente comportam. Não significam que o católico deva fechar-se em si mesmo, isolar-se do resto da humanidade, desinteressar-se da sorte dos outros homens, considerar-se de todo o modo inapto ou incapaz para executar qualquer obra cristalmente boa. Basta abrir os Evangelhos e ler alguns trechos seguidos para verificar que nada é mais contrário ao ensinamento e ao espírito de Nosso Senhor. Não é exato que o católico haja de viver abandonado e só no mundo, nem que lhe seja vedado ou inútil esforçar-se para realizar, ainda que no meio de adversários, o que a sua fé lhe inspira, nem, tampouco, que lhe falte de todo poder para fazer o que deve. Acentuamos, no capítulo anterior, as diferenças de princípios e de propósitos que, na atualidade, separam os católicos da maior parte da humanidade. E aqui havemos ainda de reconhecer que, mesmo nos países católicos, mesmo nos ambientes religiosos, devido à atuação daqueles três acérrimos inimigos do homem. A carne, o mundo e o diabo. Os próprios católicos, pois que são homens, inquinados pelo pecado original, deixam-se muitas vezes dominar pelas tendências de suas naturezas, pelos costumes da sociedade em que vivem, pelas sugestões do espírito maligno, e assim falham, mais ou menos extensamente, ao seu caráter específico e por seus atos, suas palavras, seus sentimentos, suas idéias assemelham-se mais aos mundanos do que aos genuínos católicos. Acontece, assim, e muito infelizmente, que estes, onde existem, se sintam, não raro, desamparados e até hostilizados por aqueles mesmos que, pela própria natureza dos laços espirituais que os ligam, deveriam ser os primeiros a compreendê-los, confortá-los, apoiá-los e estimulá-los na profissão fervorosa da sua fé. Verifica-se, então, o que tanto escandaliza as almas timoratas, e tanto aproveita a intriga dos inimigos da religião, católicos que discordam entre si, até em matérias importantes, que rivalizam uns com outros na conquista de propostos eminentes ou de prestígio sobre a sociedade que os cerca, que desrespeitam ou ignoram as autoridades superiores, que se injuriam, que se caluniam, que se dividem em pequenas facções e capelinhas — intransigentes na propugnação das suas doutrinas — prerrogativas ou admirações, ásperas e grosseiras na repudiação dos que não aderem ao grupinho ou não compartilham dos seus fanatismos. E isto, muito mais do que as diferenças que os separam dos mundanos, magoa, entristece e conturba aos católicos que se esforçam por seguir mais fielmente os ensinamentos de Cristo e os preceitos da Igreja, porque aquela oposição é lógica e natural, ao passo que esta divergência é absurda e monstruosa. Todavia, é preciso reconhecer — e isto é o principal — que, a despeito dessas errôneas e ocasionais divisões entre católicos, e a despeito da crescente hostilidade com que, em toda parte, em escala que vai da indiferença à crueldade, o tratam os homens cada vez mais esquecidos de seus deveres para com Deus, o católico não está, em lugar nenhum do mundo, inteiramente abandonado e só. É possível que, em certos pontos, como em países modernamente paganizados e sujeitos a extremas perseguições religiosas, ele o esteja — aparente e materialmente. Mas, de ordinário, na maior extensão da terra, mesmo nos antigos países pagãos, ele se acha em contato ou em possibilidade de contato com outros católicos, com elementos de associações religiosas, com monges e frades, com freiras de toda espécie, em sinastes, hospitalares, missionárias, orantes, com vários padres, com seu vigário, com seu bispo. E sempre, em todos os casos, mesmo no de mais absoluto isolamento material, o católico se acha em contato íntimo, embora não sensível, com todas as almas piedosas, com toda a hierarquia católica, com toda a Igreja de Cristo, que lhe constitui o corpo místico, com os santos todos, vivos ou mortos, com a Santíssima Trindade, que, pela graça, inhabita em sua alma. Isto é o que nos ensina o consolador dogma católico da comunhão dos santos a firmação da íntima solidariedade que une mutuamente todas as almas da cristandade, contemporâneas todas na imortalidade, com cidadãs todas na mesma pátria celeste. Comunhão essa que se exprime também, de modo mais intenso e íntimo, pela doutrina, recentemente exposta a fundo pelo Santo Padre em admirável encíclica, do corpo místico de Jesus Cristo e de nossa união nele com Cristo. Não tem pois motivo para se sentir isolado no mundo católico que está cheio de fé, a qual é o dom de conhecer as coisas invisíveis. Ele está sempre em união com Deus, pela graça e pela oração. Ele pode estar em união sacramental com Cristo, nosso Senhor, ao receber a sagrada Eucaristia. Ele tem a certeza de ter sempre em redor de si as cortês dos anjos, os mensageiros das divinas ordens. Ele sabe que está sempre lembrado, como alma cristã que é, por todas as almas santas, quer glorifiquem elas a Deus no paraíso, quer espiem suas culpas no purgatório, quer lutem, como ela própria, para se santificarem na terra, servindo fielmente a Deus. E, ainda quando não tem relações diretas com eles, sabe que existem em todos os países do globo, na sua proximidade ou não, inúmeros seres humanos, sacerdotes ou leigos, religiosos ou seculares, que partilham com ele da mesma fé, se esforçam por praticar as virtudes cristãs, são igualmente filhos de iletos do Pai Eterno e da Santa Madre Igreja. Sabe, também, que perto ou longe, conhecendo-o pessoalmente ou não, existe um pároco, existe um bispo que tem o encargo de zelar pela sua alma, que oram diariamente pela sua salvação, e a cuja presença será sempre bem-vindo. Enfim, sabe que em Roma, no Vaticano, está o Supremo Pastor da Catolicidade, que por ele reza e se sacrifica, e que o ama com amor sobrenatural de Pai espiritual que é de todos os fiéis. É esse o pequeno rebanho que pertence a Cristo, o Bom Pastor. É um rebanho humilde, silencioso, escondido, quase sempre. Mas ativo e operoso. Apenas não é apreciado pelo mundo, que não lhe entende a obra, orientada para fins inteiramente contrários aos seus. Mas é da existência desse pequeno rebanho que o católico deve se lembrar quando se sente — materialmente ou espiritualmente — isolado no meio do mundo adverso, lembrando-se igualmente que faz parte dele e quanto mais fielmente e conscientemente a ele pertencer, mais receberá dele os auxílios, principalmente espirituais e sobrenaturais, de que necessita para se desempenhar cabalmente do papel que, como católico, lhe cumpre representar neste mundo. 4. O dever da ação Não é, pois, o católico um isolado nem um desamparado neste mundo, ainda quando as aparências o configuram como tal. Não é, tampouco, nem deve ser um inativo, ou indiferente à sorte dos homens, seus semelhantes, seus irmãos, mesmo quando maltratam e perseguem. A vida católica é essencialmente ativa, suas três modalidades principais de expressão — o ascetismo, a beneficência, a mística — que se exemplificam, de ordinário, nesses três atos típicos, o jejum, a esmola, a oração, constituem formas de ação intensas, profundas, que abrangem todas as manifestações próprias do ser humano em suas possíveis relações. Consigo mesmo, com seus pares, e com seu Criador, todas elas caracterizadas pelo máximo de atividade do agente, disciplina da vontade própria, reta a cooperação com o próximo para o bem supremo deste, submissão constante, operosa e ilimitada a Deus, procedendo tudo, aliás, da fonte capital da energia humana — o amor, que se reparte, de acordo com o preceito evangélico, pelos dois canais que alimentam exclusivamente toda ação humana e cristã — o amor a Deus e o amor ao próximo. No exercício das suas multiformes atividades, que dessa origem única procedem, que a essa dupla modalidade se reduzem, e que nessas três categorias se podem classificar, mas que, segundo as contingências da realidade individual e cotidiana, podem assumir incontáveis e imprevisíveis aspectos, o católico, em qualquer ambiente social em que se encontre, hostil ou favorável à sua fé, tem de regular o seu procedimento de acordo com os dois propósitos coordenados que nunca deve perder de vista — evitar o mal, fazer o bem. Evitar o mal consiste em resistir às solicitações da natureza corrupta, às influências deletérias da sociedade moderna, à pressão nefanda dos espíritos infernais. Essa é uma luta de todas as horas em que as quedas são frequentes, e muito terá que agradecer a Deus e a cooperação das almas boas àquele que não sucumbir, vencido. Em nosso tempo, ao que o católico tem especialmente de resistir à influência das modas e costumes aos vestuários, por exemplo, e modestos nas mulheres, efeminados nos homens, excessivamente luxuosos em ambos, aos gestos e atitudes de comodismo, de reprimida voluptuosidade, de indiferença ou desprezo ao prudor e ao bem do próximo, aos divertimentos imorais, ilícitos, imprudentes que se organizam nas praias, nas piscinas, nos cassinos, nos teatros, nos cinemas, nas estações de veraneio ou de águas, nos campos de esporte, nos salões de clubes. Ao hábito da ociosidade, da vida frívola e inútil, despendida toda em reuniões mundanas e em divertimentos, ainda que permissíveis. Ao regime de trabalho imoderado, absorvente, materializante, dominado pela preocupação do ganho incessante e sempre crescente. Ao endurecimento do coração, no trato com o próximo, ofendendo sem escrúpulos seus direitos, afrontando seus melindres, desprezando ou escarnecendo suas misérias. E, ainda, ao que menos se considera, ao descaso de Deus. — esquecendo sua existência, não lhe prestando o devido culto público, não lhe prestando, sequer, nenhuma forma de culto particular, não cogitando jamais de instruir-se a seu respeito. A toda essa correnteza de maus hábitos é mister que o católico resista, se sequer conservar digno de merecer esse nome. Não importa que o seu comportamento inconformista lhe acarrete atritos, dessabores, prejuízos, humilhações, escárneos. Há esse preço a que se conservará fiel aos seus sagrados compromissos. Não é de hoje que, aos bons, é necessário advertir com o salmista, o salmista. Mas não basta evitar o mal. É preciso também praticar o bem. Depois da parte negativa, a parte positiva da ação. Praticar o bem, para o católico, é, primeiro, cumprir exatamente, com sinceridade e alegria, os mandamentos de Deus e da Igreja, é, depois, desincumbir-se dignamente dos seus deveres de estado e de profissão, é, em seguida, atender prontamente aos apelos das autoridades eclesiásticas, e às inspirações da graça prudentemente reconhecidas, é, enfim, imitar, na medida do possível, adaptando-os às nossas próprias forças e situações, os exemplos dos santos e, sobretudo, o de Jesus Cristo, nosso Senhor. Programa claro e simples, mas cuja realização exige, como não se tardar a ver, firmeza de vontade pouco comum, coragem a toda prova, e, não raro, energia mais do que humana. Examine cada um a sua consciência, para ver se o tem fielmente cumprido. E reconheça que seria muito melhor católico, exerceria maior influência sobre os seus semelhantes, seria um amparo para os outros, um benfeitor para a sociedade e a pátria, um fidedigno esteio da Igreja se, algumas vezes apenas, tivesse tido um pouco mais de constância na prática dos deveres, tão simples, afinal, que a vida de cada dia lhe oferecia o exame e o cumprimento. Compreenderá, então, quanto é profundo e verdadeiro aquele outro pensamento do salmista, feliz o homem que teme o Senhor e põe suas delícias em cumprir seus mandamentos. Está visto que não importa ao católico o modo como reage o mundo a sua específica atividade. O que lhe importa é proceder como deve, quer no que se abstém, quer no que determina de fazer. Se o mundo cede ao seu impulso e deixa-se amoldar por ele, ótimo! É o que ele pretendia, o seu trabalho alcançou resultado almejado. Se o mundo, como é frequentemente o caso, hesita, cede um pouco e resiste muito, se lhe desfigura os propósitos, se lhe transtorna as obras, se lhe estorva o trabalho, que fazer? Redobra de esforços, luta, persevera, mas sem perder a paz interior, sem recorrer aos mesmos meios traiçoeiros ou indecorosos com que investem contra ele, lembrado sempre que trabalha para Deus mais do que para os homens, e para a eternidade mais do que para o tempo. E se, por ventura, como hoje em tantos lugares se verifica, o seu esforço é entravado, a sua liberdade impedida, a sua vida, mesma, ofendida e extinta, resigna-se sem amargura ao que Deus permite, pois este só exige dele a boa vontade e o reto esforço, se fracassa, se perece na sua empresa, se são os seus adversários, não ele, que levam a cabo sua obra, sabe-lhe com certeza que, nessas condições, sua atuação é mais penosa, mas não menos meritória, que o seu prêmio, se algum merecer, é de Deus que o receberá, não dos homens, e que, como tantas vezes na história da cristandade se tem verificado, do fracasso de alguns de seus fiéis é que resulta o desenvolvimento e o progresso da Igreja, sanguis martirum, semen christianorum. Dizia um arguto advogado inglês que pelejar é fácil quando só os nossos golpes é que atingem o adversário. Qualquer um pode lutar assim. O difícil é prosseguir no combate quando só os do outro é que acertam. Quem é capaz de lutar nessas condições, e não desistir, é que tem em si a fibra do verdadeiro lutador. É dessa fibra que tem de ser feito o católico. Frequentemente tem de lutar, sobretudo no tempo de hoje, com adversários muito mais poderosos e muito menos leais, cujos golpes o atingem em toda parte, sem que nunca lhes seja dado revidá-los do mesmo modo. A sua peleja é ingrata, mas não podemos dizer que inglória o inefetiva. Só Deus sabe que recompensa ela merece, ou que frutos o seu exemplo vai produzir em outras almas. Por isso dizia São Paulo aos cristãos do seu tempo, estamos dados em espetáculo ao mundo. Como se dissesse, para que se encorajem e se estimulem a lutar melhor os que observam como nós procedemos. E, antes dele, nosso Senhor já dissera aos seus imediatos discípulos e, através deles, a todos os católicos, vós sois a luz do mundo. Brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus . É essa a finalidade da vida católica. Glorificar a Deus, servindo-o. Brilhará quem assim fizer, ainda que sucumba na empresa e não a leve a termo. E nunca brilha com mais fulgor o exemplo do católico, do que quando é brutalmente esmagado pelo inimigo injusto, e irritado com sua boa atuação que lhe censura, pelo contraste, a perversidade. Os santos por excelência, os que mais impressionam e mais fecundo rastro deixam na humanidade são os mártires, os que testemunham, pela renúncia à vida neste mundo, a confiança, o amor que têm a verdade e a bondade das coisas em que creem. 5. O PODER DA ORAÇÃO Terminemos a nossa exposição. O católico não está isolado no mundo. E não fica ali inativo. Nem impotente para conseguir o que quer. Pois tudo pode naquele que lhe empresta a sua força . Na verdade, por mais paradoxal que isto pareça, rezar é agir. E é agir do modo mais eficaz, porque é utilizar, para a realização de desígnios humanos, o poder incontrastável de Deus, que tal permite e convida mesmo os homens a fazerem-no. Basta, para isso, que a oração se funde em uma fé ilimitada, vise principalmente fins sobrenaturais, e se subordine, em última instância, à vontade de Deus. 6. Foi a reza perseverante dos fiéis, nos primórdios da cristandade, que obteve a libertação miraculosa de São Pedro, narrada nos Atos dos Apóstolos. Foi a oração de Santo Estevão, ao ser apedrejado, que suscitou a iluminação de seu algoz, o futuro São Paulo, no caminho de Damasco. Foi a prece ardente e incessante de sua mãe que promoveu a regeneração total de Santo Agostinho. E no curso dos séculos nunca o recurso confiante à oração deixou de produzir o seu efeito. A história da Igreja, a história dos santos, nada mais é, de um certo modo, do que a história da realização dos pedidos feitos a Deus, na oração, realização, muitas vezes, surpreendente, inverossímil — miraculosa. Hoje ainda, em nossos dias, o poder da oração se verifica a cada instante, em todo lugar onde um coração se eleva a Deus, movido pela angústia ou pela esperança, mas sempre cheio de fé. E que tem isso de extraordinário? Se o mundo é conservado em existência e em ordem pela ação incessante da providência divina, e se essa providência tem por intuito manifestar a vontade de Deus e promover a sua glória, entre outras coisas pela salvação eterna das almas imortais, e se para a consecução desse resultado um dos meios previstos é deferimento das súplicas humanas, por que estranhar que isso aconteça? Antes, o que deveríamos estranhar é que isso não aconteça com frequência ainda maior. Ou, mais verdadeiramente, que não nos habituemos, pelo menos nós, os católicos, que em tal cremos, a recorrer mais amiúdo a esse poderosíssimo meio de ação. De ordinário, quando temos algum projeto em mira, o que tratamos de fazer é calcular, coordenar, ajustar, multiplicar as nossas atividades humanas que mais aptas nos parecem para nos levar à execução do que pretendemos. Quando muito, quando temos algum fervor religioso, fazemos maquinalmente a retificação da nossa intenção, ao iniciar o nosso empreendimento. Quem é, porém, que consulte seriamente a Deus antes de tomar alguma resolução grave? Como escolher esposa, aceitar um emprego, incorporar uma indústria? E o toma como principal sócio e guia em todos os trabalhos que empreende. E, no entanto, não seria essa a atitude que, razoavelmente, deveria o católico tomar. Em vez disso, porém, é só quando desespera de conseguir, pelos meios humanos e naturais, aquilo que deseja que o católico se lembra dos meios super-humanos e volta-se para Deus. Não erraríamos se qualificássemos a oração, em tais casos, como verdadeiras expressões de desespero. E não de confiança como deveria ser. Como estranhar, pois, que, nessas condições, não surta efeito? Foi ele próprio, todavia, quem insistiu em nos recomendar a oração como o meio mais eficaz para alcançar o que precisamos, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abriu-se-vos-á. Se tiverdes fé, ainda que pequenina, como um grão de mostarda, direis a este monte, vai daqui para colar. E ele irá, e nada vos será impossível. Vejiai e orai, para não cairdes em tentação. Em verdade, em verdade vos digo, quem crer em mim fará as obras que eu faço, e até maiores, porque vou para o Pai e tudo o que pedir diz ao Pai em meu nome eu o farei. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. A Igreja não se cansa de repetir o mesmo conselho. Santo Afonso declarou que, de todos os livros que tinha escrito, o que julgava mais importante e útil era o que intitulara, o grande recurso da oração. Nas suas aparições miraculosas em Lourdes, em La Salette, em Fátima, Nossa Senhora tem exortado prementemente aos homens para que se exercitem na oração e, juntamente, na penitência, a melhor preparação, com esmola, no dizer de Santo Agostinho, para tornar a oração agradável a Deus. E ainda ultimamente, os santos padres Pio XI e Pio XII, sobre o que mais insistiram nas suas alocuções aos fiéis foi no dever que a cada um incumbe de orar, com fé e sem intermissão, para obter o que, mais do que tudo, é necessário no mundo, a salvação própria e a salvação dos outros. Consideremos, pois, com a devida atenção, o que queremos, o que somos, e o que podemos. É indubitável que, então, confortados pela solidariedade dos nossos irmãos de fé, que sabemos existirem em toda parte, nos dedicaremos a agir como devemos, no meio e na situação em que a Divina Providência nos colocou, a fim de testemunharmos a Deus nossa confiança e nosso amor, por tudo o que fazemos e, também, por tudo o que filialmente lhe pedimos e esperamos da sua generosa onipotência. Pois, conforme ensinou um grande santo, devemos, no que nos compete, agir como se o resultado dos nossos trabalhos dependesse unicamente de nós, e, ao mesmo tempo, rezar como se esse resultado dependesse unicamente de Deus. É assim que se realiza em nós aquela obra-prima da criação, o acordo da graça com a liberdade. E é assim procedendo que se desincumbe o católico dos deveres que lhe cumpre executar no mundo de hoje, anticatólico e, por isso mesmo, desorganizado. 6º Conclusão Este estudo pode ser triplicemente arrematado com um convite, uma exortação e uma transcrição. O convite aos leitores para que abram o Novo Testamento e leiam ali, com vagar, atenção e piedade. Primeiro, no Evangelho de São João, o discurso de Jesus depois da Ceia. Em seguida, as duas cartas de São Pedro, e em particular a segunda parte da primeira. Enfim, entre as Epístolas de São Paulo, as duas dirigidas aos Tessalônicos, sobretudo nos seus finais. Essas letras sagradas lhes transmitirão, melhor do que eu saberia fazê-lo, o espírito que desejaria comunicar-lhes — o entendimento do que pode e deve ser a vida do católico na atualidade. A exortação é aos homens de boa fé e boa vontade, especialmente aos que tomam parte na política e no governo dos povos, para que se esforcem por conhecer e pôr-lhes a mente em prática a doutrina católica — na vida dos indivíduos, na das famílias, na das sociedades, na das nações. Há centenas de anos que os homens insistem em governar seus semelhantes por meio de leis que promulgam inspirados unicamente em seus caprichos, fantasias, preconceitos e paixões, e com isso jamais conseguiram dar aos povos o que incessantemente lhes prometem e êstes almejam — a ordem, a prosperidade, a paz duradoura — a felicidade. Não é tempo, e mais do que tempo, de experimentar-se o que nunca foi experimentado, a organização da vida particular e pública sobre os auspícios da doutrina cristã integralmente aplicada. Porque, conforme escreveu com justiça Chesterton, o ideal cristão não é alguma coisa que se tentou realizar e se verificou impraticável, mas uma coisa que se supôs difícil, e, por isso, nunca se experimentou. Faça-se agora a experiência. Não poderia custar mais do que custou a humanidade a experiência fascista, ou a nazista, ou do que está custando a comunista. E seria o único meio leal de verificar o seu valor. Por fim, a transcrição. É da despedida de São Paulo na sua segunda carta a Timóteo, a qual, aliás, merece toda ser lida. O tempo da minha partida se avizinha — escreveu o grande apóstolo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas também àqueles que amam a sua vinda. Combati o bom combate, guardei a fé. É tudo que nos cumpre fazer neste mundo, em qualquer situação que nos encontremos. Bem-aventurado o católico que, no seu leito de morte, puder com sinceridade repetir essas palavras. CAPÍTULO II CONFUCIONISMO Se tivermos de designar por uma só palavra o traço característico do tempo em que estamos vivendo, parece-me que esta receberá o sufragio de todos, como sendo a mais expressiva, confucionismo. Não importa que os puristas a taxem de castelhanismo, não importa que os vocabulários a não registrem, todos lhe entendem o significado. Confucionismo é confusão generalizada, difundida por todos os ramos do saber e por todas as escalas da vida social. Confundir, segundo explicam os dicionários, é juntar ou misturar desordenadamente coisas diversas e inconciliáveis entre si, é tomar uma coisa por outra, é identificar o que é diferente. É tornar indistinto e obscuro. E é, também, envergonhar, ferir a modéstia, tornar perplexo, embaraçar, assustar, amedrontar, reduzir ao silêncio. É, ainda, fazer barulho, é armar discussão, é estabelecer a desordem. De tudo isso se encontra um pouco na noção de confucionismo. I. OS FATOS Lancemos um olhar em redor de nós. Em todos os setores da vida social se nos patenteiam mostras inequívocas da desorientação, da confusão que impera hoje no mundo. Desde a indumentária moderna, que transexua aos indivíduos, vestindo as mulheres com trajes de homens e enroupando os homens com fatiotas de cores vivas e efeminadas, assim como desclassifica uns e outros, na aparência, enfarpelando os ricos em trajos de operários e de camponesas russas, com seus blusões, com seus tamancos, seus vestidos estampados, seus lenços na cabeça, e desde os costumes sociais que igualam, nas praias, em desnudamento, as senhoras honestas às outras, e, nos salões dos cassinos, nivelam todas as classes pela mais baixa, no gosto comum pelo fumo, pelo álcool, pelo jogo, até o bombardeamento indiscriminado de populações civis e de exércitos combatentes, que caracteriza as guerras modernas, o emprego impreciso e enfático de termos em sentido diverso do usual, peculiar às vigentes ideologias. E a balbúrdia das alianças e divergências dos povos que ora vinculam, como irmãos, sistemas políticos fadados a se entredevorarem, e ora o opõem, como inimigos, sistemas que se emparelham por seus ideais e seus objetivos idênticos — tudo, em nossa época, está sob o signo do confusionismo. E se, não nos contentando com esse rápido olhar de relance, quisermos examinar mais de perto e detidamente alguns elementos típicos da organização social em que vivemos, as nossas sondagens nos trarão novos dados para nos confirmar naquela opinião. A família, por exemplo, é enaltecida pela lei e pela opinião pública como o fundamento da sociedade, devendo, como tal, ser defendida, prestigiada, estabilizada. Entretanto, a própria lei autoriza, de diversos modos, o derrocamento do instituto familiar pela intromissão no seu seio de elementos espúres ou pela capciosa aplicação do recurso das anulações de casamentos válidos e antigos, e, por sua vez, a opinião pública não só aceita e aprova, correntemente, a dissolução de fato dos laços do matrimônio e formação de outros laços, extra-legais, de casais legitimamente casados, como admite que se faça livremente a propaganda de receituários anticoncepcionistas, e tanto a lei como a opinião estimulam e aprovam, quais medidas de grande beneficiamento social, a construção de habitações, tanto para gente rica, nos arranha-céus dos bairros de luxo, quanto para gente pobre, nas casas insérias dos subúrbios, em que apenas podem morar casais, sem que nenhuma possibilidade lhes fique de abrigarem suas prolhas progressivamente aumentadas. Na instrução pública idêntica à balbúrdia se observa. Ao mesmo tempo que se proclama caber essencialmente à família a incumbência da educação das crianças, trata-se quanto possível de subtraí-las a essa influência geralmente benéfica, quando se faz sentir, para submetê-las à influência, cada vez mais extensa e absorvente, da escola, das associações infantis de divertimento e estudo, e das arregimentações obrigatórias da mocidade. As próprias leis e regulamentos que organizam o ensino, dividem os cursos e estipulam os programas, se sucedem vertiginosamente e se multiplicam contraditoriamente, patentendo a infixidez das suas orientações. Igual desarvoramento se verifica na publicação dos livros didáticos que de ano em ano são mudados, pelo menos na ortografia. E o que acontece com os livros dá-se analogamente com os professores, que se contradizem reciprocamente, em um mesmo colégio, e muitas vezes ensinam doutrinas subversivas da ordem política estabelecida ou destrutivas da estrutura moral do estabelecimento em que lecionam? E que dizer dos meios complementares da instrução, a imprensa, o rádio, o teatro, o cinematógrafo? Apesar de fiscalizados e censurados não fornecem diariamente ao público, esses diversos instrumentos de cultura e de propaganda, as mais contraditórias opiniões, as informações menos fidedignas, os juízos mais arbitrários, as seduções mais insistentes para o que é corrupto e vil, e a filosofia social mais dissolvente e tanto mais nociva e penetrante quanto não é, de preferência, apresentada doutrinariamente em tese, mas subrepticiamente, em pílulas minúsculas e douradas, isto é, em anedotas, em chalaças, em ditos de espírito, em legendas de caricaturas, em apropósitos atilados e vivos. Nas esferas políticas superiores, o mesmo regime de equivocamento se manifesta. A maior parte dos governos conservam os seus nomes clássicos de monarquia ou de república, e os seus princípios básicos de representação nacional, de democracia, de limitação e de equilíbrio dos poderes, mas a esses rótulos tradicionais não corresponde mais a realidade de suas organizações e de suas realizações práticas. Em suas atividades internas como em suas relações internacionais, por espírito de mimetismo ou por necessidade da concorrência ou da luta em que se empenham com os chamados governos fortes, os governos de tipo clássico adotaram de fato, posto que não de direito, os métodos que aqueles empregam, que eles combatem e que estão em absoluto desacordo com os seus princípios capitais. Indiretamente, pela impregnação nos outros do seu espírito, o totalitarismo ganhou a guerra que as democracias estão, agora, vencendo escrito em julho de 1943. O seu maquiavelismo devorou, na prática, o respeito ao direito, à justiça, à liberdade, à consciência e à vida que, em teoria, ainda proclamam respeitáveis, os povos que o combatem. E se erguermos o olhar para uma esfera ainda mais alta, para o seu ou para o que dele nos fala, para a religião, aí encontraremos reflexos do mesmo mal que graça nas regiões mais rasteiras e terrenas que acabamos de devassar. Do que é, por definição, instrumento de ligação íntima dos homens entre si, fazem muitos um instrumento de autolatria, de conquista, de opressão, de ódio, de domínio? Do que disciplina e depuração das faculdades humanas para o seu seguido aperfeiçoamento e para o seu aproveitamento cada vez mais amplo em benefício da sociedade e da humanidade, fazem alguns apenas um ritual esotérico para a satisfação dos seus próprios interesses e do pequeno grupo de iniciados que os rodeiam. E do que é, acima de tudo, conhecimento da verdade, exercício da caridade e encaminhamento à eternidade, fazem outros uma irrisória construção de fantasias, ilusões e mentiras, uma prática de abomináveis imundíces, um pesado refocilamento no que há de mais material e, ao mesmo tempo, de mais inconsistente transitório, o crédito, a fama, o poder, o inebriamento dos prazeres. Indo mais além, considerando aspectos mais sérios e mais profundos da questão que estamos de auto-perlustrando, não se apresentam como sucedâneos, comerçates da religião, ou antes como genuínas religiões e as únicas verdadeiras o cientíssimo, o positivismo, o espiritismo. Se o cientíssimo não chega a ter propriamente templos, tem, em compensação, seus crentes, seus propugnadores, seus fanáticos, e embora Renan, o seu primeiro e sumo sacerdote, houvesse morrido desacreditado nessa sua convicção , conforme eloquentemente demonstrou então Brunettiere. O seu espírito reproduziu-se modernamente na mentalidade de numerosos cientistas ou, antes, de pseudo-cientistas que esperaram, como ele, obter com o desenvolvimento das ciências físicas e naturais a ruína do cristianismo, esperança que não só fracassou mas que resultou positivamente no seu contrário, como recentemente mostraram Luiz de Broglie, o reverendo padre Sertilanges, Daniel Holtz e outros no interessantíssimo livro La Venie de la Ciência. O positivismo fez mais do que o cientíssimo, não se satisfez com apresentar seus postulados como matéria de fé aos seus adeptos isolados. Organizou-se em associação religiosa, e, como sobreviveu à moda que o trouxe, tem os seus templos, o seu culto, os seus santos, o seu calendário, a sua cesia e a sua mística. É sabido que possui também seus crentes, seus fanáticos, seus apologistas, seus propagandistas. E, do mesmo modo que o cientíssimo, se oferece ao público como a religião do futuro, das celebrações cultas, das classes intelectuais. O mesmo faz o espiritismo que, por ser menos austero e exigente, é mais facilmente aceito e que, para tornar mais intrincada a babúrdia, presume de ser um cristianismo adiantado, científico, muito superior ao primitivo, de Cristo. Esta presunção científica é o traço comum das religiões modernas, tão diferentes entre si pelos seus fundamentos, organizações e propósitos, mas todas, também, igualmente apostadas em combater e derrocar o cristianismo. Neste, aliás, não é de hoje, mas desde muitos anos que vem o confucionismo se estabelecendo pelo rompimento da sua unidade que nele fez o protestantismo, por sua vez dividido, retalhado, pulverizado pela multiplicação de suas seitas, cada uma das quais se considera como a mais autêntica potadora do verdadeiro espírito cristão e todas as quais se consorciam no combate ao catolicismo, o odiado inimigo comum. O pior é que no seio mesmo do catolicismo o qual, por definição, é unidade, se divisam elementos capazes de provocar a desordem e a confusão. Não me refiro aqui às disputas, por vezes veementes, que se travam entre escolas teológicas contrárias, pois que são legítimas e não raro fecundas essas discussões sobre temas que a Igreja não definiu ainda dogmaticamente. Não me refiro, tampouco, a essas deserções de leigos e apostasias, de padres e religiosos, que tanto escandalizam as almas tíbias e a que emprestam tamanho relevo os inimigos da religião, pois ocorrem em número muito diminuto e constituem apenas a taxa da fraqueza na contribuição que foi a humanidade chamada a prestar na edificação desta obra secular e imortal que a Igreja. O que tenho em vista, principalmente, ao traçar estas linhas, é a falta de coesão que frequentes vezes se nota entre os católicos, mesmo, de boa têmpera, o que faz duvidar que pertençam a uma mesma religião. É a facilidade com que se associam a obras puramente sociais e humanas e até irreligiosas, anticatólicas, e condenadas formal ou virtualmente pela Igreja. É, em suma, o horror que tem a qualquer abstenção ou renúncia de prazeres, convivências, espetáculos ou leituras contrários ao ideal cristão e a mistura que em suas vidas fazem de práticas religiosas com práticas mundanas ou picaminosas, o desplante com que servem alternativamente a Deus e ao mundo, esquecendo que ao céu só se pode chegar deveras pelo caminho estreito da disciplina e da sobrenaturalização da vida. Os exemplos alinhados até aqui servem para mostrar de modo concreto o que a todos é evidente de modo abstrato, o que todos já vagamente notaram, que o confucionismo é o traço característico do nosso tempo. II. AS CAUSAS Sobre as causas que trouxeram ao mundo o império do confucionismo, já escreveram, entre nós, livros substanciosos e profundos o reverendíssimo padre Leonel Franca, e o senhor doutor Alceu Amoroso Lima, respectivamente assistente eclesiástico e presidente da Ação Católica Nacional, dotados nos ambos de mentalidades de rara potência e cultura. Remetendo o leitor às recentes obras dessas autores que tratam do assunto, embora sem lhe dar o nome aqui proposto, e que investigam as causas do fenômeno acompanhando-as até suas mais remotas fontes, contentar-nos-emos, com lembrar as causas mais imediatas, notórias e influentes, que permitiram ao confucionismo implantar-se, visejar e propagar-se na humanidade de nosso tempo. A primeira é o extremo aperfeiçoamento dos meios de transporte e comunicação, alcançado em nossos dias graças aos progressos da ciência e de suas aplicações industriais. Em consequência, se difundiram por toda parte, impregnadas do interesse que despertam as coisas vivas e atuais, as mais diversas idéias e os costumes mais diferentes nascidos e estabelecidos nos mais desencontrados centros da humanidade. Ideias religiosas, sistemas políticos, princípios filosóficos, organizações industriais, costumes domésticos e sociais das mais variadas espécies e das mais contraditórias tendências tornaram-se em toda parte conhecidos, tolerados, aceitos, homensos, a eles se nivelaram as idéias e as práticas locais, e tudo ficou parecendo igualmente admissível, igualmente valioso, igualmente preconizável. A segunda causa do domínio do confucionismo na mentalidade odiana e se em cujo concurso a primeira seria inócua, é a falta de direção, propulsão, formação, coordenação, preservação e conservação das atividades individuais e sociais. Deve-se esta falta, sobretudo, ao progressivo enfraquecimento da prática e do ensino dos ideais cristãos nos povos por ilhes tradicionalmente formados, enfraquecimento que se processou com crescente rapidez a partir da Reforma Luterana, até chegar ao seu máximo em nossos dias, em virtude daquela intensa intercomunicação dos povos da Terra, a que acima aludimos, mas já recebera considerável impulso, nos séculos imediatamente anteriores, pela publicação das destruidoras obras dos humanistas da Renascença, dos enciclopedistas do século XVIII e dos positivistas do século XIX. Ficou, assim, nossa civilização desprovida de princípios teológicos, filosóficos, morais e políticos, pelos quais se pudesse governar com segurança no encontro das opiniões e das atividades das corneixas. A vítima principal dessa situação é a mocidade. Não se lhe ministrando um corpo de doutrinas coeso e fecundo que lhe sirva de base segura para o revolvimento de todos os problemas teóricos e práticos que a vida lhe propõe, ela não sabe, quando os defronta, como se haver com eles, isto é, não tem meios de discernir, em cada caso concreto, a verdade do erro, o belo do feio, o bom do mal, o duvidoso do certo, o lícito do ilícito, o útil do perigoso ou do pernicioso, e portanto está apta, como hoje se verifica, a aceitar os mais absurdos sofismas, a aplaudir as mais escandalosas concepções, a entregar-se aos mais degradantes exercícios, a seguir os mais incompetentes condutores, convicto de se elevar, bem fazer, renovar o mundo e iluminá-lo com novas luzes, quando está apenas sendo vítima da própria ignorância e da fundamental deficiência doutrinária da sua formação, assim como da normalidade, da ingenuidade, e, também, da maldade e do ilimitado egoísmo de indivíduos os mais igualmente mal formados que se arvoram em seus mentores. III. AS CONSEQUÊNCIAS Desse exame, mesmo perfunctório, que estamos fazendo do estado em que se encontra atualmente a humanidade, pode-se concluir que ela caminha ou que é arrastada em alguma direção definida. A primeira vista, em face das considerações atrás expostas, parece que não se poderá chegar a tal conclusão, sendo o confucionismo desordem e baralhamento de idéias, todas neles se encontram e nenhuma se exprime com a preponderância requerida para encaminhá-lo em uma direção de preferência a qualquer outra. A um segundo olhar, porém, tem-se de reconhecer que essa própria mistura e equiparamento de idéias de toda espécie, já constitui, por si, uma solução, pelo menos implícita, do problema, já contém uma decisão latente do caso, ou antes, por si mesma opõe-se tacitamente a qualquer solução que não favoreça a confusão e o emparelhamento de todos os valores morais e sociais. De fato, o confucionismo parece tender, como ao seu destino final, para a descristianização da sociedade. Deles só pode nascer uma ordem baseada numa que é velhismo dos governantes, no servilismo dos governados, no sibaritismo dos espertos, no escravismo dos desprotegidos, e no materialismo de todos. São totalmente incompatíveis com ele as noções de respeito a Deus, de responsabilidade moral, de amor ao próximo, de justiça, de liberdade, de dignidade da pessoa humana, de esperança e de fé na vida eterna das almas que caracterizam o catolicismo, com suas idéias nítidas, sua hierarquia definida, seus preceitos exatos e claros. Não é de estranhar, por isso, que o confucionismo tenha sido habilmente aproveitado pelos inimigos do cristianismo como um instrumento eficaz de seus embates contra este como o veículo adequado das suas dissoventes idéias. Eis porque ultimamente se tornaram tão numerosos os seus focos, sua propagação tão rápida e extensa, tão uniformes às suas diretrizes, tão constante o seu propósito de atacar, derrocar, solapar e derrubar os esteios da ordem cristã da sociedade moderna. As causas espontâneas do confucionismo que atrás apontamos, se teria, portanto, de juntar uma terceira, a ação deliberada e insistente, posto que muitas vezes disfarçada, dos doutrinários do totalitarismo e do comunismo até os que não ousam pregá-los ostensivamente, com receio das represálias legais ou da repulsa da maior parte dos cidadãos ainda não preparados suficientemente para recebê-los. Tais energúmenos, para chegar aos seus fins, facilitam a propagação das mais disparatadas idéias, semeiam a dúvida, a indiferença e o egoísmo, promovem a desordem das opiniões, pessoas, porque sabem perfeitamente que esse confucionismo dirigido produzirá, cedo ou tarde, o solapamento de todos os princípios e institutos contrários à sua ideologia, a qual só poderá vingar quando a mentalidade humana estiver completamente desembaraçada dos influxos e dos reflexos do pensamento cristão que atualmente ainda a informa. 4º A SOLUÇÃO DE TODOS OS PROBLEMAS A simples anotação que vimos fazendo das causas e das tendências mestras do confucionismo atual da humanidade é suficiente para nos mostrar quão antigo, profundo e extenso é esse mal, e quanto será difícil combatê-lo com probabilidade de êxito, sobretudo agora que a sua natural perversidade se ajuntou o deliberado propósito de ideologias adversas, distinguirem no mundo o espírito cristão e obstarem ao seu renascimento e, para isso, construírem a sociedade sobre bases inteiramente terrenas, agnósticas, ateístas. Tal combate, entretanto, ainda que aparentemente o destinado a fracassar, tem que ser empreendido pelos católicos da nossa época com a mais resoluta energia, a mais constante firmeza, o mais humilde reconhecimento das próprias deficiências, e a mais serena confiança na ajuda oportuna e poderosa da Divina Providência. É que só os católicos, em toda a humanidade, possuem um corpo de doutrinas completo, coeso, extenso e útil bastante para responder a todas as necessidades e aspirações do ser humano e guiá-lo com segurança através de todas as vicissitudes, trabalhos, sofrimentos e contingências desta vida até a consumação, na outra, do seu destino eterno. Só eles estão aparelhados para, ao mesmo tempo, dissipar o confucionismo reinante no mundo e, no seu lugar, construir em novas formas duradouras e perfectíveis a sempre em estável organização da sociedade humana. Não me compete a mim dizer em que linhas, em que sentidos e de que maneira se há de operar essa tarefa aqui, aliás, nunca cessou desde que foi instituído o cristianismo e que continua a se realizar sob nossos olhos, ainda quando não sabemos divisar seus resultados. É notório, porém, que foi esse um dos objetivos que teve em mira o santo Padre Pio XI quando o fez organizar, em todos os países do mundo, os quadros da ação católica e quando a esta cometeu o amplíssimo encargo de restaurar tudo em Cristo. Já foi dito à saciedade que a nova ordem que está em vias de se formar no mundo, que emergirá, portanto, do confucionismo reinante, ou será cristã, ou não será, isto é, não terá possibilidade de durar. A tarefa dos católicos de hoje é se esforçarem para que essa primeira alternativa se realize. Só podemos desembaraçar-nos do confucionismo do reinante estabelecendo a separação nítida dos contrários que hoje estão misturados. Na ordem do pensamento como na dos sentimentos, na vida particular como na vida pública, nas instituições domésticas como nas organizações sociais, na política nacional como nas relações internacionais, na paz como na guerra, na educação das crianças como na disciplina dos costumes, na piedade individual como na coletiva, é preciso que imperem inequivocamente e que brilhem com seu imarcessível esplendor de guias indefectivas da humanidade os salutares ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O remédio contra o confucionismo é, pois, a distinção clara do que é mundano e pagão do que é cristão, é, em suma, o retorno decidido e franco dos indivíduos e das sociedades ao cristianismo. Só assim, poderão os homens conhecer um novo período de tranquilidade, de liberdade, de justiça e de trabalho fecundo. Pois, conforme escreveu na encíclica Heron Navarum o sapiente Papa Leão 13, ninguém é capaz de entender a realidade e de apreciar em seu justo valor as coisas perecíveis deste mundo, se não levantar os olhos da sua alma para a vida imperecível que o aguarda. Essa obra dos católicos será o fruto da atuação direta de cada um no meio em que vive, mas será, também, e com muito maior abundância, o fruto de suas orações e de seus sacrifícios. Para triunfar do confucionismo de hoje, os católicos têm de proceder como seus irmãos dos primitivos tempos para vencer o paganismo então reinante, visar incessantemente a eternidade e distinguir-se em tudo pela caridade. CAPÍTULO, TERCEIRO. COLABORANDO COM O MAL Frequentes vezes são os católicos levados a colaborar com o mal. Por inadvertência, por imprudente confiança, por excesso de zelo mal orientado. E assim, mesmo sem o querer, prestam socorro ao que deviam combater. Sirva de exemplo o que se passa com publicações e escritores católicos em relação a obras adversas, conforme adiante vamos apontar. 1. ANÚNCIOS DE LIVROS ANTICATÓLICOS EM PERIÓDICOS CATÓLICOS Parece dever elementar dos periódicos católicos orientar os seus leitores sobre o que podem ler ou não, a fim de preservar-lhes o espírito da contaminação de idéias e de imagens prejudiciais a fé ou a moral. E dificilmente se poderia imaginar que suas páginas servissem de veículo para a difusão de obras explícita ou implicitamente condenadas pela Igreja, de obras que negam a existência de Deus, a eficácia da sua providência, a divindade de Jesus, a imortalidade da alma, a vida sobrenatural, o poder docente da Igreja e, em geral, os dogmas e a moral do cristianismo. Entretanto o que, desgraçadamente, se verifica, se não de modo corrente, ao menos com espantosa frequência. No número de julho de 1943 de conhecida revista lustrada católica que se publica no Rio de Janeiro, encontramos estampado à página 53 um vistoso anúncio, no qual quase a totalidade dos livros apresentados merece o repúdio de uma consciência católica, oferecendo-se à leitura obras de notórios agnósticos e declarados anticatólicos como Herbert Georgiouz, Hendrik Willem van Lohan, e o Ildorante, os mestres modernos do saber superficial, parcial, tendencioso e pretencioso. Em números de julho e de agosto do mesmo ano de um semanário católico editado em ativa cidade mineira da Zona da Mata, deparam-se nos anúncios de uma livraria, também católica, nos quais, entretanto, entre livros de boa fonte e outros de menos ortodoxa origem, são alistados alguns indubitavelmente heterodoxos e até heréticos e ímpios, como obras de Entero de Quental, editadas pelo irreligioso Fidelino de Figueiredo, do agnóstico e simpatizante do comunismo John Gunther, do anticatólico e anticristão Eloy Pontes, do incrédulo, visionário e apaixonado Julius Michelet, do caótico evolucionista Sílvio Romero. Em um mensário carioca de cultura, a página 96 do exemplar de agosto do ano referido, lê-se o anúncio de uma livraria mineira e nele os títulos de vários livros a católicos e anticatólicos de mistura com outros católicos, sem nenhuma ressalva, porém, ou indicação dessas diferenças de orientação. Assim ali se apregoam, no mesmo tom que obras de D. Jaime Câmara e Tristão de Ataíde, ensaios de Emerson, a história da filosofia de Fowler, a psicologia de William James, a ética de Hundy, e outros. É natural que o católico que comprou a revista, porque é católica, confiadamente mande buscar esses livros na suposição de que são católicos. E se os ler, sendo ainda um principiante, antes de descobrir o que são, terá absorvido inocentemente muita frase, muita sentença que só servirá para perturbar-lhe o espírito, entortar-lhe o pensamento e suscitar-lhe sobre verdades essenciais do catolicismo dúvidas que não está ainda aparelhado para resolver. Daí, talvez, o estrave-o, a perda de uma alma. Pela imprudente, pela indevida colaboração do órgão católico com os agentes do erro e do mal. 2. Publicação, em órgãos católicos, de elogios indiscriminados a obras acatólicas ou de errônea orientação Ainda no ano citado foram publicados em jornais e revistas católicas artigos moderadamente laudatórios a um romance estrangeiro, mediocremente traduzido para o português, cujo autor tem uma mentalidade acentuadamente protestante, cujo protagonista é um padre revoltado e fracassado, singularmente desprovido de formação teológica e de vida sobrenatural, cheio, ao contrário, de um pretencioso ideal individualista liberal e vago, e cuja ação tende constantemente a pôr o catolicismo no mesmo plano que o protestantismo e o ateísmo, se não em plano inferior. Nesse livro a Igreja é apresentada como uma organização meramente política ou administrativa de um homem que se tornou com um homem interesseiro, sem nenhuma exceção. Entretanto, esse romance, cujo maligno caráter qualquer católico medianamente sensato logo enxerga ao começar-lhe a leitura, de uma promessa. Obteve extraordinária publicidade na nossa imprensa católica aqui, com raras e louváveis exceções, lhe foi escandalosamente favorável. Semelhantemente tem sido aplaudido nas folhas católicas outro livro, também traduzido do Estrangeiro. Esse não é cruamente demolidor, como aquele, antes, se nos oferece como simpático o resultado de uma promessa. Mas promessa meramente cavaleiresca de quem, sentimental e logicamente, se desobriga com esse escrito da gratidão pela sua escapulada França invadida, que julga a dever a essa que nós chamamos de Nossa Senhora, e em cujo soberano poder, entretanto, ele, de fato, não crê. Pois que continua judeu, como declara no prefácio, e judeu continuou até morrer — quando sua conversão ao catolicismo seria a única expressão adequada da sua soalhada gratidão. Pouco importa, por isso, que o livro não seja irreverente nem blasfemo. Esse fel que traz no âmago — o fato de inconversão do seu autor — é suficiente para inspirar fundadas dúvidas sobre a sinceridade da obra. Bastaria esta consideração para levar os publicitas aos católicos a porém na de quarentena. Tanto mais que existe do mesmo autor um outro livro, um romance, no qual o catolicismo é representado de um modo falso e ridículo, na pessoa de uma velha criada. Neste ponto ainda temos que reparar na imprudência dos católicos que por entusiasmo literário ou por prurido de novidade se arremetem a escrever e publicar com excessiva simpatia artigos ou livros sobre escritores pouco ortodoxos, sem advertirem na inconveniência ou no perigo que resulta para os espíritos em formação ou de boa-fé da difusão indiscreta dessas leituras errôneas ou mesmo sem quererem reconhecer que tais conseqüências se possam verificar. Lembro-me que não há muito tempo o ilustre conferencista aconselhava clérigos católicos à leitura acida das obras de dois russos a católicos para se compenetrarem da verdadeira espiritualidade cristã. Como se para tal lhes fosse melhor ouvir as lições de um desordenado romancista e de um fuliginoso conjeturador impregnado de teosofia, do que recorrerem aos seus tradicionais e legítimos mestres, os antigos padres da Igreja, os santos, e os escritores aprovados, certamente muito mais luminosos e ricos em doutrina do que aqueles duvidosos pensadores. Vem, também, a que atalho de foice mencionar que está em moda a propaganda, seja no original estrangeiro, seja em traduções geralmente péssimas de obras que, a rigor, só por eufemismo se podem rotular de católicas, pois o que nelas mais evidentemente falta é uma ou outra das virtudes características do catolicismo. A caridade fraterna, a humildade cristã, o respeito à pureza, o amor aos sacramentos, a obediência às autoridades eclesiásticas. Preconizam-os à leitura do romancista que se comprasno de escrever repugnantes casos morais ocorridos em famílias em que há membros que lhe qualifica de católicos e que se entretém a raciocinar sobre aquelas podridões, recomendam outros, de preferência, o escritor que se especializou na invectivação atrabiliária dos católicos humildes, obedientes e predosos embora rotineiros, como sempre é a maioria, outros, ainda, aconselham com entusiasmo que se leiam os escritos daquele perene e rebelado, vergalho infatigável de tudo e de todos, que não tinha papas nângua e cujas palavras queimam como brasas? Ou então que se trave conhecimento com aquele extraordinário santo pecador? que viveu conscientemente em pecado mortal, que deliberadamente se manteve afastado dos sacramentos, mas que, não obstante, se proclamava a si mesmo de católico e que por sua intercessão póstuma, segundo dão a entender seus admiradores, obteve a conversão e o batismo dos filhos e da mulher com quem vivia e pelos quais, enquanto vivo, nada quis fazer neste sentido. Compreende-se que isto suceda. Os que elogiam e anunciam tais livros, porém, talvez sem pensar nisso, contribuem poderosamente para deformar as consciências, para justificar a permanência no erro de pessoas que vivem no mundo das letras, dos negócios ou dos prazeres e têm mais gosto pelas coisas sensíveis e visíveis deste mundo do que pelas invisíveis e espirituais do outro, pois nunca chegaram a aprender satisfatoriamente o seu catecismo e menos ainda se habituaram à leitura das obras sólidas e clássicas da espiritualidade cristã. É isto que nos penaliza, e com o feito de salvaguardar a êstes é que sobre o assunto procuramos aqui chamar a atenção dos escritores, dos editores e, sobretudo, dos leitores católicos. 3. Livros católicos em editoras acatólicas Embora existam em nosso país várias editoras católicas, algumas antigas, solidamente estabelecidas e com larga capacidade de difusão, não é raro que escritores católicos, mesmo de responsabilidade, em vez de levarem seus manuscritos às empresas católicas, os entreguem para publicação a empresas meramente comerciais, indiferentes ou até contrárias ao catolicismo. Não lhes acudirá que, assim procedendo, prestam o seu auxílio a quem combate a sua religião e ao mesmo tempo o negam a quem a serve. Que assim colaboram com o adversário que lhes compete atacar e vencer. Que assim dão aos inimigos da sua religião o apoio do seu nome, o socorro dos lucros que lhes proporcionam, a oportunidade de propagarem na capa dos seus próprios livros os nomes de outros livros que sua consciência inexoravelmente condena. 4. Conclusão Propositadamente, neste artigo evitei citar nomes de autores e títulos de livros e de periódicos. No entanto, caracterizei suficientemente uns e outros para ser possível aos interessados verificarem a exatidão dos fatos arrolados. Porque o meu propósito não foi armar um debate acadêmico sobre dados imaginários, mas chamar a atenção dos católicos sobre realidades concretas, de ocorrência frequente, para que nelas advirtam os que, distraídos, ainda as não observaram e para que devidamente corrijam ou acertem suas posições aqueles aos quais competem fazê-lo. 5. Está suposta, naturalmente, a boa-fé de todos os irresponsáveis. Não impede isso que seus atos escandalizem os que os notam ou induzam em erros que por eles seguiam. Para evitar um e outro o mal, ambos danosos almas cristãs, destinadas à mortal posse da verdade e do bem, é que me abalancei a alinhavar as presentes notas que espero sejam lidas com a mesma lisura com que foram escritas e obtenham a colaboração — desta vez para o bem — daqueles mesmos cuja colaboração, as mais das vezes involuntária, com o mal, acabo agora de apontar. CAPÍTULO IV. MENTALIDADE CATÓLICA Em todos os períodos de sua história, o cristianismo abrangeu indivíduos e mesmo multidões que, por diferentes motivos não lhe havendo assimilado perfeitamente a doutrina ou querendo amoldá-la aos seus interesses e paixões, deformaram-na a ponto de torná-la inoperante ou contraditória consigo mesma. Formaram esses o terreno adequado à germinação ou ao desenvolvimento das heresias, grandes ou pequenas, e dos desvios disciplinares, mais ou menos graves, que a Igreja tem sido seguidamente necessidade de combater. Ela o tem feito sempre, primeiro com brandura, na esperança de que os próceres do erro, melhor informados, se corrijam espontaneamente, só pelo conhecimento completo da verdade, que lhes ministra, e depois, quando isto não se verifica, com rigor crescente, desde a advertência maternal, em privado, até a condenação formal pública, e a exclusão da comunhão dos fiéis. Na atualidade, parece-nos inegável que se podem assinalar na mentalidade católica a defeitos vários que inquinam, alguns até de modo alarmante. Isto não constitui regra absoluta, está visto. Existem católicos de escola em nosso tempo e em nossa pátria, como aliures, e muitos são modelos de ação e de vida genuinamente católica. Este o lesangeiro conceito, porém, não poderá ser estendido, em verdade, ao grande número dos nossos correligionários, e nem sequer a maior parte dos que pertencem a associações religiosas, quanto mais, de um modo geral, a totalidade da nossa população rotulada de católica. Porque, conforme escreveu a sua vida, o sr. Domingos Maurício, emérito diretor daquela revista, só quando a vida moral refletir, de uma forma dinâmica e persistente, a influência do dogma, proposto integralmente pela Igreja, então poderá dizer-se dela que é o espelho duma mentalidade verdadeiramente católica. E é infelizmente certo e de fácil verificação que não se poderá atribuir comumente às nossas disposições intelectuais e morais tais modalidades de pensar e sentir que denunciem em nós uma forte e influente mentalidade, ajustada à religião que professamos. 1º. OS DISTÚRBIOS Em recentíssimos documentos, dois ilustres prelados brasileiros chamaram a atenção dos seus diocesanos e dos seus compatricios em geral para os distúrbios que se observam na mentalidade dos católicos de nossa época. Fê-lo excelentíssimo Sr. Bispo de Botucatu, D. Luís de Santa Ana, em circular datado de 2 de agosto de 1944, e o excelentíssimo Sr. D. Otávio Chagas de Miranda, Bispo de Pouso Alegre, em um esquema de pregações quaresmais, publicado na Revista Eclesiástica Brasileira de setembro do mesmo ano. Fundados nas palavras dessas respeitáveis autoridades vamos rapidamente rascunhar os males que atualmente conturbam a mentalidade dos nossos católicos de várias classes e lugares. Esses distúrbios, mais ou menos graves, se devem a excessos ou a deficiências no desenvolvimento dos elementos que, normalmente, compõem uma mentalidade católica. Primeira. Por excesso. Os distúrbios devidos a excesso ou hipertrofia de elementos componentes da mentalidade católica normal podem ser repartidos em dois grupos, teóricos e práticos. Os primeiros dizem respeito, especialmente, ao excessivo desenvolvimento ou preferência exagerada de certos aspectos doutrinários do catolicismo, entre esses podemos incluir com segurança os erros condenados recentemente na encíclica sobre o corpo místico de Cristo, o falso misticismo, o mal-entendido quietismo, o liturgicismo exagerado. Assim como o liberalismo e o modernismo, já condenados por Pio IX e Pio X em encíclicas célebres e que não constituem senão excessos no aproveitamento de elementos úteis e aprovados pela Igreja nos seus justos limites, a liberdade e a ciência. Os erros de caráter prático são os que concernem, especialmente, a aplicação exclusivista ou excessiva de meios de ação ou de formas de devoção e piedade, lícitas entretanto nos seus justos termos. Incluir-se-ia neste grupo o americanismo, condenado por Leântrias em carta ao cardeal Gibbons, o individualismo com pendores nitidamente pelagianos, que constitui a demasia oposta do liturgicismo, cuja condenação acima relembramos, e o politicismo que procura reduzir uma questão política às questões religiosas, inspirando-se em máximos análogas àquela politique de borda em que se sintetizava o programa d'action franchise, condenada por Pio XI enquanto manteve essa diretriz, procurando forçar a inscrição de católicos, porque tais, em determinado partido político, como a que se quis fazer no tempo da propaganda do integralismo. Ou tentando, com boa ou com má fé, identificar os interesses do catolicismo com os de organizações políticas totalitárias como o fascismo, o nazismo, o comunismo e quejandas, embora tenham sido estas condenadas abertamente pela Igreja. Neste mesmo grupo, também, poderão incluir-se, com as necessárias ressalvas, visando unicamente os excessos de sua aplicação, certos abusos com frequência ocorrentes nos meios católicos piedosos, como a preferência exclusiva de alguns meios de oração, por exemplo, os novenários a determinados santos, e a confiança, também exclusiva e supersticiosa, no poder destes, considerados não já como intercessores, mas antes como absolutos distribuidores dos bens suplicados. Segunda. Por deficiência. Os erros provenientes de deficiência ou atrofia dos elementos normais do catolicismo podem também ser repartidos em dois grupos, teóricos e práticos. Os erros teóricos são devidos, geralmente, a uma imperfeita instrução religiosa, como esse, e, condenado na encíclica de Pio XII sobre o corpo místico de Cristo, e relativo à confissão considerada necessária e útil somente quando atinente aos pecados mortais, ou àquele já antigo, mas ainda vive sob vários disfarces operante, o josefismo, cesarismo, realismo ou padroado, cujos efeitos históricos mesmo entre nós se verificaram. Os erros práticos deste grupo são devidos, ainda mais do que à insuficiência de instrução religiosa, à ilógica adaptação dos católicos a um meio social adverso. A manifestação ordinária destes erros consiste na adoção, pelos católicos, dos modos de pensar, usos e costumes correntes na sociedade em que vivem, vestuários imodestos, casas ornadas com quadros ou estátuas imorais e tendo o alcance de todos livros e revistas indignos de penetrar em um lar católico, mania da cultura física, ainda quando ofensiva da modéstia, convívio com famílias constituídas sem o amparo da religião, participação em reuniões, solenidades ou corporações protestantes, espíritas, maçônicas, rotárias e outras, frequentação assídua de teatros, cinemas, dancinhos, cassinos e clubes censuráveis, leitura, aplauso e preconício de obras condenadas pela Igreja, etc. Aqui se inclui, naturalmente, a exaltação que ora fazem entre nós certos católicos, mesmo eminentes, de escritores guindados por eles — com espanto e mágoa de muitos — a guiar supremos dos católicos, em detrimento dos seus legítimos pastores e não obstante traduzirem tais escritores em suas obras, uma concepção do catolicismo incompatível com a concepção ortodoxa. Parece-nos indubitável, pois, que a mentalidade católica se acha enferma em grande número dos seus odianos representantes. E o sintoma principal e característico dessa enfermidade, cujas manifestações acabamos de apontar, consiste, ao nosso ver, neste fato que em que todas elas que se encontra, o desacordo, mais ou menos grave, das idéias e práticas adotadas por esses católicos modernos com as idéias e práticas invariavelmente preconizadas pela Igreja. 2. OS CORRETIVOS Para remediar a esta situação, inegavelmente lamentosa, seria preciso, antes de mais nada, neutralizar os fatores que a originam e perpetuam, assim como, ao mesmo tempo, revigorar os elementos de que dependem a formação, a conservação e o desenvolvimento de uma verdadeira mentalidade católica. Parece-nos incontestável que esta recebe a sua formação primordial em três fontes, catecismo, a família e a escola. Catecismo é o curso elementar de instrução religiosa proporcionado às crianças da primeira idade escolar. Sem embargo da dedicação, tantas vezes exaustiva, com que realizam esse engente trabalho os inúmeros catequistas leigos, religiosos ou sacerdotes, o seu ensino se ressente, ordinariamente, de dois defeitos, o primarismo e o formalismo. Assim sendo, urgiria menos tornar o catecismo uma árida matéria de exame por perguntas e respostas, ou, ao contrário, uma brincadeira atrativa, para o que se esforçam tanto os catequistas, do que dar importância ao seu ensino como sendo o mais necessário, o que habilita a cada um a viver bem e a alcançar a coisa mais valiosa do mundo, o testemunho de uma bem formada consciência. Para isto a criança aprenderia a seguir em todas as ocorrências da vida as normas retrizes da sua religião, aprenderia a rezar, não só com a boca, repetindo fórmulas, mas com toda a alma, sincera e espontaneamente. E aprenderia a recorrer com frequência e piedade aos sacramentos de confissão e comunhão, não para se desempenhar de uma obrigação convencional, mas como a fontes incomparáveis de conselho, de alegria, de energia espiritual. Só assim o ensino catequético não seria esquecido e daria frutos pela vida adiante. A família é o quadro em que naturalmente se completa o ensinamento do catecismo, porque aí a criança encontra exemplos vivos que o confirmam ou o desmentem radicalmente. Por desgraça nossa, na grande maioria dos casos, em todas as classes sociais, o que as crianças encontram em suas casas, são lições práticas que contradizem as que ouviram no catecismo. Está aí um enorme e importantíssimo, posto que o humilde campo de ação aberto ao zelo dos párocos e dos membros da ação católica, averiguar as condições de vida que encontram no catecismo. O catecismo é o catecismo de catecismo de catecismo e trabalhar para que se reformem quando não são boas, e se ajustem aos ideais preconizados pela Igreja. O catecismo das crianças seria, assim, de modo oportuno e efetivo, completado pelo dos adultos. Bem sabemos que isto, em parte, já se faz com êxito em algumas cidades, por obra justamente da ação católica. É preciso, entretanto, multiplicar essas iniciativas, estendê-las a novas zonas, e a outras famílias, que não exclusivamente as da classe proletária, pois também nas classes abastadas viçam males análogos e talvez piores que é necessário igualmente estirpar. A escola é o terceiro dos grandes elementos formadores da mentalidade católica das nossas crianças. Em regra, infelizmente, a sua influência é negativa. Nos colégios leigos, não é de estranhar, mas nos próprios colégios católicos isto ocorre, por vezes, de modo subrepetício ou indireto, pelos manuais escolares, de imposição oficial, e pelos professores, nem sempre devidamente escolhidos e fiscalizados. Não é sem motivo que as autoridades eclesiásticas têm muitas vezes insistido pela inscrição das crianças católicas unicamente em colégios católicos, sendo lastimável que tantos sejam os pais que não lhes atendem essa lutar recomendação, e que também ainda existam colégios católicos que não se constituam de modo a cumprir integralmente a grande missão religiosa que lhes compete. Realizadas essas medidas, estaria feito o principal, pois, com uma profunda e sólida base religiosa estaria garantida, quase por completo, a formação de uma mentalidade católica aparelhada para subsistir e agir. Conviria, entretanto, para facilitar a tarefa e prestar auxílio à geração já adulta, assegurar aos católicos, em geral, meios adequados de amparo, estímulo, confirmação e progresso, para que, no curso ordinário da existência, pudessem conservar e praticar desassombradamente a sua fé. Não seria necessário, para isto, aumentar o número das associações religiosas, as que existem, oferecem já aos de boa vontade excelentes meios para se conservar e desenvolver neles o espírito religioso. Apenas seria preciso, em vários casos, vitalizar e movimentar a associação, incrementando nos seus membros a vida sobrenatural, reduzindo neles o automatismo — fortificando-os contra o espírito de transigência com o mundo. Viver cada um de acordo com o ideal que o catolicismo lhe propõe, dedicar-se com sinceridade ao serviço de Deus, renunciar decisivamente aos divertimentos, lucros, empregos, profissões, posições e companhias inconciliáveis com os postulados católicos, desapegar-se do amor aos cargos e às situações de mando, ter a coragem, muitas vezes, de ficar fora da moda para ficar dentro da Igreja. São normas que, fielmente cumpridas, renovariam a vida espiritual dos católicos. Neste assunto, as associações fundamentais da ação católica, devidamente organizadas e bafejadas pelas autoridades eclesiásticas, estão destinadas a realizar obras de suma importância. A esses meios se haveriam de juntar os da imprensa católica, o livro ortodoxo, substancioso e bem escrito, não só publicado, como já há muitos entre nós, mas sobretudo difundido e posto ao alcance do público em bibliotecas volantes e, principalmente, em bibliotecas paroquiais, ativamente movimentadas. Se em cada paróquia, do Brasil fosse organizada uma biblioteca de livros católicos de real valor doutrinário e literário, sem nenhuma tolerância de livros maus ou por qualquer modo em desacordo com a sá doutrina, atraindo-se para eles o interesse de todos, sobretudo dos moços e dos de maior influência, com certeza grande benefício resultaria para a vida religiosa e mesmo para a vida cívica do país. Além do livro, o rádio, o jornal, a revista de orientação católica, mas de orientação católica integral e profunda, não superficial, intermitente, parcial ou falsa, como por vezes se vê entre nós em órgãos que se dão como católicos e difundem baralhadamente o certo e o errado, o louvável e o condenável, o ortodoxo e o heterodoxo, e, assim procedendo, são menos órgãos do catolicismo do que do seu mais irredutível contrário, o confucionismo. Recorrendo a esses meios — e a outros que se julgassem mais adequados e eficazes — parece-nos que estaria em grande parte sustada a lastimabilíssima desintegração da mentalidade católica que se está processando evidentemente entre nós e ser-lhe é possível reconstituir-se ou formar-se de modo seguro e duradouro, assim como conservar-se, desenvolver-se, aperfeiçoar-se e agir a despeito de toda a oposição que lhe ofereça um ambiente social naturalmente contrário à sua existência e expansão. Vejamos, agora, em que consiste e como se caracteriza uma mentalidade deste teor, genuinamente católica. 3. Características da mentalidade católica O autor que citamos no início deste artigo, o Sr. Domingos Maurício, assim definiu a mentalidade católica, é o complexo de disposições intelectuais e tendências morais próprias do indivíduo ou da coletividade que, dum modo integral, pensa e sente catolicamente para realizar na vida o ideal evangélico que o catolicismo envolve. Ou, com maior precisão, uma mentalidade genuinamente católica proclama sem reservas o dogma, defende a moral, acata as disposições disciplinares da Igreja segundo o alcance que a autoridade desta lhes dá, não enerva a disciplina, preza e ama todos os valores da sua história, respeita a tradição autêntica, e sem esquecer os deveres da justiça promove a caridade na ordem familiar, social, nacional e universal. A mentalidade católica não concebe na vida humana, em qualquer dos seus aspectos, compartimentos estanques. Aos princípios eternos subordina o que passa, aos interesses do espírito submete-os da carne, como guia inseparável de toda a vida moral conhece uma só voz, a da consciência, humana, iluminada pela razão e pela fé. Mentalidade católica, em suma, e a que professa e aplica incessantemente o catolicismo em toda sua pureza e integridade e o faz, não como obedecendo a uma pressão que vem de fora, mas sob um impulso que vem de dentro, do mais íntimo da personalidade e que se confunde com a própria consciência e com a própria vida. Convém acentuar este particular. Muitos só veem o catolicismo como um par de antólios imposto aos fiéis, como uma grilheta que lhes cerceia os movimentos, como um jugo pesado que lhes abate a cabeça e os obriga a seguir pelos caminhos mais batidos e desinteressantes. Não compreendem que ele é, principalmente, o desenvolvimento, o desabrocho, a frutificação de uma vida interior o cheia de ceiva e profundamente enraizada. O verdadeiro católico se abstém de fazer muita coisa que aos mundanos parece deliciosa, não apenas porque elas lhe são proibidas pelo decálogo, mas, sobretudo, porque elas não o atraem, não lhe proporcionam um verdadeiro prazer, acostumado que está a achar gosto em outras coisas que os mundanos nem suspeitam que existem. Nisso está a força do catolicismo, e não a teria se fosse apenas uma disciplina externa, imposta coercitivamente pelas autoridades eclesiásticas. Deu-o muito bem a entender Nosso Senhor Jesus Cristo quando procurou explicar aos homens a religião que vier a estabelecer. Não a comparou nunca a uma muralha defensiva, a uma obra de obediência, a uma penosa submissão a autoridades arbitrárias, mas comparou, diversas vezes, a coisas vivas que germinam e se desenvolvem espontânea e fortemente, a uma semente de mostarda que, sendo o menor dos grãos, pode tornar-se a maior das hortaliças, quase uma árvore, a três medidas de fermento que uma caseira põe na massa do pão e que aos poucos levedo e faz crescer a massa toda, ao vinho novo que, expandindo-se, que, rebenta os odres velhos e fracos em que tiver sido guardado, a seiva que vivifica os ramos todos da videira enquanto estes estiverem íntegros e unidos à cepa, a fonte de água viva que brota plenamente do mais íntimo de um coração vivificado pela graça divina. É preciso ter entendido isso a fundo para poder enxergar, na sua verdadeira luz, as principais características da genuína mentalidade católica. Catolicismo é fé. Mas fé definida, esclarecida e sóbria. Não é superstição nem crendice. Ninguém mais severo do que a Igreja na definição e estipulação dos dogmas em que devem os católicos fielmente crer para se salvar, e nada mais admirável do que a sua solicitude em instigá-los a estudarem os motivos da credibilidade dos mistérios que lhes propõem, e a meditarem quanto eles iluminam a realidade conhecida e quanto é comprovada a sua veracidade pelos efeitos que decorrem da suposição ou antes da fé em sua existência. Por isso, nada mais distante que um verdadeiro católico, de um crédulo, de um supersticioso, de um fanático. Catolicismo e liberdade. Mas realizada na disciplina da vontade e na aceitação racional da autoridade divina. Há, no entanto, quem o tome por uma doutrina de escravos, que impõe renúncia à autonomia de pensar e de querer, por isso combatem, e exaltam, ao contrário, tudo o que tem visos de insubmissão, inconformismo, revolta, subversão. Vai uma grande ilusão e, por isso, em seguida, se tornou-lhes o engano, como observou João Améal, no seu prefácio à tradução portuguesa de ortodoxia. Contra os ignaros truísmos da idolatria da liberdade, da indisciplina, da rebeldia sem freios, ele ter-se o franco elogio da autoridade, da disciplina, da submissão voluntária. Nada mais fácil do que ser herético. Nada mais fácil do que abandonar-se à força da corrente. O difícil é manter-se no bom caminho. Adiante, caíra sempre mais simples, há uma quantidade de ângulos propícios para a queda e um só que marca esse ponto de equilíbrio em que se fica de pé. Mostra-nos, assim, que a insubmissão e a negação se acham no plano inclinado do menor esforço — e que o valor e o heroísmo não consistem na enérgica reconquista da verticalidade. Como? Pela aceitação desassombrada de um dogmatismo verdadeiramente libertador. Catolicismo é amor e alegria, mas pela entrega total do coração humano a amor divino e fruição em Deus de todos os bens do mundo. O que penetra de indizível júbilo a penitência, a abnegação, o sacrifício, o sofrimento e a própria morte, pela consideração do fim visado, que é o amor, amor ardente a Deus e as coisas espirituais, amor nobre e santo a tudo o que, neste mundo se encontra de mísero, necessitado e fraco. É preciso estudar com atenção a vida de uma Santa Teresa do Menino Jesus, de um padre Damião de Velster, de um São José Benedito cotolengo, para entrever quanto de amor e de radiosa alegria arde no coração de um católico que consome a sua vida na obscuridade de um convento, na companhia de míseros leprosos, ou no atarefado socorro de milhares de indigentes. E, também, é preciso, estudar a vida de tantos católicos que se conservaram no mundo, no seio das suas famílias, como Elisabeth Liseur, Léon Armel, Vico Nekishi, com Tardo Ferrine ou Zélia Pedreira de Castro, para perceber quanto o amor sobrenatural que lhes enche os corações, muito em vez de estorvar, perfaz, dirige e ilumina todas as outras afeições e interesses a que legitimamente possam se entregar. Catolicismo é ordem, é hierarquização de todas as coisas do universo de acordo com o valor e o efeito que a cada uma foi atribuído no plano da criação. Por isto só o catolicismo proporciona paz tanto aos indivíduos quanto às nações, porque só pela observância das suas diretrizes se alcança aquela tranqüilidade na ordem que essencialmente a constitui. Enfim, catolicismo é unidade e simplicidade, unidade de doutrina, simplicidade de expressão. Poder-se-ia e condensá-lo nestes quatro itens. O católico só tem por mestra Cristo, nosso Senhor. Não chameis na terra a ninguém de mestre, porque um só é o vosso Mestre, Cristo, São Mateus, 23,8 a 11. Só tem por guia supremos os pastores da Igreja instituída por Nosso Senhor. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza, São Lucas, 10,16. Só tem por lei o preceito da dupla caridade, por ele proclamada . Só tem por alvo e fim da existência a salvação da alma, a entrada no reino do Céu . Quem a isto se conforma, pode-se dizer que possui uma mentalidade genuinamente católica. Tudo, aliás, pode-se reduzir a uma só coisa — em que tanto hoje se fala, embora tão pouco se pratique, sentir com a Igreja. Sentir, porque esse verbo — mais do que qualquer outro — exprime uma concordância íntima, uma adesão profunda e cordial do fiel com os princípios, as normas e ex-diretrizes da Igreja. De fato, para possuir uma mentalidade realmente católica, não basta conhecer o que a Igreja ensina, nem obedecer ao que ela manda, não basta, sequer, concordar com o que ela pensa, seguir friamente as rotas por ela traçadas, viver em conformidade com as suas regras, é preciso, sim, tudo isso, mas ainda mais do que isso, é preciso, fazendo-o, estar profundamente convencido e totalmente concorde de que na Igreja está a verdade, a felicidade, a chave do destino humano. É o que viu e ensinou clarecimamente Santo Inácio de Loyola naquelas áureas regras de ortodoxia, postas no fim dos seus exercícios espirituais e que assentam, como já alguém observou, no princípio eminentemente fecundo da maternidade da Igreja. Já antes dele o máximo doutor da cristandade, Santo Agostinho, notara, só podem ter, deveras, a Deus por pai, os que querem reconhecer a Igreja por mãe. Fazer o que a Igreja manda, evitar o que ela proíbe, em tudo acatar-lhe os conselhos com filial confiança, esses são os sinais característicos de uma mentalidade católica que zela realmente pela integridade e pela nítida pureza de um catolicismo sem transigências. 4. Conclusão Infelizmente não é essa, de ordinário, como atrás notamos, a norma que rege o pensamento e o comportamento de grande número de nossos correligionários. E se tal consequência não for tomada a sério e energicamente combatida, estender-se-á ao catolicismo a confusão de idéias e de valores que reina atualmente no mundo. Com efeitos muito mais desastrosos, porém. Porque, conforme escreveu recentemente um escritor português, se a incalculável mal causadas pelos transfugas que foram até ao fim, talvez não seja menor daqueles que ficaram a meio do caminho. É que estes permanecendo, pelo corpo, na instituição em cujo complexo ideológico já não confiam, mas facilmente podem envenenar-lhe o espírito pela ação dissolvente do próprio espírito, agora ao serviço dos paradoxos e dos sofismos do inimigo. 5. De fato, assim corrompido pelos seus próprios membros, o catolicismo perderia por completo a sua capacidade construtiva que reside, principalmente, na nitidez e precisão dos seus ensinamentos, na sobrenaturalidade da sua inspiração como a do seu escopo, na firmeza constante do seu governo. Não seria com mentalidades assim deformadas que o catolicismo poderia atuar com eficácia, como a seu dever, na formação e na regeneração dos indivíduos e das sociedades em uma época, como a atual, de anarquia, ruína e confusão. A reconstrução do mundo e, sobretudo, a reconstituição das almas sobre as bases perenes da ordem que desde a sua criação lhes foi destinada e das quais seguidamente se tem afastado, só podem ser promovidas com visos de durabilidade por pessoas dotadas de mentalidade nitidamente católica. 6. Foi por ter uma mentalidade dessa espécie, que exerceu tão assombrosa e eficaz influência sobre os homens do seu tempo e ainda exerce sobre os de nossos dias, São Francisco de Assis a quem a Igreja, em sua liturgia, deu o título significativo de homem católico por excelência. Um homem católico e totalmente apostólico antífona primeira das primeiras vésperas de 4 de outubro, e a quem designou por padroeiro da obra mais universal e mais importante da atualidade, a ação católica. Foi também, por estar dotado de analoga mentalidade, que, em momento crucial da história das relações da Igreja com o Estado em nossa terra, avultou em proporções gigantescas, como herói, quase mártir, de um catolicismo sem transigências, aquele humilde filho de São Francisco, aquele fervoroso Capuchinho, aquele digno brasileiro, aquele ínclito bispo da Igreja católica, que foi D. Vital Maria de Oliveira. Nessas duas personalidades encontramos exemplificado de modo concreto em que consistem a essência, a atuação, os efeitos de uma mentalidade verdadeiramente católica. CAPÍTULO 5. LITERATURA E CATOLICISMO — PART 1ª Se ficasse restringida ao que, na essência, é — um meio aperfeiçoado de expressão pela palavra falada ou escrita, — a literatura não teria nenhuma dificuldade em ajustar-se ao catolicismo. O caso, porém, é que ela pretende ser mais do que pode ou deve, arvorando-se a intérprete da criação e orientadora das atividades do espírito. Com o que não raro põe-se em desacordo com o catolicismo. Daí o problema das relações entre literatura e catolicismo que vamos em seguida considerar nos seus aspectos principais. 1. Um pouco de teoria A questão que ora procuramos ventilar é no fundo simples e fácil de resolver-se. Mas tem sido frequentemente obscurecida, baralhada e complicada pelos que a discutem com sobras de erudição, é certo, mas sem desejo de que seja resolvida no sentido óbvio e otodoxo, e, por isso, tem-na enredado em mil sofismas e desviado para os mais extravagantes atalhos. A fim de pôr um pouco de ordem no assunto, vamos singelamente expor — ainda que com risco de repetir banalidades — o que entendemos por literatura e por catolicismo, e o que consideramos respectivamente como seus pontos de divergência e como seu natural modo de acordo. 1. Que é literatura? A literatura é uma arte extremamente complexa. O prazer que ela faculta aos seus apreciadores é essencialmente sinestesia — uma concomitância de sensações. E estas são da mais variada natureza, desde as puramente intelectuais, como o prazer de acompanharem seus altos e ágeis vôs o remígio de uma poderosa mentalidade, até os exclusivamente materiais, como o gosto de regalar a vista e o tato no manuseio de um livro bem encadernado e bem impresso em excelente papel. As que lhes são peculiares, todavia, embora nem sempre dominantes, são as que suscitam o uso acertado e abram de opulento vocabulário, de engenhosas construções gramaticais, de adequadas, impressionantes, e em vulgares figuras de retórica. A base da literatura, portanto, é a técnica da redação e da composição, a arte da palavra, em suma. Mas pouco ou nenhum alcance terá obra que não dispuser de outro merecimento, além desse, para conquistar a estima e a admiração do público. Foi essa falha que inquinou as obras de certos letrados, dos quais é atípico filinto e liso, que caíram no ouvido do público e se converteram em peças de museu. Porque a falaz perfeição técnica, de que se ufanavam, não bastou sozinha para comunicar-lhes interesse e vida. A verdade é que nas obras literárias de intensa e fecunda vitalidade, nas que alcançam fama imperecedora e internacional, a parte técnica constitui elemento secundário, embora indispensável à sua construção ou ao seu acabamento, à guisa de suporte ou de revestimento externo do conjunto. A ele se sobrepõe outros, de maior importância, o elemento filosófico ou científico, por exemplo, acervo de observações ou juízos sobre a natureza, o homem, Deus e suas recíprocas relações, ou elemento moral, ensino ou sugestão de normas, motivos e impulsos para agir. Assim, ao mesmo tempo que influi sobre a sensibilidade humana pela sua parte técnica , a literatura influi sobre a inteligência pela sua parte instrutiva e sobre a vontade pela sua parte diretiva , quer isto dizer que a literatura é ao mesmo tempo arte, porque visa realizar a beleza que lhe é própria pela palavra escrita ou falada, ciência, porque procura atingir e exprimir a verdade pelo conhecimento de quanto existe no mundo da matéria e do espírito, e é moral, porque tende a promover o bem, pelo estímulo e pela orientação da vontade a retamente agir. E — o que é mais? — a própria impressão de beleza que visa acima de tudo produzir, ela não a forma unicamente pela abre utilização dos seus elementos técnicos de vocabulário e de estilo, mas valendo-se, também, de todos os demais recursos de que dispõe, desde a concepção geral do mundo, que subentende ou sugere, e o aspecto físico das paisagens que descreve, até a implícita responsabilidade moral das personagens que apresentem o destino imortal e eterno que reserva o que nega as suas almas por trás de qualquer filosofia da arte, como Joel Elias Spingarn nos lembrou, deve haver uma filosofia de vida. Ou, como disse Irwin Edman, criticar um livro é estimar um mundo. A culminação e fruto da expressão artística literária, e seus campos finais de prazer para a alma humana, estão na metafísica, incluindo os mistérios do mundo espiritual, a própria alma e a questão da continuação imortal de nossa identidade. Em todas as épocas, a mente do homem trouxe aqui, e sempre o fará. Não há como sair daí, a literatura é uma sinestesia, uma arte complexa e de sutil repercussão. Por isso é às vezes difícil reconhecer o que a constitui propriamente, sem mistura de ingredientes privativos de outras elaborações humanas. A literatura não deve ser identificada com a filosofia, mas muitas vezes está impregnada de pensamento filosófico. Não é o mesmo que lógica, metafísica ou ética, mas não pode subsistir sem algum tipo de lógica, metafísica e ética como suas bases. 2 O pomo da discórdia Não é por conseguinte no plano estritamente técnico ou estético que surgem as divergências entre o catolicismo e a literatura, mas nesse plano superior de conceitos gerais sobre o mundo, a sociedade e o homem, ao qual ela se eleva necessariamente logo que transcende dos limites de mero artifício literário, restrita aos quais não passa de tarefa escolar ou de exercício retórico sem valor e sem alcance. Enquanto arte ou técnica literária, é claro, a literatura não está sujeita à influência do catolicismo, senão no que já resulta da aplicação de princípios morais, como respeito à significação exata dos vocábulos A linguagem seja sã, irrepreensível? Tito 2,8 O REFUGO DE TERMOS IMPUDICOS A impureza nem sequer se nomeie entre vós. Nem baixezas, nem conversas tolas ou chocarrices, que são inconvenientes Epístola aos Efésios 5,3 a 4 A abstenção de recursos destinados a falsear a verdade ou a fazer-lhe criar a boa-fé de outrem renunciando-a à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for boa para a edificação da fé, de maneira que faça bem aos que a ouvem — Epístola aos Efésios 5,25 a 29. Desde que, porém, se alça a esferas mais altas e amplas e pretende exprimir a verdade ou definir o bem, a literatura invade terreno privativo do catolicismo e para se harmonizar com ele tem de se lhe subordinar, aprendendo dele a pensar, sentir e querer. 3. O catolicismo é um todo, uma universalidade, como seu próprio nome exprime. Não é apenas uma forma de culto religioso, um misterioso acervo de sacramentos, um conjunto de dogmas ou de verdades reveladas e indiscutíveis. 4. Catolicismo é vida. É inspiração e orientação de vida para os que o professam. É sistematização da vida humana para a perfeita consecução do fim que a esta é própria. 5. A resposta à primeira pergunta do Catecismo dí-lo claramente, o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus e, assim procedendo, alcançar a sua eterna felicidade. Todo o catolicismo está aí concretizado. Tudo, nele, corre desse primeiro postulado. Essa é a única coisa necessária de se saber e pôr em prática. E só uma literatura inspirada pelo catolicismo será capaz de exprimir uma visão integral do homem, mostrando o tal qual é, conjuntamente carnal e espiritual, temporal e eterno, natural e sobrenatural, capaz de amar, correta ou desvairadamente, a si mesmo e às coisas que o cercam, ao seu semelhante e a seu Deus. Porque só o catolicismo inscreve adequadamente o homem na ordem divina do universo descobrimos que nada de final pode satisfazer a alma humana e que, lutando com todas as suas forças por um bem infinito que ela não é mais capaz de alcançar, ela se arrasta nas garras da mais cruel miséria. A ciência natural e a filosofia da razão pura, de que os homens tanto se orgulham, carregam, profundamente, a marca óbvia dessa miséria. Dissemos, definindo no início deste trabalho a metafísica cristã, que só ela era capaz de sistematizar completamente o conhecimento humano. Talvez agora vejamos com mais clareza as razões subjacentes, a ciência natural é incapaz de ser completada porque seu objeto não é capaz de satisfazer nem nossa curiosidade nem nosso desejo. O que os filósofos consideram uma extensão ilimitada do conhecimento, na verdade, expressa a insaciabilidade de um apetite infinito que encontra apenas bens finitos para se satisfazer. É por isso que vemos uma pergunta sempre provocando uma nova pergunta, provocando discussões que se somam às discussões anteriores e nos mergulhando em uma incerteza inextricável. Essa instabilidade do conhecimento acarreta a do desejo, a instabilidade do desejo traz consigo a de nossas faculdades e nossa ação, a continuidade original e a retidão natural que outrora ligavam o homem a Deus estão sendo destruídas até que uma ajuda extraordinária venha e as restabeleça. Só ele ensina a decifrar o segredo da criação, a divisar a ação oculta de Deus na atuação dos fenômenos da natureza, ou a perceber a influência recôndita da Salvador à graça no entrelaçamento dos motivos psicológicos que determinam os atos dos homens. O artista católico terá que reproduzir a natureza informada pela graça, e não apenas essa realidade curta e toda material que só interessa à sensibilidade, mas esse real divino, vivo, autônomo, que se impõe em nossa mente e enche nosso coração. Em suma, manifestará a visão católica da realidade? Uma visão muito mais ampla, se não apenas aquela que abrange apenas uma parte de nossa natureza, a parte desgraçada. Uma visão que nada exclui, entende, tudo abraça, tudo compreende, enfim uma visão católica, isto é, universal. 4. O ACÓRDO Assim sendo, como incontestavelmente é para o católico, a literatura não compete mais do que dar expressão, pela arte da palavra, aos conceitos, imagens, sentimentos que se produzem em um espírito humano informado tão completamente quanto possível pela doutrina viva e universal do catolicismo. A arte é o último ou meio termo, e como imaginar para ele, como imaginar para qualquer coisa no mundo uma situação a meio caminho entre esses dois termos? Se for o último, escapa a toda subordinação negativa ou positiva, é Deus. Se é um meio, a condição do meio é servir, e a arte não pode evitá-lo. Mais uma vez, Deus quis, Deus criou. Ele não poderia criá-lo nocivo, queremos que ele o tenha criado sem utilidade, para o propósito único, estrangeiro ao plano geral da criação? Já o dissemos, fazer a pergunta é resolvê-la. 2º. Verificações práticas Não é isto, contudo, o que acontece na atualidade. Nem o catolicismo é o formador único ou principal da mentalidade moderna, nem os próprios católicos, muitas vezes, vivem integralmente a sua doutrina, ou a compreendem por completo ou a expõem seja com fidelidade, seja com arte. Do que resulta a ser a literatura odierna, em sua maior porção, o veículo de idéias, de imagens e até de expressões formalmente opostas ao catolicismo, e, por sua vez, exprimir-se este em obras inteiramente destituídas de arte literária ou, quando não, contaminadas pela literatura ambiente e inclinadas de defeitos, mais ou menos graves, contra a fé e os bons costumes. Donde as categorias em que se reparte desigualmente a literatura moderna e que vamos em seguida considerar — literatura má, francamente anti-católica — literatura perigosa, evada de erros doutrinários ou morais, ainda quando bem intencionada e rotulada de católica — literatura frívola, apenas indiretamente nociva, pela perda de tempo que a sua leitura acarreta — e, enfim, literatura boa, em todos os sentidos, como arte e como representação, crítica ou interpretação da vida. I. Literatura má Incredulidade e moralidade são as notas dominantes da literatura moderna. E isto se deve a uma sucessão de acontecimentos, entre os quais cumpre salientar. A renascença das obras clássicas greco-romanas, que ofereceram admiração dos letrados livros nos quais, em vez dos princípios cristãos, só se encontram idéias e ideais do naturalismo pagão. A reforma protestante, que recusou obediência à tradicional autoridade da Igreja romana e ensinou os homens a só se guiarem pelo seu critério individual, o filosofismo do século XVIII, que abalou fundamente a fé cristã e a substituiu pela vaga crença em um Deus abstrato e nebuloso, o cientismo do século XIX, que rompeu abertamente com qualquer crença no sobrenatural e que, com o positivismo, repudia ou mesmo qualquer tentativa de explicação metafísica do universo, o freudismo e o sibaritismo do nosso século, que deram preeminência na vida humana e, em nome da ciência, autorizaram a satisfação irreprimida de todas as tendências naturais. E, por último, o absolutismo das ideologias políticas em voga, que mecaniza os povos, endeusas governantes e, para melhor conseguir uma e outra coisa, multiplica ao mesmo tempo os empregos públicos, que prendem pelo interesse os cidadãos ao governo, e as fontes de corrupção moral, que destemperam os caracteres e impedem o florescimento de quaisquer veledades de oposição ao regime. Formou-se desse modo a sociedade moderna, construída sobre bases exclusivamente humanas e terrenas, e nas quais a religião é relegada, em muitos países, para o âmbito, cada vez mais restrito e menos frequentado, das igrejas, e todos os meios se empregam para cortar os últimos laços que ainda ligam o homem a Deus. Nesta sociedade, evidentemente, só pode medrar uma literatura que trezande francamente à incredulidade e à imoralidade. Ver, nas belas artes, especialmente na escrita, muito do que passa por arte é pura sujeira, pernicioso para as almas humanas. Uma obra é pelo menos falsa ima quando o erro e o vício a dominam, mas quem o concebeu como vicioso e errôneo em todos os seus elementos, sem exceção? Por mais culpável que se possa imaginar, só é possível com a condição de conter, em maior ou menor medida, o verdadeiro, o bom e, portanto, mesmo o belo, um caos de sombras e luzes — amontoado de ruínas nobres e informes — e detritos sem nome. Entendemos então que a obra é bela por esses vestígios de verdade e virtude, mas que perdeu sua beleza possível na rigorosa proporção de falsidade e mal que a desonra. Os verdadeiros, os bons, mesmo diminuídos, mesmo obscurecidos por essa proximidade, mesmo empregados contra sua natureza para servir ao vício e à falsidade, sempre conservam, em contato com faculdades poderosas, o privilégio de nos deleitar. Também a obra que tem o direito de chamar de má pode ser bela pela verdade e pelo bem que ainda a guarda e apesar do falso e do mal que, por si só, só a tornam feia. Para isto concorreu não pouco a invenção da imprensa que, abusivamente utilizada, pôs ao alcance do vulgo a leitura de toda espécie de livros e de jornais, concedeu a todos, sem discriminação, a faculdade de escrever e publicar o que lhes passasse pela cabeça, e, por fia, industrializou o ofício de escrever, tornando-o lucrativo e tanto mais lucrativo quanto o maior número de leitores atinge e interessa, o que, de regra, não é possível senão dando o pasto ao gosto e aos desejos, quase sempre o vis, da grande massa humana. Em consequência a arte de escrever vulgarizou-se, o que era um privilégio de clérigos, isto é, de homens providos de instrução teológica, filosófica, científica, histórica, moral, e, portanto, aparelhados para a missão a que haviam sido destinados, de ensinar e guiar os homens. — Passou a ser exercido cumulativamente pelos leigos, isto é, pelos desprovidos da necessária cultura e da delicada missão de reitores da humanidade. O resultado foi, se não o desaparecimento, o rápido escasseamento da cultura cristã sólida e fundamentada, e a concomitante aparição e progresso dessa pseudocultura, improvisada, fantazista, e presumida que predomina em nossos dias e que tão maléficos resultados produz. Para premunir os católicos da sua contaminação é que a Igreja, por sua congregação do santo ofício, publica periodicamente o índex dos livros proibidos, e basta percorrer essa lista, assim como as normas gerais sobre as leituras que estão condensadas nos cânones 1385 a 1405 do Código de Direito Canônico, para prontamente entender como andam bem avisados os católicos que, obedecendo a essas indicações, preservam sabiamente seus espíritos das mais grosseiras como das mais artificiosas contaminações do erro, da malícia e da sensualidade. 2ª LITERATURA PERIGOSA No meio dessa abundante literatura religiosa ou irreligiosa, as obras católicas em intenção ou em espírito ficam quase perdidas, tão poucas são relativamente às outras. E, ainda, além de serem poucas, repartidas em dois grupos, o da falsa, e o da verdadeira literatura católica. O primeiro desses grupos, que constitui o que denominamos literatura perigosa, porque infiel ao propósito da lídima literatura católica, que é construir conjuntamente o belo, o verdadeiro, e o bom, arrasta, ainda que involuntariamente, ao erro e a maus que a frequentam e, assim, alia-se ocultamente ao inimigo e presta-lhes serviço, seja afastando do catolicismo os que leiam as obras de que consta, porque estão mal escritas, seja desviando da rota certa, no pensamento ou na ação, os que elas atraem pela magia e habilidade do seu estilo, porque se acham, no íntimo, demasiadamente contaminadas pelo espírito do mundo e pelas idéias paganizadas da imperante literatura religiosa, com a qual pretende rivalizar. Daí as duas subespécies da falsa literatura católica, por vários títulos perigosa. — Primeiro. Aqui, deveras, não merece o nome de literatura, embora lhe revista a externa aparência e é constituída por obras católicas doutrinariamente certas, mas escritas sem nenhuma habilidade literária, eivadas de incorreções gramaticais e de impropriedades fléxicas, o que prejudica a sobremodo a aceitação das idéias que veicula, em particular entre pessoas de alguma cultura e bom gosto. Segundo. Aqui é constituída por obras que são literariamente bem compostas, mas, quanto à doutrina, não merecem inteira confiança, mesclando-se nelas o certo com o errado, deformando-se, ao calor das paixões, princípios essenciais do catolicismo, adotando-se nelas imprudentemente ou tentando cristianizar idéias em moda mais inconciliáveis com o ensinamento da Igreja, ou levianamente rivalizando com os escritores e religiosos na descrição escusada e perturbadora de maus costumes desde quando se segue, ser chamado de justo, não ser sempre e completamente perverso. A esse preço qualquer malandro teria direito ao título de homem honesto, pois são poucos os que não podem contar dias e meses de probidade em suas vidas. — Bonum es integra causa, malum es quo cum que defectu, disse a velha. Para que um ato seja bom, não deve ser defeituoso em nada, nem em seu objeto, nem em seu fim, nem em suas circunstâncias. Um homem é louco, um livro suspeito, um jornal corrupto, assim que o mal domina lá, o sábio evitava qualquer coisa que deixasse uma impressão perturbadora na alma. Das duas esta última é a mais perversa e danosa, porque inocula capciosamente o erro e o mal em almas desprevenidas, leva-os até onde de outro modo nunca teriam chegado, deforma e imácula insidiosamente espíritos retos e puros, semeia dúvida e a tentação em corações que, fiados no catolicismo dos seus autores, apregoado por uma propaganda interesseira e não fiscalizada, buscaram sem desconfiança nessa literatura e entretenimento ilícito para as suas horas de folga, senão alimento para sua piedade ou confirmação do seu reto juízo sobre a vida e os homens. 3ª LITERATURA FRÍVOLA Convém aqui consignar, também, ao menos para a memória, uma espécie de literatura que não está em oposição, ao menos formal, ao catolicismo, posto não se abeberia em suas fontes ou não concorra para reforçá-las, quero referir-me a essa literatura anódina ou fútil que se vaza em qualquer desses gêneros que, em nossos dias, se consideram quase exclusivamente expressivos da arte literária, a poesia lírica, a crônica ou ensaio fantasista, e, sobretudo, o conto e o romance, a absorvente forma da literatura moderna. Neste sentido assim restrito, urge dizê-lo, para um católico a literatura não passa de um primeiro meio de distração ou de divertimento, lícito, é certo, mas nunca necessário, raramente útil e frequentemente pernicioso. Nenhum católico digno desse nome ocupará a grande parte do seu tempo na leitura ou na feitura dessas obras que, sem dúvida, podem ser muito engenhosas, agradáveis e interessantes e mesmo, quando doutrinariamente boas, ter sua utilidade e merecimento, mas que nunca passam de vãos e artificiosos entretenimentos. Não foi para gastá-la lendo ou escrevendo romances que a vida foi dada ao homem. 4. Literatura boa Voltamos agora ao nosso ponto de partida. Literatura boa, para o católico, é a que, ao mesmo tempo, é verdadeiramente certa na doutrina e artisticamente bela na expressão. Para ele, aliás, isso aqui é literatura, tout court, não no sentido estrito que atrás apontamos, de mero artifício literário, a que frequentes vezes e arbitrariamente reduzem nos literatos profissionais de nossos tempos, mas no sentido lato, que sempre teve-lhe a próprio, de arte da expressão pela palavra falada ou escrita. Neste sentido, a literatura é um instrumento de trabalho que, adequadamente empregado, o escritor católico pode, como qualquer outro, usar, e do qual tanto melhor se serve quanto mais dele se vale para formar obras de sólida e ampla construção, igualmente valiosas pela verdade, justeza e elevação do pensamento que exprimem, como pela vernaculidade e fluência da linguagem em que estão compostas O tema mais sublime da literatura diz respeito aos caminhos de Deus para com os homens. E seu assunto menos nobre trata das desumanidades do homem, os conflitos do homem, bem como as relações amigáveis com seus semelhantes, consigo mesmo e seu ambiente, com suas infinitas ramificações e vicissitudes, formam a massa intermediária de temas cúnicos e trágicos com os quais o artista literário se preocupa. Aliás essa utilização da literatura pelo catolicismo, sempre admirável quando se verifica, não só é possível e relativamente fácil de realizar-se, como ainda é, ao nosso ver, o único modo de conduzir a literatura ao seu pleno desenvolvimento e a sua mais alta perfeição. Pois só quando integralmente inspirado na revelação divina — de que o catolicismo é o legítimo depositário — consegue o homem entender o verdadeiro sentido da vida, admirar-lhe a suprema beleza e desejar o seu indefectível bem assim como a filosofia é a serva da teologia, a literatura é a serva da verdade e das verdades, especialmente as verdades eternas do Evangelho. Pois o próprio significado da palavra Evangelho é boa notícia. E nada além da mais alta forma de expressão humana, que é a literatura, é capaz de levar a mensagem do Evangelho com dignidade adequada e adequada. Grandes verdades exigem grandes palavras para expressá-las, grandes palavras limpas, de aço inoxidável. Palavras ricas em tons de pleno significado, palavras suaves como o vinho dourado de Chipre, palavras despojadas de sua pele brilhante e correndo velozes como atletas para seu objetivo. E as palavras que proclamam a verdade devem ser palavras solenes. Em tal grandeza, em tal poder, em tal penetração, em tal economia, em tal castidade, em tal sinceridade os ministros de Cristo devem esforçar-se para pregar seu Evangelho. E, se a mensagem eterna de Cristo for assim apresentada, todos os homens compreenderão seu significado. Homens tão ilitrados como os pescadores de Betsaida e os pequenos mercadores de Cafarnauma alimentarão então suas almas famintas com suas satisfatórias verdades. Homens tão instruídos como Nicodemos e Natanael e José de Arimatea descobrirão nele as respostas completas de suas perguntas atormentadoras. Homens tão diretos como São Pedro e tão sutis quanto São João encontrarão nele um guia confiável para suas vidas ocupadas e suas especulações em espiral. Em todas as épocas da história do cristianismo tem havido escritores do que concretizaram esses ideais. Os próprios Evangelhos, registrando as palavras sagradas de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos conservaram numerosos exemplos dos modos de exprimir-se que ele usualmente empregava nas suas instruções aos seus discípulos ou ao povo em geral, e que podemos qualificar de literários, como a comparação e a parábola. Esse evangélico exemplo da utilização cristã da literatura foi constantemente seguido no evolver dos séculos. Apóstolos, santos, doutores da Igreja, papas, bispos, sacerdotes, religiosos e leigos de um e de outro sexo, em todos os tempos do cristianismo se tem servido da literatura para exprimir sobre o mundo, o homem, e Deus, as idéias que suas observações ou suas reflexões lhe suscitam e que sua formação católica orienta. Os nomes de São Paulo, São Pedro, São João e São Tiago, os epistológrafos do Novo Testamento, os de Santo Inácio e São Cipriano, São Cirilo e São João Crisóstomo, Santo Atanásio e São Jerônimo, Santo Ambrósio e Santo Agostinho, os grandes doutores da antiga Igreja, os de Gregório, Inocêncio, Leão, Urbano, Pio, extraordinários pontífices, os de São Francisco de Sales e Santo Afonso de Ligoro, Bossueti e Fenelon, Neumann e Manning, santos e eminentes bispos, os de São Tomás de Aquino e de São Boaventura, de Santa Teresa de Avila e de São João da Cruz, de Frei Luís de Souza, do Padre Manuel Bernardes, do Padre Antônio Vieira, em vulgares religiosos e sacerdotes. Enfim, os de Dante e Manzoni, Chesterton e Belloc, Elisabeth Lezeure e Cecilie Jaglott, Ozanon, de Munn, Goiall, legítimos fiéis ativos e ardorosos, — todos esses nomes de escritores, escolhidos no meio de muitos outros de igual categoria, atestam superabundantemente que existe uma literatura católica, a que suas obras deram existência e glória. Infelizmente os livros desse gênero, os que mais deveriam abundar em nossas livrarias, pelo menos nas que presumem de católicas, são os que raramente se encontram. Foram postos à margem para dar lugar aos livros modernos, na sua maior parte de autores pseudo-católicos, que tanto mal estão fazendo aos seus inadvertidos leitores. A fonte límpida e salotada do autêntico catolicismo foi abandonada por esses múltiplos bicames de águas turvas e deletérias. 3. Conclusão Conforme acabamos de ver e muito embora o contrário a se verem seus antagonistas, o catolicismo não é infenso à literatura, como não é a nenhuma atividade humana, desde que exercida retamente, em conformidade com as leis divinas. Isso não decorre de que a literatura seja apenas uma técnica, isto é, um conjunto de meios estéticos de expressão, sem nenhum ponto de contato com o catolicismo, que seria somente de modo formal uma religião, isto é, um instrumento de relacionamento do homem com Deus, mas resulta de que a literatura é uma parcial manifestação da vida humana e cuja totalidade deve ser regida pelo catolicismo e só por este pode ser assim regida, pois só ele dispõe para isso de recursos eficazes. Aliás, mesmo no plano literário, o catolicismo impõe à literatura, para a perfeição desta, algumas regras fundamentais, conforme há muitos anos observou o reverendo padre Longay, em uma obra célebre em seu tempo e que ainda hoje merece leitura, pelo menos na primeira parte, a despeito da sua escolástica aridez. A primeira regra, escreveu ele, é que uma obra literária, para ser perfeita, precisa resultar do esforço conjunto de todas as faculdades da alma do seu autor, com a condição, porém, de que essa alma seja, ao mesmo tempo, vigorosa e sadia, isto é, igualmente isenta de perniciosas e de insensatos entusiasmos. A inteligência, a vontade, a sensibilidade, a imaginação, devem todas concorrer para a formação da obra literária. A parte com que cada uma há de contribuir para isso, no entanto, não depende do arbítrio do escritor, mas das leis gerais da criação, tanto as que regem a natureza mesma do homem, com a hierarquia essencial e constante das suas faculdades, como as que regem os objetos expressos pela arte literária, com a sua infinita variedade a que a palavra humana tem de se adaptar para adequadamente exprimir. E é esta segunda regra, que as faculdades humanas contribuam todas para a produção da obra literária, mas limitada a cada uma sua hierarquia invariável na alma humana, assim como as permanentes necessidades do objeto que lhe cabe dar a conhecer. Sendo, pois, a imaginação e a sensibilidade faculdades inferiores, é necessário que elas nunca se arvorem em dominadoras, mas que, nos seus justos limites, se expandam ou se resatrinjam de acordo com o objeto que tratam de exprimir. Nem a razão há de se deixar sufocar debaixo da fluência escachoante das imagens, nem a vontade de deixar-se arrastar pela violência das paixões ou aniquilar pela voluptuosidade das emoções. Abundem os sentimentos e as imagens, quando se trata de comover ou de descrever, escasseem, porém, quando se trata de argumentar ou de convencer. Essas duas regras são as barreiras que salvaguardam a obra literária de precipitar-se no abismo da sensualidade ou de se perder no campo da irrealidade. Respeitar a natureza do homem, respeitar a natureza das coisas. Tudo se resume nesses dois preceitos sem cuja observância nenhuma obra literária subsiste, mas dentro de cujos limites são lícitos todos os ardores da sensibilidade e da imaginação, como todas as audácias do gênio. Nestas condições o escritor digno do qualificativo de católico nunca será um histrião, apostado em nos divertir, nem um sibarita, que se compraz consigo mesmo. Não será tampouco esse hierofante, em que alguns orgulhosamente pretendem fantasiar-se. Mas será simplesmente um homem que fala a outros homens, de acordo com as leis da sua própria natureza e da criação em que está incluído. Nesse exercício emprega todas as suas faculdades, em pleno vigor, mas adstritas à sua hierarquia essencial, conformadas à verdade das coisas, e orientadas para o seu último fim, ao qual ele se preza de conhecer, aceitar e servir. É pois uma alma enérgica e poçante, mas disciplinada e que, patenteando-se tal qual é e representando em seu pensamento os objetos que nele se refletem, e que, por isso, conduz os seus leitores pela verdade para o bem, termo obrigatório de toda atividade livre. É que a arte não é Deus, mas criatura, não é o último fim, mas o meio de se chegar a ele. Seu objetivo é, pois, servir a esse fim, elevar as almas, aproximá-las, pela inteligência e pelo amor, daquele que de todas é, conjuntamente, o princípio, o fim, e a imagem perfeita. Há, pois, condições e limites impostos pelo catolicismo ao exercício da literatura, muito ao invés, porém, de constituírem para ela algemas que injustamente a sufocam ou peiam, são, ao contrário, como asas que se lhe acrescentam a fim de permitir-lhe que se livre, desembaraçada dos visgos do erro e dos entraves das ilusões, até às mais altas regiões do pensamento, a que lhe for dado subir. No ensaio anterior procuramos indicar, com alguma precisão, o ponto de vista em que convém ao católico colocar-se para julgar, de acordo com a doutrina que professa, as obras e os autores literários que se lhe oferecem ao exame. Nada mais legítimo e razoável. Porque a um católico o que mais deve importar em um livro não é a formosura da expressão literária, mas a veracidade da doutrina que expõe, supõe, propõe ou impõe, explícita ou implicitamente, e a concordância ou não desta com a doutrina que ele mesmo profece que para ele é mais do que um mero exercício mental, porque é fonte e caminho de vida, e de vida eterna, para si e para os seus próximos, isto é, os homens todos com quem tem qualquer contato e pelos quais é seu dever interessar-se. Não é para ele, portanto, questão secundária, mas primordial e de suma importância de investigar as diretrizes ideológicas, muitas vezes disfarçadas e apenas subentendidas, dos livros que lê. Não se trata de mérito acã em aplicação de um moralismo estritamente formal a assunto que o não comporta, mas de alta e imprescindível averiguação doutrinária, cabível em toda obra transmissora de pensamentos. Trata-se de julgar com critério seguro o que há de mais profundo e importante em uma obra escrita, sua orientação espiritual, em cuja comparação tudo mais nela. O seu acabamento estético, a sua situação histórica, o seu significado psicológico ou sociológico é de somenos valor. Aliás, deste ponto de vista não se nega a importância aos elementos secundários dessa criação humana a que há obra literária, mas apenas se lhes reconhece importância relativa em face do seu elemento principal e essencial, que é o seu sentido doutrinário, pois se ela é obra literária, por acidente, é obra humana por princípio, essência e fim e, como tal, sujeita às leis divinas que regem a atividade dos homens e à existência de todos os seres do universo. Posto isto, é claro que o catolicismo não exige dos deteratos que, nos seus livros, descrevem a humanidade somente como ela deve ser, composta de santos, de heróis, de cristãos puros e perfeitos, como também não proíbe que representem em seus livros os aspectos errados e pecaminosos da vida humana, que a realidade cotidiana muitas vezes lhes patenteia neste nosso mundo desprovido tanto de inocência quanto de penitência, mas inflexivelmente quer que, nas obras literárias, os seus autores não atraiçoem a verdade, nem mutilem a realidade, mostrem-na, porém, inteira, completa, na sua infinita e complexa variedade, com as suas sombras, misérias e horrores, se quiserem, mas também com suas luzes, suas grandezas, seus motivos de consolação e deslumbramento, com os seus aspectos naturais, a todos visíveis, mas também com os seus aspectos sobrenaturais, sensíveis somente àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Quer que a ação divina se faça pressentir oportunamente, entrelaçada com a ação humana. E, sobretudo, quer que não se confundam nem se equivoquem em suas páginas os princípios que regem a vida humana, que não se dêem ao erro às feições da verdade, nem ao maus do bem e vice-versa. 1. Não estamos sós Para mostrar que não estamos isolados na nossa opinião de que um católico deve tudo julgar em função da sua doutrina, as idéias como os atos, os livros como os programas políticos, vamos transcrever adiante trechos de vários autores que abonam o nosso parecer. 1. ESCRITORES BRASILEIROS Em seus ensaios de crítica doutrinária, por exemplo, o senhor Perilo Gomes, aplaudido autor de vários livros bem escritos e bem pensados, escreveu o seguinte. Não há um mundo exclusivo da arte, porque o mundo é um só. Para ela e para nós, o critério com que temos de julgá-la não comporta nenhuma originalidade, nenhuma singularidade. As nossas idéias de verdade, de justiça, de bem, não podem sofrer modificação pelo fato desaplicarmos a arte literária. Seu zelo pela pureza de costumes no meu lar, serei incoerente animando a literatura que se compraz no adultério e no amor livre. Se conservo fidelidade aos princípios da religião, serei insensato celebrando encantos de obras de impriedade. No entanto, entre nós ainda goza de imenso prestígio o que, orgulhoso, Victor Hugo chamava o liberalismo literário, filho do liberalismo político, ambos criaturas da revolução. E é assim que frequentemente se ouvem de pessoas autorizadas, com um assento de profunda convicção, sentenças como estas, não há imoralidade na arte. A malícia não está nas coisas e sim nos indivíduos. Etc. Etc. É, porém, verdade que todos que se socorrem desse charlatanismo dialético vivem conforme tais sentenças, aplicando-as a si próprios, às suas irmãs, filhas ou esposas, na vida prática. Não lhes farei a injúria de responder afirmativamente. A nosso ver a crítica literária tem por função reafirmar estes princípios. Não importa que muita gente se lhes mostre estranha. É minha convicção que o Brasil teve na pessoa de Jackson de Figueiredo um representante dessa crítica. A crítica doutrinária. Ele sempre se destacou dos críticos nacionais pela preocupação da clareza, da distinção, de valorizar muito mais o pensamento do que a forma dos trabalhos literários. Em verdade, muito raramente o seduziram os escritores que se lhe apresentaram como puros literatos. Assim, por força desta circunstância, ele tem de ser o mestre, o guia dessa nova crítica. Cujos princípios não são de nenhum partido nem de nenhuma escola, mas imperecíveis e eternos porque se desalteram nas fontes da sabedoria cristã cuja guarda, irrecusavelmente, constitui o privilégio da Igreja Católica, Apostólica, Romana. Para um católico a perfeição consiste em realizar na existência o máximo de ideal cristão. E se isto é verdade no que respeita as coisas da vida ordinária, não o emenas no domínio da vida intelectual. Não. Nada mais lógico, portanto, que prefiramos a toda e qualquer literatura, a literatura católica, pelo fato de ser a que objetiva a nossa ânsia de perfeição. Mas esta preferência, nem nos obriga à admiração sistemática de todas as letras católicas, nem nos impede o comércio com outras letras, contanto que não sejam hostis ao nosso credo, nem claudicantes no senso da verdade, da justiça, da moral e do bom gosto. É certo que a todo momento há quem nos acuse de intolerantes. Não é menos certo, porém, que os acusadores nunca se dão ao trabalho de examinar qual o objetivo e a extensão da nossa intolerância. E são esses censores, pérfidos ou levianos, que descobrem na disciplina católica hostilidades contra a inteligência, que ela não serviliza. Entretanto, o que está no domínio da história é que a ação da Igreja sobre o trabalho de o trabalho intelectual tem sido invariavelmente no sentido de exaussar todo esforço legítimo. O seu ponto de vista é o que o grande Longar assim definiu, poesia, eloquência, história, crítica, todas as formas da palavra, valem, no fim de contas, pela uma e para a alma. Tristão de Ataíde, discípulo, como Perílo Gomes, de Jackson de Figueiredo, tem-se mostrado, em várias ocasiões, partidário do mesmo modo de entender a literatura que temos preconizado e que é, aliás, o que naturalmente se espera de um chefe da ação católica. Na sua meditação sobre o mundo moderno, por exemplo, escreveu. Beleza é totalidade ordenada. Beleza é realização de plenitude. Tudo o que seja mutilar essa tendência natural à plenitude, é contribuir para que a expressão se amesquinhe. A literatura sem Deus, sem Cristo, sem a Igreja, sem tudo aquilo que traz ao tempo a presença da eternidade, é uma literatura diminuída, em suas próprias fontes de renovação e de mistério. Em conferência pronunciada a 16 de junho de 1932 na solene instalação do Centro Dom Vital de São João del Rey sobre as repercussões do catolicismo asseverou o mesmo autor com muita clareza e verdade. A religião não é apenas um compartimento de nossa vida, e sim a nossa própria vida em sua expressão mais alta e profunda. O erro do mundo moderno e infelizmente o de nós católicos também — pois não nos sabemos defender bastante do meio adverso em que vivemos — foi o da dissociação entre os vários elementos da nossa vida individual e social. Cada um desses elementos, se possui a sua vida própria, subordina-se também aos princípios gerais que guiam toda a vida humana e que se resolvem afinal na integração da vida natural na vida sobrenatural. Então, se quisermos nós católicos ser fiéis à nossa fé, temos de empreender essa reposição da vida religiosa como centro de toda a nossa vida. Quer isto dizer que há repercussões do catolicismo no campo da arte como no de todos os demais domínios da vida humana. Assim, o verdadeiro artista católico não é o que procura na religião motivos exteriores de arte, mas o que vive catolicamente, integralmente, a sua arte, como expressão profunda da vida. O mestre brasileiro de ambos esses dois escritores acabados de citar, Jackson de Figueiredo, é sabido quanto foi inteiriço e intransigente no que dizia a respeito às suas convicções de católico e ao modo de aplicá-las em todos os setores da atividade humana. Para ele, ser católico era sê-lo de modo completo, vigoroso, ativo em todas as circunstâncias da vida e a todos os propósitos, quem assim não procedesse não merecia, a seu juízo, a qualificação de católico. Por ser indisputavelmente essa sua opinião, contentamo-nos com trasladar para aqui somente os seguintes breves parágrafos do mais literário dos seus livros ao qual, muito significativamente, deusiasmo, deusiasmo, pela pureza e rigor da doutrina ou segurança do sentimento e desprezo, como não tenho igual por nenhuma outra coisa. Nem mesmo pelo que haja de mala subversivo. Por tudo quanto nelas exprima covardia, desejo de conciliação com o erro triunfante, liberalismo e fim. Em relação às letras acatólicas, é bem mais complexa a minha atuação, mas, em resumo acato que, conscientemente ou não, reflete a ordem católica neste ou naquele dos seus múltiplos aspectos, e combato toda a confusão, todo o tumulto, gosto anárquico, materialismo intelectual, excessos racionalistas, como predominâncias da imaginação ou da sensibilidade. É que, conforme sagazmente viu o Sr. Silvio Elia — Jackson só se satisfazia com a solução total. Coisa alguma lhe interessava, se não fosse apreciada sob a eternidade. Os objetos mais queridos pela beleza, pela graça ou pela riqueza ele os abandonava sem saudade, nem tinha a inveja de quem os possuía. Sua alma, a salvação da alma o orientava nas suas decisões. Silvio Elia — Humanista integral, a Ordem? Fevereiro, 1941. Ele próprio dissera desassombradamente, Eu sou católico, ponho acima de tudo o amor de Deus, de Jesus Cristo, dos mandamentos da sua Igreja, a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Quem assim não fala não é, para nós, aquele Irmão na Verdade Suprema, pela qual tudo devemos sacrificar. 2. ESCRITORES FRANCESES Passemos agora dos escritores brasileiros aos estrangeiros e de Jackson de Figueiredo é o mestre cuja autoridade ele constantemente invocava e cujo nome, também, muitas vezes se ampararam os seus dois discípulos acima citados, quero referir-me ao conde José de Maistre. Em Les Soires de São Petersburg , depois de haver retratado o Voltaire e o Voltaireanismo, cujos malefícios profliga com justa veemência, pondera o seguinte a respeito do índex das medidas tomadas pela Igreja para preservar seus filhos da contaminação dos maus livros. Muitas vezes se zombou da autoridade eclesiástica, que condenava livros por ódio aos autores , em verdade, nada é mais justo, trata-se de recusar as honras devidas ao gênio a quem abusa de seus dons. Se esta lei fora severamente cumprida, não tardariam a desaparecer os livros cheios de veneno, como, porém, de nós não depende sua aplicação, abstenhamo-nos, pelo menos, de cair no cesso, muito mais repreensível do que se pensa, de glorificar sem medida os escritores condenáveis. Muitas vezes a autoridade eclesiástica foi ridicularizada por condenar livros em ódio ao autor. Na verdade, nada é mais justo, recusar as honras de gênio a quem abusa de seus dons. Se esta lei fosse rigorosamente observada, logo veríamos os livros envenenados desaparecerem, mas, como não cabe a nós promulgá-lo, tenhamos cuidado, pelo menos, de ceder em excesso, o que é muito mais repreensível do que cremos, de exaltar sem medida os escritores culpados. É que os autores não inspirados pelo catolicismo, além de errar cegamente contra este, incidem, os autores, acreditarem, aos olhos de um católico, em dois graves defeitos, na arte mesma que pretendem praticar. Primeiro. Não representam o mundo e a vida humana em sua integridade, pois despojam o primeiro da providência divina que o governa e ordena, e a segunda da graça divina que a completa e exalça a esfera sobrenatural. Segundo. Não chegam sequer a conceberem sua perfeição e totalidade à verdade e à beleza que presumem divisar nas coisas, porque nem suspeitam que, nestas, aquelas não passam de reflexos, de aproximações, de vestígios, quase sempre deficientes, de atributos que só em Deus se acham completos e plenamente existentes. Em vez, pois, de enxergar na sua religião um obstáculo, uma limitação, um cerceamento a sua visão do universo, o católico vê nela, muito ao contrário, uma poçante força que o liberta das apertadas algemas da sensação e do sentimento, que lhe permite lançar a vista para mais longe e mais fundo do que o estrito mundo material em que vive, que o eleva acima das contingências do tempo e do espaço até ao sá-lo ao seio mesmo da eternidade e do infinito, ao amor de Deus que lhe faculta ver todas as coisas ser arquizadas na ordem e com a significação que tiveram ao serem criadas. Foi o que esplendidamente viu Paulo Claudel, e, escrevendo sobre os benefícios que pode receber de uma genuína inspiração católica à arte dramática, expendeu as seguintes observações que são quase no todo aplicáveis à arte literária em geral. O primeiro desses benefícios, escreveu ele, é que. A fé faz com que todo homem moderno vive em um ambiente essencialmente dramático. Objeto pelo menor de seus atos de uma crítica implacável, dependente no final de seus dias de sanções ao mesmo tempo equitativas e desproporcionais, a vida cristã, como diz São Paulo, como um espetáculo para homens e anjos. Ele está constantemente na arena, na bandeja. Para ele, a vida não é uma série incoerente de gestos vagos e inacabados, mas um drama preciso que inclui um desfecho e um sentido. O segundo vantagem é que a fé introduz na arte um princípio de contradição. Ela proíbe a indulgência vando virtuoso, obriga o artista a refletir e lutar, desgosto pela evidência grosseira e usos fáceis, ele amarra o cavalete da expressão. Não insisto nesse ponto de vista, de que falei em outro lugar. A terceira vantagem é que a fé dá a cada uma de nossas ações, representadas, e ainda por cima culpadas ou não, um caráter simbólico. Nada acontece mais isoladamente, mas à luz de uma realidade superior, do grande drama da criação. e salvação que serve de pano de fundo e da qual aqui é uma espécie de comentário particular, uma parábola em ação. A quarta vantagem, finalmente, é que a fé alivia e entrega nossa natureza, mostrando-lhe a última para que ela é adequada. Por meio dela, todos os nossos sentimentos, todas as nossas paixões finalmente recebem seu significado e atuam na plenitude de sua verdade. O católico à teoria, de fato, é que o homem está naturalmente destinado à felicidade e que nenhum dos esforços que ele faz para alcançar esse fim natural é ruim por si mesmo, porque o pecado original veio para deformar e viciar nossa natureza, e porque entre os bens oferecidos para nós já não sabemos escolher o único que é supremo e que dá sentido a todos os outros. Traduzido em linguagem estética, esse pensamento se expressa dizendo que só o bem compõe, ou seja, que é o único poderoso que se estabeleça, não entre alguns sentimentos, mas em todos, a ordem em que encontram sua parada e sua satisfação, o amor humano, a alegria de viver etc. Tudo isso compõe mal, porque esses sentimentos entes são impotentes por si mesmos para agregar à totalidade do universo e causar harmônicos e irredutíveis. Foi assim que o desfecho de Tristão e Isolda sempre me pareceu mesquinho e quase ridículo, e apesar de todo o prestígio da música, fico ali na minha frente como um homem resistente a narcóticos. A arte puramente secular que existe desde o Renascimento teve seu tempo, e pode-se estimar que esgotou seus resultados. É sua história que gosto de ver na Tetralogia de Wagner, e o fogo supremo que incendei avaliá-la nada para mim além da catástrofe dessa imaginação, cuja impotência esse grande homem havia reconhecido. É por isso que, depois da história do Anel Fatal, ele escreveu o Parcicial, que é, como ele mesmo chama, uma festa de palco inaugural e novo programa de tempo. Embora longo e excedendo um pouco do propósito em mira, quisemos citar o trecho por inteiro, feito, não só porque é muito bem escrito, no estilo característico de Claudel, mas, sobretudo, porque exprime sem ambasias o pensamento de um escritor católico, sempre e temerato na confissão de sua fé, e que, também, sem embargo de deslizes em que tenha caído, fermentado pelo natural paganismo de seu temperamento e do ambiente imundano em que tem vivido, é uma das grandes mentalidades remanescentes da França, tão prejudicada nos últimos decênios pelos escritores desnorteados que lavessejaram e entre os quais se contam, como dos maiores responsáveis pela decadência e o desastre que arrastaram aquele grande país, os deteratos pseudo-católicos, cujos erros e cuja criminosa transigência com as forças do mal temos procurado mostrar. 3. ESCRITORES NORTE-AMERICANOS Passemos agora a transcrever algumas opiniões de escritores norte-americanos, tanto mais autorizadas quanto os que as emitiram, além de suas responsabilidades como religiosos — e religiosos em um país protestante, de livre e ampla crítica — se revestem ainda da qualidade de professores e diretores de institutos escolares de alta cultura. 4. Discutindo em 1940, na Reunião Anual dos Educadores Franciscanos, uma tese sobre a literatura considerada do ponto de vista do catolicismo, o reverendo padre Frei Gerard Greywald, da Ordem dos Capuchinhos, pronunciou, entre outras, as seguintes claras e positivas sentenças. 5. O verdadeiro valor de uma obra, fora sua beleza literária, deve ser julgado principalmente pela mensagem que carreia. Assim como cada homem tem sua própria filosofia da vida, também cada obra literária tem sua peculiar filosofia, que procura comunicar ao leitor. Em consequência, ainda que escrita com arte, pode uma obra estar envenenada por falsos princípios morais e filosóficos e com suas toxinas corromper o espírito e o coração dos seus confiantes leitores. Embora, naturalmente, a verdadeira literatura nunca possa se reduzir apenas a fulminar o fanatismo ou excitar a imoralidade sem cessar, ipso facto, de possuir aquela inspiradora beleza, essencial à arte, é certo, contudo, que, em uma obra literária, o extraordinário brilho da linguagem pode, muitas vezes, encobrir habilmente os erros de pensamento e raciocínio que amaculam. O verdadeiro valor de uma obra, além de sua beleza literária, deve ser julgado principalmente pela mensagem que contém. Assim como todo homem tem sua filosofia de vida, uma obra literária tem sua filosofia peculiar que propõe ao leitor. Consequentemente, mesmo que uma obra seja artistica, criticamente escrita, ela pode estar contaminada com falsos princípios filosóficos e morais, corrompendo com suas toxinas a mente e o coração do leitor desavisado. Enquanto, é claro, a verdadeira literatura nunca pode ser simplesmente uma fulminação do fanatismo ou um aguilhão para a imoralidade sem deixar assim de ter aquela beleza inspiradora essencial à arte, mas uma obra literária pode suas manchas de pensamento e raciocínio sutilmente veladas pela textura mais brilhante da linguagem. E adiante, condensando com força seu pensamento, disse. Já que a religião e a filosofia da vida que cada um professa eles são de tal modo inerentes que ninguém consegue suprimi-las por completo, mesmo ao escrever uma obra muito objetiva, toda obra literária, qualquer que tenha sido a sua formação histórica, tem de ser julgada à luz da divina revelação e da filosofia perene, que para um católico não são outra coisa que a teologia católica e a filosofia católica. Uma vez que a religião e a filosofia de vida de uma pessoa são tão vitais que não podem ser totalmente suprimidas mesmo ao se escrever uma obra muito objetiva, toda a obra literária, não importa qual tenha sido o seu ambiente histórico, deve ser julgada à luz da revelação divina e da filosofia perene, que para um católico nada mais é do que teologia católica e filosofia católica. O autor da tese acima referida. A literatura do ponto de vista católico. O reverendo padre Frei Victor Hermann, diretor do Quincy College, concluiu a sua curta mas muito interessante e substanciosa explanação, com as seguintes expressivas palavras. O verdadeiro ponto de vista católico toma em consideração três coisas, pelo menos, como base de toda a crítica de arte e apreciação literária. Primeiro. Preza acima de tudo a sã razão e o bom senso. Segundo. Adota uma reta moral cristã e uma racional filosofia moral. Terceiro. Nunca renega, de modo algum, o que é essencialmente católico. Essas três coisas, o crítico, o professor, e o leitor devem aceitar como demonstradas, e se uma obra literária falha em alguma delas, falha na mesma proporção como obra de arte, ainda que por outros aspectos mereça louvor. Uma obra literária não é uma simples concatenação de palavras artificiosamente combinadas para produzir no leitor uma certa impressão intelectual ou emotiva, ela é exposição e interpretação da vida humana. O crítico e neste termo se incluem também o professor e o leitor. Precisa de ter uma filosofia, e igualmente uma teologia. Precisa saber o que é o homem e qual é o seu último destino. Precisa crer em Deus. Sem convicções não há ideais. E sem ideais não é possível fazer crítica, mas só desordem. O verdadeiro ponto de vista católico leva em conta pelo menos três coisas como fundamentais em toda crítica artística e avaliação literária, 1ª. Sempre defende a razão sã e o bom senso. 2ª. Patrocina a sã moral cristã e a filosofia moral racional. 3ª. Nunca nega a catolicidade essencial. Essas três coisas, o crítico, o professor, o leitor devem tomar como certas, palavras, e se uma obra falha em qualquer uma delas, falhou exatamente nessa medida como uma obra-prima artística, embora de outros pontos de vista possa ser tostada. Uma peça de literatura não é meramente uma concatenação de palavras habilmente arranjadas para produzir um efeito mental ou emocional, é uma exposição e uma interpretação da vida humana. O crítico, e esse termo inclui também o professor e o leitor, deve ter uma filosofia, sim, e uma teologia também. Ele deve conhecer o homem e seu destino final. Ele deve conhecer a Deus. Sem convicções não há padrões. Sem padrões, não há crítica, mas caos. O que, se escravar, o Dr. Este é o ponto central da questão. Querer julgar sem critério, é borbulhetear a esmo pelas opiniões mais diversas e contraditórias. Em literatura, como em tudo o mais, só quem dispõe de padrão certo, de princípios indisputáveis de ideais, é capaz de julgar. E para um católico, nº, esses princípios não podem ser outros senão os que lhe fornecem Deus e a Igreja pelos seus mandamentos, revelações, definições, pela elaboração dos seus doutores e pelo exemplo dos seus santos. E só desses é que se há de servir no julgamento das coisas deste mundo, sob o risco de ser incoerente consigo mesmo ou infiel à religião que professa, cuja inspiração deve guiá-lo em todos os seus atos, e de cuja vital doutrina ameja impregnar a fundo sua alma e sua personalidade. Por isto, como notava outro escritor norte-americano, este leigo, o Sr. Johnny, Reardon, há de certo uma anomalia cultural, se não uma formal contradição, em encher o espírito dos católicos com uma literatura que recende ora a neutralidade ou a liberalismo religioso, ora a negação e revolta, ora a panteísmo e a transcendentalismo germânicos ou sachôneos do século XIX, ora a pelagianismo e a humana autossuficiência, ora a sexualidade e a materialismo, ora a imperialismo e a exaltados nacionalismos, ora a saúde, êxito e poder como últimos fins da vida humana. Há certamente algo de anomalia cultural, se não de completa contradição, em encher as mentes dos católicos com uma literatura inglesa que exala o odor, ora de liberalismo piedoso e neutralidade, ora de negação e revolta, ora de alemão e o panteísmo e o transcendentalismo da Nova Inglaterra do século XIX, ora de autossuficiência humana e pelagianismo, ora de sexo e materialismo, ora de nacionalismo e imperialismo glorificados. Hora de saúde, sucesso e poder com os fins finais da vida humana Realmente, conforme disse com energia o reverendo padre Frei Victor Hermann, acima citado, proceder desse modo é absurdo, desde que a educação católica tem por fim preparar para o exercício de uma ativa vida católica, não lhe é ilícito transigir, de modo algum, com os princípios e doutrinas da Igreja, ainda que tratando de assuntos culturais como literatura, música e arte em geral. A educação católica que visa, como faz, a formação completa para a vida católica ativa não pode comprometer de forma alguma os princípios e doutrinas da Igreja, mesmo em causas culturais como a literatura, a música e as artes em geral. A menos, está visto, que se queira ficar fora do catolicismo, ou arriscar-se a isso. Porque é, indubitavelmente, a que conduz a frequentação de obras inspiradas por ideias e ideais alheios ou contrários aos do catolicismo. Conforme escreveu em bem fundamentado trabalho, que lhe custou anos de paciente estudo, o reverendo padre Capuchinho Frei Jerônimo Cobel, do Convento de Maria Imaculada, em Garrison, New York, a maioria dos leitores que deliberadamente se comprasem nos prazeres momentâneos e postiços que colhem na leitura de um livro, não obstante tem consciência, no fundo, de que existe um legislador a quem eles terão de dar conta, um dia, dessa ilícita experiência. Mas ignoram, talvez, o comprovado fato psicológico que o trato habitual com os temas obscenos, sórdidos, antissociais da literatura decadente, criam a tendência para imitá-los, enfraquecem as íntimas e prontas repulsas contra o que se sabe ser uma pessoa ou violação da lei, e, finalmente, inspiram o desejo e a prática de racionalizar e justificar com especiosos argumentos os próprios desatinos assim como os das personagens representadas nos livros que leram. A maioria dos leitores que deliberadamente se deleitam com os êxtases momentâneos e vicários de um livro, estão, no entanto, cientes no final de um legislador a quem eles devem eventualmente prestar contas da experiência ilícita de sua leitura. Mas eles talvez desconheçam o fato psicologicamente confirmado de que uma preocupação com os temas obscenos, sórdidos e antissociais da literatura decadente criará uma tendência a imitar, a enfraquecer os impulsos internos contra violações pessoais do que eles sabiam ser a lei, e, finalmente, haverá uma tendência e sua percepção de racionalizar sua própria má conduta, bem como a dos personagens sobre os quais leram. 2. Autoridades Eclesiásticas E tanto mais grave é o proceder dos católicos que, apaixonados pelas feições literárias de obras antigas ou modernas, muito aplaudidas pelos mundanos, deixam-se levar a lê-las e recomendá-las com nímia complacência, quanto à sua leitura tem sido insistentemente proibida aos católicos pelas mais altas autoridades eclesiásticas especialmente encarregadas de velar pela defesa da fé e da moral na cristandade. Esse mal não é de hoje. Já em 1923, em instrução datada de quinze de março, a suprema e sagrada Congregação do Santo Ofício notava que não infrequentemente acontece que escritores, mesmo dos que são geralmente havidos como bons católicos, em folhas cotidianas ou em periódicos louvem, exaltem e aprovem livros, escritos, pinturas, esculturas e obras análogas de engenho e arte, contrárias à doutrina católica ou aos sentimentos cristãos, ainda quando tenham sido expressamente reprovados pela Santa Sé. E como da repetição desses atos, se deixados impunes, pode resultar escândalo para os fiéis com detrimento da fé e dos costumes, recomenda com instância a dita Congregação, com aprovação do Papa então reinante, Pio XI, aos excelentíssimos senhores bispos que, por seu por prepostos dos seus, vigiem com diligência a atividade dos escritores em suas dioceses a fim de corrigir ou censurar os que erram e punir como for de justiça os que não se emendarem. O Concílio Plenário Brasileiro, reunido no Rio de Janeiro em 1939 sob a presidência do saudoso e eminente Cardeal Lehm, determinou que, sobre o assunto, fossem tomadas, entre outras as seguintes providências, aos fiéis ensinem os párocos não lhes ser lícito. Ler livros, folhas diárias ou periódicos e revistas chamadas ilustradas, não só quando diretamente se opõem à fé, aos bons costumes e aos direitos da Igreja, mas também quando depreciam a religião, misturam o bem com o mal, desprezam os decretos eclesiásticos, e amortecem no espírito dos fiéis à reverência e obediência que devem aos seus legítimos pastores. Mais claramente, ainda, a Congregação do Santo Ofício, acima lembrada, em 3 de maio de 1927, proibiu a todos os católicos em geral a leitura e a fiortiori o louvor, sob o especioso pretexto de suas altas qualidades literárias e artísticas, dos livros chamados realistas como, em geral, de todos os livros contrários à fé e à moral do catolicismo, por mais bem escritos que fossem. Não se objete que em muitos desses livros — declara a referida instrução — a verdadeiramente que exaltar o esplendor e o valimento do estilo, que neles se encontra ensinada brilhantemente a psicologia conforme as descobertas modernas, que as satisfações voluptuosas aí estão reprovadas pelo próprio fato de serem expressas em sua brutalidade real ou porque são apresentadas, por vezes, juntamente com os remorsos da consciência, ou mesmo porque se põem em evidência quanto os prazeres vergonhosos conduzem à dor e ao arrependimento. Não admira que o mundo, habituado como está se deixa a levar até a desprezo de Deus, se deleite com esses livros, mas o que é muito doloroso é ver que escritores que apresentam o nome de cristãos se consagrem a uma literatura tão funesta. Quem não está comigo, diz Nosso Senhor, é contra mim . Não estão, certamente, com Jesus Cristo os escritores que, em descrição vergonhosa, a vida, depravam os bons costumes, que são os verdadeiros fundamentos da sociedade familiar e civil . Revista Eclesiástica Brasileira, Junho de 1944, Pequenos casos pastorais. E ainda recentemente a mesma Congregação do Santo Ofício, por ato de 17 de abril de 1942, estabeleceu o seguinte. Ninguém ignora, como os maus escritores expõem aos maiores perigos a pureza da fé, a integridade dos costumes, e a própria salvação das almas. É evidente que a Santa Sé não pode proibir, com a solicitude e rapidez convenientes, a inumerável multidão de livros contrários à fé e os bons costumes, que se editam quase cotidianamente por toda parte, em todas as línguas, sobretudo nos tempos atuais. É preciso, pois, que os ordinários do lugar a quem compete conservar essa doutrina ortodoxa, e defender os bons costumes, por si mesmos ou por meio de sacerdotes idôneos, vigiem sobre os livros que se editam ou estão à venda no próprio território, e proíba aos seus súditos aqueles que julgarem merecedores de tal condenação. A proibição tem como conseqüência que, sem a devida licença, ninguém pode editar ou reeditar a não ser depois de feitas as devidas correções e obtida a aprovação necessária, nem ler, conservar, vender ou traduzir em outra língua, nem de algum modo comunicar à outra em um livro proibido. Os livros condenados pela Santa Sé consideram-se proibidos em toda parte, e em qualquer idioma. Por lei positiva eclesiástica, são proibidos não só os livros nomeadamente condenados por um decreto da Santa Sé e referidos no índice dos livros proibidos, ou proscritos pelos concílios particulares ou pelos ordinários para os seus súditos, mas também os livros proibidos por direito comum, isto é, segundo as regras contidas no Cânon 1399, pelas quais se proscrevem, dum modo geral, todos ou quase todos os livros maus onde se perniciosos. Por lei natural, é proibida a leitura de qualquer livro que possa trazer perigo espiritual próximo, visto o direito natural preceituar que ninguém se põe em perigo de perder a fé ou os bons costumes, portanto, a licença que alguém alcance para ler livros proibidos, de nenhuma maneira em cima desta proibição da lei natural. Dado em Roma, no Palácio do Santo Ofício, aos 17 de abril de 1942. 3. Palavras de Pio XII. Terminamos transcrevendo o trecho, que se aplica ao presente caso, de exhortação que fez o Santo Papa atualmente reinante, o glorioso Idolto Pio XII, aos homens da ação católica italiana. É de suma importância entrar em campo para a defesa da moral pública e social. Não é combate de armas materiais e de sangue derramado, mas conflito de pensamentos e de sentimentos, entre o bem e o mal. Convém que todos aqueles que tenham qualidades para isso, desenvolvam todo o seu esforço e ponham todo o seu talento na criação e promoção de literatura, teatro e cinematógrafo que sejam educativos e sons de conceito e de costumes, e ao mesmo tempo interessantes e atraentes, verdadeiras obras de arte. Os beneméritos intelectuais, que a esta empresa se dedicam, nós não os podemos suficientemente louvar e animar, como apóstolos do bem. 4. Conclusão O que fizermos, por conseguinte, ao procurar julgar, do ponto de vista católico, algumas obras e influências da literatura universal, não será mais do que atender, nos limites da nossa capacidade, a essas prementes palavras do nosso máximo chefe e guia, o chefe e guia de todos os católicos, sua santidade o Papa. Não nos falta, tampouco, como pelas citações feitas acabamos de mostrar, o apoio das mais altas autoridades eclesiásticas no assunto, assim como de eminentes escritores católicos, tanto do Brasil como do estrangeiro, aos quais, se não temêssemos alongar demais este artigo, ajuntaríamos facilmente em numerosos outros. Mostra isso tudo que o nosso modo de ver não é insólito e que seguindo essa orientação não fazemos mais do que cumprir lesamente o nosso dever de escritor católico. E não sabemos de dever mais necessário de ser cumprido hoje do que esse, que almeja reabrir a visão do sobrenatural os olhos de muitos católicos acostumados a enxergar só o que é natural. E procura reconduzir aos caminhos seguros da Igreja, para a salvação eterna, almas sedentas da verdade de Deus, mas enganadas em sua busca e desviadas nos seus passos por livros que as levam, por sedutoras mas erradas sendas, para a desilusão e a morte, em vez de as levarem para a certeza e a vida, como fazem as obras de inspiração genuinamente católica. CAPÍTULO 7. FALSOS PROFETAS. Parece-nos que a designação de falsos profetas se ajusta merecidamente aos escritores, cujas das ideias e tendências procuramos neste ensaio caracterizar sumariamente, à luz da doutrina católica. São profetas no sentido de anunciadores de verdades novas ou esquecidas, de mestres, de guiás, de orientadores dos seus semelhantes — papel que todos eles quiseram mais ou menos abertamente exercer, ou que lhes atribuíram sejam os seus contemporâneos, sejam os homens de hoje que lhes leiam ou lhes recomendam os livros. E são falsos, a nosso ver, porque as idéias que pregam ou que sugerem e, em alguns casos, a maneira pela qual as proclamam e as defendem são contrárias ao que há de mais essencial no cristianismo, deturpadoras dos princípios e dos preceitos do catolicismo, incutidoras, nos que delas se deixarem impregnar, de noções errôneas, de sentimentos perigosos, de ações nocivas e incompatíveis com o procedimento de filhos submissos da Igreja Católica. Cumpre advertir que não pretendemos equiparar estes que denominamos de falsos profetas a esses outros escritores, francamente anticristãos, que poderíamos chamar de profetas do mal, Nietzsche ou Freud, Lenin ou Trotsky, Danunzi ou France. Estes pregam abertamente o erro. Os outros adulteram a verdade que presumem pregar, mesclam o duvidoso ao certo, tomam a parte pelo todo, sobrepõem seus pontos de vista pessoais, exclusivistas, à doutrina única e católica da Igreja. Mas, por isso mesmo, que não são declaradamente malignos, que são propinadores disfarçados ou involuntários do erro, que apresentam o erro sob o aspecto de uma verdade mais completa, mais elevada, mais ampla e compreensiva do que a tradicional, não sabemos se a leitura de suas obras não será mais daninha ou, pelo menos, mais perigosa do que dos francos profetas do mal. Estas revoltam logo as consciências bem formadas que, sem hesitação, as rejeitam. As outras, porém, se fazem facilmente aceitas sob a capa do palavreado cristão de que se cobrem, os erros que acarretam nem sempre são patentes, e quase sempre se insinuam aos poucos, sutilmente, sem que de pronto saiba o leitor, que os pressentiu, quando e como principiaram a se mostrar. Assim sendo, não é tanto ao grande público, ate ou indiferente em matéria religiosa, que prejudica a leitura das obras dos falsos profetas. A êxade dos profetas do mal é que é positivamente nociva, formando-os ou confirmando-os no ateísmo, no materialismo, no egoísmo e no sibaritismo em que se comprasem. A dos falsos profetas, ao contrário, a dos que ensinam o cristianismo, embora diluído e deturpado, pode até ser-lhe benéfica, porque aos que nada creem eles ensinam a fé em Cristo, aos que tudo o ambicionam ganhar eles revelam o encanto de dar, aos que só sabem gozar eles descobrem o prazer sutil de abster-se e de sofrer por um amor superior. Aos que já são cristãos, porém, principalmente aos católicos e sobretudo aos insuficientemente instruídos das verdades, mesmo essenciais, da sua religião, é que os livros dos falsos profetas fazem mal. Porque atraídos pelo que neles encontram de referências a Nosso Senhor, a sua doutrina, a sua Igreja ou aos seus santos, ou confiados nas recomendações que de tais livros lhes fizeram jornalistas, críticos ou livreiros católicos, põem-se a lê-los sem a menor cautela e, em consequência, vão absorvendo sem o notar os erros, os sofismas que eles insinuam, vão se acostumando a desrespeitar os sacerdotes, as autoridades eclesiásticas, os próprios sacramentos, vão se entretendo com a descrição fascinadora e perversa da natureza corrompida do homem, vão se familiarizando com a idéia de ser possível permanecer no catolicismo, como as personagens ou os autores dos livros que leem, sem, entretanto, obedecer fielmente aos mandamentos divinos, sem aceitar integralmente o credo católico, sem participar dos sacramentos da Igreja. Convém ainda advertir que nos esboços rapidíssimos que vamos adiante apresentar das idéias ou da influência de alguns escritores, não pretendemos retratá-los de modo completo, nem discutir o valor literário da sua obra, nem julgar do estado de suas almas para com Deus. O nosso propósito é, unicamente, apontar o que, em seus pensamentos ou em seus atos, nos parece estar em desacordo com os ensinamentos do catolicismo e assim chamar a atenção dos espíritos de boa fé para os riscos que correm, se se entregarem docilmente e sem ressalvas a direção desses que consideramos — e procuramos dizer por quê — como falsos profetas. Arrolamos adiante cinco autores, enumerados pela ordem cronológica do seu nascimento, a qual é também, por coincidência, a ordem da crescente e do vigor de suas pessoas e da originalidade de suas obras. São eles, Dostoiévski, Tolstói, Bloé, Peggy e Mauriac. Essa lista não é exaustiva, mas apenas exemplificativa. Vários outros nomes poderiam ser-lhe editados. Escolhemos esses, porque os seus portadores nos pareceram típicos de sua casta. Pelo que desses dizemos, no entanto, o leitor ficará facilmente habilitado a dilatar a lista e nele incluir outros escritores de iguais tendências e dissimilar mentalidade. O que visamos com este escrito, é preservar de erros e de enganos perigosos a sua fé os católicos de boa vontade e insuficiente formação religiosa, em especial, os jovens, sempre ávidos de leituras, mas nem sempre aptos a discriminarem nelas o certo do duvidoso, o verdadeiro do falso. Aos demais, aos que se consideram religiosamente bem formados, de consciência segura e de atilado engenho, capazes, portanto, de ler esses e outros autores sem nenhum dano nem perigo para as suas almas, nada temos que dizer, senão, talvez, o que aos Coríntios escreveu São Paulo em sua primeira epístola, 10,12, Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Dostoiévski, mórbido profeta da compaixão pelos criminosos e da sublimação dos tarados anos. Durante o encarceramento que teve de sofrer por quatro anos num presídio siberiano por haver participado, posto que ligeiramente, de uma tentativa revolucionária em sua terra, Dostoiévski só pôde ter em sua cela um livro, que leu infatigavelmente para alimentar, distrair ou amortecer a sua fogosa imaginação, o livro dos Evangelhos. Ideias e sentenças que dessa iterativa leitura lhe ficaram, juntas a uma veemente paixão pela personalidade de Jesus, assim como a sua natural e intensa simpatia pelos padecimentos alheios e a sua crença no absoluto valor expiatório do sofrimento , fizeram que muitos o tenham tomado por um escritor cristão. O que de algum modo é, embora cismático, pois pertenceu oficialmente à Igreja Russa — e alguns até se tenham esforçado por apresentá-lo como um guia do pensamento católico. Não é esta, porém, uma atitude que possamos razoavelmente aceitar. Não coincidem com a concepção católica nem a sua visão do mundo e da humanidade, nem a compaixão pelos sofrimentos humanos que ele prega, nem a representação do que lhe parece ser um santo. Ao passo que o catolicismo nos proporciona uma visão do mundo inspirada nas idéias precisas, claras e lógicas da sua teologia e da sua filosofia, a que não faltam, entretanto, as perspectivas profundas do mistério, e mostra-nos a criação complexivária nos seus diferentes planos — material, humano, e angélico — mas com suas partes coordenadas e hierarquizadas de acordo com as leis da sua organização, conservação e finalidade, dependentes todas da vontade providente de Deus — Dostoiévski, inspirado nas suas idéias pessoais, que raiam, às vezes, com intuições de gênio, mas que, frequentemente, não passam de pretencioso estulto vanilóquio, apresenta-nos do mundo uma visão desordenada e tenebrosa, que alcança apenas parte da realidade, transfigurando-a, é verdade, com sua pulsante imaginação, mas por isso mesmo falseando-a, reduzindo-a a alguns apenas dos seus elementos, despojando-a da sua lei intrínseca e da sua finalidade última, de modo que, nos seus romances, tudo se passa como se não existisse um Deus — criador, providencial e redentor, como se o mundo não dependesse em nada de Deus e a humanidade não tivesse por destino principal conhecê-lo, amá-lo, louvá-lo, servi-lo — como se a vida humana não fosse mais do que uma tragédia, uma fatalidade que se cumpre — à semelhança do teatro grego antigo, segundo definiu Berdjaev o que a história de Dostoiévski. Convém aqui lembrar como caracterizou a sua visão do mundo Visconde de Vogué, que viveu demoradamente na Rússia, que conhecia no original a vasta obra de Dostoiévski, que a admirava no que merecia, e que foi o primeiro a apresentá-la ao público francês, procurando mostrá-la sob as suas melhores cores, empenhado como estava em perfazer a obra de aproximação intelectual franco-russa, iniciada auspiciosamente por Anatoly Leroy Belilio com a sua história da Rússia e secundada pelo trabalho diplomático de ambos os países. Não obstante isso, em seu livro sobre o romance russo, tratando desse autor, escreveu Vogué, Dostoiévski só enxergou uma parte da vida, pois nos seus livros só se manifestam o sofrimento e o terror. É um viajante que descreve admiravelmente tudo o que vê, mas que só viaja de noite, é um psicólogo penetrante, mas que só estuda espíritos, alanceados pela dor, desvairados pela febre ou atormentados pelo pavor. É um engenhoso e sagaz dramaturgo, mas que só arma cenas que inspirem horror ou piedade. Das inúmeras personagens que Dostoiévski em seus romances criou, não há uma só que o Dr. Sherkut não pudesse de algum modo reclamar para sua clínica de moléstias nervosas e mentais. Nada mais contrário do que isso à visão do catolicismo, que é verdadeiramente universal, abrangendo o mundo e a vida em todos os seus variadíssimos aspectos e tanto nas suas sombras como nas suas claridades. Igualmente, a compaixão pelos sofrimentos humanos que Dostoiévski tão calorosamente pregou não é a mesma que o catolicismo inspira. Esta é fruto do amor a Deus, cuja paternidade compreende todos os homens, da barra vertical qual deflui a fraternidade essencial das criaturas humanas entre si, e cujo fim é conduzir ou reconduzir todo o coração humano a Deus. A compaixão de Dostoiévski é o mero fruto de uma sensibilidade exaltada e não tem outro fito, apesar de certo misticismo de que se reveste, de certa veneração, há de instar do positivismo, pela ideia abstrata da humanidade, se não prestará ao ser que sofre o consolo ou o amparo de uma simpatia unicamente humana e sem repercussão maior que a da vida presente e das condições que circunda o indivíduo. A frase de Raskolnikov, no fim de crime e castigo, quando cai de joelhos aos pés de Sônia, que acaba de obter que ele confesse o seu crime se resolva a padecer o castigo merecido, e promete-lhe acompanhá-lo em seu desterro, é característica do pensamento do escritor, não é diante de ti que eu me ajoelho, é diante de todo o sofrimento da humanidade. Se o romancista fosse católico, seria diante de Deus quem ambas essas pobres criaturas se ajoelhariam e dele é que esperaria misericórdia e não, tão somente, do ato de estrita justiça da expiação do crime pelo castigo. É que, como apontou o citado Vogué, o que inspirava a Dostoiévski tal ideia era a convicção fundamental do cristianismo da plebe russa no efeito benéfico do sofrimento em si mesmo, especialmente do sofrimento da vida. E como qualificar, se não de radicalmente oposta é do catolicismo, a ideia que Dostoiévski faz de um santo? O seu melhor e acabado esforço neste sentido concretizou-se na personagem principal do seu romance O Idiota, O Príncipe Michikin, no qual ele complacentemente retratou-se, idealizando-se ao seu gosto. Esse príncipe, vitimado desde a infância pela epilepsia, cujos ataques sofre durante toda a sua vida e cujas crises servem de epílogo a todas as cenas de emoção em que toma parte, teve a singularidade — bastante inverossímil — de ser mutilado de tal sorte e pela moléstia em alguns dos seus centros nervosos, que se torna incapaz de sentir e manifestar o que constitui a maior parte dos vícios e defeitos humanos, enquanto os demais centros, intactos, se desenvolvem sem peias e permitem-lhe cultivar e expandir as mais nobres qualidades que germinam em sua natureza. É essa extraordinária figura que, como um paradoxo vivo, sente, fala e move-se durante o romance todo, mesclando-se às personagens costumeiras dos livros de Dostoiévski — usurários, falsários, espertalhões, malandros, rapineiros, brutalhões, rameiras, mendigos, doentes, e inermes sofredores — escapando às suas ciladas e vencendo com a sua inocência as suas maldades, de sorte que acabam os homens todos por venerá-lo e as mulheres por apaixonar-se por ele, freneticamente. Um Dom Quixote moderno, menos fantasista e mais manso do que o outro, e, sobretudo, mais compenetrado de evangelismo e repetindo com insistência passagens e frases da vida de Nosso Senhor. Mas não um santo — no sentido católico do termo — Fleger e Guardiani, que caíram no engano de qualificá-lo como tal — pressurosos ambos, mais de serem tidos como penetradores de inexplorados arcanos e aplaudidos pelos novidadeiros, do que de serem realmente prudentes, exatos e justos. Não perceberam que Dostoiévski, ao compor o seu mexiquim, escamoteou o X do problema. De fato, para o catolicismo, o santo é um homem normal que se esforça, com todos os recursos naturais de que dispõe, por corresponder à graça divina que o inspira, o atrai, o guia, o auxilia, a fim de realizar, tão completamente quanto lhe for possível, e a despeito de todos os obstáculos externos e internos, o seu sublime e ardo propósito de seguir e imitar a Cristo, Nosso Senhor, exemplo acabado e perfeito de homem. Em Dostoiévski, porém, nada disso se encontra. O seu santo não é um asceta nem um místico, não implora a graça divina, não recebe a força sobrenatural dos sacramentos, não luta pelo seu próprio aperfeiçoamento, ele pratica a virtude como os homens todos respiram, espontaneamente, por efeito da sua singularíssima moléstia. Digamos a verdade, o príncipe Mexiquim, por mais evangelismo que lhe tenha insuflado Dostoiévski, não é um santo, é um fenômeno patológico. Não se pode chamar de santo quem não tem íntegra à sua personalidade, quem não possui completa liberdade de agir, quem, por conseguinte, não é inteiramente responsável pelos seus atos, quem, portanto, não pode proceder meritoriamente. Nestas condições será evidentemente poeril procurar em tal personagem guia para a santificação de católicos e só por aberração mental, por sofreguidão de extravagâncias espetaculares, poderá alguém ter escrito que Dostoiévski criou com o idiota uma imagem humana que é o símbolo de Cristo? Ou que na atitude de um idiota encontrou coisa semelhante ao que há no Cristo do Evangelho de São João? E, essas indicações parecem-nos suficientes para patentear quanto andariam em caminho errado aos católicos que fossem buscar na obra de Dostoiévski orientação e guia para o aperfeiçoamento do seu espírito. Aliás bastaria, para evidenciar a ilusão desse propósito, lembrar que Dostoiévski foi apenas cristão sismático, e assim mesmo mais de nome que de prática, que desconheceu o ensinamento e a vida da Igreja católica a qual nunca considerou-se não como um governo teocrático e opressor da multidão dos seus fanáticos, e que na lenda do grande inquisidor — a qual, segundo Berger, representa o auge da obra de Dostoiévski, o coroamento de sua dialética — narrada pelo frenético ateu Ivan Karamazov, ele simboliza a Igreja católica e o Papa na figura tenebrosa desse político incrédulo e ambicioso que denomina de grande inquisidor e no qual enxerga a encarnação do anticristo. Por mais que se tenham esforçado os certos comentadores por apagar na obra de Dostoiévski os limites que separam as idéias dele das do catolicismo e mesmo do cristianismo, por mais que tenham baralhado as noções de Deus, de Cristo, de santidade, de sofrimento e de vida humana em geral, a fim de cristianizar e até de catolicizar o pensamento obscuro e tumultuoso do romancista russo, a ninguém que o estude com serenidade e boa fé será possível esconder o quanto a sua obra está afastada orientação católica e dela diverge. Por esse motivo, e especificadamente porque neles não transluz a significação redentora da vida humana que voluntariamente se associa tanto à paixão como à graça salvifica de Cristo, é que os romances de Dostoiévski deixam no leitor tamanha impressão de tristeza, de opressão, de desolamento — a ponto de levarem espíritos fracos ao suicídio e ao crime, à imitação das patológicas personagens que descrevem. Leiam-nos os que tiverem disso necessidade, por obrigados a conhecê-los, expô-los e julgá-los, ou os que buscarem o equívoco prazer de um mergulho no mundo apocalíptico, tempestuoso e maus são o que eles artificiosamente criam, de uma atmosfera pesada como a de uma estufa cheia de plantas venenosas, mas façam-no sabendo os limites dessa romântica criação, os erros da sua orientação, a sua oposição à Igreja, e os seus desconhecimentos da revelação divina e do verdadeiro sentido da obra redentora de Cristo, façam-no como o técnico que realiza, por sua conta e o risco, uma experimentação perigosa, não como o discípulo que confiadamente segue e repete o seu mestre. 2 – Tolstói, o profeta do evangelismo anarquista Este é muito diferente do anterior. Enquanto Dostoiévski é o visionário de almas singulares e tormentosas que lhe aparecem, como a luz de relâmpagos, vagando na treva caliginosa de uma noite sem princípio e sem fim, Tolstói é o arquiteto meticuloso de enorme edifício no qual materiais das mais diversas espécies e grandezas são habilmente combinados para produzir o efeito total de harmonia, de beleza imponente e grave, que uma ou duas figuras, de mais cuidado desenho, iluminam, como os vitrais coloridos de imensa catedral. Dostoiévski é mais francamente moscovita, Tolstói é quase completamente ocidental. O primeiro, embora seduz e atraia apaixonadamente a curiosidade dos latinos, repugna-lhes, todavia, pela insanidade dos espíritos que faz viver, pela implacável tragicidade do destino destes, e pela incoerência e confusão das suas idéias, evadas de apocaliptismo, o segundo, embora o surpreenda às vezes pelo misticismo das suas tendências, agrada-lhes, de ordinário, pela nitidez do traço dos seus retratos, pela claridade solar que reina no seu mundo, pelo elevado ideal moral que o inspira, pela condescendência que mostra para com os pequenos ridículos e fraquezas das suas personagens, homens, normais e sãs quase todas. Dostoiévski é, por vocação, um romântico, Tolstói, um realista. Por mais diferentes que sejam, todavia, em alguns pontos se assemelham, no fatalismo da sua concepção da vida, no seu ódio à Igreja, no seu afinco de interpretarem a sua guisa a história e as palavras de Jesus. Nisto mesmo em que se assemelham, no entanto, a sua essencial divergência se manifesta, o fatalismo de Tolstói admite a eficácia da ação divina na existência de algumas de suas personagens, como Levindiana Caranina ou Besucon de Guerra e Paz, o seu ódio visa muito mais à Igreja Russa do que à Romana, e o seu evangelismo tem a prova da sinceridade com que ele o professou, na intereza com que o pôs em prática na sua vida. Este último fato nos dispensará de buscar nos seus romances indicações sobre o seu pensamento religioso, pois, como bem notou o ilustrado crítico italiano Giuseppe Antonio Borgesi, as convicções que exprimiu nos livros doutrinários da sua senectude, são as mesmas que se encontram, implícitas ou explícitas, nos seus livros de ficção, na Sonata Creutzer, em Guerra e Paz, em Anna Karenina, em Ressurreição, bem como nas suas memórias. A exemplo do seu Levine e do seu Besucon, Tolstói foi convertido por um campônio que lhe ensinou o sentido evangélico da vida. Esse homem foi Sutaiev, um dos numerosos camponeses que, naquele tempo, deambulavam pelas aldeias russas pregando ao povo, com mansuetude e ardor, o evangelho da fraternidade comunista. A conversão de Tolstói foi sincera e completa. Deixou de escrever seus romances, que eram recebidos com entusiasmo, logo que apareciam, de frequentar a sociedade e a corte, em que era muito procurado e apreciado, e de usar para si da riqueza que possuía, e que era considerável, em títulos e em propriedades imobiliárias. Distribuiu com generosidade muito de seus bens aos necessitados, passou a viver no campo, trabalhando com as suas mãos, cultivando a terra, exercendo o ofício de sapateiro, que aprendeu, e só empunhou de novo a pena para escrever folhetos de propaganda de sua nova religião e para responder as cartas do infinito número de pessoas que de toda a Rússia lhe escreviam para pedir-lhe conselhos morais, filosóficos e teológicos. Por fim, não concordando sua família com a conformidade mais estricta da sua vida com a sua doutrina, que ele estava resolvido a pôr em prática, seguindo a letra uma existência de simples mugique, fugiu de casa, aos 82 anos de idade, em fria manhã de inverno, e acometido, pouco depois, por uma pneumonia, veio a falecer, quase desconhecido e pobre, como quisera, na estaçãozinha ferroviária de Estapovo, onde fora recolhido. Há alguma coisa de admirável nessa atitude sincera e intransigente de Tolstói para com o que lhe parecia ser a verdadeira regra da vida. E o modo como ele estreitamente ligou a sua doutrina às palavras do Evangelho, à lei do amor, à figura sacrossanta de Cristo, parecem justificar o seu apelativo de sociólogo e pensador ridimamente cristão. Não o é, porém. E para mostrá-lo será oportuno transcrever aqui o que, analisando-lhe os escritos doutrinários, escreveu recentemente em Brotéria o senhor Abílio Martins sobre o pensamento social e religioso de Tolstói. — Julgamos poder e dever afirmar — escreveu o crítico português — que a leitura habitual de Tolstói, que entre nós, de momento, recomeça a ter certa voga, longe de se poder recomendar de olhos fechados a toda gente, se deverá considerar como perigosa e, em certos casos, para desaconselhar ao máximo. É que Tolstói não é apenas isto, um escritor de pensamento essencialmente cristão, cheio de boa vontade sincera, mas com alguns exageros idealistas. Não. Em Tolstói não há, apenas, exageros, há erros fundos, básicos. Tolstói na sua alma e na sua inteligência — não nos atrevemos a dizer no seu coração — é uma figura essencialmente errada, uma figura deformada e deformante. Dois aspectos apenas, o social e o religioso. Que é Tolstói em sociologia. Muito simplesmente, um anarquista. Que é Tolstói em religião. Um ateu. Comecemos por este último aspecto, já que, para ele, o cristianismo — interpretado evidentemente à sua maneira, é a base de toda a sua ideia social. Entra então o autor citado a documentar abundantemente as suas acerções, comprovando-as com trechos das obras doutrinárias do insígnio russo. De tal mês se respigamos somente algumas frases, mais impressionantes e inequívocas. Como índices do ateísmo de Tolstói, por exemplo, bastem-nos as seguintes, não reconhecemos a Deus, Criador extrínseco do mundo, origem de todas as origens — escreveu ele a página 51 do seu Evangelium. E a respeito de Cristo, Nosso Senhor, lançou a página 31 do mesmo livro esta blasfematória acerção, Cristo era simples homem. O filho de um pai desconhecido, não sabendo quem era seu pai, começou, na sua candura infantil, a chamar Pai a Deus. Em matéria de convicções dogmáticas, julgamos que é difícil ser mais explícito — conclui o Sr. Martins. E prossegue, em matéria de princípios de moral cristã. Que entendi a ele, afinal, por essa lei de amor que considera a quinta essência do cristianismo autêntico? Apenas isto, um instinto cego e emocional, que nos leva espontaneamente a gostar de todos os homens e de todas as coisas da lei do amor. Entendida neste sentido, deduz Tolstói um postulado fundamental, que poderíamos chamar princípio da não-resistência, postulado este que tem grande importância na ética e sociologia tolstoiana, pois explica a tonalidade passivista e renitente que as caracterizam. Não te oponhas ao mal, ensinou ele na sua profissão de fé, p. 17, isto é, não te oponhas aos maus, não te oponhas a ninguém pela força, não cometas ação alguma que seja contrária ao amor. Este preceito é absolutamente universal. Por isso está proibido a todo homem e, por consequência, porém, aqueles que detêm o poder e eles de maneira particular, servir-se da força contra quem quer que seja e seja em que circunstância for . É evidente que, com o princípio social desta ordem, o Estado deverá necessariamente desaparecer, é uma organização coativa e, por esta razão, em oposição com a lei fundamental do amor que constitui a base mesma do cristianismo tolstoiano. Mas neste caso, vemos-nos, nós também, de nossa parte obrigados a confessar que toda a teoria social de Tolstói, apesar das suas repetidas invocações à lei do amor e ao cristianismo, — não merece juridicamente senão um nome, anarquia. Reconhece-o ele, aliás, na sua profissão de fé, sou singelamente anarquista cristão e, por isso, aborreço igualmente a autocracia e o comunismo, pois tão despótico é uma coisa como outra. E como seria então a vida social na terra? Eis como ele descreve seu sonho idealista, o discípulo de Cristo será pobre, não habitará na cidade, mas no campo, não se limitará a viver dentro de casa, mas trabalhará nos bosques e nos campos, verá a luz do sol, o céu e a terra, e os animais. Viverá numa comunidade livre com todos os homens. O reino de Deus sobre a terra é a paz entre os homens. No seu belo estudo sobre Tolstói, que é indispensável ler para fazer uma idéia justa do possante romancista, vogo é, depois de expor o conteúdo do livro intitulado Minha Religião, resume-lhe assim a doutrina, eliminação cada vez mais radical de tudo o que se pareça com uma teodiceia, redução de todos os deveres, de todas as esperanças, de toda a atividade moral a um único objeto, a reforma do mal social pelo comunismo. E, Tolstói é, de fato, um idealista e um sonhador. Remata o Sr. Martins. Mas um idealista é um sonhador que pode fazer muito mal. Pertence ao número perigoso daqueles que não sabem construir, mas sabem, destruir. Tolstói é um incrédulo, um ateu que fala muito em Cristo e na sua lei, é um anarquista, mas um anarquista manso, que condena sistematicamente a violência e prega sua paz, a bondade, o amor. Mas por isso mesmo Tolstói é, entre os modernos pensadores e sociólogos, talvez, um dos mais perigosos para o nosso ambiente essencialmente cristão, por um lado e, por outro, instintivamente sensível à bondade e avesso a quanto eu lembre, mesmo de longe, o emprego da violência. Aí é que reside o perigo doutrinário da obra tolstoiana, a sua consonância aparente com certos ideais práticos do catolicismo encobre e facilmente faz esquecer a sua interna e inconciliável oposição aos princípios dogmáticos e morais deste. Voltando, à comparação que atrás esboçamos de Dostoiévski com Tolstói, quer nos parecer que este, posto que fundamentalmente separado do catolicismo pela radicalidade de algumas de suas ideias como as que acabamos de apontar e o levaram a professar o teísmo e o anarquismo, no entanto, pela sinceridade com que pôs em prática as suas teorias, pela abnegação e austeridade com que reformou sua existência, pelo zelo e simplicidade que imprimiu a sua pregação doutrinária, assim como pela largueza da sua visão do mundo, e até por certos aspectos parciais de sua moral individual, familiar e social, se aproxima bem mais do que aquele do espírito e, em parte, da acésia e do ideal de fraternidade do catolicismo, ao qual, aliás, nunca combateu diretamente, como aquele o fez. Por isso mesmo estranhamos que seja antes em Dostoiévski do que em Tolstói que vão certos espíritos inquietos buscar suas inspirações para o renovamento entre nós do catolicismo. Talvez a explicação se encontre nisto, que vivendo a nossa época sob o signo da confusão, preste-se melhor ao almejado obscurecimento das idéias católicas e seu baralhamento com outras contrárias, a obra tumultuosa, sombria e angustiada, de Dostoiévski, em que tudo é naturalmente impreciso, do que a obra ciclópica, também, mais lucida e equilibrada de Tolstói, em que é grande a parte do bom senso. Sem contar que as idéias de Dostoiévski se ajustam ao comunismo odiano muito mais do que as de Tolstói. 3. Léonie Bloy. O luciferino profeta de Júpiter tonante. Hesitamos em inscrever Bloy nesta lista. Porque ele se distingue nitidamente dos demais escritores aqui enumerados, os quais, ou não são católicos, ou são católicos inacabados ou invertebrados, ao passo que ele teve clara percepção do que é o catolicismo e chegou a professá-lo com todo o ardor da sua fogosa personalidade, com intenso zelo, abnegação, e carinhosa caridade para com certos pobres, doentes, ou desgraçados. Mas, pelo excesso mesmo desse arduo, pelo irreprimido vigor impetuoso do seu caráter, foi levado algumas vezes a praticar ações imprudentes ou francamente erróneas que, do ponto de vista católico, não se podem deixar de reprovar, e escreveu palavras e páginas inteiras, não só cheias de reverência para com as coisas sagradas, como até de imundas blasfêmias que horrorizam e magoam profundamente quem quer que seja sinceramente católico. Por isso, resolvemos incluí-lo neste rol e até dar-lhe um lugar de preeminência, no centro deste quinteto, como que concentrando sobre ele o significado e as responsabilidades do tema a que tratado. Por outro motivo, ainda, merece Bloy ser considerado o mais pernicioso dos falsos profetas, é que nenhum dos outros suscitou como ele tantos admiradores, discípulos e imitadores nas novas gerações de literatos. Foram e são ainda muitos os que o copiam, no que tem de menos católico — exagerando-o sem medida os seus maiores defeitos — na vociferação coprologia e investida contra as autoridades eclesiásticas — centrem, no entanto, para de algum modo se justificar, como ele, nem o seu dom de invenção verbal pitoresca e expressiva, nem, sobretudo, o seu passivo de intransigente honestidade, de heroica fidelidade ao seu ideal, de longo e amargo sofrimento. Assim sendo, aqui encararemos Bloy principalmente como representante máximo de certas tendências da literatura católica odierna que nele tiveram origem e a mais brilhante expressão, e por muito são praticadas sob a pretensa excusa de serem a reprodução e a continuação do que ele fez. Posto isto, vamos considerar adiante três formas de atividade literária que se encontram na obra de Bloy — e ainda com maior abundância, embora com muito menor brilho — na dos seus imitadores — mas não condizem de modo algum com a doutrina e com o espírito do catolicismo, a egolatria, a vociferação, e a irreverência para com pessoas e coisas da religião. 1. Sobre a egolatria de Bloy não é preciso insistir, tão evidente é na leitura de qualquer dos seus livros e tão repetidamente foi acusada por todos os críticos que se ocuparam de sua obra. Esta realmente só consta de livros cujos temas são a pessoa, as ações, as idéias, as aspirações, ou os ódios, do próprio Bloy, representado diretamente, em pessoa, ou, sob transparentes máscaras, na miragem da ficção. Mas o que deveras torna a sua egolatria inconciliável com o espírito mesmo do catolicismo é o vez do que ela incessantemente denuncia nele de considerar-se intelectual e moralmente superior a todos os demais homens, de ser uma personalidade única da sua espécie, de estar investido de não sei que secreta missão providencial, e de não se reterem suas aspirações cada vez mais altas, senão quando se faz luciferinamente equiparar ao próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre este último ponto, convém, para dissipar dúvidas, citar o que escreve um conhecido admirador e exegeta de Bloy, Stanislas Fumet, nunca Verônica, em sua simplicidade, distinguiu completamente o Marchenoyer de Jesus Cristo. Tendo-a salvado, era quase natural que ela não quisesse separar em seu coração a santa que a havia tirado da lama e este verbo encanado, que purificou toda a sua alma. Não se pode negar que tem qualquer coisa de repugnante, de diabólica, essa identificação em que se compraz Bloy da sua própria personalidade com a de nosso divino Salvador, no espírito dessa sua pobre adoradora. Tanto mais que isso não é apenas uma fantasia de romancista de mau gosto, mas a transcrição da realidade ocorrida realmente em sua vida, com a Verônica de verdade, a desgraçada Ana Maria, que ele levou à loucura, em parte, exatamente, pela confusão que estabeleceu-lhe no espírito do seu papel de salvador pessoal dela, com o do salvador de toda a humanidade. Ele próprio reconheceu, tarde demais, que, pelo menos com o seu silêncio, encorajara formação, na mente daquela mulher, dessa ambivalente idéia, que agradava ao seu ilimitado orgulho, mas que desequilibrava a razão da sua vítima. O citado Fulmete o indica no mesmo livro páginas adiante, ele se deu conta disso por um momento, se confiarmos no desesperado, — a incrível exaltação de Verônica também o atingiu, ele se recriminou amargamente por ter, sem dúvida, encorajado, por seu silêncio, uma ilusão cheia de perigos e resolvido protestar, no futuro, com autoridade soberana. — Mas esse tipo de prudência era estranho ao seu caminho. II. A vociferação de Léon Bleu é o resultado do seu temperamento ardoroso, visionário, explosivo, exasperado pelas circunstâncias em que viveu, na pobreza e na obscuridade, enquanto outros, que lhe pareciam em tudo inferiores, ganhavam riquezas e renome, e estimulado pela convivência e colaboração com os artistas do chat noir, habituados a tudo exagerar, caricaturar, inverter ou tornar monstruoso, para despertar o espanto e admiração do público. Na vociferação, isto é, no gosto constante e, ao cabo, opressivo pelo estilo ofuscante virulento, Bleu chega ao auge quando, ao emprego de termos raros e de imagens surpreendentes, ele ajunta tumultuosamente o de palavras brutais, de metáforas indecentes ou sujas, e de violentas injúrias e calúnias a sacadas às pessoas que ataca. A forma literária deste entusiasta era sobretudo congênita da de Rabelais, escreveu ele próprio, retratando-se na personagem do seu duplo marchenoiro. Houve saltos de epítetos, gritos crescentes, imprecações selvagens, lixo, soluços ou orações. A palavra, qualquer que fosse, ignóbil o sublime, ele a agarrou como uma presa e imediatamente a transformou em um projétil, um tição, algum dispositivo para devastar ou massacrar. Marchenoir teve reprovação escatológica. O arrogante beguionismo dos contemporâneos de Ernestier não o culpava rigorosamente pela energia estercoral de seus anátemas. Mas, com ele, era algo que tínhamos que decidir. Ele viu o mundo moderno — em um mar de lama. Era, aos seus olhos, uma Atlântida submersa em um lixão. Sirvam de exemplo a essa forma característica do espírito e do estilo de Bloy — para quem as quiser procurar no original, porque não podem nem devem ser citadas por gente honesta — aquelas trinta ou quarenta páginas finais da penúltima parte do Desesper é, em que o frenético Marchenoir passa em revista os escritores mais notórios do seu tempo e sobre cada um deles — mascarado de um transparente nome postiço, que depois desvela nos artigos do seu panfleto Li Carcan , transcritos na última parte — dejecta as mais vitriólicas expressões da sua raiva, da sua inveja, da sua perversa e furiosa imaginação. A coisa é tão excessiva que não consegue o fim visado, desperta antes a comiseração e a revolta, do que o ódio do leitor contra os literatos aí vilipendiados. Isso não é mais literatura, é puro banditismo, é crime classificado no código penal de qualquer país civilizado. E tanto mais imperdoáveis são essas ações que Bluie as comete reiteradamente de sangue frio, renovando-as, não raro, ainda, quando reconhece que suas imputações eram totalmente falsas. É assim — que ele se arrependeu de ter insultado, sob o pseudônimo de Jodomir Dsnelks, um escritor como Elémir Borges, a quem a dignidade de sua vida e sua arte só podiam recomendar a sua simpatia. Mas não fez o único gesto condizente com a sua proclamada condição de católico em face do arrependimento confessado, que seria suprimir das novas edições dos seus livros esses trechos injustificáveis. Assim, não é possível acreditar na retidão da sua consciência, quando escreveu a respeito do desespero e, há palavras, imagens que são críveis, sem razão ou medida, que quero absolutamente fazer desaparecer. Não consigo ver um cristão lendo certos lugares. Pois na edição revista por ele e publicada por Cresce em 1912, não suprimiu nenhuma dessas infâmias, e não apenas ele se limitou a algumas modificações insignificantes de detalhes. Como notou no livro citado — o seu admirador Fumete, sempre disposto a atenuar suas culpas palavras. Mas ainda gravou o que já havia de brutal e de iníquo no livro, vangloriando-se, no prefácio que então lhe antepôs, e que reproduziu no Peregrino do Absoluto . Tanto achou admirável, de que, nessas páginas, bateu com a mão válida alguns bonecos como Paúr Boagete, Catulli Mendès, Alponce Daldete, Malpassante e uma dúzia de outros ainda cujos pobres nomes já não existem em nenhuma memória. É incontestável que esse espírito de imaginário Matamoros não se concilia com o de um escritor verdadeiramente católico, a quem não compete de modo algum injuriar seus confrades, menos ainda em termos da mais ignominiosa fecalidade, não reconhecendo neles a existência de nenhuma boa qualidade literária ou moral, imputando-lhes a autoria de ações desonrosas, que sabe perfeitamente eles não cometeram. Terceira, o último, e, do nosso ponto de vista, o principal aspecto da obra de Léon Bloy que nos propusemos aqui apontar, pois que num rápido esboço não é possível examinar-lhe todos os aspectos, é a sua irreverência para com as pessoas e coisas da religião. O primeiro é o desprezo geral e irremissível a todos os católicos simples, rotineiros e humildes, como na maioria são. Os católicos modernos, escreveu ele, monstruosamente gerados de manrés e porte royal, tornaram-se, na França, um grupo tão fétido que, em comparação, o mofete maçônico anticlerical dá quase a sensação de uma névoa celestial de perfumes, e, no entanto, Deus sabe que, desse lado, mentes e corações já não têm muito a receber, agora, para sua reintegração suína, do animal materialista a circe. II. O segundo é o ataque virulento e constante aos padres, aos bispos, ao próprio papa, mal se salvando da hecatombe os raríssimos que lhe têm amizade ou lhe fazem a esmola dos seus homens, ou do seu dinheiro. Enumerando os sacerdotes de melhor nome no seu tempo, escreveu ele, o Galme, o Gratry, o Perreves, o Chocarn, o Martin, o Baltin, o Luguet, o Norlieu, o Doucet, o Pedral, o Crampon, todo um enxame negro da retórica decomposta dos últimos séculos. Cinquenta mil de esses cérebros, e sumi-os. O total não fornecerá a roupagem completa de uma má ideia. Sobre os bispos não é mais respeitoso. Depois de referir-se ao então bispo de Ulems, do Panloup, bispo nada menos que sismático — autor de cinzentas doentias na educação — Violette Trissotin — venerado como um mestre, não obstante conhecer-se a torpesa de suas intrigas políticas e a hipocrisia viu. Passou a tratar nestes termos de outros bispos da França, infinitamente abaixo deste prelado, replandizem, como podem, ametistas inferiores e cruzes subordinadas, os Landriots, os Gerbetes, os Segur, os Mermelodes, os Laboilere, os Frepeus, maridos inférteis de suas igrejas particulares e amantes brilhantes de uma musa de vitela de morango, que compartilha seus favores com eles. E sobre o ínclito Papa Leão XIII, que governou a Igreja durante a maior parte de sua vida, a quem detestava e que incidentalmente designou, nenhum peregrino do absoluto como este Papa infeliz, que era zeloso apenas pela política, e que política — ou escrever e publicar, em tempo, em que o venerável ancião agonizava, no momento de escrever, o sucessor de Pio IX está à beira da morte. Talvez ele já esteja morto e diante de Deus face a face. Rebanho? Que contará esse mordomo que enterrou o talento de seu Senhor, esse pastor que sacrificou as ovelhas para reconciliar os cães com os lobos? Deus que animou a cana ali e restituiu a palavra ao servo de Caifás, calado por tantos séculos. Finalmente, este dissipador do sílabus fará esta declaração prodigiosa ao seu juiz, pude, destruir a fé cravando no coração a obediência dos povos e a disciplina do clero. Agora que os fortes matam os fracos e eu dei minha bênção para aqueles que te insultam. Estranha a maneira de ser católico obediente e integral — como ele próprio se diz e seus admiradores o proclamam — essa que consiste em desacatar e insultar constantemente os mais genuínos representantes da Igreja, e de assistir com afrontas um grande Papa em sua última agonia. 3. O terceiro é a insubmissão às leis disciplinares da Igreja, quando estas visam coibir seus desmandos e sua egolatria. Tendo publicado a Via de Mélanie, isto é, a biografia de uma religiosa vidente, estava adstrito a submetê-la previamente à censura eclesiástica, de acordo com as leis canônicas. Ao amigo que o aconselhava a obter o imprimatur, porém, nada respondeu e nada fez neste sentido, observando, entretanto, no seu diário, se eu fizesse o que ele me aconselha, o livro nunca apareceria e eu estaria na multidão de covardes e infiéis liderados por bispos devotados a Satanás. Em consequência não poupou invectivas e maldições aos bispos que proibiram a venda em suas dioceses do livro desse insubmisso e arbitrário exegeta, ao modo protestante, como facilmente se verifica folheando as páginas do seu diário acima citado. 4. Finalmente, o quarto é o blasfematório ódio com que ele investe contra os mais altos e meritórios dignitários da Igreja, quando as obras deles constituem implícita reprovação às suas pervertidas idéias. Veja-se, por exemplo, no desespero que escreveu de São Francisco de Sales, a quem acusa de conservar, por suas cérapicas pomades, o que ele ousa chamar de catinisme e de la piété, e de um dos mais austeiros e geniais bispos de França, grande por suas virtudes, por sua inteligência, por sua bem fundada piedade, o bispo que, nos seus admiráveis sermões sobre o dever dos reis. Por exemplo, sobre a justiça. Sobre a honra ou contra o amor dos prazeres. Ousou dizer de face em público ao Rei absoluto que era Luís XIV, verdades graves e conselhos de alta moralidade cristão como nenhum grande de nosso tempo, na imprensa ou na política, ousaria dizer, nem pela metade, a qualquer dos nossos presidentes de república ou de estados. De Bossuet, o autor do magnífico sermão sobre a eminente dignidade dos pobres na Igreja, teve Bluie a vergonhosa coragem de escrever, dois séculos depois da morte do grande homem, que ele insultava ignobilmente, as palavras irredimíveis que em seguida transcrevemos e que rematam com uma escatológica e desnecessária blasfêmia em que é conspurcado, em conjunto, todo o clero francês. Depois de um amontoado de séculos cheio de liberdade e gênio, finalmente aparece Bossuet que confisca e encerra para sempre, para a glória de seu califa, em uma dependência ergastular do cerralho da monarquia, todas as forças genitais da intelectualidade francesa. Uma operação política bastante análoga que as podas anteriores de Louis XI e Richelieu. Deste cortador, silêncio absoluto, infertilidade milagrosa, jumento no chão sobre a santostia e a cabeça perdida no vale baixo de sua batina, adoravelmente prostrada diante de uma peruca podre, em obediência postuma à ordem episcopal de um criado da corte. Isso por duzentos anos, de 1682 até nosso imbecil Dias. O desesperado, p. 188 a 189. Em face da imunda blasfêmia contida nesse trecho, que era necessário transcrever para patentear quanto se desmanda, às vezes, Léon e Bloy, em seus escritos, convém citar esta de Santo Agostinho, ser apenas um homem, ou os pecadores, que insultam os sacramentos daquele que reconhecem como seu Deus. Não é possível continuar estas citações. Nem é preciso. Quem escreve é miúde desse modo — veiculando com termos pútridos pensamentos ainda mais pútridos — sem se arrepender realmente da sua divulgação. Não pode merecer em sã justiça o nome de escritor católico. E se se entender que o merece, alguma coisa, então, está errada em nosso ângulo ou em nossa mentalidade, e não se deverão mais designar como católicos os escritos dos santos e dos doutores da Igreja, em que não ocorrem tais expressões e tais pensamentos, nem tampouco as epístolas dos Apóstolos ou o livro fundamental da nossa religião, o Santo Evangelho, que explicitamente os condenam. Também não me parece que possa servir de excusa ou de justificativa ao que ele escreveu de mal e de errado, o que tem escrito de bom e de acertado. Pode ter Bloy escrito um milhão de páginas verídicas e benéficas no mais alto grau para o catolicismo, basta que ele tenha escrito uma só inequivocamente errada e má, e que nunca a tenha suprimido nas sucessivas reedições das suas obras, para que nos seja lícito dizer, com inteira justiça, que essa página da sua obra é errada e má. E se não foi só uma página desse gênero que escreveu, mas muitas, se nos seus livros essas páginas ignóbeis não estão separadas nitidamente das outras, mas entremeadas com estas, mescladas a elas infirmamente, de modo a surpreender muitas vezes insidiosamente o espírito do leitor e fazê-lo duvidar, hesitante, se está certo ou errado o que lê-o. É também lícito e justo que se increpe esse autor de perigoso, de deturpador dos ensinamentos da Igreja, de guia religioso em que os católicos não podem depositar sua confiança. Foi dito por um de seus discípulos e mais ardentes admiradores, Pierre Thermier, que, como todos os panegiristas, esconde um disfarço que há de pior nos livros de Bloy, que a cólera d'Este era apenas a efervescência da sua piedade, suas invectivas só visavam os malfeitores poderosos e só votava desprezo aos que, com ou sem razão, considerava medíocres e imbecis. A ponderação, belamente expressa, seria sem dúvida nenhuma aceitável, se correspondesse à realidade. Não é, porém, o que acontece? Sem mencionar os literatos que ele exorziu com suas infames vergastadas e alguns dos quais reconheceu haver gratuitamente caluniado, não se incluem naquela categoria de medíocres, de imbecis, de malfeitores, que ele invectivou com os mais suezes apodos, nem um papa como Leão 13, nem um bispo como Bossuet, nem santos canonizados pela Igreja como São Francisco de Sales ou Santo Inácio de Loyola — para não mencionar os prelados do seu tempo que atrás arrolamos, citando as difamaduras palavras que sobre eles escreveu e que se encontram, quase a cada página, em todos os seus livros. Perguntado uma vez qual era o maior dos mandamentos, respondeu Nosso Senhor, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei, e os profetas . É possível que Bleu tenha cumprido com o máximo ardor o primeiro desses dois mandamentos. É certo, porém, que, em suas obras, mostrou frequentes vezes desrespeitar o segundo, tão importante no entanto quanto o primeiro. Daí as graves deficiências dessa escritor, que nos pode deslumbrar pela mirabolante efervescência do seu palavreado, mas não servir-nos de guia no caminho do catolicismo. O seu excessivo orgulho impediu-lhe de ser paciente e condescendente com os outros homens, respeitoso e humilde para com os legítimos representantes da Igreja e fez-lhe tomar por arroubo de justiceiro o que era, no fundo, despeito de invejoso e pretensão de arrogante e literato. Assim investiu-se a si mesmo da função de corretor da humanidade e de rebrilhante joalheiro de maldições. Disse bem o seu admirador Stanislas Fumet, se Bleu e aspirava às obras de um santo, não é menos verdade que seu gênio e sua vontade humana o enredaram em sua vida carnal. Só a Deus, que conhece a intenção da caridade, cabe apreciar este católico inimitável. Católico, terá sido, mas inimitável, convém não esquecer, inimitável no duplo sentido, que ninguém pode refazer e que ninguém deve seguir. 4. Charles Peggy, O Profeta do Comodismo e da Presunção Observou uma vez o reverendo padre Leonce de Grande Maison que a influência de um escritor não se exerce apenas pelo que ele exprime, mas por todo o complexo da sua personalidade, resulta muito menos daquilo que diz, do que daquilo que ele é, e transparece nos seus escritos. Inclui-se nesta categoria a influência exercida por Peggy, notável ainda hoje nos seus admiradores, por isso vamos aqui considerar antes o que ele foi do que o que ele escreveu. 5. Do ponto de vista católico, dois fatos sobretudo impressionam na carreira de Peggy, um histórico, o outro psicológico. O fato histórico é a sua ligação até a morte com uma mulher com quem nunca tratou de se casar religiosamente, de quem teve filhos, aos quais nunca fez batizar nem instruir cristalmente, apesar dos esforços que neste sentido empregaram seus amigos, como Don Bailet, Roth, e Maritain. O fato psicológico é a segura convicção que sempre nutriu e externou de poder alcançar a sua salvação eterna, sem embargo de viver em pecado mortal, em desobediência formal aos preceitos de Deus e da Igreja, preferindo ao caminho dos Sacramentos o caminho da confiança, fiado na sua ostensiva devoção à Santa Virgem Maria e na esperança de que o abismo do inferno fosse coberto pelo abismo do amor divino. Desses dois fatos, tanto ele como seus discípulos e admiradores, tiraram, seja a título de justificativa, seja a título de consequência, as errôneas doutrinas que pregaram e pregam ainda, de cômodo latitudinarismo moral e de perigosíssima presunção da própria salvação. Assim, Peggy foi o entusiasta e instituidor de uma forma nova de religião, a que leva as almas para o Céu sem lhes pedir nenhum esforço de ascese, nenhum sacrifício de suas desvairadas paixões, nenhuma participação nos Sacramentos da Igreja, mas contenta-se com entregá-las a um indefinido amor de Deus e recomendar-lhes que rezem muito, que recorram com insistência a intercessão dos santos, mormente de Nossa Senhora, desfiando em toda parte, como ele fazia nas ruas de Paris, as contas do seu Rosário. Não é de admirar que essa espécie de religião, tão cômoda e promissora, tenha logrado angariar muitos adeptos, tanto mais que ela parece inventada de propósito para estes nossos tempos atuais, de confucionismo, de pedantice, de insinceridade, de acomodamento da religião com os costumes frouxos do mundo, os interesses financeiros, as atrações da natureza, e as auras da popularidade. Assim pôde uma testemunha escrever que Peggy tornou-se o símbolo de uma consciência nacional e religiosa, do que tem sido chamado um missianismo popular francês. Peggy não ia nunca à missa porque, dizia, seu coração arrebentaria de dor se assistisse aos santos sacrifícios sem poder receber a Sagrada Comunhão. Mas não podia comungar, porque não queria confessar-se. E não o fazia porque não pretendia emendar sua vida. A mulher com quem vivia era incrédula e socialista, como ele próprio o fora. Ele, porém, nunca se esforçou por convertê-la. Toda a conversão afigurava-se-lhe uma traição — escreveram dele os irmãos Taraldi. E quando Maritain aconselhou-lhe que o tentasse, recusou-se terminantemente sob o pretexto de repugnar-lhe em sumo grau violentar uma consciência. Não acedeu, tampouco, aos que lhe propuseram, fazer com sua mulher um casamento misto, como a Igreja tolheira, isto é, um casamento em que só um dos cônjuges é católico. Não consentiu jamais que seus filhos fossem batizados, nem às escondidas da mulher , nem com a permissão dela obtida sem espontaneidade, só para agradar a ele. E nem mesmo nas vésperas da sua partida para a guerra, em que teve tanto cuidado, prevendo a eventualidade de sua morte, de despedir-se dos seus amigos e de reconciliar-se com seus inimigos — mas não com todos — nem com Deus — não quis tentar, sequer, fazer esses atos de indeclinável dever para quem se presumia de católico, regularizar sua união ilegítima e batizar seus filhos, para poder, então, receber os sacramentos. Aliás, essas dificuldades domésticas não passavam de pretextos com que Peggy dissimulava a sua recôndita vontade de permanecer como estava. A verdade é que ele se comprazia secretamente no seu estado, que havia de lhe parecer bironiano ou luciferino em sumo grau, corria o risco de perder-se, vivia perigosamente. Como haviam de gabar-se mais tarde de fazer os fascistas italianos, com certeza agora bem arrependidos da ridícula bravata. Peggy procurava encobrir com o manto da caridade — uma caridade mal entendida, que o induzia a perder-se com os outros, em vez de salvá-los consigo — a sua orgulhosa e pueril insubordinação e disciplina da Igreja, pretendia só querer salvar-se junto com os seus e, por isso, negava-se a receber os sacramentos enquanto a graça não os levasse também a recebê-los. — Devemos salvar-nos juntos — repetia. Como se não fosse seu indeclinável dever, uma vez que se declarava crente sincero do catolicismo, empenhar todas as suas forças, da persuasão, da dialética, em que era mestre, do carinho, do amor, da fé, da verdadeira caridade, para comunicar aos seus tão importante conhecimento, do qual dependia a felicidade eterna de cada um deles. — O ensinamento de Nosso Senhor neste sentido foi bem claro, se alguém vier a mim e não me preferir a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo . A irmã de Maritain, com sua argúcia feminina, não tardou em descobrir, pouco depois de convertida, a falsidade da posição de Peggy. E não se temeu de exprobrar-lhe, meu amigo, o Senhor se compraz nas suas dores. Aquela donzela atinara. — Concorda pflegger. Peggy não queria sair de suas dificuldades interiores. Vem a propósito uma observação do padre Hattisboni, as almas que, apesar de se darem a Deus, não querem abandonar seu egoísmo, esperam chegar à felicidade da outra vida, sem se privarem dos gozos da vida presente. Nosso Senhor opõe a essas almas fracas uma frase decisiva, Quem não está comigo, está contra mim, e quem comigo não recolhe, dissipa. Ele acha-se interessante e admirável nessa situação única de católicos sem sacramentos, de crente sem igreja, de arrojado cavaleiro que arrisca sua salvação para ficar com os seus que se perdem. É típica, aliás, da sua atitude de insubmício presunçoso à resposta que deu certa vez aos amigos que insistiam com ele para que reformasse cristalmente sua existência e se incluísse de fato na Igreja católica, como acabava de fazer Erneste Psichari, o corajoso neto de Renan, só vendo uma moral que conte — redarguiu ele. — A moral de partido, a moral de clã, Psichari não deveria ter-se passado com armas e bagagens para um clã referia-se assim à Igreja católica, que só manifesta horror e desprezo para com seu avô Renan. Pegue achava esse procedimento escandaloso e, como pretendia quase nada mais ignorar do que acontecia no céu, não lhe custou acrescentar que tal escândalo escandalizava o próprio Deus. Palavras lógicas na boca de quem, como asseveram os irmãos Taraldi, detestava os convertidos e nunca admitiu ser um deles. Realmente, tanto pelos seus feitos, como pelos seus ditos, Pegue ensinou, não só que a religião pode se isentar da obediência aos mandamentos divinos e à disciplina eclesiástica, mas também que, assim praticada, é suficiente para salvar, para conduzir a Deus e à eterna felicidade as almas a ela entregues. — Eu vivo sem os Sacramentos. Isto é um risco. Mas possuo tesouros de graças, uma superabundância de graças — repetia ele com frequência. Os religiosos não compreendem a vida, pois nunca a fluíram. Assim, não podem compreender a vida a que levo. Sou um pecador, mas rezo tanto e tenho tantas graças. Conforme notou o reverendo padre Leman, Pegue não se conformava com o rigor da justiça divina quanto à execução da sentença coletiva pronunciada contra os pecadores impenitentes. Teve a idéia fixa de cobrir o abismo do inferno com o abismo do amor divino Lar Católico, Juiz de Fora, 26 de setembro de 1943. É oportuno aqui o seguinte trecho de Santo Agostinho, todos os pecadores, todos os mundanos se comprasem muito em repetir que o Senhor é cheio de clemência e de compaixão, que ele é paciente e rico em misericórdia. É natural prezar tais pensamentos, sumamente consoladores, que se expressam no Salmo 144, mas é necessário não esquecer o que se segue — Deus é fiel em todas as suas palavras. Se a Escritura não falasse do Senhor senão para nos patentear sua clemência, sua compaixão, sua paciência, sua grande misericórdia, as almas, seguras de sua impunidade, se entregariam sem reticência ao mal, tomariam por única regra de proceder os seus caprichos, e fruiriam livremente dos prazeres do mundo, ao grado das ocasiões e das suas paixões. Renunciai, pois, a almas presunçosas, a vossa temerária alegria, temei e arrependei-vos. Regozijai-vos, porque o Senhor é misericordioso, mas precatai-vos, porque Ele é justo. Sua justiça, agora, aguarda e cala-se. Não é para sempre, no entanto, que Deus se conservará em silêncio. Dai ouvidos ao vosso Deus, enquanto Ele fala para vos ensinar, e não tereis medo de ouvi-Lo quando falar para vos julgar. Segundo Capflegere, sua teoria era que quem faz parte da comunhão dos santos pela oração, pela graça — e pelas boas obras, e salva-se — mesmo sem sacramentos. Esse excesso de confiança no amor de Deus, a fim de obter-lhe a misericórdia independentemente da obediência aos seus preceitos, é que justamente caracteriza o sutil e terrível pecado da presunção, de que pregue foi incontinente e propugnador. E com tal entusiasmo foi que os seus iludidos admiradores chegam a dar-lhe o título de poeta e de apóstolo da esperança. Não é a esperança que lhe prega, no entanto — pelo menos a esperança cristã e católica das coisas sobrenaturais — mas o seu contrário o seu falso símile, a presunção, a qual, consoante claramente definiu o eminente teólogo Tanqueray, consiste em esperar de Deus o Céu e as graças necessárias para o alcançar sem querer empregar os meios que lhe nos prescreveu. Em artigo publicado em Vozes de Petrópolis, o emérito professor Padre Penido escreveu as seguintes palavras que se ajustam exatamente ao caso em apreço, a presunção consiste em iludir-se com a crença, tão comum, que a bem-aventurança não é árdua de se conquistar, porquanto a onipotência auxiliadora nos dispensa de todo o esforço pessoal e nos fará alcançar a beatitude do Céu sem cooperação alguma da nossa parte. Pobre pegue, orgulhoso, iludido e fraco, que ousava chamar-se a si mesmo de católico, mas que não tinha coragem de corvar-se à disciplina da Igreja, e que julgava suprir, com suas jaculatórias, a obediência devida a Deus. Não foi, pois, sem fundamento que alguns de seus próprios amigos e admiradores, tanto incrédulos como católicos, foram acordes em verberar esse seu catolicismo, tão diferente do genuíno, e repugnante aos espíritos sinceros, quer pelo seu comodismo quer pela sua íncita falsidade. Georges Soréon não acreditava que pegue fosse deveras católico, pois que nunca ia à missa. Viu morar em um mundo ilusório, tomando suas fantasmagorias por inspirações do Céu. Maritain, que tanto se esforçou por conduzi-lo ao caminho certo, escreveu-lhe com toda franqueza, o catolicismo é coisa diversa desse sentimento do divino que você julga perceber em sua alma. Psichari, no dizer dos irmãos Taraldi, exprobrava duramente a Peggy o catolicismo inconsistente em que se obstinava a permanecer e o elogismo da sua existência. — Peggy a noja a mim! — dizia ele. Ibarreski, ao noticiar sua morte em combate, no começo da guerra de 1914, louvou o consumador patriótico. — Enquanto ele viveu julgou o quão penetrante e lucidez um latifundiário apaixonado por seu campo, que margeava o universo no horizonte de seus cadernos, uma espécie de fundador da ordem dos monges questionadores ou um representante comercial que coloca seus produtos, uma força indisciplinada, incapaz de se curvar a outras regras que não aquelas ele deu a si mesmo, um espírito que cheirava a heresia, alguém que parecia querer construir uma religião para si mesmo, e que parecia condenado a vagar para sempre no prado das fadas. — Estas opiniões e os fatos atrás apontados, que as motivaram, evidenciam que a religião de Peggy não se identifica com o catolicismo. São numerosos, entretanto, os que, elevados de admiração pelo poeta que ele foi, não se contentam com atribuir-lhe os louros da glória literária, e querem, também, cingir-lhe a cabeça com a auréola da santidade. Chegou mesmo um clérigo a escrever que a irregularidade de sua atitude para com a Igreja visível não invalidará jamais o fato de Peggy ter sido um cristão essencioso. Não sabemos como poderá ser conciliada a atitude irredutivelmente refratária de Peggy e os mandamentos da Igreja e de Deus, com a noção de um cristianismo católico normal. — Ainda que não seja claro o que pretenda significar o tradutor com o seu equívoco neologismo essencioso. E que não esmissemos se aquela expressão de Igreja visível contraposta à subentendida de Igreja invisível não se inclui naquele grave erro apontado por sua santidade o Papa Pio XII em recente encíclica sobre o corpo místico de Jesus Cristo — quando se refere aos que arbitrariamente fingem uma Igreja como que escondida e invisível. Aquela leviana sentença, preferimos esta outra, de um luminar da Igreja de nossos tempos, sua eminência o Cardeal Serejeira, patriarca de Lisboa, quando exclamava com severa mas justa veemência, basta de pôr esperança em apóstolos sem forte formação católica, isso é lixo de Igreja que não aumentará sua glória, e sabe Deus quanto a comprometerá. — Deveras, é deplorável a facilidade com que, hoje, numerosos escritores, que se dizem católicos, deturpam a nossa religião, falseando-lhe as verdades essenciais, apresentando-a de modo atualizado — isto é, adaptado ao epicurismo moderno. E é de se lastimar que gente culta e piedosa lhes dê ouvidos e sem cautela receba as suas errôneas doutrinas, que, cedo ou tarde, se lhes infiltram nas almas e as desviam do seu verdadeiro fim. Cativados por essa sedutora forma de catolicismo, que chamam de arejada, que os dispensa dos esforços do ascetismo e que justifica as suas desordens de procedimento com a frase de Nosso Senhor, no Céu há muitas moradas. Esqueçam-se de que o próprio Senhor declarou só haver um caminho para chegar ao Céu, obedecer aos mandamentos , pôr em prática a lei da dupla caridade . Tomar cada dia a sua cruz e segui-lo . Se, pois, no Céu há muitas moradas, o caminho que a elas conduz é um só, e sabemos que ele é estreito. Penoso, de difícil percurso, arejado e fácil é, justamente, o caminho largo do Céu, que leva à perdição . Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no Reino dos Céus? ensinou também Nosso Divino e Único Mestre. E sim Aquele que cumpre a vontade de meu Pai que está nos céus . Como conciliar o psel do catolicismo de Peggy com esta doutrina tão clara e insofismável? Não nos compete julgar a sua alma, o que só a Deus pertence. E nos lícito, porém, notar quanto estiveram a sua vida e o seu pensamento religioso em formal oposição ao ensinamento do próprio Cristo, repetido pela Igreja Católica, e, portanto, advertir que elogiar indiscriminadamente os seus atos escritos é propagar, com ele, um catolicismo errado e induzir outras pessoas a imitá-lo na desobediência presunçosa a Deus e incorrer, como ele, o risco, em que tanto se comprazia, de perder a sua eterna salvação. Não nos esqueçamos, aliás, de que, espiritualmente, ele foi muito mais bergsoniano do que cristão. Conforme registaram os irmãos Tarald, quando ele se voltou para a meditação religiosa, não foi em São Paulo nem em São Tomás que foi buscar esclarecimentos sobre o mistério da liberdade e da graça, mas foi ainda Bergson que foi pedir luzes. Não nos esqueçamos, também, que a última página que escreveu foi uma irreverente diatribe contra uma das mais sábias providências da Igreja, a respeito da escolha das leituras para os católicos, a fim de salvaguardar-lhes a fé e a moral, o índex dos livros proibidos. O índex? clamava Peggy nesse artigo. O que é o índex? Não foi mencionado no Catecismo de Orleans. Razões e livros não têm nada a ver com fé. Asserção evidentemente falsa, de poeril revoltado contra a maternal disciplina da Igreja, a que, se ele tivesse atendido, não se teria, de certo, tão deploravelmente transviado. Deixemos que seus admiradores o lovem como escritor e poeta no que, aliás, anda grande exagero, leia-se, deste ponto de vista, o que sobre sua arte literária e sobre seus maneirismos escreveu René-Lalô na Historie de la Littérature Française contemporaine. Não os acompanhemos, porém, quando cognominam de católico e de santo. Não nos impressionem, neste sentido, nem as tiradas piedosas algumas vezes belas, a despeito da difusão, das repetições e das hesitantes aproximações do seu estilo no tríplice mistério de Jeanne d'Arc da Igreja, que há trechos, aliás, raio pela heresia, conforme notou Borgesi, nem as literárias preces do seu livro de poesias intitulado Priéres. São apenas gritos sonoros mas vão de Senhor, Senhor. Também os cidadãos de Babilônia cantam — obtemperou Santo Agostinho — e cantam hinos ao Senhor. O Senhor, porém, rejeita esses cânticos, o louvor num que é belo na boca do pecador. Reconheçamos que, algumas vezes, pega e exprimiu com elevação ou com força ideias e sentimentos dignos de um católico. Não deslembremos, porém, que apesar de tal se qualificar, com insistência e ênfase, em verdade, pelo seu procedimento, não o foi e, pelo exemplo assim como pelos ditos que deixou, incutiu a outros que o seguissem na prática complacente do seu falso e daninho o catolicismo. Sua influência, por isso, é inifasta e deplorável. Nos tempos em que vivemos, de catástrofes e desordens de toda espécie, não é de cristãos da sua marca que precisamos, comodistas, presunçosos, aliados ao espírito do mundo — mas de cristãos enérgicos e austeiros, compenetrados da própria responsabilidade, cientes das verdades indisputáveis da sua religião, podendo errar, cair e pecar, sem dúvida, porque são humanos, mas sempre firmes no recurso aos sacramentos e na obediência à Igreja, encontrando nisso a força necessária para se conservarem fiéis, a despeito de todas as dificuldades, seduções e ameaças, e, se preciso for, mostrarem-se capazes de tudo sacrificar por Deus, até suas posições e a própria vida. 5. Mauryak, o profeta da corrupção provinciana e burquesa do catolicismo — Este é o menos profético dos deturpadores do catolicismo que estamos passando em sumar à revista. Mas são tantos os que se reveem, hoje, na sua imasculada literatura, que somos obrigados a conceder-lhe aqui um lugar, se não tem a grandeza nem a energia dos verdadeiros profetas, tendo os falsos as erróneas concepções e as malignas insinuações. De fato, o que primeiro nos impressiona ao ler os romances de Mauryak, é a sua flabilidade. Se o compararmos aos escritores que acabamos de rapidamente percorrer, vemos logo que ele não tem a potência criadora de Dostoiévski, nem a larga e profunda visão de Tolstói, nem o torrencial vigor estilístico de Bloy, nem sequer a pessoalidade de expressão existente, ainda que embaraçada e nunca definitiva, de Peggy. A linguagem de Mauryak é anódina, correta, mas sem brilho. Suas idéias se conservam no nível ordinário das conversações maléficas e, às vezes, convencionalmente poéticas, dos habitantes das pequenas cidades. E suas personagens nunca se destacam do incaracterístico círculo de burguesos e de provincianos, em cujo meio vivem, nunca têm bastante energia para se impor em a imaginação do leitor, e se este de uma delas guarda o nome, de uma só — Thérèse de Scherocks — não é porque ela se diferencia nitidamente das suas similares, mas somente porque o nome dela serve de título a um livro. Para ficarmos, todavia, no assunto que temos em vista no presente artigo, apuremos que confiança constante nos deve merecer Mauryak, nos seus romances, como guia e luzeiro de consciências católicas. Parece-nos que nenhuma. Apesar de frequentemente rotulado com o qualificativo é o nome de Mauryak e o nome de Mauryak em seus romances fala de católicos. É certo, mas fala para detraí-los e mostrá-los em cores bem pouco atraentes. Logo que uma de suas personagens nos é apresentada como católica, temos a certeza que não tardará em se revelar de uma pessoa fraca, leviana, maldosa, perversa mesmo, mas guardando as aparências — farisancamente. Dir-se-ia que o primeiro requisito desses católicos é a desconhecerem totalmente o bem e a virtude. O seu herói parece viver permanentemente preocupado, pelo menos em Sudina, com suas eventualidades amatórias. Sua heroína, posto que menos exclusivamente dominada por essa idéia fixa, não se libera dela, no entanto, e a esconde ou a combina com outras, mais ou menos ela referentes, o ciúme, o ódio, a inveja, o despeito. Os seus sacerdotes não são geralmente simpáticos, nem dignos, mas uns pobres funcionários mecanizados e mesquinhos, quando não refinados ou ingênuos hipócritas. Um de seus tipos mais encontradícios, o seminarista, é sempre um jovem que, quando melhor, cometeu uma falta grave e, quando pior, foi expulso do seminário e se tornou um pedantesco e refalsado libertino . A especialidade de Mauriac é descrever famílias, nauseosas congérias de seres ridículos, tirânicos, cheios de preconceitos, que se detestam e se maltratam uns aos outros. É quando, por exceção, como no Mistério Frontenac, procura pintar uma família de melhor índole — uma família católica — que triste quadro nos debucha, de mediocridade, prosaísmo, convencionalismo e fingimento. Isto ele não o faz por acaso, ou adstrito às necessidades da observação, mas por sistema, por gosto consciente do seu espírito. Descontada a parte de bravata, pó ep ter libo a geois, que possa haver naquela sua declaração, logo célebre, proferida em um jantar de gala, eu, eu só gosto de canalhas. O que há nela de flagrante é a sinceridade, a veracidade do sentimento íntimo que exprime, da orientação de toda a criação literária de Mauriac. Ao contrário de Peggy que ostentosamente dizia, não trabalho no pecado, sou pecador, mas no meu trabalho não há um único pecado. Mauriac só trabalha no pecado, só se compraz na descrição de ocasiões e estados de pecado, especialmente os sexuais e dos mais esquálidos e soezes. Como se no mundo não houvesse outra coisa e o catolicismo não consistisse senão na curiosidade e na atração pelo pecado, combatidas a contragosto ou hipocritamente. Já o notaram seus compatriotas, o senhor Mauriac parece impressionado sobretudo com o declínio do homem e com o imenso triunfo do mal na terra. Assim as personagens de Mauriac se repartem em dois grupos, os católicos, os que procedem mal, mas são frouxos e miseráveis até no mal e se escondem torpemente para fazê-lo, e os outros, os que procedem mal, igualmente, mas o fazem com certa jactância e exaltação histérica, em desafio aos primeiros, acabando, por vezes, convertidos ao catolicismo por inexplicável graça divina, — como o heróide Noel de Divi Pérez. Nisto mesmo, aliás, neste desconcertante e persistente baralhamento do bem com o mal, com predominância deste, é que se acha a feição mais característica do mundo romanesco de Mauriac. Registou, entre outros, um de seus mais favoráveis críticos, Lewis Chagney, quando escreveu, a obsessão pelo pecado da carne, a habitual escolha de monstros para personagens, um apego invencível ao lado noturno da vida. Essas são algumas das queixas que parte do público mantém contra Mauriac. A razão dessa preferência do escritor pelo mal, e, sobretudo, por certa espécie de mal, o que cede aos atrativos viscerais da carnalidade humana, parece que se há de ir buscar em um vício mesmo, em uma má formação da personalidade do escritor. Vem a propósito citar o que dela escreveu André Rousseau, analisando-lhe o diário, o drama mais profundo da vida de Mauriac, e o mais contínuo, é sem dúvida que o cheiro de seiva de sua infância tenta incansavelmente se misturar em sua alma com o perfume da graça. Mas o cheiro de seiva nunca é o perfume inebriante de o que Mauriac chama a graça de baixo. E qual é o deleite em que a natureza humana bebe sua própria perdição? Queda, em cada uma de nossas células? Essa feição da obra de Mauriac poderia ser muito louvável, como traduzindo exatamente a verdade, se ocorresse apenas incidentalmente, para mostrar uma vez por outra como podem certos seres pervertidos possuir tendências ou qualidades boas que, sob o influxo da graça divina, se desenvolvem, transformando-os e conduzindo-os triunfalmente ao bem. Fazer, porém, desse entrelaçamento do mal com o bem, em que prepondera desproporcionadamente o mal, o tema ordinário dos seus romances, com prazer sem descobrir virtudes nos maus e vícios nos bons, é o que não corresponde à realidade e recende a sistema errôneo e maléfico. Porque, como bem apontou um crítico brasileiro, Geraldo de Carvalho Silos, mostrando a sordidez dos bons e a pureza escondida dos maus, ele parece convidar os bons a serem maus e insinuar aos maus que continuem maus. Sobretudo quando o faz invariavelmente, livro após livro, e quando reserva todos os traços simpáticos e atrativos para os seus desregrados, os seus cínicos, os seus criminosos, para os que ele próprio chama de crapules. Não negamos que haja nos romances de Mauriac certa veracidade de observação, em particular no que respeita minúcias da vida doméstica e cotidiana, como, por exemplo, na representação das várias reações que provocam as doenças prolongadas do herói de Noel de Divi Pérez e da heroína de Lafim de Lanuit, nem que sejam verdadeiras algumas de suas personagens tanto entre os maus católicos, contaminados pelos vícios que procuram escondidamente satisfazer, quanto entre os incrédulos, entregues sem contrariedade às suas ignóbeis paixões, e delas resgatados um belo dia por um inesperado encontro com o bem ou pelo súbito florescimento de alguma recôndita e ignorada virtude. Concedido isto, porém, quer-nos parecer que a imagem da humanidade por ele traçada nos seus romances é falsa, de modo flagrante, quer pelo que nela omitiu, quer pelo que lhe acrescentou, tendenciosamente. Foi com justos motivos, portanto, que Pierre Troion estranhou a parcialidade constante para o mal da obra romanesca, já bastante flumerosa, de Mauriac, e indagou se fosse razoável ver nada além de pecado e almas criminosas em todos os lugares. Não é um pouco alterando as coisas do que leva a tudo tragicamente? Esse terrorismo e esses pesadelos, é toda verdade? Somos apenas esse nó de víboras e esse abismo de corrupção? A vida é apenas este inferno? E André Chalmeiche, ao receber Mauriac na academia francesa, protestou contra os seus excessos no enagrecimento da humanidade, qualificando-o de princípio das tempestades e das preocupações. Esprobrou-lhe com espirituosa corteza o que havia de exclusivo e de inumano em seus romances, e, depois de referir-se sem condescendências modernas e perturbadoras teorias sobre o inconsciente, que, por eles posadas, advertiu-lhe, cuidado, Satanás faz psicanálise. A autora de Thérèse de Scherrocks, em seus romances, não faz o papel bom demais para o demônio. Não exprobramos a Mauriac a sua pintura do mal e do pecado, que, existindo no mundo, ele tem o direito de devidamente o representar, recusamo-nos, porém, a enxergar nos seus romances fidedignas representações da vida humana, e menos ainda da vida tal como o catolicismo a concebe. Basta, para fazer ressaltar este ponto, lembrar como nesses romances a extensa e minuciosa a narração da vida picaminosa das personagens, ao passo que é sempre brevíssima, apenas subentendida ou referida às carreiras, nas últimas páginas, quando ocorre a história da conversão de alguma, os motivos, os caminhos que atraíram para Deus, a sua cooperação com a graça na reforma do seu caráter, isto é, o que deveria achar nelas de mais interessante um leitor católico. Em vez disso, escamoteando as conversões, escondendo o esforço e a luta de suas personagens contra o mal, levando-nos a simpatizar com criminosos da pior espécie e antipatizar com todos os que se nos apresentam como católicos, esses livros exercem uma influência que não é sã, não é razoável, não é justa, não é de que um autor católico se possa ufanar. A medida dessa influência pode ser exatamente aferida pela que lhe reconheceu aquele jovem admirador que enviou a Mauriac o retrato com esta sublime dedicatória, para o homem que quase me fez matar minha avó. Ainda que não seja verdadeira, a anedota é expressiva, o que resulta da literatura de Mauriac é uma perversa atração pelo mal e uma correspondente aversão ao bem e os tipos normais e sádios, posto que rasteiros, de existência. O que pode merecer muitos nomes, mas certamente não o de catolicismo. 6. Conclusão Dissemos no começo e agora repetimos — tanto queremos tornar patente este ponto — que as notas aqui reunidas não pretendem de modo algum constituir estudos completos sobre os escritores recenseados, nem sequer ensaios de classificação literária das suas obras, mas tão somente reparos, do ponto de vista católico, dos erros ou desregramentos manifestados nos seus escritos ou nos seus atos. 7. Não pretendemos que os desacertos por nós apontados sejam os únicos que se lhes possam increpar. E menos ainda intentamos esconder ou ignorar que, de parelha com seus erros, se lhes possam, também, atribuir acertos e qualidades, algumas até extremamente valiosas. 7. Porque uma coisa não aniquila a outra, apenas a restringida e limita. Assim, a despeito das falhas doutrinárias que denunciamos em Tolstói e em Melnblouy, por exemplo, estamos convencidos de que o magistral romance do primeiro, Guerra e Paz, no qual, aliás, mal se notam os defeitos que apontamos, permanecerá, enquanto houver homens que leiam, como uma obra prima da literatura universal, e que tanto nos livros como no caráter do segundo há traços admiráveis, não só de arte literária, de humorismo, dite no crítico justiceiro, como de genuína e luminosa inspiração católica. 8. Cumpre-nos, também, declarar que não nos julgamos juízes infalíveis em tais matérias. 9. Dizemos, porém, com franqueza e simplicidade o que nos parece verdadeiro, justo, razoável, profíguo, inspirado só pelo desejo de servir a Deus e ao próximo, de acordo com os princípios da religião que procuramos retamente professar. É esta uma liberdade que nos assiste, e como reconhecemos aos nossos confrades esse direito, a nós também queremos que nulo concedam, sem nenhuma ressalva. Os profetas cujas obras acabamos de rapidamente examinar, intitulam-se todos de cristãos e alguns, mesmo, de católicos. Todos, porém, sem exceção, embora em variados graus de intensidade e de latitude, consoante o vigor do seu talento ou a envergadura de suas obras, descrepam franca ou insidiosamente do encenamento da Igreja e, portanto, não podem ser fidedignos aos guias e mestres de católicos. Isto, aliás, é o que justamente os caracteriza como falsos profetas, se eles pregassem abertamente o mal, não nos iludiriam, mas porque misturam e disfarçam o mal com o bem é que são perigosos. Foi também, podemos entendê-lo, contra escritores como esses, hábeses sedutores, mas errôneos, que nos precatou Nosso Senhor ao advertir-nos, no Evangelho de São Mateus, guardai-vos dos falsos profetas. Vede que ninguém vos engane. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes prodígios e coisas extraordinárias a ponto de seduzirem, se pudessem, os próprios eleitos . Se lhes batemos palmas, se lhes seguimos as opiniões, não é, portanto, sem culpa de nossa parte, por não sabermos onde buscar mestres legítimos e de inteira confiança? Será, antes, porque esses falsos profetas se acomodam melhor do que os verdadeiros às nossas viciosas tendências, inclinações e paixões? Esse é um mal antigo mas que hoje se tornou agudo, pela multiplicação das ocasiões de alastrar-se, que lhe proporcionam as condições modernas da vida intelectual e social. Conforme ponderou o reverendíssimo padre Teodoro Ratisboni, os espíritos desprovidos de eficaz direção caem ordinariamente em um dos dois excessos opostos, ora tomam Jesus por um fantasma, ora tomam fantasmas por Jesus. Os primeiros atribuem a sua imaginação às luzes do Espírito Santo e têm por que meras os ditames da sua consciência, de modo que se desviam leviano receosamente das suas celestes inspirações. Outros caem em erro não menos perigoso, tomam por santos pensamentos todas as fantasias sugeridas pelo seu amor próprio, e como revelações celestes, as presunções do seu orgulho. Tais espécies de tentações são muito comuns, pois os próprios apóstolos delas foram vítimas na ausência de Jesus. Para evitá-las o único remédio é a obediência, humilde e fiel. Foi isto exatamente o que faltou aos que denominamos de falsos profetas — a obediência humilde e fiel à Igreja. CAPÍTULO 8. NO CENTENÁRIO DE LEONIBLOY Transcorreu a 12 de julho de 1946 o primeiro centenário do nascimento de Léon Bloy. A efeméride foi festejada com entusiasmo por um grupo de literatos que apresentaram ao público um retrato de Bloy em que este é caracterizado como católico acima de tudo e modelo de caridade fraterna. Parece-nos enganador e pernicioso esse panegírico. Enganador, porque não menciona o que houve de censurável nos escritos de Bloy. Pernicioso, porque o aponta aos leitores confiantes como escritor católico exemplar, sem advertir, como a prudência e a justiça de Deus, se tornam com os pacientes de Lávi, para o que o nosso Senhor disse a aqueles que aspiravam a calcinar com o fogo do céu as populações que não se haviam dobrado às suas prédicas, não sabeis de que espírito sois". 1. REMEMORAÇÃO Escrevendo, há tempos, sobre Bloy, arrolâmolo entre certos escritores, muito apreciados na atualidade, que acunhamos de falsos profetas, porque nos seus escritos se misturam e muitas vezes se confundem a verdade e o erro, e com sua arte literária, não raro admirável, seduzem e arrastam consigo em seus transviamentos doutrinários leitores desprevenidos ou apaixonados. Naquele ensaio, escrito sem nenhuma prevenção contra o escritor que, em parte, também admiramos, procuramos mostrar — documentando nosso parecer com a citação de trechos decisivos — que os livros de Bloy não devem ser aplaudidos, sem restrições severas, pelas consciências católicas bem formadas. Além da egolatria e da vociferação — o que salientamos neles principalmente foi a sua reiterada irreverência — que não raro chega ao sacrilégio e à blasfêmia — para com as pessoas e às coisas da religião. — Enquanto não forem cabalmente refutadas as alegações que fizemos — e fundamentamos — naquele estudo, continuaremos a julgar as obras de Bloy indignas do louvor incondicional de católicos. II PONDERAÇÃO Queremos agora juntar aos reparos que então fizemos sobre esses aspectos escandalosos da obra de Leon Bloy, mais um concernente à qualidade que ele a si mesmo se atribuía de profeta de um novo e apocalíptico advento divino, o da terceira pessoa da Santíssima Trindade. É compreensível que os admiradores fanáticos de Bloy, que fazem questão de apresentá-lo aos seus leitores como exemplar perfeito de escritor católico, esqueçam-se de mencionar as manifestações da sua personalidade que o mostram em desacordo com que explicitamente manda crer e praticar a Igreja Católica. Mas se essa atitude de parcialidade é compreensível da parte dos que são mais amigos de Bloy do que da verdade, ela não é justa nem leal para com os que lhes leiam os panegíricos, pois neste escolhem uma imagem do escritor que está longe de ser fidedigna tanto a deformam as omissões com que a mutilaram. Para ser exato, um retrato de Bloy tem de exibir, não só quanto ele foi ardoroso, combativo e patrocinador no seu modo de entender e praticar o catolicismo, mas também o quanto foi desconforme a doutrina, a disciplina, ao ideal da Igreja, e a sua participação, como leigo, na sociedade organizada e hierárquica que esta, em sua feição visível, constitui. Enaltecer o catolicismo de Bloy será refalsamento, embora involuntário, se conjuntamente não se indicar dentro de que limites é justo fazê-lo, e quanto, fora destes, merece reparos à sua interpretação individualista, estreita, exaltada, intolerante e errônea da religião. 3. Exposição Neste ponto que agora queremos focalizar, por exemplo, é indubitável que Leon Bloy procedeu em desacordo com o ensinamento autêntico, explícito e constante da Igreja. Pois esta nos diz que Deus se fez homem uma única vez e essa bastou para instrução e resgate da humanidade até o fim dos tempos, ao passo que ele, retomando o mito de Joaquim de Fiore, proclamava que ia haver uma segunda encarnação, a do Espírito Santo, que se efetuaria na pessoa mesma de Bloy, para inaugurar uma nova e sublime era de vida humana. Vejamos como se originou essa idéia. É sabido que, ao volver ao catolicismo, Leon Bloy conhecia-lhe mal a doutrina e procurou dela se instruir como pôde, sem nenhuma ordem, como era seu costume, ao acaso dos livros e dos mestres que encontrava. Um destes, o que mais funda marca lhe deixou, foi o padre Tardife de Moedré, espírito singular, que encontrara num recanto dos Pirineus, e que o iniciou imprudentemente no estudo de Ezegezi e, sobretudo, do simbolismo religioso, segundo o método personalíssimo que inventara. Tardife, porém, morreu cedo, antes de ter completado a instrução do discípulo. E este, sem embargo das suas deficiências, as suas palavras, assenoreando-se, ainda que imperfeitamente, do método do mestre, entrou aplicá-lo arbitrário e intempestivamente a todos os livros da Sagrada Escritura, com o ímpeto, a desenvoltura e o desenfreio de imaginação que lhe eram habituais. Coabitando, então, na mais imprudente e absurda das associações, com a pobre mulher que lhe arrancara da lama, que via nele o seu Salvador, e cuja inteligência começava a se desintegrar sob influência da incipiente loucura que acabaria por dementá-la de todo, Bloé dedicou-se a comunicar-lhe as suas apocalípticas interpretações dos livros sagrados, que faziam nela emocionantíssima impressão, e a receber dela, em retorno, como da mais pura e autêntica fonte de inspiração divina, outras e mais prodigiosas profecias, ecosemplificações das suas, e revelações, quase sempre enigmáticas, sobre o significado oculto dos textos escriturários e sobre os acontecimentos vindouros da história humana, ainda em gestação no seio da vontade divina. Entre essas revelações assumiu primacial importância esta, que a desvairada Ana Maria lhe comunicara e que ele, insuflado pela sua desmedida egolatria, não hesitou em considerar como lídima expressão dos ocultos planos divinos. Que ele, Léon Bloé, for escolhido por Deus para ser o profeta de uma nova cristandade, prestes a realizar-se — evento que eu pronuncio o Advento — escrevi ele em 1880 para Georges Landry, o inimaginável Advento. Ele nunca explicou muito claramente em que consistiria esse novo Advento, mas, pelo que deixava entender, seria conforme esplanou Stanislas Fumet no último capítulo do seu substancioso livro Mission de Léon Bloé, a Era da Consolação, a Era da Satisfação do Pobre, a Era da Alegria de Deus partilhada, enfim, pelas suas criaturas. Tal Advento seria precedido o que muito regozijava Léon Bloé por um terrível dilúvio de fogo, no qual seriam completamente consumidos numa panta gruélica fritada todos aqueles que ele apodava de maus católicos, de crentes rebeldes, e, em geral, todo o rebanho humano. Que importaria isso, contudo, se, após, seria realizado o grande derrame do amor, e os homens — os poucos homens poupados da hecatombe — contemplariam a justiça saciada abraçar-se estreitamente à misericórdia, para nunca mais dela se apartar. Até o fim da sua vida não perdeu Bloé a esperança de presenciar esse indescritível acontecimento, esse miraculoso Advento do reinado da terceira pessoa, do Espírito Santo, o nome imprevisto, surpreendente e desorientador, que instauraria, na terra purificada, a glória de Deus, anunciada já uma vez aos homens pela segunda pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Em consequência, a ordem atual do mundo seria radicamente modificada, e, ao transtorno universal sucederiam à colheia tenebriante onde os miseráveis seriam exaltados, ou o lodo mais difamado seria o único permitido a refletir o esplendor. Esse formidável Advento era esperado confiantemente por Bloé e Ana Maria, que o anunciara para o dia 19 de março de 1880, e, aguardando-o, passaram os dias antecedentes em fervorosa novena. Mas a data marcada chegou e passou sem nada trazer, senão um grande desapontamento para os infantis visionários. Tentaram, ainda, iludir-se, transferindo o acontecimento para a festa do patrocínio de São José. Também esta, porém, ocorreu sem trazer as catástrofes nem as subversões anunciadas. Ana Maria não suportou o golpe, e perdeu definitivamente o juízo. E Bloé, perturbado com tudo isso, irritou-se contra Deus, abandonou as suas práticas religiosas, a sua comunhão diária, e afundou-se num abismo de misérias morais. Mais tarde, transposto esse negro e doloroso período de sua vida, mas não perdida a fé no Advento do Espírito Santo, interiorizou o seu paracletismo e passou a crer que o reino do Espírito Santo é Maria. Sempre que, na Bíblia, encontro a palavra glória — escreveu ele em 1890 à sua noiva — eu leio Maria ou Espírito Santo. Cresceu, então, a sua devoção à Nossa Senhora, a quem se consagrou de acordo com a fórmula de São Luís Maria Grignion de Montforte, cujo tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem — dava como uma preciosidade às pessoas que mais estimava. E, como o que é bom, pode ser abusivamente utilizado por aqueles que o não são de todo, é provável que, nesse livrinho, o que acima de tudo o atraísse, fosse a descrição daqueles Apóstolos dos tempos derradeiros nos quais ele haveria, com a sua usual complacência, de reconhecer-se a si mesmo. Presumiria, pois, de ser um desses servos, escravos e filhos de Maria. Que por toda parte acenderão o fogo do amor divino — e trovejarão contra o pecado — trovejarão contra o mundo — ferirão o diabo e seus capangas e — traspassarão de além disso, com a sua espada de dois gumes da palavra de Deus, todos a quem serão enviados do Altíssimo — e terão as asas de prata da pomba para ir — para onde o Espírito Santo os chamar. Até o fim, ele conservou a convicção, que lhe derou-lhe confirmar a pobre Ana Maria, que ele estava predestinado a ser o São João Batista desse advento da terceira pessoa. No Mendiante Ingrate escreveu , sou inquebrável. Minha convicção muito profunda e muito inabalável é que estou reservado para ser a testemunha de Deus, o amigo muito seguro do Deus dos pobres e oprimidos, quando chegar a hora, e que nada prevalecerá contra esta chamada. Ao ególatra Léon Bleu, a quem não desagradava ser blasfematoriamente identificado — ao menos na gratidão de uma desgraçada em caminho da loucura — com a figura sagrada de nosso Divino Salvador, a religião não pareceria bastante satisfatória se não lhe reservasse um papel de especial importância nas atividades secretas de Deus. Foi de boa fé, por ventura, de Deus, o profeta da nova era, do advento do Espírito Santo, do reino de Deus na terra. — Mas falso profeta. 4. Discussão Sobre esse atraente e repulsivo Léon Bleu, de quem fora amigo e afilhado, pronunciou Maritain em Paris, em 1936, algumas palavras muito caritativas, citadas com frequência para escusar alguns dos defeitos mais clamorosos que se reconhecem naquele frenético escritor. Os que começam a ler as obras de Bleu — disse então Maritain — escandalizam-se, de ordinário, com dois fatos. O primeiro é a truculência da sua linguagem. Este não me melindra, pois acho muito mais desculpável a grosseria da palavra do que a perversão do pensamento. Aliás, creio que essa truculência de Bleu era um recurso defensivo de que ele usava contra a contaminação do espírito mundano. O outro fato escandaloso é o constituído pelas injustiças por ele cometidas contra alguns de seus contemporâneos. Este é, de certo, muito mais grave, e creio que, objetivamente, não é defensável, porque a injustiça nunca o é. Quisera, porém, aqui fazer-me entender, creio que, subjetivamente consideradas, as injustiças de Bleu são explicáveis. Ele era ingenitamente incapaz de julgar os indivíduos em suas circunstâncias particulares. Para compreender o alcance arrasador de suas objurgatórias, é necessário ter em mente que elas eram dirigidas a objetos postos sempre muito além do ponto de sua aplicação imediata. Suas violências nasciam de uma espécie de abstração muito especial, uma abstração artística, não filosófica. A intuição poética daquele terrível vidente apoderava-se instantaneamente de qualquer acontecimento, gesto ou indivíduo ou a que se aplicasse, separava-o das contingências, das condições secretas do ambiente humano a que pertencia e que lhe dava sua razão de ser, e o transformava em puro símbolo de alguma formidável realidade espiritual. O que mais ressalta, dessa engenhosa apologia que fez Maritain do amigo e padrinho, é o manto da caridade que atirou generosamente sobre os aleijões, as chagas, as brulências da literatura de Blois. Mas, como disse outro admirador deste, Monsenhor Gustavo J. Françetti, que reproduz o trecho citado, essas palavras do grande filósofo explicam a maior parte dos excessos de Blois, mas não os absolvem totalmente. De fato, se, à luz do que sobre ele sabemos, examinarmos com isenção de ânimo o que escreveu, teremos de reconhecer, sem hesitação possível, que não lhe aproveitam as desculpas escogitadas por Maritain. É que, em primeiro lugar, nos escritos de Blois não há somente grosseria de palavras. Há também, por vezes, inegável perversão de pensamento. Mostram-no francamente os trechos, que em nosso aludido artigo citamos, relativos ao Papa Leão 13 e agonizante, a posição ante o Santíssimo Sacramento de Bossuet e de todo o clero do seu tempo, a identificação do escritor com Jesus Cristo, e bem assim os que acima apontamos, referentes à convicção que tinha Blois de encarnar em si a divindade para anunciar e inaugurar uma nova era da cristandade. Em segundo lugar, é preciso reconhecer que o importante, no caso, é o fato objetivo das injustiças cometidas por Blois em seus escritos, e não a explicação subjetiva delas. Não só porque, apreciado tipicamente do ponto de vista de quem o cometeu, não há erro ou crime que se não justifique, como, sobretudo, porque a excusa alegada é de todo inconsistente. Ainda que as injúrias proferidas por Blois fossem o resultado de um processo mental mais artístico do que filosófico, e que elas ferissem antes fantasmas da sua imaginação do que a personalidade real dos seus adversários, pois que, por seu feito mental, ele era incapaz de conhecê-los deveras e por isso mesmo é que os injuriava. A verdade é que a êles mesmos é que lhe dirigia os seus pungentes insultos, caracterizando-os por seus nomes ou por transparentes pseudônimos, de modo a deixar bem claro, no espírito do leitor, a quem pretendia ofender e que do estos desacecava. Que errava ao fazê-lo, é do que não duvidamos, mas que o fazia e queria fazer, é o que nos parece negável. Os erros da sua inteligência não podem servir de desculpa aos da sua vontade consciente, livre, e obstinada. Reduzidas, portanto, as palavras amistosas de Maritay nas suas justas proporções, o que delas se infere de modo irrecusável é que nas obras de Bluie , há passagens objetivamente imperdoáveis, quer pela perversão do pensamento, quer pelas injustiças, para com seus contemporâneos, que inequivocamente exprimem. Aliás, é o próprio Bluie, esse sutil envenenador das consciências, quem nos exorta a prevenir os leitores contra os erros, os excessos, as malignidades, as injustiças que enxameiam nos seus livros. Pois foi ele quem escreveu esta sentença memorável, o que você pensaria da caridade de um homem que permitiria que os seus irmãos fossem envenenados, por medo de arruinar a consideração do envenenador ao avisá-los. 5. Conclusão Não queiramos ser mais realistas do que o Rei. Se o próprio Bluie se confessou infiel ao ideal católico, se o seu mais íntimo e esclarecido amigo reconheceu o merecedor de censura, não persistamos, com paixão quixotesca, a exaltar o que ele mesmo, em hora de sincero exame, condenou, à luz do que havia de mais puro na sua consciência de católico, penso no que eu poderia ter feito que não fiz, e garanto que é muito escuro. Escreveu ele a G. Ângela Laurence, em 4 de janeiro de 1915, pouco tempo antes de morrer. Eu poderia me tornar um santo e um milagreiro. Tornei-me um homem de letras. Essas frases ou essas páginas que sequer admirar, se soubemos que são apenas o resíduo de um dom sobrenatural que estraguei odiosamente e do qual me pedirão um relato formidável. Eu, com certeza. Pelo contrário, sonhei com o que queria de Deus, e aqui estou, aos 68 anos, sem nada além de papel nas mãos. Tenhamos caridade para com esse escritor de alma intrincada, que errou tanto, mas que também, por vezes, se julgou tão lucidamente a si mesmo. Não menor caridade, porém, tenhamos para com os leitores da sua obra, aos quais, ainda hoje, ele tão vivazmente seduz, e tantas vezes arrasta consigo para fora do caminho reto do catolicismo. CAPÍTULO 9. OS QUATRO EVANGELISTAS DE UMA NOVA CRISTANDADE A todo filho da Igreja incumbe um inelidível dever de consciência — o de zelar pela integridade da sua doutrina. Escrevendo o presente ensaio, procuramos, ao mesmo tempo, chamar a atenção dos católicos em geral para certas deformações do catolicismo, que se observam com frequência em nossos dias, e dirigir um apelo àqueles mesmos que as realçam e divulgam, louvando com exagero os escritores em que elas se manifestam, para que, no recesso de suas almas, diante só de Deus, reflitam com isenção de espírito sobre as conseqüências e a repercussão em outros do seu procedimento. Há esses católicos, que respeitamos, na suposição de estarem de boa fé, mas com os quais não concordamos, por entendermos que se enganam nos pontos que adiante indicaremos, nos outros, outra coisa não desejamos senão que acolham sem ressalvas o ensinamento da Igreja, Mestra Única da Verdade indispensável à salvação dos homens. 1. Considerações preliminares. No momento que estamos vivendo, de generalizada desordem espiritual, o que devemos fazer em primeiro lugar, é serrar fileiras em torno dos nossos vigilantes pastores para, unidos, fazermos triunfar a doutrina insubstituível de Cristo e da sua Igreja. Em vez disso, porém, vemos que alguns dos nossos, ufanando-se de inconformistas constituem um pequeno grupo que combate o resto da catolicidade e tende a se afastar cada vez mais dos que receberam o encargo da Igreja, o que devemos fazer em primeiro lugar, o que devemos fazer em primeiro lugar. 2. A Igreja da 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 Igreja, diz-se-lhe até, como da leitura de várias revistas católicas nacionais e estrangeiras se pode inferir, que não lhes desagradaria escolher, de entre aqueles, a quatro dos que mais presam, para serem os evangelistas da nova cristandade, que pretendem formar? Seriam eles, Maritain, Bloy, Bernanos e Pegue? São esses os escritores que mais frequentemente e com maior devoção invocam. E ainda poucos encontramos juntamente nomeados em um mesmo artigo, do qual transcrevemos o seguinte período — não compreender, pelo menos não procurar compreender essas renovadoras e autênticas mensagens Cristos de que foram ou são portadores um Leon Bloy, um Pegue, um Maritain, um Bernanos e, principalmente, o grande e em parte incompreendido Pio XI, é, não somente uma injustiça que se faz à sinceridade dessas vozes, mas também dificultar a volta da humanidade de hoje ao sentido da presença sobrenatural de Deus, pelo mistério da graça. De passagem, observemos que o nome de Pio XI está ali emitido indevidamente, porque, excetuado Maritain, não costumam os outros escritores ali mencionados louvar-se nas opiniões da Sion de qualquer outro papa. Aliás, não se vê muito bem em que a incompreensão ou desconhecimento das mensagens daqueles quatro escritores possa de qualquer modo dificultar a volta da humanidade de hoje ao sentido da presença sobrenatural de Deus, pelo mistério da graça. A menos de entender-se que a Igreja não está mais aparelhada para exercer a missão sobrenatural que lhe foi cometida pelo seu fundador e da qual tem de se desempenhar até o fim dos séculos. Convém, outro sim, acentuar que quando nos opomos à glorificação irrestrita desses quatro escritores e à sua apresentação como guiás e modelos de católicos — pois singe-se unicamente a esses limites a nossa oposição — não duvidamos absolutamente da sinceridade de nenhum deles , não lhes negamos o fervor religioso, não desconhecemos os seus méritos filosóficos ou literários, não pretendemos ignorar e, ainda menos, esconder os serviços que tenham eventualmente prestado, em graus diversos, ao catolicismo. O reconhecimento de tudo isso, porém, não nos impede de enxergar, também, o que há, nas suas obras e nos seus atos, de errado, de tendencioso, de iluso e ilusivo, de desconforme, em suma, aos ensinamentos da Igreja. Ao contrário, tanto mais nos assiste razão em dissentir da glorificação total desses escritores e em insistir no assinalamento dos erros ou ilusões em que incorreram, quanto mais são numerosos os publicistas católicos nacionais e estrangeiros que, obnobelado o senso do catolicismo, temam em apresentá-los como os maiores guiás e modelos que os católicos devam seguir e imitar. Seria fácil respigar, nas publicações aludidas, elogios desmedidos, injustificáveis e até contraproducentes — por tão evidentemente excessivos — aos autores mencionados. Contentamo-nos com transcrever adiante alguns dos feitos a Charles Peggy, salientando que nele os seus admiradores enxergam e louvam mais o que ele foi e fez, do que o que escreveu. — Juzgar a Peggy exclusivamente como escritor — declarou um de seus panegiristas — extraciona-lo em todas formas. Entre o homem e o escritor há uma unidade total, um acordo perfeito. Interpretar Peggy é querer voltar da obra ao que a sustenta e determina, ou seja, ao homem. Bem, um homem carnal — como dizia, toca com todo o seu ser à santidade e ao heroísmo, transcende o humano. Sua existência não teve outro sentido senão ser um protesto constante e heróico, contra tudo o que os são tacitamente cúmplices, já que aguentamos. O que importa muito mais do que seus sucessos literários, é sua atitude espiritual. De certa forma falhou, falhou mais por excesso do que por mediocridade de alma. Mas sua atitude não dá motivos para críticas e mantém todo o seu valor de ensino. Note-se bem, a atitude de Peggy não dá lugar nenhum à crítica e conserva todo o seu valor de ensino, afirma o seu prosélito. E qual foi essa atitude que mereceu tão enfática e tão extraordinária consagração? A de um católico que não acreditava no inferno, que vivia em pecado mortal, que detestava os padres, que nunca assistia à missa e que não recebia os sacramentos. É esse o guia e o modelo que se pretende impor aos católicos em geral e os da França em especial — da França, filha dileta da Igreja, agraciada tantas vezes com as aparições de Nossa Senhora, em Lourdes, em La Salette, a geradora de tantos santos, de tantos escritores e filósofos católicos. Poderá um francês, verdadeiramente católico, ouvir sem protestar que esse Charles Peggy tão deficiente em seu catolicismo, tão presunçoso em suas aspirações, tão obstinado em seus preconceitos, que Charles Peggy encarne o que a França tem de mais alto, de mais elevado, de mais autêntico, de mais sádio. Ou que Peggy foi o defensor da honra da França, e foi mais, foi sua consciência. Ou ainda, ninguém pode negar que houve na França moderna um altíssimo movimento de espiritualidade. E que Peggy foi um dos centros vibratórios desse movimento, um dos originais de que vemos tantas cópias hoje, e não dos menores. E, melhor ainda, há quem já tenha canonizado a Peggy, é um santo. Peggy foi um santo. Ainda não na força definidora da palavra da Igreja, mas santo para nós. Na nossa concepção, ele o foi. Estamos em pleno regime da confusão. Um pobre pecador é decretado santo, não pela Igreja, mas pelos sequazes da nova cristandade. E essa concepção da santidade religiosa ou a religiosa, da santidade pecadora, é partilhada por outros doutrinadores do grupo. Teve a Bloi, que canonizou a desgraçada Verónica do Deus Esperé. Teve-a, também, Bernanos, louvado porque sempre compreendeu sem esforço a santidade fora da Igreja visível. E a lação que se tira é que para ser santo não é preciso evitar nem detestar o pecado, basta seguir com audácia as próprias inspirações, sem dar atenção a quaisquer injunções disciplinares eclesiásticas, ouvindo apenas o que o Espírito Santo segredar — porque tudo é graça. E a esses doutrinadores levianos e perniciosos, a esses vivedores em desacordo com as leis de Deus e da sua Igreja, é que glorificam em termos exaltados como os seguintes, denunciante de perigos insidiosos, criador de místicos, tal era o papel de Peggy. Mas cuidado para não ver nele um visionário solitário, algum Dom Quixote cujas tentativas excessivas permaneceriam simbólicas — combativas. — Quem não está comigo está contra mim! — disse ele. — E sua obra, foco do pensamento francês, testemunho de uma geração. Peggy tornou-se o que ele mais desejava, uma influência viva, uma fonte de vida da qual as Espíritos vindos de horizontes opostos — do que nunca para ascender corações. São poucas as espigas cortadas em sua primavera cujo grão amadureceu uma colheita mais abundante. — É claro que tais elogios acumulados sobre personagens que viveram inteiramente em desacordo com as leis positivas da Igreja só podem lançar a perturbação e a dúvida em mentalidades católicas, sobretudo nas de moços e nas de incompleta formação religiosa, que constituem a maioria dos leitores de revistas, quando são proferidos com tal entorno até por escritores católicos de irresponsabilidade e publicados sem nenhuma ressalva por periódicos de confessada orientação católica. Vamos, pois, mais uma vez, chamar a atenção dos nossos confrades para incongruência em que incorrem, como católicos, enaltecendo obras e vidas em que se patenteiam erros graves contra a doutrina da Igreja, e nas quais poderão muitas almas beber noções e inspirações que as afastem para sempre da ortodoxia ou as instiguem a querer viver um catolicismo falso e corrompido. II. A POSIÇÃO DE MARITAINE Os quatro evangelistas da nova cristandade podem se repartir — como os primitivos — em dois lotes numericamente desiguais. De um lado, os que se assemelham entre si no contexto e no teor da doutrina, e, de outro, o de maior envergadura mental, o que se eleva com vigor a grandes alturas do pensamento. II. Entre esses novos evangelistas, Maritaine representa o papel mais saliente. Deploramos ter de incluí-lo entre eles, pois seu valor intelectual, sua folha de serviços ao catolicismo, e sua fidelidade à Igreja são de muitos superiores aos dos três companheiros que lhe deram. Não fomos nós, porém, que o pusemos nesse rol, mas os seus próprios admiradores. E, se é necessário declarar que, muito mais do que ele, podem se arguir de heterodoxos alguns dos seus intérpretes e trasladadores, não menos necessário será confessar que ele mesmo, por vezes, se aproxima perigosamente ou chega até a transpor os limites que separam a doutrina ortodoxa da que não o é. De resto é dele principalmente que promana a orientação, a ideologia, o espírito que caracterizam esse movimento. Não vamos agora examinar por meio de em suas várias irradiações o pensamento complexo e matizado de Maritaine, outras ocasiões haverão de se apresentar para isso. Neste artigo queremos apenas indicar a sua posição e responsabilidade na formação dessa ideal de uma nova cristandade. 1ª Exposição Em Humanismo Integral, que a esse respeita o seu livro básico, o que contém a súmula da sua teoria política, e nos demais que escreveu depois e que constituem como ampliações de pontos especiais dessa teoria, tais como os direitos do homem, cristianismo e democracia, princípios de uma política humanista, etc., manifestou reiteradamente Maritaine a sua convicção de que a organização política das sociedades deverá pautar-se futuramente por essa imagem ideal que propõe, que qualifica com os termos incongruentes de profano Cristo, e a que dá o nome, tão carregado de ilusórios sentidos, de nova cristandade. Cristandade, ensina ele, é a realização, naturalmente imperfeita, do ideal social e político do cristianismo em uma determinada época histórica ou cultural. Na Idade Média esse ideal realizou-se em uma cristandade de tipo sacral, quer dizer na qual o governo temporal e a civilização em geral, imbuídos intimamente da fé cristã, se consideravam ministros, instrumentos e meios da consecução pelos homens do fim espiritual e eterno para que haviam sido destinados por Deus, consistindo o convívio, o trabalho e o bem terrenos, como caminhos para alcançarem seguramente o céu. Tendo-se dissolvido a organização social da Idade Média e se dissipado na generalidade dos homens a fé cristã, por efeito de várias causas que sucessivamente operaram na civilização euro-americana desde o século 16 até os nossos dias, será plausível admitir que o cristianismo se realize, nos tempos vindouros, consoante um novo ideal social e político, adaptado às condições novas em que se encontra a humanidade. Será essa a nova cristandade que os cristãos, achando-se nas sociedades em predominância ativa, embora em minoria efetiva, terão de formar prudentemente, inspirados nos princípios enormes de sua fé, por certo, mas, também, atendendo às convicções e aspirações várias dos demais homens, que não partilharão todos de sua religião, e com os quais, todavia, por força das circunstâncias, terão de conviver sob esse novo regime temporal. E serão cinco, no entender dele, os caracteres desse regime. O pluralismo, que se refere especialmente à liceidade de serem professadas publicamente, no novo Estado, todas e quaisquer religiões, não sendo a nenhuma concedida posição oficial nem privilégio algum, a autonomia do temporal, que significa a separação legal da Igreja e do Estado, a não participação deste em nenhum culto público, a liberdade espiritual das pessoas, que assegura a cada um a consecução do seu fim próprio, humano, espiritual e sobrenatural, pelo exercício de todos os direitos inerentes à pessoa humana, inclusive o de prestar culto a Deus, segundo os ditames da sua consciência, na religião que preferir, a democracia, organizada pelo modelo da ordem dominicana, em que se combina a igualdade dos cidadãos com a autoridade concedida temporariamente a um deles, pelos outros, para o bem de todos. E a amizade fraterna, que será o laço de união entre todos esses homens de diferentes crenças, ofícios e posições, que hão de conviver harmonicamente sob o mesmo governo, e da qual resultará com o tempo, pois que é de inspiração cristã e será vivida por cristãos sinceros e heróicos, a cristianização paulatina e livre de todos os súditos da nova cristandade. II. CRÍTICA Essa é, em suas linhas essenciais, a teoria da nova cristandade que Maritain concebeu e tantas vezes esplanou de modo sedutor e plausível. Acreditamos tê-la resumido com fidelidade. Mas acreditamos, também, que ela colide ou parece que colide, em vários pontos, alguns de capital importância, com a doutrina católica sobre o assunto, definida pela Igreja em documentos de autoridade recusável. Indicaremos adiante esses pontos, bem como outros, de menor relevância, religiosa, mas cuja incongruência com o pensamento católico é flagrante. I. O que, em primeiro lugar, parece estranhável em aplicação que se faz desse nome de significado especificamente religioso, a uma coisa que, de si, não o é essencialmente, como o governo, ou a organização política das nações. Segundo Maritain essa palavra cristandade designa certo regime comum temporal cujas estruturas denotam, em graus e segundo modos de resto muito variáveis, a marca da concepção cristã da vida . Esta acepção atribuída desnecessariamente à palavra cristandade parece-nos inconveniente e prejudicial, pois liga esse termo, que se enraíza no cristianismo, a uma ideia de organização política social tão vagamente, tão remotamente, relacionada com ele e até, possivelmente, tão afastada a dele e tão alheal que ele primordialmente pressupõe, que outro efeito não poderá obter senão confundir os espíritos, cobrindo com uma nomenclatura cristã a constituição política de uma sociedade diferente ou contrária, em sua maior parte, ao cristianismo, e, sobretudo, ao catolicismo e ao que este tem por mais caro, a unidade temporal, da cidade pluralista, não seria, como era a unidade sacral da Idade Média, uma unidade máxima, seria, ao contrário, uma unidade mínima. Esta unidade temporal ou cultural não requer de si mesma unidade de fé e de religião, e pode ser cristã agrupando em seu seio não cristãos. Segundo. Não se justifica, aliás, o nome mesmo de cristandade, que lhe dão. De fato, depois da reforma protestante, cristianismo não é mais sinônimo de catolicismo, aquele que lhe passou a ter uma acepção muito mais látia e imprecisa do que este. Analogamente, o termo cristandade, em confronto com o de catolicidade. Na preferência dada por Maritain e seus sequazes à palavra cristandade para designar a organização política que pretendem estabelecer no mundo, poder-se-ia divisar o propósito que, talvez inconscientemente, os atrai, de delinear o ideal de uma sociedade que não se configure mais pelas normas estritas do catolicismo, mas que se contente com nortear-se pelos amplíssimo e princípios vagos e contraditórios de um indefinível cristianismo. III. Não é feliz, tampouco, o adjetivo anteposto àquele nome. A expressão nova cristandade sugere o desígnio de introduzir alguma novidade no cristianismo. Denuncia, portanto, nos que empregam, a existência de intuitos, desejos ou aspirações que, de algum modo, os assemelhem a todos os pretéritos reformadores do cristianismo. E como a história nos ensina que os esforços destes nunca produziram outro resultado que deturpação e a mutilação do primitivo e genuíno cristianismo, não será outro efeito que poderemos esperar dos trabalhos destes novos reformadores. No mundo católico — na catolicidade — em que hoje vivemos, reforma que não preconize uma observância mais exata e mais fiel da doutrina católica e que não se processe sob a inspiração e a direção das legítimas autoridades eclesiásticas, mas vise um relaxamento daquela e uma isenção destas, não pode promover senão a degradação do catolicismo, e não pode findar senão na cisão deste pela exclusão do seu seio daqueles que a preconizam, se dela não desistem e não se integram dentro da ordem estabelecida pela Igreja. 4. Surpreende, por fim, o caráter definidamente acatólico ou anticatólico que se atribui à organização social e política tão religiosamente denominada Nova Cristandade. Este é o ponto principal e sobre o qual um maritainvo explícito, sem embargo do jogo da sua dialética, tantas vezes sutil e tantas outras difusa e obscura. 1. Em humanismo integral, Maritain conferiu cinco características especiais à sua Nova Cristandade, conforme acima indicamos. Dessas cinco características, três se referem diretamente à cisão, que se considera necessária na Nova Cristandade, da vida política com a vida religiosa dos cidadãos e da própria sociedade. São elas, a autonomia do temporal, a liberdade espiritual das pessoas, e o pluralismo religioso, a penúltima das quais, todavia, reduz-se facilmente à última. 2. Essas teses são propostas reiteradamente por Maritain como uma necessidade dos tempos modernos, como uma conquista histórica que não se deve abandonar, como um ideal esplêndido que deve ser realizado com perfeição cada vez maior no futuro distante o que chamamos a imagem prospectiva de uma cristandade nova. O ideal histórico de uma nova cristandade — refere-se evidentemente a um futuro concreto e individuado, ao futuro de nosso tempo, mas pouco importa seja ele mais ou menos longínquo. Ao inverso dos ideais de próxima aplicação invocados pelo prático da política ou da revolução, é um universo de possibilidades encarado pelo filósofo ao nível de um saber, prático, de modo ainda especulativo. Desse ponto de vista, o futuro imediato, se toca mais perto o nosso coração, aparece como menos interessante para nossa pesquisa filosófica. Ao contrário, é o futuro remoto que nos interessa, porque é bastante vasta a margem de tempo que dele nos separa, para permitir os processos de assimilação e de redistribuição necessários, e para poupar à liberdade humana os atrasos de quem tem necessidade, quando se esforça por imprimir novas direções, à pesada massa da vida social. Não há dúvida que, nas idas e vindas do seu caprichoso pensamento, nos volteios do seu raciocínio, tantas vezes entrecortado de digressões e de regressões que mais obscurecem do que iluminam a exposição das ideias, Maritain se refere a esses aspectos da nova cristandade como contingências inevitáveis de uma época que perdeu o senso cristão, como o exercício de uma tolerância tornada necessária pelo decaimento da maioria dos homens, na diversidade religiosa, como a escolha de um mal menor, só com o fito de evitar um mal maior, vista a impossibilidade de se atingir o bem, que seria a unidade da fé em toda uma sociedade. Estamos convencidos, porém, que da leitura de Humanismo Integral e das outras obras de Filosofia Política de Maritain, a impressão que sobra nada e se fixa no espírito do leitor, não é de que o pluralismo religioso ou o divórcio da Igreja com o Estado são apresentados por ele como defeitos e malhas que se hão de tolerar na nova cristandade. Por impossibilidade absoluta de conseguir o melhor, o certo e o perfeito, que seriam a unidade religiosa e a coordenação do Estado com a Igreja, mas sim que aquelas características constituem o ideal — não só histórico como também absoluto — que assinalarão como excelente e perfeita essa nova cristandade que ele nos convida a nos empenharmos por trazer a realidade desde já, ainda que só em remoto futuro ela se objective. 3. Quer isto dizer que as teses básicas da nova cristandade, propostas por Maritain, assemelham-se impressionadoramente às do liberalismo, tantas vezes condenadas pela Igreja, e que se cifram, quanto ao assunto em foco, nestas duas separação entre Igreja e Estado constituiu-se a ordem profana ou temporal no curso dos tempos modernos, em face à ordem espiritual ou sagrada, em uma relação de autonomia tal que exclui de fato a instrumentalidade. Introduzir na sociedade política um bem comum particular, que seria o bem comum temporal dos fiéis de uma religião, mesmo que fosse da verdadeira religião, e que reclamaria para eles uma situação privilegiada no Estado, seria introduzir um princípio de divisão na sociedade política e faltar dessa maneira ao bem comum temporal e concessão a todas as religiões de igual liberdade de culto e propaganda acreditamos que é uma concepção pluralista, garantindo sobre a base da igualdade dos direitos as liberdades próprias às diversas famílias religiosas institucionalmente reconhecidas e à sua inserção legal na vida civil, que está destinada a substituir a concepção chamada, impropriamente, teocrática da Era Sacral, a concepção clerical da época josefista e a concepção liberal-burguesa. Por isso mesmo que a sociedade política diferenciou mais perfeitamente sua esfera própria e seu objeto temporal, e reúne de fato em seu bem comum temporal homens pertencentes a famílias religiosas diferentes, tornou-se necessário que no plano temporal o princípio da igualdade dos direitos se aplique a estas diferentes famílias. Os que não creem em Deus, ou não profeis são o cristianismo, se no entanto acreditam na dignidade da pessoa humana, na justiça, na liberdade, no amor do próximo, podem cooperar também na realização de tal conceito da sociedade e cooperar para o bem comum, mesmo que não saibam elevar-se aos princípios de suas convicções práticas, ou procurem apoiar-se em princípios deficientes. A primeira foi repelida por Gregório XVI, que deu definição peremptória do assunto na encíclica Murarivus , na qual falou ex-catedra, segundo declarou na sua outra encíclica Singularinus, de 25 de junho de 1832, assim como por Pio IX, que igualmente se pronunciou ex-catedra , na encíclica Quanta cura, de 8 de dezembro de 1864, também definitória. A outra tese, a da liberdade de culto e de propaganda religiosa, a de que a liberdade de consciência e de culto é direito próprio de cada homem, que deve ser proclamada por lei e se deve estatuir em toda sociedade bem constituída, foi condenada por falsa, prejudicial à Igreja e a salvação das almas por Pio IX na encíclica Quanta cura, cujo valor doutrinário se rememorou acima, por Gregório XVI, no mencionado documento, e por Leão XIII na encíclica Immortalidei. Daí. se segue. e não pode haver outra saída — ou que as referidas teses, básicas para a constituição da nova cristandade, tal como a idealizou Maritain, são inaceitáveis para os católicos, pois que condenadas irretorquivelmente pela Santa Sé em documentos de inegável valor doutrinário — ou que tais teses, a despeito da generalidade da insistência com que as propõe Maritain, não são teses mas beiras hipóteses, aplicáveis somente às sociedades que se encontrem, sem esperança de emenda, em estado crônico de anarquia espiritual e religiosa, neste caso podem receber o nosso assentimento, porque não constituem doutrina mas, justamente, exceções à doutrina da Igreja e por esta previstas e aceitas como mal menor quando o bem da aplicação mais ou menos perfeita da norma ideal não é possível de conseguir-se no momento. Qualquer que seja a interpretação adotada, cai por terra toda a laboriosa estrutura da nova cristandade que assentava inteiramente sobre aquelas teses, as quais se iam de considerar, ou inteiramente falsas, à luz da doutrina católica, ou meras suposições hipotéticas, homens, sem consistência doutrinária. O que quer dizer, afinal, que essa nova cristandade ou não é cristã ou não é nova? 4. Demais, qualifica Maritain um ideal histórico por vinduro que preconiza, de sociedade política é vitalmente cristã e ele opõe a noção que empresta a regimes políticos passados ou presentes de sociedades políticas decorativamente ou farisacamente cristãs. Na contraposição reiterada dessas duas fórmulas de organizações políticas, há, primeiro, um prejulgamento tendencioso nas denominações mesmas que lhes dá, e, depois, uma falha inadmissível de o raciocínio. Pois, além daquelas duas, que explícita ou implicitamente supõe as únicas possíveis, uma terceira existe, nunca mencionada por ele, justamente a que a Igreja preconiza, a sociedade política realmente cristã. Esto é tanto no espírito em que é constituída como na execução que as suas leis recebem, o que quer dizer que é, ao mesmo tempo, vitalmente e extensivamente Cristo, portanto não é apenas decorativamente, nem o é farisaicamente, nem, tampouco, se contenta com o ser apenas vitalmente e como que secretamente, mas é totalmente, integralmente, realmente cristã por dentro e por fora, na sua constituição legal, nas adequadas manifestações oficiais do seu governo, e no proceder, privado e público, de cada um de seus cidadãos ou, pelo menos, cristãos, da maioria deles. Não se compreende que, arquitetando o seu ideal de uma nova cristandade concebível , Maritaine não tem acertado com esta fórmula, nem sequer mencionado a sua possibilidade que a Igreja propõe, quando ela é a única que a Igreja propõe e a que realiza, por exemplo, no Estado Vaticano. 5. Além disso, Maritaine o opõe, também, ao seu ideal moderno de nova cristandade, o ideal medievo, que ele denomina de sacral e considera perempto, inviável em nossos dias, em os direitos do homem a severa Maritaine que seria sobremodo falso pretender que a Igreja católica reivindique junto às sociedades modernas os privilégios que usufruíem uma civilização do tico sacral, como a da Idade Média. Entretanto esse ideal medievo — libertado da terminologia esdrúxula de que ele arbitrariamente o reveste, desfigurando-o — é o ideal perene da Igreja, o ideal católico de organização política. A Igreja dirige-se aos homens e aos Estados porque a religião, ao menos a que é de Cristo, não pode ser exclusiva da vida, pública e social — mas penetra-a e dirige-a, porque a deve iluminar e salvar. Por isso a Santa Sé, não apesar de, mas porque investida de uma sublime missão religiosa, não poderia aliar-se ao atual conflito, fiel assim não apenas a uma tradição medieval que concebia uma só sociedade humana com dois chefes, um espiritual e outro temporal, mas ao seu mandato originário de dar a Deus o que é de Deus, isto é, de referir a Deus toda a ética humana, enquanto ela mesma, mormente nos tempos modernos, se fez a solene propugnadora da soberania dos Estados, na esfera de sua privada competência, dando assim a César o que é de César. De resto, o santo padre Pio XII, atualmente reinante, em sua encíclica Summi Pontificatus, escreveu — é causa de gravíssimos males — o erro contida naquelas concepções que não hesitam em dispensar a autoridade civil de toda e qualquer dependência do Ente Supremo, causa primeira e senhor absoluto tanto do homem como da Sociedade, e de todo o liame de lei transcendente, que deriva de Deus como de fonte primária, e lhe concedem uma ilimitada faculdade de ação, abandonada à onda inconstante do arbítrio ou tão somente aos ditames de exigências históricas contingentes e de interesses relativos. E adiante! Onde se nega a dependência do direito humano do direito divino, o que Maritain denomina a autonomia do temporal, onde não se apela senão para uma ideia mal-segura de autoridade meramente terrena, onde se reivindica uma autonomia fundada apenas numa moral utilitária, ali o próprio direito humano perde justamente, nas suas aplicações mais gravosas, a sua força moral, que é a condição essencial para ser reconhecido e para exigir sacrifícios, se forem precisos. Enfim, declarou, que era o Criador que exista a soberania civil, como afirmou sapientemente o nosso grande predecessor Leão XIII na encíclica Imortálida e vírgula, para que regule a vida social de acordo com as prescrições de uma ordem imutável nos seus princípios universais, para que torne fácil à pessoa humana, na ordem temporal, o conseguimento da perfeição física, intelectual e moral, e para que ajude a conseguir o fim sobrenatural. 6. Finalmente, a concepção profano Cristo que maritain forma da sociedade política, a religiosa, e admitindo em seu seio fiéis e infiéis, crentes e descrentes, cristãos e pagãos, acarreta como consequência a possibilidade que ele explicitamente advoga, da cooperação dos católicos com os comunistas. E mesmo com o comunismo. Em Humanismo Integral escreve Maritain que a flexibilidade dos métodos leninistas põem os cristãos na alternativa ou de colaborar com o comunismo para certos fins temporais próximos e particulares, bons em si mesmos, porém deixando-se conduzir ou dirigir por ele, ou recusar uma tal colaboração, deixando passar ocasiões, talvez privilegiadas, de agir pelo bem dos homens, e parecendo fazer obra de má vontade. É de se concluir que, no domínio das obras de assistência, colaborações limitadas — como aquelas que a autoridade eclesiástica permitiu em certos casos entre curados e municipalidades comunistas para ajuda aos desempregados — não tenho inconveniente assinalado para a realização da suposta obra comum temporal, que é a formação de uma nova sociedade vitalmente — cristã a esse parecer de Maritain é que se haverá de atribuir, provavelmente, à atitude de certos católicos que, entre nós, defendem os direitos políticos dos comunistas e, nas câmaras e nos tribunais, se têm oposto à cassação — fundada em dispositivos constitucionais — do registro do Partido Comunista e dos diplomas dos seus representantes no Legislativo. Isto é positivamente contrário aos preceitos inelidíveis da Igreja, bastando para atestá-lo às palavras de Pio XI — quer as que dirigiu em dezembro de 1937 aos bispos da França, a propósito da iniciativa comunista da mão estendida — declarando que não poderíamos aceitá-la em contradição com a verdade, pois a verdade é Deus, e Deus não pode ser sacrificado. — quer as ainda mais explícitas e solenes que escreveu na Encíclica Divina e Redemptoris afirmando que o comunismo é intrinsecamente mau e não se pode admitir, em campo algum, a colaboração com ele por parte de quem quer que pretenda salvar a civilização cristã. Como observou incisivamente D. Fernando Gomes, excelentíssimo Bispo de Penedo, em conferência pronunciada no primeiro Congresso Nacional de Ação Católica? Não poderíamos supor que solucionaríamos o problema do comunismo, admitindo que os comunistas não são o comunismo e esquecendo que há comunistas que encarnam o comunismo e agem em função de sua nefasta finalidade, mesmo quando se utilizam de meios em si bons e legítimos. Mas os meios em si honestos pervertem-se quando utilizados para um objetivo intrinsecamente mau. 7. Sobre os pontos que acabamos de indicar, afigura-se-nos que não há coincidência das concepções de Maritain com as da Igreja. Segundo esta, o Estado bem organizado tem o dever de prestar oficialmente culto a Deus, e de prestá-lo da única maneira certa, que é a do catolicismo, assim como de acatar os ensinamentos e os preceitos da Igreja, ajustando a eles suas leis e decretos para facilitar a sua observância pelos cidadãos, pois é isso que a eles importa acima de tudo. Esse é o ideal político da Igreja, e ainda quando não consegue realizar plenamente, por se oporem a isso circunstâncias adversas, insuperáveis no momento, resigna-se a realizá-lo apenas parcialmente, na medida do possível, por meio de compromissos e concordatas, mas nunca desiste de alcançá-lo melhor no futuro, vencidos aqueles obstáculos, sabendo que esse é o alvo que deve pertinazmente esforçar-se por atingir. Maritain, no entanto, procura estabelecer como definitivo e ideal uma situação de alheamento entre Estado e Igreja, que esta só aceita como transitória e contingente. De fato, o que ele visa instituir — como a melhor possível — uma sociedade na qual homens de credos diferentes e de nenhum credo convivam harmonicamente e cooperem, com recíproca amizade fraterna, para o governo da cidade temporal que se propõe a administrar em comum, embora para isso não dispõem de princípios, nem de orientarão, nem de propósitos comuns — estranhas, terríveis e entristecedoras ao mesmo tempo — escreveu Pio X em sua Carta Nôtre e Charge aos bispos da França — são a audácia e a leviandade de espírito de homens que se chamam católicos e que aspiram a refundir a Sociedade nestas condições e a estabelecer na terra, independentemente da Igreja Católica, o reino da Justiça e do Amor. Sublinha sua santidade? Com operários provindos de todos os lados, professando qualquer religião ou nenhuma, mas todos dispostos a esquecer o que os divide, isto é, suas convicções religiosas e filosóficas, e a pôr em comum o que os une, isto é, um generoso idealismo e forças morais auridas onde puderem. Teremos — continua o Papa — que o resultado desse esforço seja um só. A constituição de uma democracia que não seja nem católica, nem protestante, nem judia, de uma, pretensa, religião mais universal do que o catolicismo. Não é mais pela Igreja que esses trabalham, é pela humanidade. 8. Advirtamos, porém, que Maritain é bastante sagaz para não expor deliberadamente doutrinas que, de modo preciso e claro, contradigam o ensinamento certo da Igreja. O seu modo mesmo de proceder nesses assuntos, por aproximações sucessivas, em notas e em obras diferentes, o seu uso e abuso das distinções, por vezes meramente verbais, e sua terminologia frequentemente peculiar e equívoca, o seu gosto pelas sutilezas e pelas abstrações, que tantas vezes dão feição utópica às soluções que propõem, tornam esquivo seu pensamento e difícil de ser apreendido com segurança e na sua inteireza. Note-se, ainda, que quando arguido de infidelidade aos ensinamentos da Igreja, Maritain repelhe com veemência essa imputação. Assim fez, por exemplo, nas respostas que escreveu ao cônego Luís Arthur Pérez, de Santiago, Chile, e ao reverendo padre Arlindo Vieira. Isto nos induz a crer na sua sinceridade e boa-fé. Como, porém, não nos é possível deixar de ver que, sobre determinados pontos, como os que atrás indicamos, o seu pensamento se afasta do da Igreja ou parece afastar-se e não é só a nós, mas também a muitas pessoas de boa cultura católica, que assim parece, ficamos sem saber definir a sua inquietante posição. Cremos por isso que, sem tentar resolver esse problema, o juízo que se pode equitativamente formar das teorias políticas de Maritain é que são perigosas, por facilitarem aos seus leitores desprevenidos uma aproximação inadmissível com as doutrinas do liberalismo, condenadas pela Igreja. A mesma conclusão acabamos de encontrar em um artigo aparecido recentemente, do padre Manuel Zurdo, sobre «Tivitalie gestion society of Maritain». Para não ler as seguintes palavras, acreditamos que as doutrinas do famoso filósofo julgado neste estudo são inaceitáveis e altamente perigosas, pelo fato de lhe se configurar como ditador de novas orientações político-religiosas, de competência exclusiva da Santa Sé, e pela ajuda muito eficaz com eles dada aos propósitos descristianizadores das seitas maçônicas e revolucionárias. Descreveu Maritain e seus capangas como guiás cristãos que talvez inconscientemente se permitiram patrocinar princípios que, aceitos em toda sua amplitude, destruiriam até os últimos vestígios da civilização cristã. 9. Convém ainda declarar que a alta posição diplomática que hoje ocupa Maritain e no Vaticano os elogios que lhe fez o reinante Pio XII, em nada modificam o julgamento que somos obrigados a fazer do seu projeto de uma nova cristandade. Porque o placete dado pelo soberano pontífice a sua nomeação como embaixador não importa em canonização da sua pessoa nem dos seus escritos, e as referências que lhe fez visam explícita e unicamente o filósofo especulativo, contra o qual nada arguimos, e não o moralista político, o ideador de uma nova cristandade, cujo programa nos parece inaceitável ou, pelo menos, discutível, demasiadamente orientado o que é para um secularismo pouco recomendável e para um consórcio positivamente perigoso com o comunismo. 10. Aliás, desse estadia do ilustre filósofo no Vaticano poderá resultar grande bem para toda a catolicidade, pois é nos lícito esperar que no convívio com Pio XII, que é o homem de excepcional envergadura intelectual, Maritain seja levado a apreciar melhor a doutrina social católica e a perceber as incongruências que ora existem entre ela e certas medidas que lhe preconizem seus livros de teoria política. Teríamos assim a vantagem de ver a inteligência privilegiada de Maritain brilhar duplamente, com a sua luz própria, e com o fulgor que lhe acrescentaria o pensamento autêntico da Igreja, dentro do qual ela teria enquadrado fielmente o seu. 3. Bloy, Peggy e Bernanos Bloy, Peggy e Bernanos completam com outros traços, que lhes são próprios, a imagem ideal dessa nova cristandade, que estamos esboçando. São todos três personagens de muito menor porte que Maritain, e, ao mesmo tempo que se distanciam deste pela menor amplitude do espírito, pela maior sujeição às paixões que os empolgam, aproximam-se e assemelham-se entre si por tendências que lhes são comuns, o ódio contra os que acoimam de burgueses e de bem-pensantes. A rebeldia contra as autoridades civis e, mais ainda, contra as eclesiásticas, o uso frequente do doeste e do sarcasmo contra os que lhes caem no desagrado, a simpatia verbal pelos pobres revoltosos, e uma noção especial de religião, crença fogosa em um Deus impreciso que lhes inspira cóleras vingativas, que com eles trata de igual a igual e que eles tratam com análoga da familiaridade, o Cristo, que lhes confia seus planos e os dispensa da obediência às leis da Igreja, assim como da recepção dos sacramentos e de qualquer exercício definido de culto. A oração vale tanto quanto os sacramentos — afirmava Peggy. E Bernanos, pelo seu Coré de Campagne, exclama, tudo a graça. — Não precisamos de nos alongar muito sobre estes três. De Peggy e de Bloy já escrevemos em outras ocasiões. Resumamos somente o que deles então dissemos, com documentação bastante. Bloy caracterizou-se pela egolatria desmedida, que o levou a equiparar-se, às vezes, ao próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e, de outras, a considerar-se como o encarnador do Espírito Santo que viria, por intermédio dele, inaugurar uma nova época da humanidade — uma nova cristandade. Usou e abusou em seus escritos de linguagem violenta, no que se julgava exime o artista, para insultar todos quantos de incorrímio no desagrado. E no seu inconformismo a disciplina eclesiástica, no seu anticlericalismo — de que se vangloriava, timbrou em manifestar abundantemente irreverência e desprezo pelas coisas mais altas do catolicismo, ao ponto de qualificar com adjetivos grosseiros e santos da Igreja, como São Francisco de Sales e Santo Inácio de Loyola, e referir-se blasfematoriamente ao Santíssimo Sacramento. Pegue contribuiu para este quadro mais com seu exemplo do que com seus escritos. Foi, como Bloy, um desordenado, cuja indisciplina tornava indigente e cuja indigência tornava revoltado. Anticlerical como aquele, não o imitou, contudo, no uso de linguagem arrojada e infame. É mais nocivo, porém, como modelo de católicos, em que o pretendem arvorar, porque não se limitou a ser pecador como o outro, foi mais, foi positivamente herege, porque se recusava a crer no inferno — o que é dogma do catolicismo. Preferia confiar na misericórdia divina, sem compreender que essa confiança injustificada caracterizava não a esperança, mas a presunção. E, contra o ensino positivo da Igreja, declarava que vivia sem os sacramentos, mas que salvar-se e a si mesmo, pois quem faz parte da comunhão dos santos pela oração, pela graça e pelas boas obras, e salva-se — mesmo sem os sacramentos. Bernanos é o menos original e significativo desses quatro novos evangelistas. A sua contribuição para a estrutura da nova cristandade é a reiteração da de Bloy, com menos fulgor, contudo, e menos variedade. Temos de incluí-lo aqui, porém, visto que seus escritos atualizam certas velhas atitudes de Bloy e porque os seus aplaudidores o glorificam de modo tão excessivo que o qualificam como o maior hóspede que o Brasil já teve — entendendo, naturalmente, que foram de menor importância um Roosevelt, por exemplo, ou um Pio XII, então Cardeal Pacelli, para só lembrar do hoje entre os homens ilustres que mais recentemente nos visitaram. O que Bernanos principalmente nos apresenta é uma visão do mundo e uma orientação da vida inotável desacordo com os que a Igreja nos propõe. Tanto nos seus romances quanto nos seus panfletos ou crônicas atrabiliárias, ele nos indispõe com a organização, a direção, a existência mesma da Igreja aqui, entre protestos de submissão e respeito, ele ironiza e desmoraliza sutilmente, nos seus multiplicados parênteses, deixando entender que ela está constituída sobre interesses humanos, que é injusta e maquiavélica, que é criminosamente inerte para fazer o bem, e pressurosamente ativa para aliar-se aos poderosos. Aos olhos dele, em geral, os prelados são ineptos, os padres mesquinhos, egoístas, vingativos, meros polícias da Igreja. Os fiéis uma récord de hipócritas, de politiqueiros, de fanáticos, e de imbecis, sem iniciativa, nem coragem, nem caridade. Em Sosli soleio de Satã escarnece d'oração que é a meditação metódica e acha que a santidade está fundamente vinculada aos defeitos da carne e a atuação dos demônios. Admirável aos seus olhos, não é o padre normal, disciplinado e sadio, mas o anormal e doentio, dolorosamente inadequado à sua profissão, uma espécie de cura de ars de quem pretende ter se inspirado em seus romances, carregado de anomalias, mas sem sua efetiva santidade. Em compensação reserva suas demonstrações de apreço, amizade e admiração aos pecadores e os pagãos de toda sorte, em especial aos que mais escandalizam, infamam e perseguem os membros vivos da Igreja, como os pecadores públicos e os ateus, comunistas ou não, em trecho no qual acusa de inertes e de farisaicos aos católicos em geral, leicos ou religiosos, padres ou bispos, e até o Papa, que era então Pio XI? este velho quase moribundo? Bernanos contrapõem-se a eles todos, não deixaremos a espada da França cristã em tais mãos. Vamos enfrentá-los, mesmo ao lado de meninas perdidas, samaritanos, cobradores de impostos, ladrões e adúlteros, como o Mestre a quem servimos nos deu o exemplo. A este propósito convém lembrar as seguintes palavras de Pio X, se Jesus foi bom para os extraviados e os pecadores, ele não respeitou suas convicções errôneas, por mais sinceras que parecessem, amou-os a todos, mas para instruí-los, para convertê-los e salvá-los. Chamou-os, mas para que aceitassem sua soberana autoridade, se incluíssem no seu rebanho, recebessem a sua doutrina, praticassem as virtudes de que lhes deram exemplo, e para que se deixassem ensinar e guiar por Pedro e seus sucessores. Entende que estes formam a Igreja invisível, que contrapõe a Igreja visível, e que parece se considerar mais respeitável e santa do que esta. É com tais elementos que se pretende construir a nova cristandade. 4. Considerações finais Reunamos agora em um só corpo os traços dispersos nesses quatro evangelistas, os mais aplaudidos e imitados pelos seus admiradores. O primeiro é o liberalismo, querem organizar o Estado separado da Igreja com inteira autonomia, excluída toda a instrumentalidade, humanismo integral, p. 170. E assegurar a todos os cidadãos a mais plena liberdade religiosa, por isto são elogiados como tolerantes — esquecidos os que os elogiam de que a Igreja condenou expressamente aquelas idéias. O segundo é a arrogância, tratam com desplante e grosseira e aos que tomam por adversários, por isto são louvados como destemidos — ouvidados os que os louvam de que a polidez é uma forma da caridade e que Jesus Cristo mesmo é quem nos convida a sermos, como Ele, mansos e humildes de coração. O terceiro é o mimetismo social e mundano, incensam e cortejam aos favorecidos pela popularidade, ainda quando inimigos da Igreja, ao passo que aos filhos e aos representantes desta, insultam e desacatam sem rebuços, por isto são glorificados como inconformistas — deslembrados, os que os mais glorificam, de que Jesus Cristo, Nosso Senhor, ensinou justamente o contrário, o respeito aos seus embaixadores, ao mesmo tempo que o temor, a fuga e a reprovação de tudo o que tem a marca do mundo. O quarto é o exclusivismo, leiam e recomendam unicamente os poucos autores em que se abeberam, com exclusão de quaisquer outros, reduzindo assim a catolicidade, tão ecumênica na multiplicidade dos escritores que acolhem seu grêmio, a uma estreitíssima escola em que só pontificam determinados mestres — e por isto são prestigiados com o título de autênticos cristãos — não advertindo-os que os prestigiam que, assim fazendo, desfalcam de grandes tesouros a doutrina riquíssima do catolicismo. O quinto é o laicismo, o fono-se de menosprezar o clero, de acatar unicamente as decisões eclesiásticas que julgam dogmáticas — e de dar preeminência aos leigos na vida social, até para a difusão do cristianismo — por isto são aplaudidos como anticlericais — não lembrados os que os aplaudem de que a Igreja tem o poder não só de ensinar como a de governar, que exerce por meio de seus legítimos representantes, e que estes são os delegados daquele que disse, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. O sexto e último traço é a inversão da caridade. Atacam e desmoralizam os confrades, os padres, os bispos, todo o mundo católico, enfim, escandalizados com as fraquezas que nele observam, e o condenam em globo, como se não houvesse nem pudesse haver fiéis sinceros, corajosos, e santos, e ao mesmo tempo elogiam, admiram, aplaudem, os que escarnecem dos padres, os que combatem a Igreja, os que vivem em pecado, os que escandalizam ou pervertem o próximo com suas obras, os que não creem em Deus ou blasfemam, por isto são enaltecidos como espíritos largos, esquecendo-os que os enaltecem de que fraquezas e erros são inerentes à natureza humana, em que nada pelo pecado, não sendo de estranhar que se encontrem nos filhos da Igreja, que são, afinal, meros e frágeis homens, de que, apesar disso, sempre o ouve, aí haverá no mundo católico grande número de fiéis íntegros e fortes, e de que no exercício da caridade há uma ordem, a que manda prezar em primeiro lugar os que mais evidentemente amam a Deus, cumprindo a sua vontade, e só depois, para corrigi-los, os que ofendem e lhe desobedecem, conquanto a todos se haja de ajudar e de conduzir, se possível, ao seu fim último e eterno. Esses traços formam um conjunto de erros, mais ou menos graves, que reputamos inaceitáveis pelos católicos que desejam conservar-se fiéis aos ensinamentos da Igreja. Isto não implica — repetimos — em desconhecer o que, excetuados esses pontos, há nos escritos e nas ações dos autores mencionados de admirável e de louvável. Antes, é por isso mesmo que os consideramos mais perniciosos e chamamos sobre eles a atenção dos nossos leitores, pois que constantemente estão a insinuar, por entre as coisas certas e belas que dizem, essas outras falsas, torpias e detestáveis que com aquelas reiteradamente misturam, de modo a gerar confusão nos espíritos e a deformar as consciências. Não os devemos, portanto, considerar como guias nem modelos de católicos, pois não perdeu sua verdade aquele antigo axioma de moral que incisivamente nos adverte — só é bom o que o inteiramente, o que apenas em parte o é, força é tê-lo por mal. Convençam-se disto os nossos irmãos de fé, e não se deixem seduzir por essa ideia especiosa de uma nova cristandade organizada fora e em contrário do espírito do catolicismo, de uma sociedade chamada cristã — mas tão atenuadamente e tão disfarçadamente cristã, que se tem o direito de duvidar que deveras o seja. Poderá parecer alguns que desse modo discretíssimo, sob a inspiração desse cristianismo velado, largo e modernizado, seja mais fácil converter maior número de pessoas na grande multidão de incrédulos de toda sorte que se alastra hoje pelo mundo. Vejam, porém, que não é esse o método da Igreja. Ela não se acomoda às crenças dos hereges ou às falhas dos incrédulos, mas atrai-os todos à sua fé íntegra, sem nenhuma diminuição de seu dogma, de sua moral, de sua liturgia. De resto, isto não seria converter os homens ao catolicismo, seria apenas desvirtuar este, acomodando-o ao que lhe é contrário. E isto não adiantaria a ninguém, nem à Igreja, que não poderia contar como suas estas almas, nem a estas que, privadas do tônico forte da verdadeira fé e da graça dos sacramentos, não tardariam em fraquejar nas horas de tentação e de luta, voltando prontamente aos erros de que mal se haviam separado. Tenhamos por certo o que a Igreja preconiza, não é abaixando o catolicismo aos erros e às fraquezas dos homens que salvaremos a estes, mas, ao contrário, procurando persistentemente elevá-los, com o auxílio da graça divina, ao nível alto do catolicismo íntegro e perfeito, no qual somente eles se poderão salvar. Na Idade Média, um homem, entre outros, corrigiu os costumes do seu tempo e revivificou o catolicismo. Porque se conservou estritamente fiel à Igreja e submisso aos seus pastores, foi Francisco de Assis. Este não transigiu com ninguém, não desprezou ninguém, não atacou a ninguém, mas, vivendo integralmente o seu catolicismo, esforçou-se incansavelmente, até à morte, por levar todos os homens à verdadeira fé e à prática do mais perfeito ideal católico. Não foi um reformador, não foi um acomodador do cristianismo ao mundo do seu tempo, foi um reavivador da genuína e única verdadeira religião. Nós também, católicos de hoje, poderemos fazer obra igual e comunicar nossa fé a um grande número de nossos coeivos. Como nos urgem papas e bispos a fazer, pela ação católica? Se, como aquele santo incomparável, nos conservarmos unidos, sob o comando de um mesmo e único chefe, Jesus Cristo, nosso Senhor, e obedecermos prontamente aos seus legítimos representantes na terra, se nos conformarmos inteiramente aos preceitos e doutrinas da Igreja, única, santa, católica, apostólica, romana. Porque só o catolicismo aceito em sua integridade, só a religião que tem por emblema cruz, por modelo e guia o próprio Jesus Cristo, Senhor nosso, por normas dos seus divinos preceitos, e por redio à sua Igreja inabalável e eterna, é que poderá trazer ao mundo a unidade e a paz a que tanto aspira e que, sem o menor êxito, vem buscando por meio de incontáveis e vãos recursos humanos. 5. Conclusão Terminemos citando as palavras luminosas de três dos nossos mais recentes Papas, os gloriosos Pius. Em sua carta nôtre charge aos bispos franceses, escreveu Pio décimo, de santa memória, os seguintes períodos que se ajustam exatamente ao caso presente, quando se pensa em tudo o que foi preciso de forças, de ciência, de virtudes sobrenaturais para estabelecer a felicidade cristã, e nos sofrimentos de milhões de mártires, e nas luzes dos padres e doutores da Igreja, e no devotamento de todos os heróis da caridade, e numa poderosa hierarquia nascida do Céu, e nas torrentes da graça divina, e, tudo isso, edificado, unido e compenetrado pela vida e pelo Espírito de Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, o Verbo feito homem, quando se pensa, dizemos, em tudo isso, atemoriza-nos o ver novos Apóstolos empenhados em fazer coisa melhor, mediante a contribuição comum de um vago idealismo e de virtudes cívicas. Que vão eles produzir? Que poderá sair de tal colaboração? Uma construção puramente verbal e quimérica, na qual se verão promiscuamente numa confusão sedutor às palavras liberdade, justiça, fraternidade e amor, igualdade e exaltação humana, e tudo fundado numa dignidade humana mal compreendida. Será uma agitação tumultuosa, estéreo para o fim proposto e que aproveitará os agitadores de massas menos utópicos? Não, veneráveis irmãos! E é preciso lembrá-lo energicamente nestes tempos de anarquia social e intelectual, em que todos se erguem em doutores e legisladores. A cidade não será construída de outra forma senão daquela pela qual Deus a construiu, a sociedade não será edificada se a Igreja não lhe lançar as bases e não dirigir os trabalhos, não, a civilização não mais está para ser inventada nem a nova cidade para ser construída nas nuvens. Ela existiu, ela existe, é a civilização cristã, é a cidade católica. Trata-se apenas de instaurá-la sem cessar sobre seus fundamentos naturais e divinos contra os ataques sempre renascentes da utopia à malsa, da revolta e da impiedade, hominia a instaurar em Cristo. Essas palavras de Pio décimo são corroboradas por estas outras de Pio onze, tiradas da encíclica com as primas pela qual sua santidade proclamou o direito de Jesus Cristo a reinar sobre as sociedades humanas politicamente organizadas, a peste dos nossos dias é o chamado laicismo, com seus erros e seus ímpios incentivos, e vós sabeis, veneráveis irmãos, que tal impiedade não amadureceu em um só dia, senão que a muito se incubava nas vísceras da sociedade. Começou por negar o império de Cristo sobre todos os povos, negou-se à Igreja o direito, que deriva do direito de Cristo, de ensinar as nações, isto é, de promulgar leis, de governar os povos para conduzi-los à eterna felicidade. Pouco a pouco a religião cristã foi equiparada com as outras religiões, falsas, indecorosamente rebaixada ao nível destas, portanto submeteram-na ao poder civil, foi eliminada ao arbítrio dos príncipes e dos magistrados, foram ainda mais longe, houve alguns que tentaram substituir a religião de Cristo por certo sentimento religioso natural, não faltaram estados que imaginaram poder viver sem Deus e puseram sua religião na irreligião e no desprezo do mesmo Deus. Transcrevemos por último as palavras encorajadoras do Papa reinante, desse admirável e firme Pio XII, que nos mostra com clareza a rota a seguir. Na encíclica Summi Pontificatus, escreveu ele, se, por uma parte, a Igreja não pode renunciar ao exercício da sua missão, que tem por fim último atuar neste mundo divino designo de restaurar tudo em Cristo, por outra, esta sua obra de restauração revela-se, hoje mais do que nunca, necessária, visto a triste experiência vir demonstrando que os meios externos, as providências humanas, por si sós, são incapazes de dar um alívio eficaz à humanidade atribulada por tantos males. Convencidos da dolorosa falência dos expedientes homens humanos, e para esconjurar as tempestades que ameaçam arrastar a civilização para a tenebrosa voragem, muitos são os que voltam seus olhares esperançosos para a Igreja, para a cátedra de Pedro, certos de que tão somente dali pode partir aquela unidade de doutrina religiosa Mas é moral que, em tempos idos, tanta consistência deu às relações pacíficas entre os povos. Reconhecem eles na Igreja católica a bimilenária estabilidade das normas de fé e de vida, a inabalável solidez da jerarquia eclesiástica que, unida ao sucessor de Pedro, se prodiga a eles em iluminar as mentes com a doutrina do Evangelho, em guiar e santificar os homens, e se é de grande condescendência para com todos, é também firme, mesmo a custo de tormentos e de martírio, quando deve dizer, non licet. A história, por um célebre orador romano sabiamente denominada Mestra da Vida, há quase dois mil anos vem demonstrando a veracidade da palavra da Escritura que afirma, não terá paz quem resiste a Deus. Porque somente Cristo é a pedra angular sobre a qual podem achar estabilidade e salvação o homem e a sociedade. Ao contrário, qualquer outro edifício que não tenha suas bases na doutrina de Cristo, apoia-se sobre areia movedice e estará fadado a ruir miseravelmente. Ainda em recente discurso, dirigido em 29 de setembro de 1946 aos participantes do primeiro Congresso Nacional das Associações Católicas dos Trabalhadores Italianos, Sua Santidade rememorou os perenes ensinamentos da Igreja, e proferiu as seguintes alentadoras palavras, Tende coragem, e não deis vossa aprovação e vossa colaboração quando as leis de Deus e os princípios salutares da dignidade humana forem desprezados e conculcados. Sede fiéis à Igreja. Ela nunca decepciona nem engana os que nela esperam. Não precisamos de mais. Estão aí expressas com vigor e clareza as razões que nos assistem para rejeitar a concepção de uma nova cristandade e contentarmo-nos com a noção que a velha mais indestrutível Igreja Católica nos urge a realizar, a de uma sociedade organizada, tão fielmente quanto as circunstâncias o permitam, de acordo com os princípios imutáveis do catolicismo. CAPÍTULO 10. AINDA OS EVANGELISTAS DE UMA NOVA CRISTANDADE? Em a ordem de dezembro de 1947, o Sr. Gustavo Corção procurou responder às críticas doutrinárias que fizemos a alguns escritores católicos de renome, desviando a discussão do terreno dos fatos e dos princípios em que a colocamos, para o terreno resvaladiço e lamacento das apreciações pessoais. Não o seguiremos nessa manobra. Nos artigos falsos profetas e os quatro evangelistas de uma nova cristandade que sôbre o assunto publicamos em vozes março a abril de 1944 e maio a junho de 1947, não emitimos opiniões, arrolamos fatos e os confrontamos com princípios enormes do catolicismo. Foram vãos, por isso, os golpes que nos acestou. As nossas deficiências que ele com abundância denunciou, reconhecêmo-las sem relutância, como, porém, as críticas que fizemos não se fundaram na areia inconsistente das nossas pessoais impressões, mas na rocha firme da verdade objetiva, elas resistiram incólumes às suas investidas contra a nossa pessoa. É o que em seguida mostraremos. 1º A TESE A posição que assumimos em face de escritores como Bloy, Peggy, Maritain, etc., e de seus exagerados admiradores, foi desde o princípio muito clara e precisa. Dissemos que tais escritores, por melhores literatos ou filósofos que se considerem, não podem ser com justiça louvados de modo absoluto e irrestrito pelos católicos, nem apresentados a estes como guiás e modelos, porque, no que escreveram ou fizeram, contrariaram, por vezes, de modo mais ou menos grave, o ensinamento explícito da Igreja. Essa posição é segura, razoável e justa, baseada inteiramente na verdade. Não nos obrigou a modificá-la nenhuma linha de atribui do Sr. Corção. Porque, sem embargo do que infundadamente ele escreveu, não desconhecemos o que há nesses escritores de admirável como arte literária, antes, por isso mesmo é que os chamamos de falsos profetas e os combatemos, a bandeira que arvoram, cobre traiçoeiramente a ilegítima carga e o que transportam. É por isso mesmo que os consideramos, a esses autores, mais perniciosos e chamamos sobre eles a atenção dos nossos leitores, pois que constantemente estão a insinuar, por entre as coisas certas e belas que dizem, essas outras falsas, torpes e detestáveis que com aquelas reiteradamente misturam, de modo a gerar confusão nos espíritos e a deformar as consciências. Isto, aliás, é o que os caracteriza como falsos profetas. Nosso Senhor já nos advertira, guardai-vos dos falsos profetas. Porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas e farão grandes prodígios e coisas extraordinárias a ponto de seduzirem, se pudessem, os próprios eleitos, são Mateus 7 e 24. E ainda, a esses escritores, alcunhamos de falsos profetas porque nos seus escritos se misturam e muitas vezes se confundem a verdade e o erro, e com sua arte literária, não raro admirável, seduzem e arrastam consigo em seus transviamentos doutrinários, leitores desprevenidos ou apaixonados. Não foi, aliás, o mesmo grau de culpa que a todos imputamos, de maneira uniforme. De Maritain, em particular, que respeitamos e aplaudimos pelo trabalho que tem feito de difusão do pensamento católico nos meios intelectuais hostis ou indiferentes, e de Bloy, cujas manifestações de fé muitas vezes lemos com entusiasmo, fizemos questão de ressalvar, quando sobre eles escrevemos, o pesar que sentíamos de criticá-los, do ponto de vista da doutrina católica. A isso éramos forçados, todavia, pela nossa consciência, à vista dos elogios excessivos que lhes faziam os seus admiradores. Pois como escritor católico que somos, ainda que ínfimo, a obrigação principal que temos para com os nossos leitores não é de deslumbrá-los com lampejamentos de estilo, mas de encaminhá-los à verdade e defendê-los do erro, de acordo com os ensinamentos da Igreja. Quer isto dizer que não somos de modo sistemático e absoluto contra aqueles escritores, mas apenas contra o que neles existe em desarmonia com a doutrina católica? II. OS EXEMPLOS Logo no começo declara o Sr. Corção, não é nosso intento, neste artigo, defender Maritain, Bernanos, Blow e Peggy, nem tampouco defendemo-nos a nós mesmos, procurando justificar a admiração que temos por esses quatro autores, que é desfigurada pelo Sr. Mesquita Pimentel numa tentativa caricatural. Apesar daquela categórica declaração, no entanto, ele tenta várias vezes, no curso do seu artigo, defender tanto aqueles escritores quanto a si mesmo e aos seus companheiros das críticas que a uns e a outros fizemos. O que quer dizer que aquela declaração não teve por intuito senão disfarçar a fraqueza da sua própria posição? Porque, de certo, ninguém acredita que um escritor da têmpera do Sr. Corção se contentasse com acutilar a esmo a nossa pessoa se, deveras, se sentisse capaz de arrasar tudo o que disséramos a respeito dos quatro evangelistas. A sua sortida lateral foi de boa tática, nas condições de aperto em que se viu, mas resultou ineficaz, porque não abandonamos a nossa posição, como ele desejava, para nos resguardarmos de seus ataques, e perseveramos na asseveração do que constitui o assunto principal dos nossos artigos, que é só o que nos importa. De fato, a nossa tese está intacta. Os discursos veementes do Sr. Corção não a afetaram de modo nenhum, nem na sua generalidade, nem nas suas particularidades. Já relembramos os seus termos gerais. Vamos agora rever os seus pontos especiais, examinando os exemplos concretos nos quais assentamos e que, um a um, o Sr. Corção experimentou derrocar. 1ª. De Maritain, limitamo-nos a dizer que, considerado como ideal, como desiderato a conseguir, o seu plano de uma nova cristandade está em discordância com o ideal proposto pela Igreja para o mesmo objetivo por conter duas cláusulas que ela expressamente repudia, a autonomia do temporal e o pluralismo religioso. Apontamos os lugares das obras de Maritain em que aquelas proposições se encontram, assim como os documentos pontifícios que as condenam. E deixamos aberto o caminho para a alternativa, que, considerado apenas como um a um menor, como protraimento ou como aplicação imperfeita de um ideal que se considera inexequível nas condições dadas, isso tem sido repetidamente tolerado pela Igreja. Notamos, contudo, que neste caso o plano não é novo nem merece o qualificativo de ideal, e no primeiro, não merece o de cristão ou, pelo menos, o de católico. A nossa explanação do assunto opôs o Sr. Corção uma preliminar antes de discutir-lhe o mérito. A preliminar foi a de coisa julgada. Alegou ele, logo de início, que a questão já fora definitivamente resolvida por ocasião da discussão com o reverendo padre Arlindo Vieira, e que por isso não nos era lícito reabri-la, e menos ainda, a partir de um ponto que nós mesmos determinássemos. A isso respondemos. Primeiro. Que não é verdade ter sido resolvida a questão na ocasião citada, apenas foi suspensa sua discussão. Segundo. Que, ainda quando houvesse sido então resolvida, ficaria sempre a qualquer um o direito de renová-la, assentando-a sobre outros fundamentos. Terceiro. Enfim que as questões literárias e filosóficas não estão sujeitas a impedimentos dos judiciários da ordem invocada, o que quer dizer que podem ser reiteradamente discutidas, ficando apenas cada um com a responsabilidade da sua iniciativa e com a liberdade de acudir ou não em defesa das suas posições. Tanto está conosco a razão que não se coibiram de voltar ao assunto o Sr. Corção e seus companheiros, após, por diversas vezes, inclusive em número especial de a ordem, depois de suspensa controvérsia com o Padre Arlindo Vieira, o que, a ser procedente à sua alegação, não lhe seria lícito fazer. Passou depois o Sr. Corção a discutir o mérito da questão. Em três páginas 394 a 396, da sua revista, eriçadas de citações de Maritain, asseverou não entendemos o que escreveu aquele filósofo sobre o ideal histórico de uma nova cristandade, visto como tal ideal só pode ser compreendido por quem conheça a filosofia da analogia, do que, naturalmente, nos juntei e julga incapaz. Temos, em nossos artigos, evitado empregar termos técnicos que nem todos compreendem exatamente, e discutir questões que só interessam a especialistas, pois é para o homem de cultura geral que escrevemos e não somente para professores e estudantes de filosofia. Por isto nos abstivemos de tratar aqui da univocidade, da equivocação, ou da analogia. Demais nunca vimos a necessidade de desmissar esta questão de método, porque o que impugnamos a Maritain não é a modalidade especial de raciocínio de que se serviu para formular o seu ideal histórico de uma nova cristandade, mas sim a inclusão nesse ideal de elementos que tornam inaplicável a ele o nome mesmo de cristandade. Que no entanto persiste em atribuir-lhe. Esta concepção espúria de cristandade, da qual Maritain se fez patrono, é que combatemos, quaisquer que tenham sido os métodos lógicos por ele empregados no obtê-la. Todavia, para atender ao nosso opositor, vamos mostrar, de modo sumário, que Maritain aplicou incorretamente ao caso em apreço o delicado processo da analogia. O problema que se trata de resolver é o da cristianização das sociedades e civilizações modernas. Continuarão elas no progressivo afastamento da Igreja, iniciado na Renascença, ou poderão se acomodar de novo à inspiração do cristianismo. Maritain favorece esta última hipótese. Mas entende que para isso será preciso formular uma nova concepção de cristandade, adaptável ao momento histórico em que entramos. É o que ele faz, imaginando esta cristandade como essencialmente diversa das cristandades já realizadas nas diferentes épocas da história. Para justificar essa concepção, Maritain rejeita, ao mesmo tempo, outras que ele acusa, respectivamente, de equivocidade e de univocidade, uma tendendo a tornar inteiramente polivalente o conceito fundamental de cristandade, e a outra tendendo a torná-la monovalente, e a fixá-lo em formas de realização invariáveis. Uma filosofia da equivocidade pensará que, com o tempo, as condições históricas se tornam tão diferentes que dependem de princípios supremos, eles próprios heterogêneos, como se a verdade, a lei, as regras supremas da ação humana fossem mutáveis. Creio que estas regras e estes princípios supremos se aplicam sempre da mesma maneira, e que, em particular, não deve variar também a maneira como os princípios cristãos são proporcionados às condições de cada época e realizados no tempo. Recorre a ele, então, a analogia, para tornar a Sete a sua hipótese a verdadeira solução vem da filosofia da analogia. Os princípios não variam, nem as regras práticas supremas da vida humana, mas eles se aplicam de acordo com modos essencialmente diversos, que correspondem ao mesmo conceito apenas por uma semelhança de proporções. E, linhas abaixo, concluiu, daí o problema particular que gostaríamos de tratar agora, e que formularemos nos seguintes termos, uma nova cristandade, nas condições da era histórica em que estamos entrando, deve, encarnando os mesmos princípios ser concebido de acordo com um tipo essencialmente , distinto daquele do mundo medieval, civilização de acordo com um novo análogo concreto. O último passo desse raciocínio é dado no capítulo quinto do livro citado, quando Maritaine enumera e define os cinco princípios que deverão reger a nova cristandade, e entre os quais incluíam a autonomia do temporal e o pluralismo religioso. Evidência-se dessas passagens o progressivo avanço do pensamento de Maritaine para a concepção de uma idéia de cristandade cada vez mais afastada da seita pela Igreja. Porque, ao contrário do que parece ao Sr. Corção, não é o conceito que Maritaine faz da cristandade que nos há de guiar neste debate, mas o conceito que dela faz a Igreja. Reis-se, por exemplo, para tomar um autor simpático a Maritaine, o que ensina a este respeito reverendo educação física. Jornet. É útil determinar o mais claramente possível o ideal do novo cristianismo que a Igreja está lentamente criando ao seu redor e que ela está se esforçando para marcar profundamente a imagem dEle por quem e para quem todas as coisas foram feitas. Cristo Deus. Esse ideal é parcialmente previsível e parcialmente imprevisível. Em parte previsível, para o princípio supremo da organização universal, o eixo das civilizações foi, durante dois mil anos, e permanecerá até o fim dos séculos, esta Igreja, visível e mística, humana e divina, que fundou-a à sua semelhança, para reinar através dela no espaço e no tempo. Aquele que conquistou o mundo. Parcialmente imprevisível, pois a Igreja deve trabalhar em um assunto mutável, adequado para combinações indefinidas e escapando à lei do recomeço. É, portanto, para uma organização ao mesmo tempo permanente e nova que a Igreja dirige a esperança dos corações batizados. Podemos insistir o quanto quisermos na novidade, sob a condição de reservar o que, sendo por direito divino, é eterno e superior à mudança, ou seja, à forma capaz de marcar o mundo futuro. E pode-se insistir o quanto quiser na permanência, contanto que levemos em consideração resolutamente o que, sendo uma instituição humana, é obsoleto e sujeito a mudanças, ou seja, o material de que este mundo será feito. A coisa toda será discernir claramente o que é forma e o que é matéria. Caso contrário, mentes conservadoras se exporão a venerar coisas antigas e mentes progressistas a sacrificar coisas eternas. Mas devemos nos apressar a acrescentar? Continuação páginas adiante o mesmo Autor. Porque alguns o esquecem, que de direito e normalmente, as novas repúblicas cristãs ou a nova confederação de nações cristãs teriam que reconhecer, tanto quanto os príncipes fiéis ou os imperador cristão, a jurisdição da Igreja sobre o temporal em todos os casos em que o bem da religião o exija. Sem dúvida, entre as nações modernas, onde a fé é disseminada no joio da heresia, do judaísmo, do paganismo, e onde a separação entre Igreja e Estado é mais frequentemente apresentada como dada de fato, a jurisdição da Igreja não será exercida na mesma forma, nem talvez na mesma medida que na Idade Média. A verdade é que os seus direitos estão intactos e que as disposições susceptíveis de o restringir não podem ser qualificadas de normais. Começa, pois, Maritain, estipulando a invariabilidade dos princípios que regem as cristandades todas, depois ajuntei ali a isso a possibilidade da existência de cristandades essencialmente diversas entre si, e acaba por estabelecer, para a futura cristandade, não só uma realização essencialmente diversa, como também princípios diferentes dos admitidos até agora, como os dois acima citados, autonomia do temporal e pluralismo religioso. Neste caminho, Maritain não pode senão tender para o equivocismo. Sem embargo de avelho expressamente repudiado. Pois chega a modificar o direito, as regras supremas da ação humana estabelecidas pela Igreja para sua concretização no mundo, o que quer dizer que torna polivalente o conceito de cristandade. E, ora, isto não está certo. Conforme demonstrou o Padre Menviele no seu livro de Lamenaise Amaritain, este aplicou incorretamente ao caso em apreço o método otomista da analogia de proporcionalidade própria, pois, como bem salientou o seu crítico, admitir que princípios e regras, essencialmente invariáveis, possam se realizar de modos essencialmente diversos, é o que até hoje nunca se verificou. Vamos trasladar o que a este respeito escreveu Menviele, note bem o leitor que as realizações essencialmente diversas de um conceito análogo procedem do conceito mesmo que, propriamente, não é uno, mas múltiplo, polivalente. Realiza aplicações diversas porque, em si, é diverso. A ser isso exato, no caso, o conceito de cristandade conteria em si diferenças essenciais dentro de uma única e mesma doutrina sobre a cristandade. Consequência até aqui inaudita na teologia católica que só admite como princípios únicos e idênticos de cristandade os do direito público eclesiástico, os quais se resumem no reconhecimento público e pleno dos direitos da Santa Igreja, direitos esses tão invariáveis e permanentes como a própria Igreja. E se variam em suas aplicações, não é deles mesmos que deflui essa variação, mas da matéria ou das circunstâncias em que são aplicados, desta sorte as diferenças provenientes da materialização do conceito não implicam senão diferenças puramente individuais? Nunca essenciais? Como as do conceito homem, que se realiza desigualmente em Pedro, João ou André, com desigualdades provenientes, não do próprio conceito de homem, mas das matérias individuantes, e portanto insuficientes para estabelecer diversidade essencial. Repito, uma mismíssima doutrina que, sem sofrer modificação essencial, possa produzir aplicações essencialmente diversas, é coisa jamais verificada nas escolas católicas. É simplesmente um absurdo. Pois, como é possível que B e C, idênticos a A, sejam essencialmente diversos entre si, se não se encontram em A as diferenças que especificam a diversidade? E como podem encontrar-se em A? A doutrina católica se o enunciado desta é um só. Dirá alguém a diferença essencial de B e C provém de que elas são diferentes realizações concretas de A. Mas quando é que se viu? Perguntamos? Que a realização em circunstâncias individuais possa produzir diferenças essenciais. Compreende-se perfeitamente, por exemplo, que uma mesma doutrina cristã sobre a santidade se realize de maneiras acidentalmente diversas, mas nunca essencialmente diversas, porque neste caso haveria modificação da doutrina mesma. A tentativa de Maritaine, impossível e absurda, denuncia a fraqueza de toda a sua planejada construção da nova cristandade. Em consequência, se Maritaine empresta ao termo cristandade um valor múltiplo, o seu raciocínio será uma analogia de proporcionalidade, mas conduz ao equivocismo e é inaceitável pela consciência católica bem informada, porque a cristandade que supõe, terá apenas o nome de cristandade e não a sua verdadeira e única essência, de acordo com a doutrina da Igreja. E se, de modo contrário, ele empresta a esse termo um valor único, conforme a Igreja ensina, o seu raciocínio é univocista e não constitui mais uma analogia de proporcionalidade própria — que supõe sempre a polivalência essencial do conceito, juntamente com a unissimilitude de proportions — como ele diz — poderá, quando muito, constituir uma analogia de atribuição. O que quer dizer que o raciocínio com que Maritaine estabelece a sua nova cristandade, ou não é analógico, ou não é ortodoxo? Não esqueçamos, aliás, que essas considerações a respeito do emprego da analogia não passam de um excurso que fizemos, para acompanhar o Sr. Corção, fora do assunto principal que focalizamos, a discordância da doutrina da Igreja com alguns dos elementos essenciais da nova cristandade ideada por Maritaine. Declarou o Sr. Corção que não entendemos o pensamento do filósofo francês e deturpamos em nosso resumo, mas não mostrou em que ponto exato estava essa deturpação, e, citando trechos do capítulo quarto do Humanismo Integral vários dos quais já tinham sido, aliás, por nós também lembrados, absteve-se cuidadosamente de qualquer referência ao capítulo quinto daquela obra, no qual, justamente, Maritaine descreve os cinco elementos constitutivos da nova cristandade, de três dos quais discutimos ortodoxia. Desta sorte, ficou de pé toda a nossa argumentação, como o dilema que propusemos, a nova cristandade de Maritaine, ou não é nova ou não é cristã. Como quer que seja, fica, em confronto, definida a nossa posição. Admitimos que os princípios característicos de cristandade, irreformáveis em tempo algum, sejam, entretanto, aplicados diversamente, nas sucessivas épocas históricas, consoante as condições ocorrentes. Mas também requeremos que, por mais diversas que sejam as cristandades conformemente as diferentes condições históricas em que se realizarem, elas se adstringam todas aos princípios imutáveis que estabeleceu a Igreja para constituí-las. Nós, nossa posição ajusta-se perfeitamente à que descreveu Padre Jornet no trecho que reproduzimos na nota 95 deste ensaio. Fica, também, a salvo da crítica que, justamente citando Maritaine, faz o mesmo Padre Jornet a alguns escritores católicos, ao explicar a jurisdição da Igreja de Cristo sobre a cidade, ou seja, o caso em que o primado do espiritual se realiza concretamente da maneira mais sensível, viva e significativa. Alguns escritores católicos, em seu desígnio de servir o cristianismo do futuro, parecem-nos reduzir demasiado o seu elemento formal e perder de vista certos direitos inalienáveis da Igreja. — Esta, a nossa posição, não é tanto, pois, o recurso à analogia que impugnamos a Maritaine na explanação do seu ideal histórico de uma nova cristandade, quanto tê-la empregado incorretamente, e de encontro com as regras por ele mesmo professadas. Não é da sua discriminação de realizações diferentes, nas várias épocas da história, de um mesmo ideal de cristandade que discordamos, mas, sobretudo, dêem débita inclusão, na possibilidade das realizações futuras desse ideal, de elementos que ele não comporta e o desnaturam perigosamente. 2. De Bloy escrevemos que não mereciam aprovação e louvor dos católicos os aspectos da sua obra em que se manifestam, a sua egolatria, levada ao ponto de se identificar com Nosso Senhor Jesus Cristo ou de se considerar destinado a encarnar o Espírito Santo, a sua vociferação de romântico retardado, tantas vezes estercorária e não raro caluniosa de seus confrades, e a sua irreverência para com as pessoas e as coisas da religião, exagerada até ao extremo de referir-se blasfematoriamente ao Santíssimo Sacramento. Há essas alegações, fatamente provadas com a citação de escritos vários de Bloy. Não contesta o Sr. Corção senão a coimando-nos de canoniador, porque atribuímos a Bloy uma blasfêmia. Entretanto, no estudo falsos profietas, ao qual remetemos o leitor de Os Quatro Evangelistas. Vozes, maio a junho, 1947, p. 305. Transcrevemos por inteiro o trecho de Bloy em que tal blasfêmia se encontra. Foi extraído do Desesperé, Mercúrio de France, Paris, 24ª edição, p. 188 a 189. — Reproduzimos aqui unicamente a parte essencial. Referindo-se a Bossuet, escreveu Bloy, toda filosofia religiosa deve ter sido configurada em sua própria e vimos este inconcebível sacrilégio de um imenso clero, seu jumento no chão sobre a hóstia e sua cabeça perdida no vale de sua batina, adoravelmente prostrado diante de uma peruca podre, em obediência posto de uma ordem episcopal de um criado da corte. Nessa frase — objetivamente blasfematória — Bloy não está descrevendo um fato histórico, ele está inventando e atribuindo a um bispo e a todo o clero de França da época de Luís XIV, essa atitude inominável. Escrever e publicar sem necessidade uma frase dessa ordem é, sem dúvida, proferir o que os teólogos denominam blasfêmia mediata. E não é a única que se encontra nos livros de Bloy. III. De Peggy, sob a fé dos seus biógrafos por nós citados, dissemos o seguinte. Primeiro. Que não acreditava no inferno. Segundo. Que vivia em desobediência formal aos mandamentos da Igreja, pois não assistia às missas de preceito, nunca se confessava nem comungava. Terceiro. E que menosprezava abertamente os sacramentos, que considerava privilégios interesseiros dos padres, e aos quais preferia, como mais eficazes meios de relação com Deus, a oração e a graça. Nunca vendo explicado muito claramente o que entendia por esta. Por tudo isso, não deverá ser louvado irrestritamente pelos católicos. Não nega o senhor Corção, naturalmente, a realidade daqueles fatos, mas responde que não importam, visto como Peggy morreu em processo de conversão. O que quer dizer que não se pode exigir dele o que seria exigível de um católico plenamente integrado na Igreja? Aceitemos essa escusa, para argumentar. Se assim é, uma conseqüência lógica decorre, que Peggy não chegou a ser de fato católico e, portanto, não pode na verdade ser chamado de cristão autêntico, de católico e de santo — que é unicamente com o que não concordamos. A verdade, porém, é que o caso de Peggy não se cifra nisto apenas. Ele não foi um homem que entrou no catolicismo ao fim de uma caminhada mais ou menos lenta, hesitante e tormentosa, mas persistente e sincera — como Chesterton ou como Psichari, como Maritano ou Neumann. Ao contrário, Peggy foi o homem que, tendo parado no meio do caminho, ufanava-se de ter-lhe chegado ao termo. Não se considerava a si mesmo como quem anda em busca da verdade religiosa, mas como quem já a encontrou e possui. Declarava-se católico Os seus biógrafos, quase todos, narram o encontro que ele teve com Lott em setembro de 1908. Nessa ocasião Peggy pronunciou, entre outras, as seguintes palavras, Ainda não te disse tudo, sou católico. Daniel Hopes, no último capítulo do seu livro sobre Peggy, editado recentemente em vernáculo pela Agir, relata por sua vez esse episódio, e nas páginas que seguem esforça-se por mostrar que Peggy era católico, não obstante todas as discrepâncias do seu credo com o da Igreja. Se Peggy fosse um homem que tateasse, aflito, para encontrar seu caminho, nada teríamos a dizer dos seus erros ou dos seus desvios. Mas porque se afirmava católico e é tido pelos seus panegiristas como católico e até como santo, é que somos obrigados a impugnar esses juízos e a relembrar fatos incontestáveis da sua existência que os contradizem. Foi, aliás, o que fizeram com justiça aos seus próprios amigos que, sendo realmente católicos, como Maritaine, Psichari, Dom Bailete e outros, não hesitavam em dizer, até com extrema severidade, que, proclamando-se católico, Peggy enqueria ou iludisse ou iludir os outros. Mas realmente não era. Por isto mereceu dos que o conheciam ásperas contraditas. Psichari, convertido de verdade, dizia com veemência, Peggy enoja me. E Maritaine escrevia-lhe, o catolicismo é coisa diferente desse sentimento do divino que você julga perceber em sua alma. No extenso capítulo que escreveu sobre Peggy em As Grandes Amizades, — e no qual estudou com tanta simpatia, mas, ao mesmo tempo, com tão percociente observação à personalidade do laborioso escritor, a Sra. High Samaritaine nos apresentou deste um retrato exato e fidedigno. Aí ela mostra que não foi, no fundo, por causa da sua especial situação de família que Peggy não aderiu plenamente ao catolicismo, mas porque era visceralmente anticlerical e isto lhe impedia de compreender o mistério da Igreja. Além disto — e é o principal — julgava-se diferente dos outros e com direito a um tratamento à parte e um lugar de exceção na Igreja — e quantos, hoje, por causa dele, se acham com direito a semelhante privilégio. Pouco a pouco Peggy se convenceu de que as exigências da Igreja são justas em si, mas não com relação a ele. Crie então uma imagem justificadora da sua atitude, ele é um desses pobres pecadores cujo lugar na cristandade era reconhecido pela Idade Média, é uma função que desempenha, que o deixem, pois, em paz. Pronuncia depois a Sra. High Samaritaine este equitativo juízo, em que Peggy está errado aos nossos olhos. Achamos que um crente deve sempre a Deus e aos homens uma clara e nítida profissão da sua fé. E que Peggy dela não está dispensado por causa das dificuldades reais que tem na família. Achamos que a Igreja está revestida como que de um manto de contradição, formado pelas faltas dos seus membros, empenhados, e às vezes muito mal empenhados nos negócios deste mundo, mas que na sua essência ela é santa e imaculada, sem rugas e sem mancha, e que a doutrina que distribui é o alimento que todo cristão deve desejar, e que os reformadores constituem uma desgraça da Igreja. O grifo é nosso. E censuramos a Peggy por se dispensar com excessiva facilidade dos atos religiosos que têm a possibilidade de praticar, de tomar demasiadas precauções contra a Igreja. Esse é um modo conjuntamente verdadeiro, amistoso e justo de julgar a Peggy, reconhece a escritora o que nele houve de bom, e também o que houve de mal, do ponto de vista do catolicismo. Adote o senhor corção e nada teremos que disputar a respeito do poeta francês. Enquanto, porém, teimar em pintar-nos de Peggy um retrato excessivamente iluminoso, teremos de opor à sua opinião a doutrina simples e clara da Igreja. De fato, não é preciso dispor de fulgurante inteligência para perceber que não é o genuíno catolicismo esse que Peggy praticou e ensinou, nem para descobrir que é uma imagem falsa de Nossa Senhora, a que lhe venera, acomodada às suas conveniências. Porque se esta é, de fato, a misericordiosa advogada dos pecadores, como a Igreja professa, não o é, todavia dos pecadores contumazes impenitentes, mas sim daqueles que procuram se arrepender e emendar. Ela própria, nas diferentes ocasiões em que apareceu miraculosamente, em Lourdes, em La Salette, em Fátima, não se cansou de dizer aos homens que fizessem penitência. Entender, como os exaltadores de Peggy, que a devoção à Nossa Senhora é suficiente, em si, para salvar para a eternidade o pecador que nada faz para emendar sua vida, é contrariar positivamente doutrina elementar da Igreja e falsificar a atuação corredentora de Nossa Senhora. Não nos compete julgar o caso pessoal de Peggy como ressovamos expressamente quando a seu respeito escrevemos em falsos profetas — pois só Deus tem o direito e o poder de devassar as consciências. Mas popularizar, enaltecer, aprovar Peggy em globo, sem insetuar a atitude que ele assumiu em face dos mandamentos e dos ensinamentos da Igreja, apontá-lo como santo. Isto é, modelo e exemplo de católicos, apesar de sua vida em teimoso desacordo com as normas do catolicismo, é baixar o nível moral e dogmático deste, é propagar uma religião frouxa e relaxada, é facilitar o transviamento de almas e alargar o caminho das apostasias. 4. De Bernanos, enfim, nada precisamos repetir, porque o Sr. Corção nem sequer aludiu ao que dele dissemos, deixando-nos inatacados em nossa posição. 5. Aproveitemos, no entanto, esta ocasião para apreciar o que escreveu o Sr. Corção com veemência a propósito do liberalismo que nos acusa de termos imputado a Bernanos e, sobretudo, a Bloy. Não foi ele buscar motivo para essa acusação em nada do que dissemos, explicitamente sobre esses dois escritores. A respeito de Bloy — que com maior ardor ele defende — escrevemos já por três vezes em vozes de Petrópolis. Em nenhum desses estudos qualificamos Bloy de liberal. 5. Onde se baseou, então, o Sr. Corção para dizer isto? Em um trecho do ensaio Quatro Evangelistas. No qual não nos ocupamos mais com aqueles escritores diretamente, mas apenas indiretamente, de um homem, reunindo os traços que se acham dispersos neles e são os que mais aplaudem e imitam os seus admiradores? Não dissemos, portanto, que todos os traços por nós ali enumerados se encontram, em todos e em cada um dos quatro evangelistas da nova cristandade, mas somente que estão dispersos nestes, isto é, que se acham alguns em uns e outros em outros. O que é muito diferente daquilo que nos foi atribuído. 5. Demos, porém, de barato que nossa intenção foi, deveras, como quer o Sr. Corção, atribuir todos aqueles traços a todos aqueles escritores? Será, então, que a Bloy e a Bernanos não seria de modo nenhum aplicável epíteto de liberais? Não vamos definir nós mesmos o que entendemos por liberalismo, para que o nosso opositor não nos trace de parcial. Sirvamo-nos para isso das palavras de um colaborador de A Ordem. Na sua monografia sobre o assunto, escreveu como segue o Sr. Perilo Gomes, no mundo católico, há duas concepções do cristianismo, uma para a qual a instituição eclesiástica é fundamental, isto é, exige, na doutrina e na ação, perfeita a submissão à autoridade de um só magistério, outra individualista, isto é, que sujeita a ação ao critério de propriedade e de oportunidade dos seus sequazes. A primeira estabelece, em matéria de fé e de costumes, obediência ao chefe visível da Igreja e a todos os seus órgãos docentes. E ainda mesmo em matéria que não diga a respeito com a infalibilidade doutrinária, aconselha uma prudente adesão às suas decisões. A segunda, sem negar os deveres de obediência em matéria de fé e costumes, tende a examinar todos os casos de per si, para avaliada a legitimidade das sentenças proferidas pelo Santo Padre e pelos bispos, propõe distinções especiosas ou sutis, negocia fórmulas de transigência, cidadania, invoca a necessidade de contemporizar com o espírito do tempo, opõe reservas à curia romana, declara-se inimiga do clericalismo e partidária de todas as liberdades, corteja a maçonaria, anima a fácil filantropia da associação cristã de moços e dos rotaris, etc. Esta modalidade é conhecida sob o nome de liberalismo católico. Perílo Gomes, O Liberalismo, Prefácio de Tristão de Ataíde, Emprenta Boada, Barcelona, 1933, p. 73. Grifamos as passagens que mais se ajustam às personalidades de Bloy e de Bernanos. Achará o leitor, depois de ler isto, que assiste razão ao Sr. Corção de espantar-se tanto de que possa ser aplicado a Bloy e a Bernanos o qualificativo de liberais, ou de admirar-se de que liberalismo é de certo modo sinônimo de indisciplina. Bloy e Bernanos terão sido reacionários em política, como quer o Sr. Corção, mas, em religião, merecem o qualificativo de liberais, como acima ficou indicado. Se nisso há incongruência, é com eles. Aliás, como argotamente notou Monsenhor Oujiati em recente estudo, de que a seguir transcrevemos um trecho, liberalismo e absolutismo, o reacionarismo da terminologia bolchevista, nem sempre estão em oposição, liberalismo e absolutismo? Escreveu ele. Não obstante a guerra movida pelo primeiro aos governos absolutos, podem não estar em antítese. Este liberalismo, o do século XIX, condenado por Gregório XVI, por Pio IX, por Leão XIII, esteve frequentemente em choque com a liberdade. De todos é sabida a sectariedade do liberalismo no século passado e no nosso século nos países latinos. Foi o liberalismo que negou a liberdade de ensino, aos católicos? Que não concedeu, senão depois de infinitas lutas, a liberdade de associação aos operários, que retirou-a às ordens religiosas, que conculcou a liberdade de consciência com o seu método jurisdicionalístico, invadindo um campo que o Estado não tinha o direito de dominar, em suma, que instaurou, sob o pavilhão da liberdade, uma tirania absoluta, procurando justificá-la com a teoria da soberania suprema do Estado. III. ILAÇÕES Foi pouco feliz o Sr. Corção quando discutiu os seis traços que assinalamos nos propugnadores de uma nova cristandade. Já os salientamos quando nos referimos ao liberalismo, que se verificou, afinal, contra o que ele dissera, perfeitamente aplicável a Bloy e a Bernanos, que nós, entretanto, não qualificáramos especialmente com tal termo? Referindo-se ao segundo da aqueles traços, arrogância, o Sr. Corção achou que seria ridículo pensar, sequer, em procurá-lo em Maritime. Não foi visando especialmente a este que o assinalamos, é certo. Mas advertindo nessa observação, verificamos que também a ele se ajusta. Poderíamos dar como exemplo a resposta que escreveu ao padre Alain do Vieire e foi publicada em o diário de Belo Horizonte. Mas preferimos reportar-nos ao testemunho de uma pessoa de todo insuspeita e que o conhece intimamente, a sua própria esposa. No seu livro de memórias, narrando a reação de Maritime ao receber o exemplar dos cailleurs de Lachinzainen que pede incluir a Lorde Nation de Julien Bender, de que ele é mestre, e que me abstenho de citar literalmente, que Doravante não nos infligisse mais a leitura de obras semelhantes. Sobre o terceiro traço, o mimetismo social e mundano, o Sr. Corção identificou-o por sua conta com o mundanismo e entendeu este como o amor às riquezas e vaidades sociais. Desta sorte, escarneceu facilmente da possibilidade de aplicar-se a expressão aos quatro evangelistas. No sentido, porém, em que a empregamos no nosso artigo e no mesmo lugar definimos, não significa a expressão senão o conformismo com o espírito do mundo — desse mundo que São João considerou arraigado inteiramente no maligno — tudo no mal — e que é de todo o contrário ao espírito de Cristo ao qual é dever do católico conformar-se quanto puder. Neste sentido é claro que se aplica tanto à Bloia Bernanos quanto mazes na injúria e na irreverência, quanto apega e ansioso das suas próprias liberdades — e até a maritá intolerante de todos os credos, e propugnador da autonomia dos governos em relação à Igreja. Quanto ao exclusivismo, o Sr. Corção só não entendeu porque não quis o que tínhamos em mente, tão fácil, no entanto, de perceber. E era isto, perguntar aos admiradores dos quatro evangelistas por que reduzem a esses nomes, quase unicamente com uma insistência fatigante, a literatura católica francesa moderna. Por que não estudam, explicam ou discutem outros filósofos, poetas, romancistas ou historiadores, também modernos, e franceses, para não falar-nos de outras línguas? É contra esse confinamento do nosso horizonte intelectual dentro do estreito quadro marcado por aqueles quatro escritores, a maior parte dos quais já de há muito se tornaram obsoletos pelo advento de novas modalidades de expressão literária e de novos temas de cogitação, que protestamos, clamando por maior arejamento da atmosfera mental dos nossos escritores católicos. Mais dois passos e teremos chegado ao fim deste monótono labor de reconduzir à discussão os pontos que lhe são essenciais e dos quais temem se afastar o Sr. Corção. A aplicação do quinto traço, o laicismo, aos evangelistas e aos seus admiradores, ele não contradiz, e a do sexto traço, enfim, à inversão da caridade. Que ele identifica arbitrária e inexatamente com ataques ao clero. Limita-se a replicar que Bernanos é um homem penetrado de uma imensa ternura pelo padre em abstrato, naturalmente, o que nunca o impediu de injuriar a quase todos os padres e bispos que, em concreto, encontrou no seu caminho. E a declarar que ele próprio e seus companheiros sempre por motivo justo é que reclamaram publicamente contra alguma atitude publicamente tomada pelos padres. Evidencia-se, portanto, do exame que acabamos de fazer, que os traços em que configuramos a imagem sintética dos construtores da nova cristandade ajustam-se a eles perfeitamente, na medida em que os aplicamos. 4º Incidentes Trataremos agora de alguns pontos incidentais que o Sr. Corção trouxe à luz no correr do seu artigo. 1ª. Mencionemos, em primeiro lugar, o modo abusivo pelo qual interpretou um período do artigo do Sr. Everardo Backeuzer a respeito do nosso estudo sobre os quatro evangelistas de uma nova cristandade. Não temos procuração do professor. Backeuzer para defendê-lo, nem esse conhecido escritor precisa para isso do nosso auxílio. Mas é tão enfaticamente que o Sr. Corção relembra esse trecho, chegando até a atribuir-nos cu responsabilidade nele, que nos vemos obrigados a examiná-lo. 2ª. Escreveu o Sr. Backeuzer que os escritores cognominados por nós de quatro evangelistas. Claudicam em pontos essenciais, desde a irreverência irônica ao clero até a desprezo pela Missis Sacramentos. Para quem conhece o artigo a que o Sr. Backeuzer se refere, é claro esse trecho. Exemplificam-se nele duas das várias falhas em que incorreram os quatro. Ponhamos entre parênteses as referências subentendidas pelo autor do artigo, e leremos sem dificuldade, como foi a evidente intenção dele, que os quatro escritores em questão claudicam em pontos essenciais do catolicismo, desde a irreverência irônica ao clero até o desprezo pela Missis Sacramentos. Como fez Peggy? Essa é a interpretação correta. E lastimamos que o Sr. Corção tenha deturpado o sentido dessa frase a ponto de escrever, Everardo declara que os quatro menosprezam a Missis Sacramentos. E adiante, melhorando ainda sua interpretação, baseado em Mesquita Pimentel, vem Everardo Backeuzer anunciar aos quatro ventos que nós menosprezamos a Missis e os Sacramentos. E é o Sr. Corção que nos acusa de acrescentarmos pontos aos contos. 2. Atribui-nos ele ainda outra intenção, a de amesquinhar as conversões que se efetuaram em torno dos redatores de A Ordem. Enoja-nos essa preocupação de descobrir intenções veladas e críticas e insinuações em tudo que escrevemos. Não é esse o nosso feitio? Quando dissemos, no artigo em discussão, que não é abaixando o catolicismo aos erros e às fraquezas dos homens que salvaremos a estes. Não tínhamos em mira a ferir nenhum convertido nem nenhum convertidor determinado, mas queríamos tão somente dizer mais uma vez que presta um mau serviço ao catolicismo os que apresentam homens como Pégui, por exemplo, como modelos de católicos, porque com isto convidam implicitamente os que os atenderem a praticar um catolicismo falsificado, diminuído em seus dogmas, em sua moral, em sua liturgia. Assim, as interrogações indignadas do Sr. Corção, onde terá o Sr. Mesquita Pimentel descoberto o artigo nosso que mutila, que reduz, ou que dilui pelo alargamento a doutrina da Igreja? Onde está a coisa, o fenômeno, o artigo, o livro que lhe possa sugerir nossa tendência laicista? Respondemos singelamente, em todos os escritos nos quais exaltaram a Pégui, que vivia sem os sacramentos e os achava desnecessários, e que não acreditava no dogma da eternidade das penas, ou a Bloia Bernanos que, se recusam a aceitar a disciplina eclesiástica e se arrogam o direito de criticar e de insultar os membros da hierarquia no exercício das suas atribuições, ou ainda quando apoiam Maritaine no seu propósito de, contrariamente ao que ensina a Igreja, dispensar os governos de prestarem culto a Deus e aceitar como justo e bom o convívio igualitário de todas as religiões. 3. Há ainda um equívoco do Sr. Corção que procuraremos dissipar. Disse ele que escrevemos o nosso artigo com o fito de atacar a ordem. Está enganado. Quisemos despertar a atenção de nossos co-religionários para erros e deformações do catolicismo que são cometidos entre nós, nós, principalmente entre os que admiram excessivamente aqueles escritores que denominamos de falsos profetas e de evangelistas de uma nova cristandade. Encontramos esses erros em artigos publicados em A Ordem, é certo, mas também os encontramos em artigos publicados em outras revistas e de jornais, do país do estrangeiro. Citámo-los a uns e a outros em nossos estudos. E não foi certamente por se imprimirem em A Ordem que os achamos errados, mas por achá-los errados é que os denunciamos, fossem eles impressos neste ou em qualquer outro periódico católico do país, contra nenhum dos quais nutrimos preconcebida inimizade. 4. Entre as relações arbitrárias que o Sr. Corção tira dos nossos escritos, acha-se esta, criticamos o anticlericalismo de Bloy, Bernanos e Peggy, isto quer dizer, entende ele, que recusamos aos leigos qualquer iniciativa e atividade na Igreja. Nada autoriza a extrair tal conclusão. Uma coisa não arrasta necessariamente a outra. No escrito mesmo que ele tão acerbamente combate, nós invocamos a influência que exerceu na Idade Média São Francisco de Assis, que era um mero leigo quando fundou a sua primeira ordem, e lembramos o papel que está reservado em nossa época à ação católica, organização essencialmente leiga, destinada, no entanto, a importante atuação na vida da Igreja, e a qual se poderá dever, justamente, a impossibilidade de se realizar no futuro, aquela violação de princípios católicos que Maritain considera inevitável e autoriza na realização da sua nova cristandade. Se não queremos que os leigos vivam a combater e a insultar os padres e bispos, não queremos, tão pouco, que eles fiquem reclusos e inativos, esperando que só os padres e os bispos cuidem da religião. O que queremos e isso o temos repetido vezes sem conta é que os leigos trabalham, não contra, mas em conjunto com os bispos e seus delegados, que não sejam católicos somente na missão ou nas vésperas, mas que o sejam também na vida particular e na vida pública, em todas as suas atividades domésticas, profissionais, políticas, recreativas, beneficentes, etc. O catolicismo é, sem dúvida nenhuma, uma vida, e uma vida intensamente ativa. Não nos cansamos de repeti-lo. Mas não é uma vida meramente impulsiva e desordenada, como tende a considerá-la o Senhor corção. É uma vida estritamente disciplinada e orientada para um fim muito preciso. É a vida de quem vai por um caminho estreito, que poucos se atrevem a escolher, e a vida de quem se abnega a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e segue Cristo . Porque o catolicismo é, também, uma verdade, rigorosamente definida e delimitada, não com riscos de carvão, no chão, como escarnece o Senhor corção, mas com riscos de luz nas consciências, traçadas nelas pelo Verbo divino e pelos seus sucessivos vigários na terra. Como seu próprio fundador, o catolicismo é, ao mesmo tempo, vida, verdade e caminho. Como vida, exige que todos os que neles tão enxertados atuem constantemente e produzam frutos para a eternidade. Como verdade, convida a todos à compreensão exata da sua doutrina, acessível a qualquer inteligência, e que pode ser aprofundada e desenvolvida livremente pelos mais sublimes talentos, mas não admite contradição de nenhum, pois, divinamente revelada, não é suscetível de erro, e a quem teima em alterá-la, marca com o label de herege. Enfim, como caminho, faculta a quem o segue à prática do bem, o exercício das mais diferentes virtudes, e a consecução do fim último da existência, mas de todos esses bens deixa frustrado quem se recusa a segui-lo ou dele teimosamente se extravia. Diga, pois, o senhor corção que acusamos de anticlericalismo abloi, pegue, bernanos e aos que nisso os aplaudem e imitam, mas daí não conclua que negamos aos leigos o direito de qualquer iniciativa e atuação própria na Igreja. 5º Abonações No seu afã de prejudicar nossa posição, o senhor coração — em um gesto que nos abstemos de qualificar — procurou desavir-nos com os dirigentes desta revista e com os superiores da ordem franciscana. Entretanto, se escrevemos em vozes, é que fomos para isso convidados e em nossas funções mantidos pelo seu redator-chefe, o reverendo padre Frei Tomás Borgmeier, sacerdote e cientista de fama internacional, e aplaudido redator de outras revistas, de valor indisputado, como a Revista Eclesiástica Brasileira e a Revista de Entomologia. A este, que nos honra com a sua amizade, devemos mais do que indispensável autorização, o apoio leal e caloroso para escrever os artigos de defesa do catolicismo publicados em vozes de Petrópolis. Quanto aos superiores da ordem franciscana nesta província brasileira em que nos achamos, têm eles aprovado expressamente nosso trabalho. Ainda em recente data, o reverendíssimo padre provincial, Frei Ludovico Gomes de Castro, que acaba de ser reeleito, teve a ocasião de escrever-nos estas animaduras palavras que, a seguir, transcrevemos, de coração lhe envio a benção do seréfico pai, pedindo outro sim que continue a colaborar na defesa dos ideais católicos e franciscanos. São Paulo, 24 de outubro de 1947. Aproveitamos, também, o ensejo para mostrar publicamente que não estamos isolados em nossa crítica doutrinária aos evangelistas da nova cristandade. Como deu a entender o Sr. Corção? Transcrevemos adiante o inteiro teor ou trechos de algumas das cartas que, nós mesmos ou o reverendo padre redator desta revista, recebemos de conhecidos sacerdotes e de leigos, aplaudindo o artigo ora atacado pelo Sr. Corção. Colégio São Luís, São Paulo, 24 de julho de 1947. Prezado Sr. Mesquita Pimentel. Acabo de receber o último número de vozes e de ler seu magnífico trabalho de serena crítica e percusciente análise, em que transparece a caridade da intenção que o ditou, sobre os quatro evangelistas de uma nova cristandade. Mesmo sem ter o prazer de o conhecer pessoalmente e tendo apenas podido apreciar em leituras precedentes a lucidez e ortodoxia de seus escritos, desejo felicitá-lo por essa boa obra e augurar para ela o resultado que merece, para o esclarecimento dos espíritos e a possibilidade de uma compreensão melhor entre os que reivindicam para si o nome de católicos — servidor em Cristo. Padre Helio Abranches Vioti. Colégio Anchieta, Nova Friburgo, I, do Rio, 24 de julho de 1947. Prezado Sr. Mesquita Pimentel. Acabo de ler o artigo de sua autoria, intitulado Os quatro evangelistas de uma nova cristandade, publicado no número de maio a junho das vozes de Petrópolis. Não conheço pessoalmente a vossa santidade, mas não posso deixar de lhe escrever esta, para dar-lhe os mais calorosos parabéns pelo imenso serviço que vossa santidade presta à Igreja e às almas apontando os erros doutrinários e a influência nociva de Maritain, Bernanus, Bloipeg. Seu último artigo, sereno, objetivo, exato, justíssimo, é particularmente e providencialmente oportuno. Deveria ser longamente meditado por quantos se preocupam seriamente com o futuro espiritual do Brasil. As idéias, as atitudes, o espírito, os princípios e a mentalidade desses quatro escritores já envenenaram muitas inteligências, além de criar, ou pelo menos acentuar, a desorientação e a confusão dos espíritos. Exaltados por admiradores incondicionais e intransigentes, a ponto de serem apresentados como guiás supremos do pensamento genuinamente católico, Maritain, Bernanus, Peggy Bloy e exercem nos meios católicos uma dupla influência extremamente prejudicial, como muito acertadamente frez a vossa santidade, a destraviar as almas, afastando-a sempre mais da verdadeira doutrina católica e a de rebaixar esta mesma doutrina, mutilando-a, diminuindo-a e sacrificando-a em benefício do mal e do erro. É o que observa a excelente revista francesa, La Pensée catholique, que um grupo de sacerdotes acaba de lançar na França, precisamente com o fim de evitar que a verdade católica venha a se reduzir ao nível de um pensamento delirante, sob o pretexto de cristianizar uma sociedade paganizada. Ao ler o seu artigo, prezado Sr. Mesquita Pimentel, surgiu-me no espírito, espontaneamente, o pensamento de que a grande tentação do momento é, para os defensores da Igreja, da sua doutrina e do seu espírito, a tentação do silêncio. Felicito-o cordialmente, sacerdotalmente, jesuíticamente, por ter vencido a tentação. Peço a Deus que lhe dê a graça de continuar a vencê-la valorosamente com Pedro Prim Cristo . Queira rezar por este seu servo em Jesus Cristo, Padre César Dainese. Seminário Central, São Leopoldo, 6 de agosto, 1947. Frei Thomas Borgmeier. Redator das Vozes de Petrópolis. Pax Christi . Como imagino que o artigo de Mesquita Pimentel — os quatro evangelistas de uma nova cristandade — haverá de provocar protestos veementes de um certo lado, penso ser dever dos que sentem como autor do artigo manifestarem também, de sua parte, esta concordância de pontos de vista. Venho, pois, externar os meus aplausos, meus e dos professores do seminário, pelo artigo acima mencionado, pela clareza com que são expostos os pontos em questão, e pela coragem com que se enfrentam as correntes espirituais em moda. Não se deve esperar que os discípulos dos quatro agora compreendam os erros e voltem para trás. Mas por tais artigos hão de confirmar-se no caminho certo os que estavam duvidando da ortodoxia dos quatro. Ião de ser acautelados muitos que se estavam encaminhando pela estrada do erro — tão larga e sedutoramente aberta. Aproveito em sejo para exprimir minha admiração pelo modo tão elevado e seguro, com que vossa reverendíssima está dirigindo a revista, que certamente será a mais lida das revistas culturais católicas. — Com sentimentos de elevada estima e consideração me confesso de vossa reverendíssima serva em Nosso Senhor. Padre Oscar Moeller, reitor. Instituto do Serviço Social, São Paulo, 11 de agosto de 1947. Prezado doutor Mesquita Pimentel. Meus calorosos parabéns pelo estudo sobre os quatro evangelistas da nova cristandade — publicado no último número das vozes. Como uma prova a mais de que o tumor está maduro, mando-lhe o recorte de um suelto do diário da noite desta capital. Vem como matéria do próprio jornal, mas evidentemente há confucionistas bem conhecidos por detrás desse ataque estúpido. — Com os melhores votos pela sua felicidade pessoal e os protestos de minha admiração e estima, atenciosamente, J. de Azeredo Santos. Colégios Tu. Inácio, Rio, 27 de julho de 1947. Excelentíssimo Senhor Doutor Mesquita Pimentel. Laudetur Jesus Christus. De passagem por Friburgo, mostrou-me o padre da Inês e seu último artigo das vozes. Li-o imediatamente com o máximo interesse. Congratulo-me com o distinto amigo por esse excelente e oportuno trabalho. Todos os padres do santo Inácio que o leram, se referiram a ele com grandes elogios. Graças a Deus entre nós não há dissidência, preferimos o sentir-se com a Igreja. Preferimos o Papa, preferimos a doutrina tradicional da Santa Igreja às invencionistas dos novos Messias, dos falsos profetas a que se refere o Senhor. Seu artigo é um grito de alarme. Muitas almas estão sendo envenenadas pelos pregoeiros de novidades perniciosas, homens falhos de uma sólida formação católica. O tempo mostrará que o Senhor tem razão. Com os protestos de mais elevada estima e consideração, subscrevo-me. Seu humilde servo em Jesus Cristo, padre Alindo Vieira. São Paulo, 22 de dezembro de 1947. Ao reverendíssimo padre Frei Tomás Borgmeier, diretor de Vozes de Petrópolis. Prezado amigo. Aproveito a oportunidade para felicitá-lo pela segura orientação que essa revista tem sabido manter num tempo em que todos parecem terem perdido a cabeça. Congratulo-me e especialmente pelos magníficos artigos de Mesquita Pimentel, que muito a propósito vêm esclarecendo a opinião católica sobre muitos pontos necessários. Queira aceitar também os melhores votos para o Natal e para o próximo ano. Do amigo e servo em Jesus Cristo José Pedro Galvão de Sousa. VI. CONCLUSÃO Vamos terminar este artigo, que já está longo. Respondemos aos argumentos do Sr. Corção referentes à questão em debate, mas não descemos a retaliações pessoais. Candidamente confessamos, quando começamos a escrever sobre o importante assunto que, ainda agora, focalizamos, pensávamos que poderíamos dissipar os equívocos que nos separavam de alguns de nossos irmãos de fé. Em breve, porém, verificamos que isso não ocorria. Porque os que de nós discordam, em vez de moderar ou cessar os elogios aos escritores que, à luz do catolicismo, criticamos, passaram a tratar-nos com hostilidade crescente. As nossas observações responderam, primeiro, com o silêncio do desdém, depois com a teimosa repetição dos desacertos que denunciáramos, e agora com ataques personalíssimos. Não vamos nos empenhar com eles em polêmicas dessa ordem, seria isto contribuir apenas para aumentar a confusão reinante entre os católicos, e é, justamente, o que procuramos evitar, com nossos apelos reiterados à doutrina da Igreja, tantas vezes esquecida ou obscurecida pelos que melhor deviam conhecê-la e respeitá-la. Estamos assim, afinal, no mesmo ponto em que estávamos. Os ataques do Sr. Corção não nos desalojaram das nossas posições. O que fizemos, neste e em anteriores artigos, foi defender a doutrina da Igreja e o conceito exato de catolicismo deturpados de vários modos, na teoria e na prática, nos pontos precisos que indicamos, pelos escritores que analisamos e pelos que os elogiam sem fazer a imprescindível ressalva de tais falhas. Se estamos errados, só poderá ser — ou na exposição da doutrina, doutrina católica — ou na repudiação, como inortodoxas, das atitudes e das teorias, que discutimos. Só uma destas duas coisas, ou ambas, é que competirá aos nossos opositores provar, se nos quiserem convencer de erro. Mas, em vez disso, atribuir-nos desígnios, que nunca tivemos, de sabotar a obra do filósofo francês, ou de negar os dotes literários dos escritores em apreço, ou de recusá-los qualquer virtude, será, apenas, ladear a questão em debate, além de ofender clamorosamente a verdade — sem afetar em nada nossa posição. Entretanto, se reconhecerem que realmente existem naqueles escritores os defeitos que neles apontamos, que Bloy e Bernano são injustos, violentos e irreverentes muitas vezes, que Peggy foi uma pobre alma, fascinada pelo catolicismo, mas impedida de integrar-se nele devido a dificuldades domésticas e, sobretudo, a preconceitos pessoais. De que não se queria desfazer, e que Maritain coloca-se, por vezes, como ao preconizar a autonomia do temporal e o pluralismo religioso, em posições dificilmente conciliáveis com as que a ortodoxia permite. Então, esqueceremos de boa vontade as injúrias que nos foram dirigidas, e daremos graças a Deus por estarmos todos unidos, enfim, na propugnação da verdadeira doutrina da Igreja. CAPÍTULO, DÉCIMO PRIMEIRO CATOLICISMO E POLÍTICA Não vamos aqui tratar a fundo e sistematicamente a questão das influências recíprocas que necessariamente exercem uma sobre a outra, quando entram em contato, a nossa religião e a política. Pretendemos apenas lembrar aos católicos — que a política não constitui meio indispensável de ação para atingirem os fins principais que é seu privilégio ter em mira — que, entretanto, lhes é lícito e até conveniente utilizarem-se dela, quando lhes parecer possível, oportuno e eficaz para o bem do povo — mas que tal experiência só deve ser realizada em condições tais que, suposta sua reta intenção, permitam-lhes conservar e postular sem nenhuma transigência, acomodação ou desnaturamento os princípios do catolicismo em todas as ocasiões em que o estivento tende a aplicar. Do contrário, arriscam-se a deixar de ser livres súditos do Senhor da vida para se tornarem escravos, do príncipe deste mundo, e, em vez de promoverem o bem comum, só tratarão, por ventura, de zelar pelos seus pessoais interesses. 1º A moeda do tributo 1ª. Os católicos que se miscluem na política invocam, de ordinário, para justificar sua inclinação, aquela resposta de Nosso Senhor aos seus compatriços que indagavam se deviam ou não pagar tributo ao governo romano, daí a César o que é da César. Entendem que nestas palavras está em germe a doutrina da obrigatoriedade que a todo cristão incumbi de trabalhar pelo bem da cidade terrena em que vive, devendo ao governo desta não só o imposto legitimamente lançado, como toda contribuição ativa e passiva que da sua qualidade de cidadão decorre. Não dizemos que seja lógico ou pouco sensato este modo de pensar. O que nos parece é que não o ampara suficientemente a passagem evangélica aludida. De fato, ali Nosso Senhor não se confia a amigos e discípulos, mas enfrenta adversários e inimigos, não lhes dá um preceito doutrinário, mas desfaz um laço que lhe tinham capciosamente armado, para perdê-lo ou no juízo dos judeus, ou no dos romanos, e não se contenta com lhes dar aquela resposta. Destinada, sobretudo, a patentear que os seus interrogadores já eram, de fato, súditos de César, pois usavam a moeda romana em cujo anverso se estampava a figura do imperador com a enxerga divino César e que, como judeus, não deviam trazer consigo. Mas ajuntou a essas primeiras palavras outras, muito mais importantes, que, entretanto, se deixam ordinariamente no ouvido, dai a Deus o que é de Deus. Palavras, todavia, que não se podem esquecer nem mencionar apenas de corrida, porque constituem a medula mesma de todo o cristianismo. Com efeito, na doutrina deste, Deus é a origem e o fim do universo, para conhecê-lo, amá-lo e serví-lo é que o homem foi criado. E o próprio Jesus, nosso Senhor, perguntado em outra ocasião, por um doutor da lei, qual é a maior dos mandamentos, não hesitou em responder, com a autoridade de Mestre Supremo, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo, teu entendimento. Este é o maior e o primeiro dos mandamentos. São Mateus, 22,37. O que quer dizer, afinal, que se a lei máxima do cristianismo é amar a Deus sobre todas as coisas, e a estas só amar enquanto e na proporção em que a ele conduzem, o que resta ao homem, e, depois disto, para dar a César é muito pouco, e subordinado estritamente àquela primeira cláusula. 2. É muito compreensível que católicos ávidos de ação, verificando o estado geral de incredulidade em que se acha o mundo e reparando que a propagação dessa incredulidade é devida inúmeras vezes à organização irreligiosa dos governos e à profissão teórica e prática de ateísmo que fazem os chefes das nações e seus auxiliares na administração, na magistratura, no magistério e na imprensa, assim como nos órgãos legislativos, sejam levados a pensar que um dique poderia ser eficazmente oposto a essa avassaladora torrente de religião se, como católicos, conseguissem, com o apoio da hierarquia, arregimentar seus correligionários e conquistar os postos principais do governo. Contraveriam, assim, de modo legal e efetivo, a ação deletéria dos ateus e, aos poucos, pela substituição das leis e pela reforma dos métodos administrativos, conseguiriam instituir no país um governo conforme ao ideal do catolicismo, isto é, fundado no reconhecimento dos direitos de Deus e da Igreja, assim como nos da pessoa humana, pautado pelas normas da ética cristã, e orientado para a consecução do bem comum, que é conjuntamente temporal e eterno. Não há dúvida que esse é um pensamento nobre e elevado, digno de aplausos, merecedor de apoio e perfeitamente ilícito de se experimentar. Sob tal regime a vida humana estaria indubitavelmente organizada em conformidade com a sua especial natureza e assegurado a todos o alcance dos seus adequados fins, naturais e sobrenaturais. E é uma tal organização que os sumos pontífices, em particular leiam 13 na encíclica Imortalidade, têm urgidos católicos a promover, onde seja possível. Infelizmente, porém, também parece indisputável que, no estado em que atualmente se encontra, o catolicismo não dispõe, em país nenhum do mundo, de uma população bastante numerosa e, sobretudo, bastante coesa, disciplinada e enérgica para empreender, com probabilidade de réxito, essa ascensão ao poder e à consequente reforma das leis e dos costumes políticos. Apresenta-se, então, aos católicos, fascinados pela política, esta lógica alternativa, já que não dispõe de força suficiente para conquistar e reformar os governos de acordo com o seu ideal, porque não haverão de cooperar, sem quebra dos seus princípios, com os governos a católicos ou a religiosos hoje de fato existentes. Ainda que limitada, sua influência poderia ser todavia eficaz, já impedindo ou atenuando a prática de atos políticos e administrativos contrários à Igreja ou aos católicos, já obtendo-a de outros conformes estritamente aos seus princípios e interesses. E não a negar que este alvitre é também lícito e merecedor de aplauso, tendo sido em várias oportunidades explicitamente preconizado pelas autoridades eclesiásticas. Mas tampouco se haverá de negar que os resultados obtidos desse modo tenham sido mais ilusórios do que reais, e os inconvenientes que comporta excedem talvez de muito os magros benefícios que de sua prática é lícito esperar. Se não, vejamos. Pode-se, por exemplo, atribuir à influência preponderante, embora não exclusiva, dos católicos, a concretização em nossas leis destas três ordens e preceitos, indissolubilidade do matrimônio, obrigatoriedade do ensino religioso, e separação dos sexos nos cursos escolares. Foram todavia impotentes os católicos para impedir que outras leis se decretassem, contrariando aquelas, e sobretudo para obter que elas fossem realmente cumpridas. Reduz-se assim a uma burla a cooperação dos católicos com os governos arreligiosos em que tomam parte, e a sua situação, afinal, bem pouco recomendável, e a de sócios de ateus, e sócios ludibriados. 3. Na verdade, se a história registra o exemplo de muitos santos que por sua ação social ou religiosa, sempre de cunho rigorosamente católico, influíram de modo admirável sobre a sociedade do seu tempo, moralizando-lhe os costumes e nela avivando a fé e o culto a Deus, assim como arrastando muitos de seus membros à prática mais fervorosa e exata da religião, não há exemplo de um só que tenha realmente insuflado o espírito do catolicismo no mundo político da sua época. Dir-se-ia que este é o mais mundano dos mundos, entendendo essa palavra do sentido que lhes dá o evangelho de sociedade e entrega as suas paixões, apegada aos bens terrenos, e a ver-se a fé e ao amor de Deus. Nem um São Luís de França, nem um santo Estevão da Hungria, nem um santo Eduardo da Inglaterra conseguiram converter sinceramente ao catolicismo e santificar os seus cortesãos e os seus auxiliares de governo. Não esperemos, portanto, que, da participação dos católicos na política, resulte necessariamente a catolicização do nosso povo, antes temamos que ela promova, em muitos católicos, a diminuição e adulteração da sua fé. Quer pela convivência íntima com os acatólicos, que são na maioria os políticos, quer pela sua constante absorção nos trabalhos meramente temporais, a que são forçados a se dedicar e a se dedicar. 2. Distinções Convém aqui fazer algumas distinções para melhor esclarecer o nosso pensamento. 1. Em primeiro lugar é preciso distinguir a atuação de católicos na política como cidadãos, da sua atuação nela como católicos. No primeiro caso, o que os inspira e move são as suas convicções políticas, suas paixões partidárias, seus interesses particulares, e não sua fidelidade aos postulados no catolicismo. Ao passo que, no segundo caso, é exatamente porque são católicos que eles procuram atuar na política, é pelos interesses da sua religião que eles, acima de tudo, trabalham. Essa distinção, porém, não autoriza de modo nenhum a total separação que muitos — e até católicos — postulam entre política e religião, como se entre ambas nada pudesse haver de comum, e que sempre, em toda sua atividade política, o católico pudesse proceder exclusivamente como cidadão, sem nenhuma lembrança ou consideração da sua qualidade de católico. Esse absoluto desdobramento da personalidade do católico que o seria em casa ou na Igreja, de uma forma de ser, mas não no fórum, isto é, nos comícios eleitorais ou nos cargos públicos — é que nos parece de todo inaceitável. De fato, além dos seus princípios teóricos, de cuja aplicação se inferem concepções jurídicas, econômicas, sociais e políticas que patrocina, o catolicismo oferece também aos que o professam normas práticas, de muito mais larga aplicação, e que devem ser observadas mesmo onde aqueles princípios não estão em jogo. Em consequência, o católico que se intromete na política, mesmo quando se limita a agir como cidadão, está adstrito a proceder, como católico — não no sentido estrito de promover a realização de teorias sociais católicas, mas no sentido lato de obedecer à moral do catolicismo. Assim, é de acordo com as normas desta, revividas em sua consciência, que ele deverá praticar os atos políticos na aparência mais indiferentes à religião — como votar, preconizar um candidato, inscrever-se em um partido, exercer o cargo para que tenha sido eleito. Quando nos referimos aqui à atuação de católicos na política o que temos em vista é a sua atuação como católicos, pelo menos neste sentido lato, de outro modo não nos interessaria seu procedimento, nem sequer se suscitaria o problema das relações do catolicismo com a política. 2ª. Outra distinção é entre as normas gerais e a sua aplicação prática. — Do mesmo modo que nem todo católico é de modo perfeito, também nem todo político está provido das habilitações intelectuais, morais e técnicas que o exercício da sua atividade requer. Nem tampouco são iguais em toda parte e em todo tempo as circunstâncias que determinam a conveniência da intromissão ou da abstenção dos católicos na política. Formulamos alguns princípios genéricos, mas reconhecemos que eles podem comportar exceções e caso haverá em que o melhor seja proceder de modo contrário. Todavia, para aceitar estas exceções, requereremos que se apresentem seguramente justificadas, como aqueles princípios. 3ª. Terceira distinção que convém fazer, como já foi feito, é entre política facciosa, política técnica e política verdadeira. Política facciosa, também chamada politicalia ou politiquice, é aquela forma de ação que, na propaganda dos candidatos, na realização das eleições, na votação e na execução das leis, só visa o ganho, por todos os modos e meios, dos membros ou dos interesses de um partido. Política técnica é que se atenha ao exame, propositura e aplicação de alvitres políticos exclusivamente técnicos, como, por exemplo, se ao país convirá melhor o regime parlamentar do que o presidencial, se será preferível a dualidade ou a unidade de corpos legislativos, ou que trâmites deverá ocorrer o processo eleitoral. Enfim, política verdadeira, ou política toticur, é a que tem por único ou, pelo menos, por dominante objetivo o bem comum do povo, sem subordinação aos interesses de nenhum partido, grupo ou indivíduo. Feita esta distinção poder-se-á concluir que ao católico será vedado tomar parte na política unicamente partidária, facultado tomar ou não parte, conforme sua razão e seus interesses sociais lhe aconselharem, na política meramente técnica, e não só licito como até, de certo modo, obrigatório, tomar parte na política verdadeiramente devotada ao bem comum, quando puder fazer com inteira liberdade de consciência e de atuação, sobretudo quando forem de subida importância os interesses públicos em jogo. Essa participação será, mesmo, excepcionalmente necessária quando as medidas políticas em debate envolverem a liberdade e os direitos da Igreja assim como os princípios sociais por esta preconizados, e que, então, conviria se coligassem estreitamente os católicos, sob o patrocínio dos seus bispos, a fim de exercerem uma ação política uniforme em defesa da sua religião e dos bens supremos que só esta segura aos homens foi o que se verificou recentemente na Itália, para combate ao comunismo, nas eleições de 1948. 4. Por último, é necessário distinguir entre a atuação política dos católicos nos órgãos do poder executivo e nos do poder legislativo. 1. No poder executivo, só nos parece normal e razoável a participação dos católicos quando se trata de um governo como preconiza a Igreja, de um governo realmente católico, isto é, de estrutura e de espírito católicos, exercido por cidadãos católicos, em um país cujo povo é na totalidade ou em grande maioria deveras católico. Porque a participação do católico no governo envolve, com a sua responsabilidade pessoal, ainda que o não queira, a responsabilidade, ao menos indireta, da religião que ele declara professar e cujos princípios se supõe que ele aplica em seus atos públicos. Por isto nos parece sumamente desaconselhável a participação dos católicos no que o se poderia chamar de governo falsamente católico, isto é, católico apenas na aparência e na estrutura legal, mas não em sua aplicação nem na consciência dos que o compõem, ainda que só sejam acessíveis os postos de mando e administração aos que professem o catolicismo, porque muito naturalmente homens sem escrúpulos haverá que, para galgar tais posições, façam profissão de ser o que na realidade não são. Não menos desaconselhável será, além de perigosa, a participação dos católicos em organizações políticas acatólicas ou anticatólicas, formando com seus adversários religiosos o que se poderia denominar governo colaboracionista, pois não se vê que benefício para o catolicismo poderia resultar da atuação dessa minguada minoria, inquestada na grande maioria hostil, conquanto claramente se perceba que prejuízos lhe poderão advir, quer pelo apoio do que esses seus membros dão a um governo que lhe é contrário, quer pela defecção provável de suas fileiras de alguns desses seus representantes infeccionados pelo contato demorado com espíritos heréticos ou incrédulos. Segundo. Tratando-se do poder legislativo, porém, o caso é diferente. E aí a participação do católico não envolve a sua responsabilidade na política do governo, o seu papel é tão somente propor leis inspiradas nos princípios do catolicismo, opor-se às que lhe são contrárias, e esforçar-se por tornar os seus argumentos aceitos pelos seus pares. Assim, se a lei boa for rejeitada, se a lei má for aprovada, a sua responsabilidade pessoal, bem como a do catolicismo que ele, ainda que implicitamente, representa fica salvo, recaindo toda sobre os demais legisladores que, pela maioria dos seus votos, tomaram decisão contrária ao seu parecer, ele, porém, cumpriu o seu dever, de acordo com a sua consciência e com os princípios da sua religião. Foi esse o papel que brilhantemente representaram nos parlamentos, católicos do estofo de um Grimmun, na França, ou de um Wendtorscht, na Alemanha, raramente seguidos, mas sempre respeitados e algumas vezes aplaudidos e atendidos, tão procedentes eram os seus argumentos. III. O que, portanto, compete aos católicos, hoje como sempre, não é se empenharem sobretudo e associando-se com hereges e ateus, para suprir o número que lhes falta, porque sozinhos, por serem poucos e, neste terreno, desunidos, quase nada podem. Não é se empenharem primordialmente, dizemos, por instituir no País um regime político que lhes pareça mais ou menos consentâneo com as exigências da sua religião, o que acima de tudo lhes compete. Mas se esforçarem, antes, por viver integralmente a sua fé e difundirem-na com eficácia em torno de si. Porque, de duas, uma, ou seus concidadãos, em esmagadora maioria, não são católicos ou, pelo menos, vivem como se o não fossem, e, portanto, são incapazes de aplicar corretamente as leis de espírito cristão que se promulgarem, ou são deveras católicos, sinceros, esclarecidos, operosos, e, neste caso, as leis existentes, invencivelmente se reformarão no sentido das normas católicas, e a organização política tenderá a modificar-se consoante esses mesmos princípios. 4. Assim, o dever-princípio do católico, no mundo de hoje, não é ser político — é ser católico, em toda a plenitude do termo. O que importa, acima de tudo, é em conhecer a verdade, que é Cristo, cujos ensinamentos e cuja vida nos transmite a Igreja, sofrer a maldade, que é a insurreição — ensina os outros — das potências inferiores, e exercer a caridade, que é a prestação a Deus do culto devido e ao próximo do auxílio espiritual ou material de que necessite. 5. Só cumprindo esse dever básico e inelidível é que o católico poderá preencher realmente o seu destino. De resto, e incidentalmente, é também só pelo seu cumprimento que ele poderá esperar conseguir algum dia, com a cristianização individual dos seus compatriotas, a cristianização profissional da Cidade e do Governo. Já ao anunciar a Nosso Senhor, buscai primeiramente o Reino de Deus e Sua Justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo . 3. Concluindo A conclusão é que, antes de agir como político, o católico tem o dever de agir como católico, isto é, de manifestar-se tal por seus atos e palavras, com fé íntegra, vida reteis elo ativo. Inverter essa ordem, isto é, dar precedência à ação política, é proceder de modo ilusório e perigoso, porque mesclando-se intimamente com os acatólicos, na esperança de utilizar-se deles como instrumentos dos seus planos políticos, o católico, ou nada consegue, ou obtém adesões insinceras na parte, justamente, que mais lhe interessa, a da religião, ou relaxa-se ele mesmo e, para conquistar aliados, consente em esconder, atenuar, desfalcar e desvirtuar o que deveria conservar inteiro e puro com a maior intransigência, o seu credo católico. Quando, no dia da ascensão, Jesus dava aos seus apóstolos as derradeiras instruções e lhes prometia enviar o Espírito Santo, reacendeu-se neles a esperança da restauração magnífica, em favor deles, do antigo reino judaico. E perguntaram ansiosos, Senhor, é agora que vais restabelecer o reino de Israel? Conhecendo quanto os seus espíritos ainda estavam cheios de desejos terrenos, Jesus não perdeu tempo em desiludi-los. Confiou essa tarefa ao Paráclito que, em breve, lhes enviaria. Contentou-se, pois, em dizer-lhes, não vos compete a vós saber. Recebereis, no entanto, a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. E em toda parte, até os confins da terra", Atos dos Apóstolos, 1,6 a 8. Aos apóstolos, homens ainda carnais, o que apetecia sobremoldo era a ação política, cujas vantagens prelibavam. A Jesus, porém, que ia transformá-los em homens espirituais, o que convinha era inspirar-lhes uma atividade puramente sobrenatural. Tomemos para nós a lição, válida hoje e como naqueles abençoados dias. Não é para fazer política que primordialmente somos católicos, mas para nos tornarmos apóstolos e testemunhas de Cristo, mesmo quando nos adentramos na política. Esta é a nossa missão, e não exercê-la fielmente é que está nosso valor e nossa esperança. O mais, ou é conseqüência disso, ou tropeço a sua execução. E por mais sedutor que pareça, quando não contribui direta ou indiretamente para esse fim, não merece que lhe consagremos nossos esforços. Pois, conforme vigorosamente exprimiu São João, é pela nossa fé que venceremos o mundo . O que quer dizer, afinal, que não é diluindo nossas convicções ou pactuando com nossos adversários, ou absorvendo-nos em trabalhos meramente técnicos e mundanos, mas, ao contrário, procurando tornar-mo-nos cristãos íntegros e sérios, procurando avivar cada vez mais em nós mesmos e irradiar em torno de nós, para o bem de outros, à luz da nossa fé que poderemos, a Deus prazendo, prestar algum real serviço aos homens, em nossas ações sociais e políticas como em toda e qualquer espécie de atividade a que nos dediquemos. Terminando, perfilhamos as palavras do reverendo padre André Richard no seu bem fundado livro Lunité d'Action des Catholiques, agora oportunamente reeditado no Canadá. No meio das desordens políticas e sociais em que hoje se debate a humanidade e que por toda parte os homens mais dignos se esforçam por corrigir, não é curial que os católicos fiquem de braços cruzados. Mas nenhum benefício resultaria de seus esforços se eles se atirassem ao combate e ação, esquecendo o objetivo supremo a que querem chegar, o reino de Deus. Nenhuma causa puramente humana, por nobre que seja, constitui um fim total, um alvo que o homem tenha o direito de procurar a atingir independentemente daquele fim. Toda a vida deve se unificar na busca do Único Necessário, e as nações mesmas, como tais, se acham em caminho para a Cidade de Deus. Neste sentido, é essencial que a política esteja subordinada à religião. CAPÍTULO, DÉCIMO SEGUNDO. CONFORMISMO CATÓLICO Em recente artigo no Jornal do Comércio, a Sra. Diná Silveira de Queiroz comentou a notícia da fundação de um partido político em que fraternalmente se alistam espíritas, protestantes e católicos, e qualificando ironicamente de progressista essa forma tolerante e interesseira de religião, concluiu que o espírito largo desses crentes é um ridículo carnaval religioso. Recentemente também, debateu-se, nos Estados Unidos, sobre a liciedade e a conveniência da cooperação estreita e organizada de católicos com heréticos, sismáticos e ateus para o alcance comum de benefícios políticos e sociais. São manifestações flagrantes do prurido que se nota atualmente em muitos católicos de se associarem com pessoas de outro credo ou sem nenhum credo na esperança de lucrarem, com elas, vantagens que, sozinhos, não conseguiriam alcançar. Não é apenas no campo político, no entanto, que essas manifestações ocorrem, mas também no da indústria, da vida doméstica ou das relações internacionais. E como essas manifestações, além de generalizadas, e repetidas de maneira alarmante, constituem graves erros doutrinários e consigo acarretam perniciosas conseqüências, achamos oportuno chamar para elas a atenção dos nossos leitores. Para isto nos valeremos principalmente da obra que, sob o título Timisteriophonikiti, publicou na América do Norte o reverendo Padre Paul Liffurfei, professor de sociologia na Universidade Católica da América. 1. Que é conformismo católico? 2. Conformismo é disposição ou tendência que têm certos homens para ajustarem suas ações, suas palavras e mesmo seus pensamentos aos daqueles a quem desejam agradar, de quem esperam benefícios ou que lhes parecem assambarcar, no momento, o poder, a fama ou um aplauso público e com os quais, por isso, pretendem aliar-se ou identificar-se, ainda que lhes sejam, no íntimo, radicalmente opostos. Desse espírito nasceram, na recente guerra, o quislinguismo e o colaboracionismo. Como sempre se origina, depois, de toda a revolução triunfante, o adesismo, cristão, tão conhecido dos políticos de todo o mundo. Homens, como os demais, escalonados por toda a gama dos caracteres, e sujeitos às mesmas fraquezas que gravam os outros, os católicos podem incidir, como qualquer indivíduo, nessa falha de procedimento. Neles, porém, ela é especialmente sensível e escandalosa, como um paradoxo moral, quando envolve a sua religião, a qual lhes oferece recursos educativos e sobrenaturais que, devidamente utilizados, os imunizariam contra o capsioso fascínio do mundo. Sem contar que o credo mesmo que professam a que lhes orienta a existência, deveria premuni-los contra essas míseras fraquezas que são, temer o juízo dos homens e cobiça com sofreguidão os bens terrenos. Eis porque impressiona desagradavelmente, tanto aos fiéis, quanto aos infiéis que o notam, esse fenômeno do conformismo nos católicos, isto é, a tendência de alguns deles, ou fracos ou imperfeitamente educados na sua religião, para se emparelharem com os homens que detêm o poder, o dinheiro ou a popularidade, aplaudirem-nos com alarde, ainda quando se manifestem explicitamente contrários aos postulados do catolicismo, e, pelo menos, absterem-se de criticá-los ou de opôr-se-lhes de qualquer maneira. Mesmo que essa atitude importe em uma traição ou, no mínimo, em uma obnobelação dos princípios que professam. II. EXEMPLOS CONCRETOS Na obra que estamos aqui condensando, encontram-se pormenorizadamente analisados mais de cem casos de conformismo católico observados nas mais variadas esferas de atividade social dos Estados Unidos. Apontemos alguns, sumariamente. É conformista, por exemplo, o católico que, em seus empreendimentos políticos, associa-se a forças acatólicas e até anticatólicas, menos para dirigi-las em um sentido nitidamente católico do que para alcançar com ela as vantagens temporais que lhe parecem de tudo independentes da religião. Foi isso exatamente o que condenou Pio XI a propósito do comunismo e, prevenindo os católicos contra a sedutora manobra comunista da mão estendida. Escreveu com fulgurante clareza, o comunismo é intrinsecamente perverso e não se pode admitir em nenhum campo a colaboração com ele por quem deseja salvar a civilização cristã. Ainda recentemente, sua santidade Pio XII foi mais positivo e enérgico, desertor e traidor? Escreveu? Seria todo aquele que prestasse sua colaboração material, seus serviços, sua capacidade, seu auxílio, seu voto a partidos e a poderes que negam a Deus. É conforme isto o católico que em seus cursos ou tratados de sociologia encara esta matéria de um modo unicamente empírico, a exemplo dos positivistas que nesse assunto estão em voga, calando os princípios filosóficos e teológicos do catolicismo que o deverão inspirar e as declarações explícitas dos santos padres, em particular Leão XIII e Pio XI, sobre o recurso necessário ao sobrenatural na solução das questões sociais, que são sempre mais de fundo moral do que apenas econômico. Na encíclica Amirai Charitatis, por exemplo, ao considerar o terrível mal da luta das classes, advertiu Leão XIII que Seravão procurar remédio para isso em medidas legislativas, em sanções penais, em artifícios da prudência humana, o único antídoto eficaz é o espírito de caridade, e a única fonte onde se há de buscar esse espírito é a sagrada Eucaristia. Igualmente, na encíclica Divina e Redemptori sobre o comunismo ateu, ensinou Pio XI que esse formidável mal que atormenta a sociedade contemporânea só poderá ser vencido por uma sincera e cruzada mundial de oração e penitência. É conformista o católico que organiza uma obra de beneficência sobre bases quase unicamente terrenas, ao modo das análogas instituições agnósticas, com as quais ambiciona rivalizar, e, assim, só se preocupa com a imponência o conforto da sede, a eficiência técnica dos escriturários, arquivistas, estatísticos que emprega, o método da distribuição dos serviços, e a rígida disciplina imposta aos socorridos, meras unidades a sustentar ou medicar, e não almas humanas a ajudar fraternalmente, a consolar e revigorar, a conduzir ou a reconduzir a Deus, o Pai comum. É conformista o católico que funda um colégio tendo principalmente em vista o seu rendimento comercial, aparelhando-o com luxo para captar o patrocínio dos ricaços, contratando para professores catedráticos famosos, ainda que ateus ou hereges, pagando mesquinhamente os auxiliares subalternos, criando no seu estabelecimento uma atmosfera de anarquia espiritual e de hipocrisia, porque ali se faz o contrário do que oficialmente se prega, e aqueles professores desmentem o ensino do mestre de religião. É conformista o católico que no seu modo de vestir, no seu trem de vida, procura emparelhar-se com os seus mais invejados colegas de classe, e cujos divertimentos, luxuosos e fúteis, rivalizam freqüentemente com os dos mais deploráveis mundanos. É conformista o católico que, na organização e na administração do seu lar, adapta-se a todas as exigências de uma moda insensata e perniciosa, que permite a sua esposa empregar-se em escritórios públicos ou particulares, sem verdadeira necessidade econômica, só para ela satisfazer a sua sede de luxo, em detrimento, porventura, dos filhos pequenos que deixe em casa, entregues à empregada sem moral nem consciência, e com risco de perder, no convívio cotidiano com outros homens, o seu recato e a sua fidelidade conjugal. É conformista o casal católico que, por comodismo, para assumir-se dos conseqüentes trabalhos, e sobretudo para fazer como os outros, para não se tornar um escândalo no seu meio, obsto reduz pecaminosamente a natalidade dos filhos. É conformista o católico que, nos Estados Unidos, por exemplo, ou em países de análogos costumes, o que, felizmente, não se verifica entre nós, recusa-se a ter relações com gente de cor, exigindo que, mesmo na Igreja, os negros fiquem nos últimos bancos e só recebam a Sagrada Comunhão depois que todos os brancos a receberam. É conformista o católico que, principalmente em tempo de guerra e de rivalidades internacionais, para não parecer antipatriota ou quinta e colunista, adera ao credo nacionalista, adota o lema Hitchor-Horong, mi contri, a prova doutrina segundo a qual o dever do cidadão é seguir dociamente os chefes do governo, ainda quando, em flagrante contradição com o espírito evangélico, o ensinamento dos papas, a doutrina católica, eles promovem guerra de conquista ou de vingança, ordenam o bombardeio de cidades inermes, a atrocidação de populações civis, a tortura e o extermínio de prisioneiros, ou exigem dos inimigos, que solicitam a paz em condições razoáveis, a rendição total e incondicional. 3. ESCUSAS DOS CONFORMISTAS Não é de olhos fechados, por mera ignorância, que os conformistas assim procedem. Ao contrário, é muito deliberadamente que eles assumem a sua característica atitude e julgam que, fazendo-o, estão agindo com suma prudência e habilidade. 4. Não desconhecemos a doutrina da Igreja — alegam eles — e bem sabemos que importância devemos atribuir ao sobrenatural. Isto, porém, não quer dizer que devemos desprezar ou negligenciar os meios naturais adequados à resolução dos problemas sociais. E como, de outro lado, temos a certeza que os acatólicos não admitem e nem sequer chegam a compreender a possibilidade da influência do sobrenatural nos negócios humanos, achemos que, nessas condições, o mais razoável é insistir sobre a conveniência de serem realizadas as reformas sociais que se nos afiguram necessárias, pelos meios naturais que propomos, os acatólicos, sem nenhuma referência explícita aos meios sobrenaturais. Só assim, são capazes os acatólicos de nos entenderem e de nos apoiarem na execução do nosso programa, ao passo que, se insistíssemos nos recursos sobrenaturais, em que eles não creem, não nos escutariam e menos ainda nos ajudariam. Entretanto, estabelecido com os acatólicos esse entendimento, sobre a base de um terreno comum, racional e natural, que eles admitem do mesmo modo que nós, teremos conquistado neles aliados que, eventualmente, se tornarão nossos correligionários, pela sua conversão ao catolicismo. O raciocínio é especioso, mas não é justo. Para obter a conversão de um acatólico é indispensável. Primeiro. Expor-lhe a doutrina católica em sua integridade, como haverão de crer se ninguém lhes ensina a verdade. Epístola aos Romanos, 10,14. Segundo. Mostrar-lhe o apreço em que se tem essa doutrina, praticando-a e vivendo-a com sinceridade e sempre. Terceiro. Suplicar o auxílio da graça divina, da qual somente depende o ato da conversão. Não fazendo isto, ou fazendo exatamente o contrário, o conformista católico parece não estar deveras interessado nem em seguir integralmente a sua doutrina, nem em obter a conversão ao catolicismo dos seus pretensos aliados. O que parece é querer alinhar-se nas fileiras e, como os modernistas, confiar, para a resolução dos problemas sociais, mais no poder dos meios naturais do que no dos sobrenaturais. 4. A causa do conformismo Na verdade, a causa do conformismo é mais profunda. Essas escusas não lhe explicam a origem. Aliás esse deplorável fenômeno não é passivo de explicação lógica. Para traduzir os termos próprios do Padre Furfei, a razão última do conformismo católico é a covardia. É necessário possuir coragem invulgar para contrariar abertamente as opiniões dominantes, e essa coragem falta ao conformista. Assim sendo, ele procura esconder a situação insustentável em que o se encontra, esforçando-se por conciliar em seu favor, ao mesmo tempo, a opinião dos católicos e a dos incrédulos. É indubitável que afinal o seu ardil seja descoberto e, posto entre dois fogos, ele se veja na contingência de submeter-se totalmente a um dos adversários para não ser fuzilado por ambos, mas ao seu espírito timorata essa dúbia atitude a que lhe parece, não só a mais fácil e cômoda, como ainda a mais prudente e promissora. 5. É verdade que em favor do conformista podem se invocar atenuantes. Quando em uma sociedade a opinião dominante é decididamente contrária ao catolicismo, os que ostensivamente o professam vencem na iminência de serem postos à margem de toda a atividade social. Não é necessário ir ao extremo dos pelotões de fuzilamento, dos campos de concentração, das prisões celulares ou do desterro em zonas insalubres, como ocorreu em milhares de ocasiões aos católicos, padres ou leigos, nos países dominados pelo totalitarismo comunista ou nazista. Basta lembrar o que se verifica nos Estados Unidos, em que o governo se mantém neutro em matéria de religião, mas onde a opinião pública é ativa e veementemente contrária ao catolicismo e consegue, a despeito da liberdade de pensamento, de crença e de palavra garantida pela Constituição, afastar os católicos das funções públicas e privá-los de vários benefícios sociais. Esses inconformistas não conseguem ser eleitos para cargos de destaque e de responsabilidade, não conseguem obter postos importantes do governo ou nas grandes empresas privadas, e suas esposas não são convidadas para as reuniões dos mais influentes grupos sociais. Na grande imprensa, os seus artigos, se os escrevem, não são aceitos ou são relegados para as páginas secundárias. Nas reuniões públicas ou particulares, se expandem suas convicções, são considerados como fenômenos incompreensíveis e ridicularizados francamente ou disfarçadamente, tomados como fanáticos perigosos ou como lastimáveis imbecis. Como estranhar, pois, que nessas condições surja no espírito do católico a esperança de evitar esse inconveniente aparentando conformar-se com a opinião dominante e, para isso, sem renegar sua fé, abster-se de proclamar-lhe e de praticá-la nos atos ordinários da sua vida profissional ou social. Parece-lhe esse o único meio ao seu dispor para conservar-se na comunhão da Igreja sem, entretanto, ser privado dos benefícios e vantagens que a vida na sociedade lhe oferece. 5 Cristo não foi conformista Entretanto, não foi esse o exemplo que nos deu Cristo, Nosso Senhor. Cristo não foi conformista. Vindo ao mundo para ensinar os homens todos a doutrina da salvação eterna, parece que teria sido razoável que ele escolhesse para nascer uma família provida de mediana fortuna e tão relacionada com as pessoas das classes superiores, quanto com as das classes inferiores, que tivesse estudado nas melhores escolas de Jerusalém e impressionado os rabis com a sua modéstia e a sua sabedoria, que se houvesse familiarizado com os homens de negócio frequentadores da casa paterna e se fizesse deles notar pela, sua gravidade e madureza de espírito, que tivesse completado os seus estudos em alguma escola de Atenas, fazendo-se aí conhecida dos intelectuais gregos, o que o revestiria, mais tarde, de indiscutiva autoridade. Que, munido de convenientes cartas de apresentação, tivesse viajado pelas províncias romanas e demorado na capital do império, fazendo úteis relações com os homens mais influentes na administração e nas letras e, ao voltar à sua pátria, com o prestígio da instrução e da experiência, tivesse habilmente angariado, a séclas entre os seus conterrâneos de maior importância, os escribas e os fariseus. É fácil imaginar que chefe ele teria sido em tais circunstâncias, um chefe com muitos amigos e pouquíssimos inimigos. Sua alfabilidade teria conquistado a quase todos. Os ricos o aceitariam de boa mente, porque seria um deles, mas não tão rico que pudesse lhes inspirar inveja. Os herodianos o acolheriam com prazer, em consideração das boas relações por ele a vidas com altas personagens do governo. Os escribas e os fariseus o apoiariam com calor, reconhecendo nele um antigo e brilhante discípulo. Os judeus apreciariam o seu exato conhecimento da lei e das mais cotadas interpretações rabínicas. Os helenistas, por sua vez, admirariam sua habilidade retórica e sua feliz aplicação dos termos técnicos da filosofia grega contemporânea. Usa do céu sentir-se-o à vontade com ele, notando sua familiaridade com os bons usos mundanos e a sua inteligente compreensão dos negócios e da política. E os trabalhadores, os pobres, os iletrados. Mas seria necessário que ele se ocupasse diretamente com estes? Tendo o apoio das classes dirigentes, não teria, por conseqüência, o apoio das classes populares? Não o seguiriam todos, logo que soubessem terem ele escolhido para seus ministros, apóstolos ou propagandistas, doze homens de grande notoriedade e influência, doze chefes de incontestável prestígio. — Essa hipótese da atitude de Cristo nada tem de contrário à razão. Pode-se mesmo dizer que, de um ponto de vista meramente humano, é a expressão mesma da prudência e da sensatez. Uma católica conformista não teria procedido de outra maneira. Todavia, exatamente porque não era conformista, Cristo não procedeu assim. Não quis nascer de gente rica ou mesmo remediada. Mas de humildes operários. Não se dirigiu de modo especial aos homens influentes importantes da sua terra, não os cortejou, não imitou seu modo de viverem, não falou a arrebicada linguagem que usavam, mas dirigiu-se aos deserdados da fortuna, aos operários, aos pobres labradores, aos pequenos comerciantes, aos funcionários de última categoria, aos desempregados, aos criados de servir, aos escravos. Viveu trabalhando com suas mãos, pregou multidões de gente rasteira, escolheu os seus auxiliares entre os membros das classes mais humildes, os pescadores, os publicanos. E nunca temeu contrariar os ricos, os poderosos, os dominadores que procediam como não deviam. Não poucas vezes o fez com espetacular veemência. A golpes de Azorrague expulsou do templo , os mercadores e cambistas que o tinham transmudado, mais do que em bazar ou loja de comércio, em covil de ladrões. Aos fariseus, que constituíam a classe mais respeitável da cidade e que se ufanavam de sua própria dignidade e santidade, chamou em altas vozes de hipócritas, de sepulcros caiados, de raça de víboras. De igual modo contraveio aos herodianos e aos saduceus, cujas falsidades e perversões denunciou ao público sem ambagens. Não adulou aos representantes do Império Romano, nem apoiou as esperanças nacionalistas dos judeus. Seu modo de preparar a reforma social que a sua Igreja iria promover, foi sempre dizer a todos a verdade, sem subter fúgios, e recusar-se a jamais compactuar com o erro e a mentira. Seu fim não foi obter para seus sequazes as vantagens do mundo, mas ensinar-lhes a atingir a santidade, para o que aquelas não são necessárias e podem ser dispensadas. Sua atitude não foi apreciada, nem sequer entendida por aqueles que ele teve de contrariar, irritar, castigar, a fim de despertá-los do sono espiritual em que jaziam e interessá-los pela salvação eterna de suas almas. Estes só enxergaram nele o opositor dos antigos costumes, o disputador de direitos adquiridos, o propositor de novos critérios de julgamento e que lhes pareciam desvantajosos. Em suma, o inconformista. O homem diferente do tipo que se generalizara. Não perceberam que ele era Deus e vinha restaurar a humanidade na verdade original que se corrompera em convencionalismo e jogo de interesses mundanos. Por isso, esses patriarcas dos conformistas tentaram ridicularizá-lo, passaram a odiá-lo, e acabaram por trucidá-lo numa cruz. 6. O cristão não deve ser conformista Não admira que, por vezes, o cristão se sinta desconcertado e atemorizado ao pensar no encargo que Cristo lhe deixou, o de imitá-lo e segui-lo em tudo. Entretanto, foi isto indubitavelmente o que ele quis de nós. O discípulo não é melhor do que o mestre, nem o servo melhor do que o seu Senhor . E quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me . Isto significa que os católicos, prezando-se de fiéis discípulos de Cristo, estão obrigados a proceder de modo diametralmente oposto ao preconizadas pelos mundanos — e pelos conformistas — que são destes meras sombras e ecos? Para os católicos não é praticável o silêncio que a traição ou compromisso, impende-lhes falar e dizer a verdade inteira, sempre que estão em jogo os princípios da sua religião. É só assim que a doutrina católica poderá se tornar plenamente conhecida de todos — mesmo dos que a ignoram ou combatem — e nitidamente diferenciada, das doutrinas materialistas, positivistas ou naturalistas hoje em voga. Pactuar com elas, salientar as semelhanças que existem entre alguns dos seus aspectos e o catolicismo, sem acentuar as diferenças que os separam, é agir deslealmente, é confundir os espíritos, e atribuir o mesmo valor à verdade e ao erro, ao exato é com acento grave ao falso. — E o que se diz da teoria, aplica-se igualmente à prática. Os católicos precisam de realizar o que ensinam. Ter, por exemplo, em maior apreço, a pobreza do que a riqueza, e mostrá-lo num modo como vivem e como procedem em sociedade. Para a maior parte dos homens de nossos dias a riqueza é o mais desejável dos bens, a fonte de todos os prazeres e comodidades desta vida, assim como da influência e das relações sociais ou do poder político. Ter dinheiro e ter mais dinheiro ou o que o vale, propriedades, títulos ou crédito, é o objetivo que orienta e regula a vida inteira desses homens, ainda que com sacrifício de sua saúde, de seu lar, de seus mais legítimos e nobres sentimentos, dos ditames da sua consciência, da sua eterna felicidade. O catolicismo, entretanto, embora não condene a riqueza em si mesma, condena com severidade o mau uso dela, a preocupação de angariá-la à custa de tudo mais, a cobiça de aumentá-la indefinidamente, o seu emprego para exclusiva satisfação da sede de gozo, de posse ou de domínio dos seus detentores. Basta ler nos Evangelhos a parábola do rico e do Lázaro, a do rico insensato, ou a da tomada de contas do mau administrador, ler a narrativa da expulsão por Jesus dos mercadores e cambistas que se haviam estabelecido no templo, ler a sua maldição sobre os ricos ou a sua advertência sobre a impossibilidade de servir a dois senhores, Deus e Mamon, para termos noção do conceito que o católico deve fazer da riqueza. Esse conceito, posto em prática, é que deve caracterizar a atitude do católico no mundo. Não é condenação e desprezo da riqueza, mas, tampouco, não é cobiça, nem exaltação do seu préstimo. Resume-se na decisão de não poupar nem gastar insensata nem egoisticamente. Gaste cada um o seu dinheiro em adquirir o vestuário condigno, alimentação sadia, habitação adequada, recreação moderada, tratamento médico. Mas atribua sempre uma boa parte aos pobres, é um programa razoável e realizável. Dentre os santos que deram exemplo desse modo de viver, pode-se destacar São Luís, rei de França, que não dilapidou nem empregou em seu exclusivo proveito o tesouro da sua pátria, mas utilizou-o acertadamente para o bem do seu povo e soube viver no meio das honras e das riquezas, da mais faustosa corte da Europa inteiramente desprendido do seu fascínio, vestindo-se ordinariamente como um cidadão qualquer, e aplicando grande parte da sua dotação pessoal na distribuição de esmolas e na sustentação de hospitais e abrigos para os indigentes. Esse modo de agir, empregado constantemente, acabará por destacar os católicos em um grupo de homens. E, em seguida, não é o que nos cumpre fazer. O discípulo não há de estar acima do Mestre. 7º. Comentemente, o discípulo não há de estar acima do Mestre. Conclusão Precisamos convencer-nos dessa verdade. Todo o conformismo do católico com o espírito, os costumes, as aspirações e as normas do mundo constituem uma fraqueza e uma traição ao mais imperioso dos seus deveres. Não há outro meio de ser discípulo de Cristo, senão o de tomar a cruz em seu seguimento. Ele próprio disse. Não há outro meio para reformar a sociedade. No sentido católico, senão fazer o mesmo que Cristo fez. Só seguindo as suas pisadas é que os católicos poderão salvar o mundo. Tudo o mais é insensato e vão. Se somos católicos, é nosso dever seguir a Cristo. Se seguimos a Cristo, nossa obrigação é opormo-nos ao mundo. E aguentar as conseqüências. Lembremos-nos, porém, de que nessa empresa não estamos sós. Deus nos vê, nos protege, nos fortalece. É certo que, comparados com os nossos adversários, nós, católicos, não passamos de um pequeno rebanho diante da alcateia inumerável dos lobos que de todos os lados nos rodeiam. Sozinhos não podemos vencer as hostes dos incrédulos e dos hereges que dominam o mundo, nem as imensas forças diabólicas que o sustentam, esse assombroso mistério de iniquidade que de toda a parte nos cerca. Não nos deixemos, todavia, acovardar, nem tombemos em desonrosos compromissos. Não busquemos no conformismo a nossa salvação. Tenhamos confiança. a nossa fé que venceremos o mundo . Deus não precisa de número para vencer. Do que precisa, ou antes o que procura nos inspirar é a fidelidade e confiança nele. Nosso mal, como católicos, não é tanto sermos poucos, quanto sermos, em grande parte, tímidos e temerosos. Contra os cento e trinta e cinco mil soldados madianitas que o desafiavam, pareceu a Gedeão que eram desproporcionalmente poucos os trinta e dois mil que tinha ao seu dispor. A Deus, entretanto, pareceu que eram demais e, por sua ordem, Gedeão fez excluir das fileiras os tímidos e temerosos, os incertos, os instáveis, os emotivos, até reduzir o seu exército a trezentos homens. Se trinta e dois mil eram poucos, que dizer desses trezentos? Estes, porém, eram homens escolhidos, corajosos, firmes, confiados totalmente em Deus e, com o poder que este lhes lhes deu, destroçaram e puseram em fugas numerosas osses inimigas . Não é, por conseguinte, tanto de quantidade, como de qualidade que a Igreja precisa mais hoje em dia. Se, em cada país, houvesse um grupo de homens resolutos e firmes, de homens homens e inconformistas que rejeitassem todo compromisso com o mundo e pusessem em prática com simplicidade e fé a doutrina católica, certamente que se transformaria a situação atual do catolicismo e, em vez de reduzir-se a uma minoria, ele abrangeria a maior porção da humanidade. Reparem os católicos na responsabilidade que lhes cabe, a cada um em particular e a todos em conjunto, na propagação do reino de Deus. Seja cada um o que deve ser — uma católico sem conformismo — uma católico integral — e será o que Deus e a Igreja querem que ele seja. Capítulo 13. Moral e Arte O presente estudo focaliza apenas um aspecto parcial de assunto mais vasto — o das relações do catolicismo com as atividades humanas em geral, pois que a arte não é mais do que uma das muitas atividades pelas quais o homem exprime o seu ser, e a moral não é senão uma das manifestações do catolicismo, o qual é também dogma, liturgia, direito, disciplina, artística, ascese, mística. Além de parcial o estudo incompleto, mesmo nessa parte restrita do assunto que focaliza, porque se limita a tratar por alto tema enunciado, não sendo possível em um só ensaio, por mais que se o alongue, examinar por miúdo, como seria desejável, não só as incidências recíprocas dessas duas entidades abstratas — arte e moral — como também as de cada arte concreta com cada preceito especial da moral católica, pois é evidente que não são todos estes que se aplicam uniformemente a todas as artes, e que a moral não interfere identicamente com a arquitetura, por exemplo, com a música, ou com o romance. Demais, como as palavras que precedem fazem claramente entender, não tomaremos aqui o termo arte no sentido em que o aceitavam os antigos, abrangendo todas as espécies do gênero, inclusive as artes úteis, industriais e práticas, que hoje antes se denominam ofícios e técnicas, mas tão somente no sentido moderno e corrente, que se aplica apenas às espécies que antigamente, se qualificavam de belas artes. Não obstante essas restrições, o estudo será intricado, talvez obscuro, e sempre desbordante dos limites fixados, porque de si o assunto é complexo, a terminologia em uso é, para muitos, diversamente significativa e até, para alguns, plurivalente, e por muitos, de cidadãos. Porque, para ser aceita, uma teoria das relações da moral com a arte pressupõe, como fundamento, uma determinada estrutura doutrinária. Começaremos, pois, por expor de modo singelo a doutrina que nos serve de base e não é mais do que a do catolicismo, resumida nos catecismos. Pois não é preciso ser filósofo graduado nem pertencer a determinada escola para colocar a arte e sua exata posição em relação à moral, basta para isto ser católico e usar retamente da própria razão. I. Postulados Criado por Deus e para Deus, o homem só realiza plenamente o seu destino, portanto só consegue ser feliz, se vive de acordo com a dignidade da sua origem e os privilégios da sua natureza. Que o homem tenha sido criado por Deus é o que em sã razão não se pode pôr em dúvida. Essa convicção, a que chega imprescindivelmente à razão humana, é a mesma que, com mais clareza e segurança, nos leva à revelação cristã. Esta é que ensina ao homem o que ele, sozinho, nunca poderia descobrir, os motivos, a autoria, a finalidade da criação. Espírito infinito, onipotente, eterno, conjuntamente unitrino, Deus criou do nada o universo, e hierarquizou os seus elementos, a fim de comunicar a sua verdade, beleza e bondade a seres contingentes, fazendo-os participarem proporcionalmente da sua felicidade, no regozijo e glória da maravilhosa perfeição da sua obra. O homem, a mais complexa das criaturas, é por excelência, que representa a todos os outros, a cujo serviço foram destinados. Posto no paraíso terreal, senhor de todas as criaturas, capaz de conhecê-las, denominá-las e dirigí-las, o homem constituiu propriamente a voz da criação, destinada a glorificar o Criador. Essa é a sua finalidade essencial. Dois pontos, sobretudo, merecem destaque nessa concepção do homem. O primeiro é a preeminência deste sobre as demais criaturas. De fato, no meio do universo, o homem não é apenas uma criatura entre as outras, mas uma criatura privilegiada, que participa da natureza das demais e ao mesmo tempo delas se distingue porque, tendo o que elas têm, tem também o que elas não têm e só ele, neste mundo, foi dado, a razão e a liberdade. Por esta dupla prerrogativa superpõe-se o homem aos outros seres da criação sensível, e, juntamente, aparenta-se com os seres da criação suprassensível. Quer isto dizer que ele ocupa no universo um posto central, participando das qualidades dos dois mundos criados, e constituindo o ápice, o espécime supremo, o sumo representante da criação. O mistério da encarnação, enxertando a divindade na humanidade, rematou essa maravilhosa obra, tornando Jesus Cristo, o homem Deus, o pináculo ou o eixo do plano divino, o ponto de encontro do Criador com a criatura, a ponte necessária e única da comunicação recíproca de um com o outro. O outro ponto que merece relevo nessa concepção do homem, é a contingência em que este se encontra para chegar à felicidade que lhe oferece Deus, de usar retamente da sua liberdade, isto é, de subordinar voluntariamente a sua vontade à vontade de Deus. Tudo neste mundo existe para o homem, realmente, tudo pode ser usado por ele, mais adequadamente às suas respectivas naturezas. É o que, em página célebre, exprimiu Santo Inácio, no começo dos seus exercícios espirituais, o homem foi criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor e, mediante isso, salvar a sua alma. As outras coisas, porém, sobre a face da terra foram criadas por causa do homem e para que o ajudem na consecução do fim para que foi criado. Disto se segue que o homem deve fazer tanto uso delas, quanto o ajudem para o seu fim, e tanto deve desembaraçar-se delas, quanto na consecução do mesmo fim o impeçam. 2. DEFINIÇÕES Tendo na mente essas verdades, não vamos perder tempo e dizer o que todo católico sabe de modo mais ou menos exato, definindo a moral e a arte em termos lapidários e, por isso mesmo, frios, duros, inanimados e, ao cabo, insatisfatórios. A arte e moral são coisas vivas, são frutos do coração humano e ainda cheios do sangue generoso que os produziu, são atos que exprimem as idéias, os sentimentos, a personalidade íntima dos modos que os praticaram e que, concretizados definitivamente em obras materiais ou em feitos virtuosos, repercutem profundamente sobre as pessoas que deles tomam conhecimento, movendo-os à admiração, à reflexão, à imitação. Tentemos, no entanto, expor de modo sumário o que entendemos por arte e por moral. 1. Que é moral? Moral, no sentido católico, é o conjunto de princípios e normas cuja aplicação permite ao homem proceder em conformidade com a lei natural, que a razão lhe patenteia, com os preceitos divinos, que a revelação lhe faz conhecer, e com os ditames da sua consciência, a fim de ajustar livremente a sua vontade de Deus e, assim, prestar a este o tributo de obediência que lhe deve, como sua criatura, e participar, com plenitude, do amor de Deus, no que consistirá a sua felicidade e a perfeição do seu destino. Na concepção católica, portanto, o mundo está todo providencialmente ordenado para a glorificação de Deus através do homem, entidade que sintetiza em si todos os seres criados. Nessas condições, o homem é encarado, no seu aspecto ativo e prático, principalmente subspecies moralitatis, o conhecer, o sentir, o agir, o funcionamento de todas as suas faculdades é dirigido e medido pelo efeito que elas têm de produzir em relação ao fim último da sua vida, a participação no amor e na glória de Deus. Em consequência, tudo o que concorre para levar o homem a esse destino último é bom, tudo o que lhe dificulta ou impede a realização é mau, e tudo o que não auxilia nem obsta nesse trabalho — o único que deveras e supremamente lhe importa e ao qual todos os demais hão de estar logicamente subordinados — é indiferente, isto é, nem bom nem mau. Nestes termos, a moral pode ser sumariamente definida, a realização consciente e voluntária do bem, nas condições proporcionadas ao homem pela providência divina. 2ª Que é a arte Quanto à arte, podemos dizer desde já que ela é, essencialmente, criação ou representação de beleza — esse pulsante e atrativo que, no Criador do Universo, é original, que nas coisas naturais é refletida, e que nas coisas produzidas pelo homem é derivada daquela, imitada destas, ou simbólica de qualquer das duas. Poderíamos dizer, com Ernest Cello, que a arte é a expressão de uma idéia por meio de um signo material. Mesmo essa definição, no entanto, fulgurante como possa ser, nos deixa frios e insatisfeitos, porque sentimos que a arte é mais do que isso, é alguma coisa de luminoso e empolgante, que só uma centelha divina poderia evidenciar. Desconfiamos, por isto, dessas definições muito concisas que parecem encerrar no seu restrito bojo todo o esplendor da arte, mas que, na realidade, só nos apresentam dela um aspecto, parcial e fragmentário, um ilusório e farrapo. Assim, não nos contentamos com a definição de Benedetto Croce, arte à intuição — apesar de toda a veemência dialética que ele põe em explicá-la e desenvolvê-la. Não obstante tudo o que ele diz em contrário, a intuição não é senão um dos modos e a fase inicial da operação artística que se consuma na sua expressão ou execução da obra, a qual apenas virtualmente está contida naquela. Um pintor que se tornou paralítico, por mais bem dotado que seja mentalmente, não conta mais como artista, porque não produz obra nenhuma, ainda que sejam maravilhosas as suas intuições — quer dizer suas concepções mentais de obras a realizar. Não nos satisfaz, tampouco, a definição. Ars est recta ratio factiblium — atribuída a Aristóteles, utilizada por São Tomás e, por vezes, repetida por Maritain, como se a aceitasse de todo e exclusivamente, por que o fazer? Comum as artes propriamente ditas ou belas artes, como as artes úteis ou industriais, é apenas uma fase da operação artística, fase dependente da inicial, a concepção da obra a executar, da qual deflui o significado e o teor humano desse ato, e que não atinge sua plenitude senão com o acabamento, a perfeição da obra executada, tanto que não conta como obra de arte a do pintor que se limita a reproduzir, ainda que com exatidão, as obras já executadas por outros, o que não tem o dom da concepção original de uma obra a fazer. Por fim, para não invocar outros exemplos, não nos contenta, tampouco, a definição de Santa Iana, o conhecido filósofo norte-americano. Arte é criação. Porque não especifica a natureza da criação própria da arte e não faz mais do que substituir um termo por outro, claro, carecedor e igualmente de definição para ser adequadamente entendido. A leitura do que esses filósofos escreveram sobre a arte é, aliás, menos elucidativo pelo que de positivo eles dizem, do que pela negação e crítica que fazem dos conceitos alheios. É muito interessante, por exemplo, para ficar nesses três, depois de ler o que escreveu Maritaine sobre a arte como fazer. Ler o que escreveu Santa Iana sobre a arte como prazer. E, enfim, o que escreveu Croce contra essas duas concepções da arte, ou, ao contrário, o que expuseram Maritaine e Santa Iana contra a noção da gratuidade da arte, defendida por Croce, ou, ainda, o que este e Maritaine alegaram. Um de modo terminante, outro de modo atenuado. Em repúdio da teoria, esposada por Santa Iana, do relacionamento da arte com a moral. Em consequência, afigura-se-nos preferível, para estabelecer com alguma precisão a nossa noção de arte, começar por enumerar e descrever-lhe os elementos, antes de concretizá-lhe em uma definição. A arte parece-nos constituída, primeiro, de um complexo de operações coordenadas, que lhe dão existência, segundo, de um ambiente social e cultural, que lhe fornece a inspiração e os meios de execução, assim como a consonância de que precisa para perdurar, e, por fim, de um efeito específico, a sensação de beleza que a obra acabada provoca nos que a contemplam. O complexo operativo que constitui, por assim dizer, tecnicamente a arte, se decompõe em três fases, concepção, execução, objetivação. Concepção é o processo mental, intuitivo ou lógico, pelo qual o artista descobre ou inventa a ideia da obra a fazer. Execução é o processo físico de destreza muscular e técnica, pelo qual o artista escolhe realmente os materiais e os instrumentos de que precisa e os emprega consoante seus dotes, seus conhecimentos, e sua mestria, dando paulatinamente existência concreta, na forma e na matéria determinadas, a ideia que concebera. Objetivação é a concretização dessa ideia em uma obra acabada, que se destaca da personalidade do artista que a produziu, e que por si mesma, independentemente dele, tende a atuar sobre os outros homens que a conhecerem, transmitindo-lhes a ideia nela substancializada. Concepção, execução, e objetivação, ou ideia, trabalho e obra concreta, são os três elementos essenciais imprescindíveis de toda a arte. Seja em uma paisagem, seja em uma sonata, seja em um poema, encontramos sempre esses três elementos, e se algum deles houver faltado, a obra não pode aparecer, a arte não se realiza, não existe. Os outros dois elementos a que aludimos — ambiente cultural e sensação de beleza — completam a noção de arte que temos em mira. O ambiente social e cultural se relaciona de dois modos com a arte, primeiro, fornecendo ao artista os motivos, as sementes de sua inspiração, as suas idéias, assim como os métodos, a técnica, o material de que precisa para realizar sua obra, segundo, proporcionando à obra o conhecimento, a simpatia, o aplauso, a crítica, a compreensão, a discussão que são indispensáveis à sua existência. Pois, entre o artista e a sua obra, de um lado, e a sociedade ambiente, de outro, se formam duas correntes de influências que atuam respectivamente, de modo mais ou menos vigoroso, uma, direta, do ambiente social sobre o artista, outra, indireta, do artista, através de sua obra, sobre o ambiente social. Enfim, a peculiar sensação de beleza que uma obra de arte suscita, é aprendida pelos sentidos, mas fluída principalmente pela inteligência, e provém da presença nela de três qualidades, já discernidas por Aristóteles e São Tomás, integridade, proporção, brilho. Integridade é a segurança de que a um ser não falta nenhuma de suas partes, e, conforme ensina São Tomás, pode ser entendida em dois sentidos, o existencial, que assegura a um ser a posse de todas as partes necessárias à sua perfeição, e o operativo, que assegura a um ser o funcionamento adequado das atividades que lhe são próprias. Assim, integra em sua existência o homem que possui todos os seus membros, e em suas operações o que age com pleno vigor das virtudes que são próprias da ação humana. Proporção é uma relação de equilíbrio e graduação entre as diversas partes de um ser, entre essas partes e as operações que lhes são próprias, e entre essas partes e operações e a natureza mesma e a finalidade específica desse ser. Assim, é proporcionado ao homem que possui todos os seus membros nos lugares e dos tamanhos adequados, cujas funções se exercem corretamente, sem distúrbios, e cuja atuação, regulada pelas virtudes, em especial pela temperança, manifesta a ordem que reina em sua pessoa e que o impede de cometer atos impróprios da sua natureza humana, isto é, tipicamente bestiais. Brilho é o esplendor da forma, é o que torna os objetos mais visíveis, como a luz e a cor, e, também, o que os torna mais inteligíveis à razão humana, como a compreensão da tríplice causalidade — reeficiente, final e exemplar — da criação divina de todas as coisas. Resumindo, podemos asseverar que a arte consiste Primeiro. em um complexo de três operações pelas quais o artista concretiza, em uma obra material, determinada ideia ou imagem de sua invenção. Segundo. que lhe foi inspirada de algum modo pelo ambiente social e cultural em que se formou e sobre o qual, por sua vez, vai influir, mediante a obra realizada, que ordinariamente exprime, ainda que não de modo explícito, sua visão, interpretação, ou filosofia da vida. Terceiro. tornada agradável e atraente para quem a percebe pelos predicados de integridade, proporção e brilho, que em sua expressão congrega, e os quais suscitam uma sensação especial, a de beleza, que atua sobre a inteligência, e faz o homem discernir, através da formosura particular da obra, a formosura real das coisas representadas ou pressupostas, e a formosura original da causa primeira e última, da qual são o efeito, o reflexo, a imagem e para a qual atraem afinal como para a sede de toda felicidade. Podemos dizer, portanto, que, arte é o conjunto dos princípios e normas cuja hábil aplicação faculta o artista adequadamente dotado concretizar em uma obra material, proporcionada à cultura da sociedade em que vive, a sua pessoal concepção da realidade que fica, assim, permanentemente ao alcance de quem a possa aprender, sentindo-lhe a inerente beleza. A complexidade da definição provém da complexidade, que traduz, da própria coisa definida. A arte pode ser fácil de entender intuitivamente, mas é difícil de explicar-te excursivamente, e reduzir a sua definição a duas ou três palavras seria apenas mutilar-lhe o conceito. 3. Teoremas Se se aceitam os postulados e as definições que acabamos de aduzir e defluem da aplicação ao nosso tema da razão humana iluminada pela revelação divina conforme o ensinamento católico, forçoso será aceitar, também, este teorema, que a arte, como todas as demais espécies de atividade humana, é apenas um meio, um instrumento de que o homem se serve para, através de um fim especial ou imediato, chegar ao seu fim geral imediato, a felicidade. O Padre Longai exprimiu claramente esse pensamento no seu célebre tratado sobre as belas letras, a arte não é Deus, mas criatura, não tem em si mesma sua finalidade, mas constitui meio para chegarmos ao nosso fim último. Sua função é, pois, elevar as almas, isto é, aproximá-las, pelo saber e pelo amor, daquele que delas é, ao mesmo tempo, o princípio, o fim e a imagem perfeita. Não foi outra conclusão a que chegou o moderno filósofo Maritain em ser muito citado o livro sobre o assunto, para o homem que a executou, a obra de arte está subordinada à moral, no sentido católico, segundo qual a ação humana tem por fim último a visão beatífica no amor de Deus? E nestas condições não é senão um meio. Se o artista considerasse como fim último de suas operações, isto é, como felicidade, o fim próprio da sua arte, a beleza da obra que executa seria pura e simplesmente um idólatra. E absolutamente necessário, portanto, que o artista, na sua qualidade de homem, trabalhe por outra coisa além de sua obra, alguma coisa distinta dela e muito mais amável do que ela, isto é, Deus, o qual é infinitamente mais merecedor de ser amado do que a arte. À luz da doutrina católica, por conseguinte, a situação é perfeitamente nítida. A arte e moral são esferas de atividade humana distintas uma da outra, no que concerne à natureza, as operações próprias de cada uma, correlatas entre si, no entanto, porque ambas são fruto da razão e da liberdade humanas, e entrosadas uma na outra, abrangida uma pela outra, subordinada uma à outra quanto ao fim último da criação, porque, se a arte existe para o homem, o homem existe para Deus e, assim, o fim secundário, regido pela arte, deve estar na dependência a serviço do fim principal, que é o regido pela moral. Só negam isto, conforme notou acertadamente Maritain, aqueles que ignoram a sutil distinção entre agente principal e causa instrumental, entre o operário e o seu instrumento. Através do instrumento que o operário maneja passa uma energia invisível e intangível, que faz com que o instrumento produza um efeito mais nobre do que ele próprio, e produza verdadeiramente toda a obra — mas a título de agente subordinado. Assim, o quadro procede todo, ao mesmo tempo, do pincel e do pintor, nele não há nada que não provenha do pincel, nada que não provenha do pintor. Do mesmo modo, a virtude da arte, com toda a sua perfeição e suas peculiares exigências, não passa de instrumento em relação ao artista, que é o agente principal. Não há aí uma mera justaposição de forças discordantes. Há uma verdadeira subordinação instrumental da virtude e da arte à alma que opera por meio dela. E vai mais longe. Não é só extrinsicamente, pelo artista, mas intrinsecamente, pela sua própria condição, que, no parecer de Maritain, a arte está subordinada à moral. Em outra de suas obras, ele realça com clareza essa dependência necessária, sem dúvida alguma o objeto formal da arte não está subordinado por si mesmo ao objeto formal da moral, todavia, não é apenas de maneira extrínseca e pelo bem do ser humano que a moral tem o direito de regular a atividade do artista, é que esta atividade lhe está subordinada também de maneira intrínseca, na ordem da causalidade material e dispositiva. Com efeito, a moral não é, como queria Kant, um mundo de imperativos baixado do céu da liberdade estranho ao mundo do ser, ela se enraíza na realidade total, da qual manifesta certa ordem de leis, desconhecê-la e dissimular o real e, por conseguinte, empobrecer os materiais da arte. Um realismo integral só é possível em uma arte sensível a toda a verdade desse universo do bem e do mal, em uma arte penetrada pela consciência da graça e do pecado e pela importância do momento. Adverte, todavia, é certo que uma arte submetida à lei da graça é coisa não tão difícil, exige equilíbrios tão raros, que o homem, ainda que cristão, não basta sozinho para realizá-la. Precisa do Espírito de Deus. Essa arte tem de levar em si a marca dos sete dons do Espírito Santo, porque há de proceder de um coração dócil ao influxo deles. Por isto, conclui o citado escritor, não creio que, fora do catolicismo, seja possível conciliar no homem, sem diminuí-lo nem forçá-lo, os direitos da moral e as reivindicações da inteligência, seja na arte, seja na ciência. O catolicismo concatena toda a nossa vida com a própria verdade e beleza subsistente. Outro professor e filósofo tomista, Manuel Corrêa de Barros, em suas concisas lições de filosofia tomista resumiu com felicidade o ponto de vista da escola nestas linhas que adiante transcrevemos. O bem — escreve ele — é idêntico ao ser. Em si mesmo, portanto, um ser é bom na medida em que é. Toda ação tende para um fim, no seu gênero, portanto, como a ação, é tanto mais plenamente quanto mais perfeitamente e realize o seu fim. Correlativamente o ato é bom — e quem o pratica é bom sob o aspecto considerado — quando é proporcionado ao fim que se procura. Se o fim é um fim próximo, o ato é bom dum ponto de vista particular, é bom tecnicamente — digamos assim. Por exemplo, é bom um serralheiro que sabe fazer a obra da sua especialidade, e trabalha bem quando executa as operações capazes de produzirem uma peça perfeita. Se, pelo contrário, consideramos o fim último, o ato é bom moralmente. A bondade moral é a do fato olhado sem quaisquer restrições, no plano em que a natureza se coloca, como ato dum homem, e na sua proporção para o fim natural do homem. Entre a bondade técnica e a bondade moral não há nenhuma relação necessária. Forçar bem um cofre, por exemplo, pode ser um ato moralmente bom, se é feito a pedido dos herdeiros legítimos do antigo dono, morto sem indicar o segredo da fechadura, é um ato mau se é feito para roubar. E há até certas técnicas que são sempre más. Roubar bem, por exemplo, é saber empregar os meios necessários para roubar sem ser apanhando pela polícia, mas por muito bem que se roube, o roubo é sempre um ato moralmente mau. É preciso insistir neste ponto, porque há casos em que o bem técnico consegue um tal prestígio que toma, aos olhos desprevenidos, o aspecto de bem moral. Um caso que deve ser tratado em especial é o da arte. A obra de arte exprime um pensamento do artista, é bela, tecnicamente, se há conformidade, harmonia, entre a forma de expressão e o pensamento expresso, e, nesse caso, é tecnicamente boa, porque o exprime convenientemente. Mas isso não basta para ser boa moralmente, porque então é preciso que o próprio pensamento que traduz seja bom. Não basta moral à bondade relativa, proporção da obra de arte para o pensamento do artista, a que corresponde à beleza relativa como meio de expressão desse pensamento. É necessária a bondade absoluta, proporção entre a obra de arte e a verdade profunda das coisas, bondade a que corresponde à beleza absoluta, como meio de expressão da realidade, e, em última análise, do pensamento de Deus. É com um justo fundamento, portanto, que o moralista tem o direito e o dever de conhecer as obras de arte e julgá-las — não em seu aspecto puramente estético, está visto, mas em seu conteúdo moral, que nelas necessariamente se encontra, de modo explícito ou implícito, positivo ou negativo, pois que nelas se reflete a alma de seus autores e por elas comunicam êstes, aos que as contemplam, seus mais íntimos pensamentos e sentimentos. 4º Corolários O catolicismo não desconhece nem deturpa a natureza da arte e da moral. O que faz é colocar cada um em seu lugar próprio e atribuir-lhes importância, proporcionada às suas respectivas funções. Assim, à luz do catolicismo, arte e moral são auxiliares ou, antes, cooperadoras com os valiosos da suma ciência, a teologia, mas cada uma com encargos diferentes. A teologia ensina, ao homem o que mais lhe importa saber, a moral impeliu a fazer o que, instruído por aquela, aprendeu ser o seu dever, e a arte, regida por ambas, atrai-o conjuntamente para o mais alto objeto da sua inteligência, e para o mais perfeito alvo da sua vontade. Andam errados, portanto, os que imputam ao catolicismo o absurdo propósito de identificar a arte com a moral, ou difundir aquela nesta. Cada uma tem os seus meios próprios de ação, as suas finalidades, e os seus limites, mas nenhuma delas, exercida por um espírito católico, entram em conflito com a outra, porque por si mesmas elas não se opõem, nem se substituem, mas se completam reciprocamente, subordinando-se, no que é justo, uma à outra. Nas quatro instâncias que passamos a apontar, a arte correlaciona-se indubitavelmente com a moral. Primeiro, como atividade humana. O fim do homem, como já advertimos, é chegar a Deus pela adaptação da sua vontade à vontade divina. Este é o alvo capital da sua atividade. Tudo o que faz, deve tender a isso, ou facilitar-lhe esse propósito, ou desembaraçá-lo dos obstáculos que se opõem a essa consecução. O que não diz respeito diretamente ou indiretamente a esse fim, é secundário, acidental, superfluo em sua existência, pode fazê-lo ou deixar de fazê-lo, conforme lhe agrade mais, nunca, porém, se está retamente orientado, quando notar que isso o atrasa, desvia ou impede no encaminhamento para o fim principal da sua vida. Pois o secundário se subordina, em sã razão, ao principal. Evidentemente a moral, que habilita o homem a chegar ao seu destino e felicidade suprema, constitui o fim principal da sua atividade, ao passo que a arte, que o habilita a executar uma bela obra, constitui apenas um fim secundário. Foi o que claramente ensinou São Tomás, a razão é diferente nos artefatos e na moral, pois nas coisas da arte a razão é ordenada a um fim particular, que é algo inventado pela razão, em questões morais, é ordenado ao fim geral de toda a vida humana. Agora o fim particular é ordenado ao fim comum. Em seguida, como imagem ou símbolo da realidade. Na concepção e, sobretudo, na objetivação das ideias do artista em sua obra, a arte supõe ou propõe uma interpretação da realidade, e, se esta entende com os princípios reguladores da natureza e da ação humana, ou das relações dos homens entre si ou com o seu Criador, a arte será falseada se não os interpretar corretamente de acordo com a moral, inerente à sua perfeição. Em terceiro lugar, como ocasião e meio de comunicação entre os espíritos. A arte é uma linguagem simbólica, como a escrita, mas carregada muito mais do que esta de potenciais e os motivos. Quando falamos aos nossos semelhantes, estamos obrigados a comunicar-lhes a verdade, a respeitar sua modéstia, e a induzi-los à prática do bem por amor de Deus. O mesmo se há de entender dessa transmissão que lhes fazemos do nosso pensamento por meio desses símbolos persuasivos e sugestivos que são as artes. Se, como está dito no Evangelho, teremos de dar conta até das palavras ociosas que proferirmos, quanto mais não a teremos de dar dessas obras concretas que fazemos para captar a atenção e a simpatia dos nossos semelhantes, e que, ao contrário das palavras, não passam, mas ficam, para fazer efeito sobre várias gerações de homens, e que, muitas vezes, não são apenas ociosas, mas são intencionalmente pecaminosas. Por último, como signo de beleza. A beleza pode ser meramente técnica, isto é, a da forma, a da expressão, a da própria obra de arte, considerada em si mesma. Pode ser, além disso, analógica, isto é, a da harmonia profunda, a da essência íntima, a da plena realidade do objeto representado pela arte, e pode ser, enfim, simbólica, índice da beleza perfeita do Criador, a qual se reflete direta e imperfeitamente nas obras da natureza, indireta e imperfeitamente, como cópias de cópias, nos objetos representados pela obra de arte e cuja contemplação extra eleva o espírito dos que a defrontam. E como essa beleza não é mais do que o esplendor do ser cuja realidade é perfeita, assim como igualmente o são a bondade e a verdade, resulta que, em reta razão, a beleza não pode ser apartada da bondade da verdade de um ser, tanto na realidade existencial deste, como na sua representação artística, na proporção que lhe é própria. Daí decorrem, do ponto de vista católico, estes corolários. Primeiro. A arte não ignora o mal, mas não o confunde com o bem, não o superpõe a este, nem o isenta das suas necessárias, justas e penosas conseqüências. O exemplo da divina comédia é ilustrativo. Nela se inclui o episódio de Francesca da Rimini, a bela Florentina morta na consumação do pecado a que seu desvairado amor a induzira, mas a compaixão que a sua sorte inspira, não em cima de culpa ao seu ato, nem a livra de sofrer o tormento a que foi condenada. Nesse poema, também, os atos humanos que, por pecaminosos, se tornaram merecedores do inferno, são contrabalançados pelos atos, em maior número que, por virtuosos, em diferentes graus, se tornaram merecedores do purgatório e do paraíso. Segundo. A arte não desconhece nem despreza a beleza das formas humanas, mas, ao representá-las. Primeiro. Reconhece que o homem não é unicamente um corpo, mas um corpo informado e regido por um espírito. Segundo. Respeita a dignidade da pessoa humana, incompatível com a sua pintura ou descrição em atitudes ou no cumprimento de atos que o pudor, a modéstia, a virtude, que lhe são características, proíbem de se exercerem público. Terceiro. Divisa e mostra, através da beleza do corpo, a beleza do espírito que o rege, e, através do ser humano, o ser divino que lhe constitui a causa eficiente, exemplar e final. A este propósito convém salientar a posição do catolicismo no que concerne a representação do nu. Imputam-lhe os que o combatem horror absoluto à representação na arte de corpos humanos despidos, e o atribuem, seja uma pudicícia, contrária à razão, porque o corpo humano é uma realidade e desnudo patenteia a maravilhosa proporção das suas formas, seja uma larvar sobrevivência do jansenismo, para o qual tudo o que é natural e tudo o que é belo induz subirrepticiamente ao pecado. Tais imputações são falsas. O motivo verdadeiro da hostilidade do catolicismo às exibições do nu na arte é o mesmo que o faz combater às exibições do nu na vida real, não porque desconheça a beleza que há na conformação do corpo humano, belo quando perfeito, como tudo quanto Deus criou, mas porque tais exibições não passam quase sempre de meras manifestações ou suscitações da sensualidade e do pecado, inteiramente alheias à arte. Advirta-se, aliás, que, na arte cristã e católica, e mesmo sacra, o tema que mais amiúdo e em toda parte se encontra, é justamente o nu, o crucifixo. Patenteia este fato que o catolicismo não é, sistematicamente, de modo irrestrito e absurdo, contrário à representação nas artes do corpo humano desnudo, mas que só consente em fazê-lo quando, como neste caso, é suscetível de exprimir a preeminência do espírito sobre a matéria. III. A arte não é autônoma, pois não está necessariamente, em tudo e sempre, desligada por completo da moral. É indubitável que algumas artes, como a arquitetura, por exemplo, ou aspectos de certas artes, como, por exemplo, a paisagística, pouco ou nenhuma relação tem com a moral, tem-na, porém, como já frisamos, todas as artes que representam a figura e as atividades humanas, e tais artes, para serem exercidas dentro do catolicismo, tem de respeitar exatamente os preceitos da moral no que representam do mesmo modo que, em um mundo regido pelo catolicismo, os tem de respeitar os próprios objetos que elas representam. III. O artista católico tem, assim, de pôr em prática aquele admirável preceito de Santo Agostinho, poder o que quer, mas querer o que deve. Poder o que quer, é indício da mestria do artista, é a função da arte, considerada como fazer. Na execução técnica da obra, querer o que deve, é sinal da integridade espiritual do artista, é a parte da moral influindo, como lhe compete, na fase de concepção da obra. IV. A arte não é gratuita ou inútil no sentido de não ter o menor préstimo, de resultar unicamente da expansão incoercível de energias humanas superfluas. A arte é criação de beleza, e beleza é um chamariz, um atrativo poderoso determinado por Deus para conduzir irresistível e suavemente os homens para os objetos que se acham dela dotados, e em cuja posse esperam encontrar satisfação e felicidade. A arte, pois, não tem nada de inútil, como bem mostrou Santa Aiana, ao invés disso é utilíssima. V. A arte não é substitutiva da moral. O estetismo, a moral equiparada a uma bela obra, é um erro que resulta do desconhecimento da natureza respectiva da moral e da arte. O seu porta-voz mais expressivo foi Oscar Wilde, a quem, todavia, se há de imputar antes o intento literário de produzir um paradoxo impressionante, do que o propósito sério de fundar uma nova escola filosófica. Há, todavia, entre os modernos, espíritos iludidos ou perversos, que, partindo da identidade que há em Deus entre a beleza, a verdade e o bem, suprimem Deus, em quem não creem, mas conservam a noção dessa identidade nas coisas criadas e proclamam que, o que é belo, só por isto é também verdadeiro e bom. Fazem estes — escreve o reverendo padre Jófé Aron, no artigo já citado — como os químicos que isolam o oxigênio, cultivem a beleza em estado livre — desligada de Deus e da Igreja, e se submetem a ela como a um moloche. 6. Por outro lado, a moral não é regente absoluta e arbitrária da arte. O moralismo — o assenhoramento da arte pela moral — é um erro que resulta, como anterior, do desconhecimento da natureza respectivo da arte e da moral. As duas formas pelas quais o moralismo ordinariamente se apresentação, a propugnação, incomportável no tema ou no gênero da obra, de uma tese moral, e a deformação da realidade pela supressão do mal ou pela superexaltação do bem. Ambas se utilizam de processos artísticos para valorizar, em contraposição com a verdade, uma determinada ideia moral. Por isso mesmo tais obras não são de arte, senão na aparência, porque não possuem a integralidade da visão e o proporcionamento dos efeitos que lhes são essenciais. Para se incluir devidamente na arte, a moral tem de estar incorporada ao espírito mesmo do artista, assim como a realidade por ele visionada e de cuja perfeição faz parte inerente. 5. Problema Estamos agora providos de suficientes dados para propor e resolver o problema nodal deste estudo, o da moralidade na arte. Esse problema nasce, evidentemente, da existência de obras de arte que exprimem ideias ou sentimentos de todo incompatíveis com a moral católica. Pergunta-se, então, reconhecendo que essas obras são, na maior parte, produzidas por autores famosos e universalmente aplaudidos. Se a arte é, por necessidade, inimiga da moral e incompatível com ela. Por outra, se a desconexão verificada naqueles casos entre a arte e a moral é essencial e necessária, isto é, resulta da natureza específica de uma e de outra, ou é apenas acidental, isto é, resulta do casual desencontro dos conceitos de uma e de outra, e, neste caso, desaparece quando se corrigem esses conceitos. A desintegração do pensamento católico, que se processa seguidamente desde a Renascença e parece ter chegado ao máximo em nossos dias, induziu muitos espíritos que rejeitam, como hoje é moda, a concepção católica do universo, e também alguns que a aceitam, mas que a conhecem mal, a responderem aquela pergunta optando pela primeira alternativa, isto é, que a arte nenhuma relação necessária tem com a moral. Assentam sua posição em um conhecimento imperfeito ou da arte ou da moral. Esses, encaram a arte por um ângulo estreito e a definem de modo incompleto e unilateral. Assim, para não sair dos exemplos já citados, Benedetto Croce, ao definir a arte como intuição, isto é, um processo mental espontâneo, involuntário, irreprimível, rejeita do mesmo passo qualquer interferência da moral na arte, pois exclui desta, por definição, tudo o que, sendo escolha deliberada, execução voluntária de um propósito, intenção de comunicar a outra em o próprio conhecimento, inclinação ou simpatia do bem e do mal, e atribuição da moral. Analogamente, Maritaine nas vezes em que o faz, o que não é constantemente, e os seus sequazes, nem sempre fiéis às modificações do seu pensamento, — quando define a arte, com Aristóteles e, em parte, São Tomás, como recta ratio factibulum, exclui a priorida noção da arte qualquer possibilidade de interferência nela da moral, pois, restrita a arte à fase executiva, à feitura técnica da obra, sem consideração da idéia que nesta se concretiza ou do fim a que se destina, fica ipso fato negada qualquer conexão da arte com a moral, que não é pela execução técnica da obra que com ela se relaciona, mas com a idéia ou sentimento que esta exprime pela influência que visa exercer sobre os que a contemplam. Por outro lado, muitos dos modernos que separam de modo absoluto a arte da moral, fazem-na por desconhecerem ou definirem erradamente a moral. Para esses, o catolicismo é um acervo de preconceitos, de falsidades, de proibições convencionais e irracionais. Moral, para esses, é unicamente o que promove ou faculta a satisfação das aspirações naturais do homem, isto é, o que lhe dá prazer ou lhe contenta o egoísmo. O que quer dizer que reduzem o homem a um animal inteligente e poderoso? Nietzsche e Freud são os preceptores dessa moral. Hitler e Mussolini foram seus discípulos mais conspicuos. Mas a odiosidade destes não diminuiu o prestígio da escola e são ainda hoje em número infinito seus obscuros adeptos que, embora clamando publicamente contra os totalitarismos e ufanando-se de democratas, não passam de virtuais ditadores. Pois o característico dessa moral é não ter por lei senão, a vontade, isto é, o capricho individual dos que a professam. Assim, fica a moral, como a entendemos, excluída do domínio da arte, como de toda e qualquer forma de atividade humana, e, em consequência, as obras de arte que classificamos de morais passam a ser raríssimas, nesta concepção sui generis da moral — pois que exprimem as tendências naturais do animal humano e lhes proporcionam satisfação. Nesses termos, é unicamente da mutilação da arte, ou da mutilação da moral, que resulta a completa — e fictícia — separação da arte com a moral. A nós, porém, que pretendemos conhecer com exatidão, à luz do catolicismo, tanto a moral quanto a arte, na inteireza de suas respectivas constituições, a observação fiel da realidade obriga-nos a responder aquela pergunta — se a desconexão da arte e da moral é essencial e necessária — optando pela segunda alternativa alvitrada, pois entendemos que, em um mundo bem ordenado, como o nosso deve ser para realizar adequadamente seu providencial destino, a arte e a moral, por sua essência e natureza, se ajustam sem atritos em suas respectivas operações. É que, incluindo na definição da arte os elementos todos que a compõem, verificamos que ela não consiste unicamente no fazer da obra, nem num mero processo mental de intuição, mas também na concepção de uma ideia, imagem, sentimento ou símbolo, moral ou imoral, que o artista pode, livremente, aceitar ou rejeitar, exprimir ou não, na obra que deliberou fazer e que, uma vez feita, concretiza essa atitude mental, oferece ao conhecimento dos outros homens, e a torna, assim, para estes, em sejo e motivo de decisões morais, ocasião de pecado ou incentivo de virtude, consoante os instiga ao mal ou ao bem e conforme reajam eles ao apelo que lhes faz sua beleza benéfica ou maléfica. Quanto à moral, considerando-a, como fizemos, mestra da vida, orientadora e guia imprescindível de toda atividade a fim de conduzir eficazmente o homem ao seu último e perfeito destino, não hesitamos em ter como legítimo e necessária sua interferência na arte, pelo modo que indicamos, particularmente nessas artes que, por serem diretamente expressivas ou representativas do ser e da ação humana — como a música emotiva, a escultura e a pintura de figuras, a poesia lírica e a épica, o romance, o teatro — só podem ser perfeitas quando fielmente e conformes às normas e ao espírito da moral católica. Porque a ideia concebida pelo artista e que pode ser moral ou não — torna-se objeto de uma decisão consciente e livre, isto é, de um ato moral, quer quando, tomando dela consciência, ele resolve aceitá-la e concretizá-la em uma obra, quer quando, executada esta, dela tomam conhecimento outros homens e aplaudem ou se deleitam com a sua beleza. É que, se considerada unicamente pelo seu aspecto técnico, a arte fica na linguagem escolástica restrita ao domínio do fazer. E, portanto, independente da moral, todavia, considerada como concepção de uma ideia, como aceitação e concretização dessa ideia em uma obra, como efeito dessa ideia, através da obra, sobre os homens que a contemplam, a arte inclui-se no domínio do agir. E, portanto, fica na dependência da moral, pois se torna o objeto de uma decisão moral, quer da parte do autor, quer da parte do espectador da obra. Para chegar a essa conclusão, porém, é indispensável visionar a arte em sua totalidade, reconhecendo os vários elementos essenciais e complementares que conjuntamente a compõem, em vez de ceder à tentação de reduzi-la a um, somente, dos seus elementos, por tê-la encarado unilateralmente, o que é fácil e interessante, mas não verdadeiro. Assim, na concepção católica, que é uma visão total e de conjunto, a arte, — do mesmo modo que a política, a indústria, o comércio, a ciência, a filosofia — não vale por si mesma, mas só na proporção em que contribui para realizar realmente o completo destino do homem. Moral, no que é pertinente, verdadeira, no que lhe constitui o fundamento, radiosa e serenamente bela, no que lhe é próprio, a arte divinamente inspirada que a um católico é lícito produzir ou aplaudir a sempre um símbolo misterioso de Deus, em cujo ser se identificam ontologicamente a beleza, a verdade e o bem. Seu contraste, a arte diabólica, que a um católica não é lícito produzir nem louvar, trai em todas as suas manifestações a sua perversa origem. Imoral até no superfluos ornatos, refalsada, blasfematória, no que concerne a representação da ordem universal e das relações dos homens entre si ou com seu Criador, essa arte se reveste de uma beleza, atrativa sim, mas inquietante, impura, aviltadora e depressiva como o anjo mal de que ela é o signo e o reflexo. Essa arte existe, indubitavelmente, e é a de que maior número de exemplares se encontram em nossos dias. Com razão. Porque tais obras, como a sociedade de hoje, que as preza, são ambas filhas do demônio, faltoras do pecado, em que se comprazem, em godos e caminhos para a perdição. Uma das grandes obrigações — e das mais difíceis de cumprir — do artista católico, e de todo católico, no mundo de hoje, que lhe é tão arrogantemente contrário, é a restauração do entendimento certo da arte — da arte que exprime o bem juntamente com a beleza, da arte que vem de Deus e a Deus conduz. 7º Coulirat de Monstrandum Vista de certo ângulo, arte é criação, é imitação da atividade divina. Seu objetivo é produzir — é criar — obras que exprimam com originalidade, vigor e maestria a personalidade mesmo de seu autor e, conjuntamente, no complexo do seu conteúdo como no proporcionamento e brilho da sua forma, reflitam a beleza do mundo criado, eco e imagem daquela perfeita harmonia — inigualável equilíbrio de serenidade e de força — que esplende no Divino Criador. O artista perfeito, o Criador por excelência é Deus. O homem, imagem de Deus, é criador e artista à semelhança dEle, mas, por isso mesmo, de modo imperfeito, porque o seu poder é derivado do dEle, seus meios os que Ele contingentemente proporciona, e sua produção não é propriamente criação — que é tirar do nada — mas apenas utilização de materiais já existentes, alterando-os ou reordenando-os em seus elementos ou proporções. Deste modo, a arte humana é tanto mais perfeita quanto mais se aproxima do seu divino padrão. O ideal na arte — como tão bem, posto que indiretamente, mostrou o taine — é o discernimento pelo homem, na concepção ou intuição da obra que pretende fazer, daquela perfeição que as coisas reais poderiam ter, se na sua formação não houvessem sido obstadas ou contrariadas por forças alheias ao seu ser, se em seu desenvolvimento correspondessem plenamente, com o vigor, com a ordem adequadas, ao fim para que foram criadas. O homem que é genino e integralmente católico e que, ao mesmo tempo, possui os dotes de um verdadeiro artista, tem a intuição desse segredo profundo das coisas, e cria obras de arte que se conformam exatamente com a moral, porque o seu espírito é capaz de divisar na realidade humana a perfeição moral que, no plano divino, completa a perfeição física e a funcional que lhe são idealmente adequadas. Quer isto dizer que, afinal, o problema da moralidade na arte é o da descatalização do homem em nossa época. Em uma sociedade totalmente animada pelo espírito católico, tal problema não se formularia, pois nenhum artista enxergaria a realidade senão em função da sua última finalidade, e nenhum espectador ou crítico aprovaria ou toleraria a apresentação em público de obra que não exprimisse, direta ou indiretamente, a ordem profunda do universo, da qual é elemento essencial, no que respeita a humanidade, a observância da lei moral. Em tal sociedade, a fruição estética plena resultaria da coincidência, nas obras de arte, da beleza com o bem, porque, para o homem informado pelo catolicismo, a beleza das criaturas não é senão um símbolo que o atrai e guia para o conhecimento e o amor mais perfeito de Deus. Na nossa sociedade moderna, porém, que perdeu ou ignora o influxo do catolicismo, que vive fora do seu ensinamento, da sua filosofia, do seu amparo e guia, natural e sobrenatural, a beleza das obras da natureza ou da arte, não é mais signo nem chamar-lhes de Deus, mas é considerada literalmente em si mesma, relacionada ou não com a moral, mesmo nas coisas de cuja composição esta faz parte. Em consequência, pode ser, para o homem, um bem ou um mal, consoante a atitude que lhe assume para com ela e o uso que dela faz. Nestas condições, desligado à criação do Criador e relegado este ao esquecimento, o homem encara a beleza e a arte unicamente como interpretações do seu entendimento e manifestações da sua atividade, sem nenhum outro alcance que o deleite, intelectual ou não, que lhe proporcionem. Daí nasce estas duas conseqüências, apontadas no artigo, atrás citado, do reverendo Padre Jófé Aron. 1. Livre de toda limitação, e responsabilidade, a arte se torna um mero exercício de faculdades operativas, cuja produção pode ser, não só o imoral, como também o feio e o insignificativo, como tanto se regozijam de fazer os artistas modernos, adeptos da arte negra ou da arte pura. 2. Livre de toda subordinação a Deus, mas conservando o seu poder próprio de entusiasmar e deslumbrar, a arte moderna canaliza para suas próprias obras, para si mesma, a admiração, a devoção, o amor que deveria encaminhar a Deus, por seu intermédio, e assim induz o homem sensível à arte e à beleza se tornar um idólatra, adorar a obra das suas mãos. 2. É esse o pecado moderno, conforme advertiu Claudel. É o pecado do homem de hoje, da nossa época, da civilização atual. Não adoramos nenhum boneco de ouro ou de prata, nem uma minerva de mármore, mas adoramos a obra de nossas mãos, nos auto adoramos em nossas miseráveis construções. Eis os ídolos de hoje, o progresso, a cultura, a civilização, a arte, a ciência, a superprodução, o rádio, o arranha-céu, as obras de nossas mãos. Ao homem de hoje o que é mister, é pregar-lhe de novo o segundo mandamento restaurado, não prestarás culto nem adoração à obra de tuas mãos. 3. Na vida de São Francisco de Assis encontramos duas passagens que nos ensinam, com a viveza do exemplo, em que consistem a interpretação correta e a interpretação errónea da arte. 4. Em certa ocasião, para ocupar o tempo, pois não queria jamais ficar ocioso, deteve-se a tornear um vaso num cepo de madeira. Tanto se absorveu, porém, nesse trabalho que, na hora de rezar o ofício, surpreendeu-se a evocar com prazer a obra em andamento, desejando estar de novo livre para acabá-la. Idolatria. Entendeu logo o santo. 5. Percevido o ofício, tomou o vaso começado e atirou-o ao fogo. Quero sacrificar ao Senhor, declarou, este objeto que desviou para si minha atenção, na hora em que devia estar toda voltada para Deus. 6. De outra feita, cego e atormentado pelas doenças e pelos estigmas que dolorosamente o pungiam, depois de uma noite de insônia, consolado, no entanto, pela esperança da salvação eterna e pelo pensamento das misericórdias de Deus, compôs o seu maravilhoso hino, o Cântico do Sol. E depois que o ditou a um de seus confrades, mandou a todos que o decorassem e o recitassem aos povos — para, como diz-se, estimular os homens no serviço de Deus e dar-lhe glória. 7. É isto. Há uma arte que é de inspiração divina, e que conduz a Deus, a outra que é de instigação diabólica, e que dele afasta. A primeira pode o católico sinceramente prezar e cultivar, a segunda, deve temer e evitar, com chance e simplicidade. Porque o objetivo da sua vida não é empregar de qualquer modo o tempo, nem fazer-se admirar e aplaudir pelos homens, mas submeter-se filialmente a Deus. E para isto a arte pode ser um caminho, mas só quando reflete e reproduz o esplendor da beleza divina, espelhada na criação. 8. A última palavra deste estudo será do Evangelho, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau, do tesouro mau tira o mau. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O artista integralmente católico, o cidadão de uma sociedade verdadeiramente católica, não podem produzir, não podem apreciar e tolerar obras de arte que não sejam de genuína inspiração e significação católicas, isto é, perfeitas obras de arte, mas também perfeitas expressões, no que nelas cabe, do que ensina o dogma, e do que exige a moral. É o sentido do conselho que dirigiu Maritainamauriac, seja puro, torne-se puro, e seu trabalho refletirá o céu, o céu, e a terra, e até o inferno, e tudo o que neles se encontra, mas tudo visto à luz da ciência de Deus, de modo que cada coisa fique no seu lugar, com a sua natureza própria, e da combinação de todas nasça à ordem geral, que é beleza, e que também é verdade e é bem. CAPÍTULO XIV. ÊTICA E ESTÉTICA Reunimos adiante vários extratos de artigos aparecidos ultimamente em revistas nacionais ou estrangeiras que focalizam de diversos pontos de vista o tema inesgotável das relações da arte com a moral e incidentemente confirmam o que a esse respeito já antes escrevemos. 1. A arte verdadeira eleva o homem a Deus Na Revista Natal, órgão das Noelistas do Rio de Janeiro, publicamos, no fascículo de junho de 1947, um rápido comentário ao discurso que Sua Santidade Pio XII pronunciou perante uma numerosa assembleia de autores e críticos dramáticos, atores, diretores e mais trabalhadores de teatro e de cinema de Roma, congregados para homenageá-lo no dia da festa de São Genésio, de São Genésio. 2. A CIDADE NO BRASIL Dessa locução destacamos alguns conceitos referentes à arte em geral e em especial à arte literária assim como à arte dramática, que claramente indicam em que sentido devem ser essas atividades entendidas e praticadas pelos católicos. Sentido que nem sempre tem sido adotado por estes, os quais, sob o influxo da desorientação que hoje reina no mundo, tem-se muitas vezes deixado contaminar e dominar pelo erro, em vez de se manterem firmes na verdade que a sua fé, no entanto, lhes ensina a achar e a conservar com segurança. Essas palavras do Papa terão certamente a virtude de revigorar no espírito dos artistas e críticos católicos de boa vontade a consciência das suas responsabilidades e a noção clara dos rumos que haverão de seguir. O ofício e missão da arte retamente praticada — declarou Pio XII aos seus ouvintes — é elevar o espírito, por meio dos prestigiosos recursos que lhes são próprios e sob o fascino de um ideal intelectual e moral que transcende as limitações dos sentidos e o campo da matéria, até visão da absoluta beleza e do supremo bem, isto é, Deus, do qual deriva todo o bem, assim como toda a beleza. Nesses termos o Santo Padre exprimiu claramente qual é a finalidade da arte para um católico, elevação a Deus por meio da criação ideal da beleza, e, ao mesmo tempo, repudiou, de modo implícito, certas teorias vigentes no mundo acatólico dos artistas e dos críticos, a da autonomia da arte, por exemplo, a da sua gratuidade, ou, ao contrário, da sua instrumentalidade política, econômica, ou sensual. Em seguida, referindo-se especialmente à arte literária, declarou Pio XII, ao romancista e ao historiador, que não seja mero cronista, o uso correto de sua arte deve impeli-los a salientar, ou antes, a deixar perceber sob o desenvolvimento da ação a trama das causas e das conseqüências que a determinaram, e sob o fucho dos acontecimentos os motivos e impulsos secretos, nobres ou vis, que o suscitaram, as paixões que provocaram, os caracteres que formaram ou a que obedeceram, e sobretudo, a entremostrar, pelo menos, debaixo de todas as causas e motivos naturais, a atuação daquele que, sem prejuízo da liberdade que conferiu o homem, é sempre, afinal, o verdadeiro protagonista da história. Quer isto dizer que, nos limites e com os meios que lhes são próprios, a literatura, como toda arte, deve conduzir a Deus. O artista da palavra tem, como qualquer outro, a liberdade inteira de empregar como melhor quiser ou puder todos os recursos estéticos ao seu dispor, fazendo-o, porém, estado estrito a não trair, contrariar ou desfigurar a verdade, tanto a física e a fisiológica, quanto a psicológica, a moral, e, sobretudo, a teológica, no campo especial que escolheu, o da ação humana, com suas múltiplas motivações, consonâncias, refeitos e reações. Do contrário, não passará de um nécio, de um sofista ou de um falsário, mesmo, isto é, de alguém que ignora, deforma ou perverte o assunto mesmo do qual se dispôs a tratar em público como se o conhecesse por completo e a fundo. Pois quem deveras o conhece, descobre cedo ou tarde que a moral é uma das condições necessárias da existência dos homens neste mundo e que Deus é a razão primeira, o meio indispensável, e o fim último, de toda a existência humana. Compete, portanto, ao artista da palavra, em particular ao historiador e ao romancista, que são os narradores dos atos humanos, reais ou fictícios, dizer com lucidez e brilho a verdade sobre o homem, e dizê-la toda, mostrando que ele é um ser criado por Deus, o qual lhe concedeu os preciosíssimos mas terríveis dons da consciência e da liberdade, pelos quais sabe discernir com segurança o bem do mal e pode escolher um ou outro, ao seu arbítrio. Do que decidiu, porém, tem de prestar contas ao seu Criador, e se, para inclinar-se ao mal, tem a justificá-lo às fraquezas da sua natureza corrupta e às instigações dos seus perenes inimigos — mundo, diabo e carne. Tem, também, para elevar-se ao bem, o socorro potente da graça divina, a que pode recorrer pela oração e pelos sacramentos, de sorte que, do que fez voluntariamente, receberá, de modo justo, definitivo e merecido, aprovação ou castigo. Sobre a arte dramática em especial sua santidade alongou-se, como era natural, pois que falava a um grupo de seus cultores profissionais. A ela, todavia, aplicou os mesmos princípios e impôs as mesmas restrições que indicar em relação à arte em geral e à arte literária em particular, ela, também, tem de observar as leis morais, e de conduzir os seus espectadores a Deus, se quiser elevar-se à grandeza da verdadeira arte. — Que hão de fazer o teatro e o cinematógrafo para cumprir bem sua missão? — pergunta sua santidade. E responde logo — hão de fazer obra de arte, mas de arte no mais lato, e, ao mesmo tempo, no mais sádio e elevado sentido da palavra, como vós mesmos o mostrarei em pouco oferecendo-nos a representação de uma das mais belas cenas de Os Noivos, de Manzoni. A este propósito observa o Pio XII que não passa de preconceito a opinião que atribui à Igreja oposição irredutível contra a profissão dramática, bastando para desfazê-la o fato de haver canonizado o padroeiro da gente de teatro, esse São Genésio em cuja festa, exatamente, estão reunidos. Mas precisamente porque a Igreja conhece e aprecia o poder da arte dramática e a grandeza da missão dos que a exercem, é que muitas vezes se levanta com severidade contra aqueles que, faltando a seus deveres e envelhecendo sua profissão, põe seus talentos e sua arte a serviço do erro, da impriedade e da sensualidade. Se tais atitudes são condenáveis na obra de um romancista ou de um historiador, mais ainda o serão — ajunta o Santo Padre — em uma obra dramática, que se reveste das aparências concretas da vida, intensificadas habilmente com o concurso artificioso dos cenários, do jogo das luzes, dos movimentos e das vozes dos atores, de sorte que o seu efeito é muitas vezes profundo e indestrutível sobre as pessoas que assistem à sua representação. De fato, o público, esquecido de que está ali só pra ver e ouvir, vive, fascinado, a cena representada, vive, sente, vibra com todas as forças das suas faculdades, eletrizadas pelo espetáculo, e assim, não raro, sai carregado de convicções profundas ou de preconceitos tenazes, de aspirações elevadas ou de cobiças abjetas, consoante o gênero da representação que presenciou. O Santo Padre rematou sua locução com estas palavras que se interessam especialmente aos artistas dramáticos, mas que, através deles, se dirigem também aos artistas de todo gênero e lhes indicam os altos rumos a seguir, honra àqueles que, conscientes das suas responsabilidades e da nobreza ou da sua missão, não enxergam influência que exercem sobre as almas senão um meio de levá-las acima das misérias terrenas e de conduzi-las até o altíssimo ideal que perseguem. De entre os artistas dessa espécie, esclarecidos por Cristo, é que este, por vezes, escolhe alguns espíritos superiores, que cumula de seus benefícios, tornando-os, assim, em suas ações e em suas obras, focos luzentes e atraentes do esplendor divino. A esses — genuínos artistas católicos — poder-se-ia com propriedade aplicar, definindo-lhes a função, aquelas palavras de São Tomás de Aquino que os frades pregadores tomaram por lema, a lia estradeira e contemplata transmitir aos outros o que, primeiro, se contemplou, ver o que há de mais belo e perfeito na criação, e, depois, transmitir aos outros, por meio da sua arte especial, a imagem completa e brilhante dessa perfeita beleza, que é um reflexo de Deus e a ele conduz. Esse, de fato, o escopo primordial do artista católico, seja ele pintor, músico, romancista, poeta, crítico, historiador ou dramaturgo. II. A arte verdadeira revela Deus aos homens Na civiltá católica de 19 de abril de 1947, publicou o reverendo Padre Kirchbaum, original e profundo artigo intitulado Artista e Sacerdote. O propósito capital do artigo é preconizar o entendimento mais íntimo entre os sacerdotes e os artistas que se ocupam, por necessidade ou por gosto, de arte sacra, para que as obras introduzidas nas igrejas, mormente e quando destinadas ao culto religioso, correspondam de modo satisfatório à sua dupla finalidade, de serem de fato artísticas, e de conduzirem para Deus os que as contemplem. Mas, para situar devidamente a questão, ocupa-se também o autor da arte em geral e do estado em que hoje, de ordinário, se encontra no mundo, ao cabo dessa longa evolução que nela se operou, desde a Idade Média até os nossos dias, através da Renascença, e durante a qual se processou paulatina mas seguidamente a sua desassociação com o pensamento religioso e católico. Enuncia então o autor esta observação, perspicaz e sugestiva, que a arte é de certo modo um sacerdócio, isto é, que a missão do artista verdadeiro é um pouco análoga à do sacerdote católico, de Deus, pois ambos devem revelar Deus aos homens, cabendo especialmente ao artista a incumbência de patentear nas obras o vestígio, a imagem, a marca de Deus que se revela nas coisas todas da criação, mas que nela só discernem aqueles que sabem penetrar além das meras aparências concretas e remontar à origem de tudo o que existe. O papel do sacerdote de Cristo — escreveu o ilustrado autor — é continuar a obra redentora do Verbo Encarnado, que assumiu a natureza humana para reconduzi-la a si, para erguê-la depois da queda e levá-la a uma existência mais alta, à vida espiritual da graça. Por conseguinte, ao continuar a missão divina de Cristo, tem o sacerdote de elevar a existência natural do homem a uma existência sobrenatural, na qual a imagem natural e imperfeita de Deus no homem torna-se infinitamente mais perfeita. Igualmente, o escopo íntimo da vida cristã é secundar à graça divina, é aperfeiçoar constantemente a imagem de Deus na alma. A execução dessa obra divinamente artística é confiada ao sacerdote. Baseados nestes fatos, podemos dizer que ao artista é confiado um escopo análogo no âmbito da criação natural. A existência das coisas visíveis não é senão a multiplicação na matéria de uma única idéia da divina mente criadora. Assim, por exemplo, todos os servos existentes neste mundo são unicamente a realização concreta da idéia única de servo. Todavia, nenhum servo existente esgota e representa de modo completo e perfeito esse conceito divino. É mister que a inteligência intervenha para nos fazer perceber a unidade dessa multiplicidade de seres, assim como é preciso que intervenha a sensibilidade criadora do artista para novamente nos apresentar em forma visível essa idéia abstrata. As criaturas, que existem dispersamente, são pois reunidas pelo espírito do homem e recebem do artista uma nova existência visível, mais concentrada e essencial. Na sua obra, o artista liberta de suas acidentais aparências individuais as coisas visíveis deste mundo, e as reduz à sua essência, a qual representa, de modo muito mais perfeito do que a mera existência natural de cada uma, a idéia de que se originaram na mente criadora de Deus. Aproximando, assim, a criatura material da sua matriz espiritual, o Verbo Divino, redime o artista a seu modo, e levando-a a uma existência superior, mediante o processo transformativo da sua elaboração artística. Por isto senos há lícito qualificar o artista de sacerdote natural da criação. Mas quanto mais dever-se a chamar de obra sacerdotal a do artista que, com a sua arte, consegue tornar visíveis, de modo luminoso, as verdades mesmas da fé sobrenatural. Trabalho árduo e dificílimo, mas divinamente nobre, é esse que converte o artista em um arauto de Deus e o associa estritamente ao sacerdote de Cristo na sua missão de propagar o Evangelho. E quem adverte quanto necessita a mente humana das coisas visíveis para compreender as verdades invisíveis, bem pode avaliar que auxílio imenso prestará o artista ao sacerdote no ensino das realidades transcendentes da fé cristã. 3º A arte verdadeira respeita os direitos de Deus e do homem Em artigo publicado no fascículo de março de 1947 da Bem-conceituada a Revista Portuguesa de Cultura, Brotéria, o senhor João Mendes estudou aprofundadamente a natureza e as consequências das relações da arte com a moral. Quando se fala no problema da arte — escreveu ele — o que mais vulgarmente ocorre ao espírito é, logo, a preocupação ou a despreocupação do pudor artístico. No entanto, essa questão melindrosa não é mais que um dos casos particulares do melindroso conflito. Porque imoral é tudo que vai não só contra o sexto mandamento, como também contra os outros preceitos do decálogo. Imoral é o satanismo, que já foi, e ainda continua a ser, moda literária, imoral é a degradação do amor, o desprezo da família, da vida e da propriedade alheia, e é imoral a celebração artística de todo e qualquer erro. Por isso, tomamos o assunto na sua generalidade, assim, deter-nos-emos no problema especulativo que pode formular desta maneira, parece, à primeira vista, que não pode haver beleza no mal, e que, portanto, também a imoralidade não pode receber a valorização artística de uma beleza que não tem. Contudo, é um fato que existem muitas realizações imorais, que se apresentam a nossos olhos, precisamente, com o prestígio da arte e da beleza. Como explicar esta contradição entre a vida e os princípios? É o que procuraremos aclarar mostrando como, realmente, não pode haver beleza nem arte no mal, e como se forma a miragem desse fato, ao mesmo tempo real e ilusório. Para que a obra artística pudesse ser, simultaneamente, imoral e bela, eram precisas duas coisas, que pudéssemos desligar as noções de humano e de moral, e separar a expressão da coisa expressa. Ora, vejamos, e por partes. — Encontram-se, às vezes, certos críticos, extraordinariamente ciosos do caráter humano das obras literárias, e, ao mesmo tempo, inteiramente despreocupados do seu caráter moral. Para eles, dir-se-ia que a moralidade dos nossos atos consiste em qualquer coisa de estranho homem, quando não em posição violenta, uma espécie de vestido exterior, cuja ausência o deixaria intacto, mais livre e espontâneo na sua primeira integridade. Ora, nada mais de inexato, porque as noções de humano e de moral confundem-se. A moralidade dos nossos atos reside na sua conveniência com a natureza de que procedem. É, precisamente, porque sou homem, que devo proceder segundo a lei natural. Que será moral, se não o serem em ação. E assim como duma roseira esperamos rosas, porque são esses os atos que se esperam daquela natureza, assim, do homem, tenho o direito de esperar que louve seu Criador, que não seja perjuro, que honre pai e mãe, não mate, não roube, não adultere, não calunie, etc. Com uma diferença, é que a roseira fatalmente se abrirá em rosas, cumprindo com a inclinação necessária da sua natureza. Ao passo que o homem pode, ou não, em seus atos livres, dar os frutos humanos da sua vontade. Mas, nesse caso, há nele desordem, e ao mesmo tempo diminuição, porque os seus atos degradaram-se, tendendo para objetos inconvenientes, para aparências de bens que não eram a tendência normal da sua constituição. Como se a árvore, por falta de musíde e sol generoso, só produzisse frutos pecos e apodrecidos. De maneira que, quando algum artista a defende, em suas obras, atitudes humanas e morais, diminuiu o ideal de homem, diminuindo-lhe a ação, degradando-o por uma verdadeira decadência dos bens procurados e possuídos. É claro que podem tratar-se artisticamente ações imorais, mas com uma ausência dos verdadeiros valores humanos, sobre os crimes mais hediondos, pode pairar a suave presença do bem e, nesse caso, o moralista não terá nada a dizer. Podem o poeta ou o romancista dar expressão a estados de alma anormais e doentes, mas dando-os como doença humana. Se, pelo contrário, nos apresentassem com certa complacência ou, até com a mal disfarçada a vaidade dum título de glória, então, quem presa a sua dignidade de homem, não pode deixar de reagir perante uma verdadeira baixeza. Quer tudo isto dizer que a obra de arte deverá, sempre, concluir, dando o mal como o mal e o bem como o bem? Sejam quais forem os processos, é preciso que, por detrás da refrega humana das lutas e degradações, se erga, serena e firmemente, como em certas fotografias sobrepostas, a imagem reintegrada do homem verdadeiro, de que os homens concretos são ruínas ou aproximações parciais. E, com isto, não se pretende que o artista se transforme em filósofo moralista, mas, simplesmente, que reflita a vida como ela é, na própria alma, também informada pela verdade. Muitas vezes, o equívoco virá do esquecimento deste dever. Se não se conclui, deixa-se ao leitor esse encargo e, ao mesmo tempo, diminui-se a expressão da obra que deve dar-nos a totalidade da vida. E é, talvez, porque muitos críticos se encarregam, graciosamente, desse trabalho complementar, que vêm a ser pouco exigentes com os autores criticados. Não repararam que tais obras se tornam imorais e, simultaneamente, desumanas. Porque, perante a obra de arte, o leitor não se encontra imediatamente diante da vida, mas sim, diante da vida vista e sentida por outro homem. Portanto, se este, na sua reação, não aferre, pela escala dos valores humanos, os casos que se lhe oferecem, é como se fosse solidário com uma maldade que o deixa insensível, e virá a dar-nos da vida uma visão deficiente e desumana, porque amesquinha o homem não o dando como ele é. Não se pode, pois, separar a noção de moral da de humano. Porque a moralidade representa, mais que o vestido do manequim, mas ainda que a pele do corpo, a essência do ser livre, a realizar-se normalmente. Quem diminui a moralidade, diminui o homem. Sendo isto assim, pergunta-se por que é que, apesar de tudo, são tantas as obras imorais que nos parecem belas? Respondo, parecem-nos belas, enquanto nos parecem imorais — ou humanas, o que dá no mesmo. E explico. Nunca erro ou a imoralidade se nos apresentam como tais, mas procuram, sempre, voltar para nós o aspecto ou, pelo menos, aparência de luz e de bem que, sempre, mais ou menos, possuem. E a nossa inteligência tende, por outro lado, a procurar o ser, como a vontade é abraçar o que é bom. Ah, pois, em nós, uma tendência inata a entrar em contato e em entendimento com os reflexos da verdade e do bem. Mas quando a paixão forte dos valores autênticos, e a integridade de uma visão total da verdade verdadeira, impedir esse parcelamento ilegítimo da realidade, então, o que era simples aparência, que, como tal me aparece, a miragem some-se, desfeita pela intransigência dos direitos absolutos da luz. E, nesse momento de coerência íntima e objetiva, aquela construção artística, a que eu, condoída e covardemente, emprestava linhos de verdade e de bem, fica, subitamente desamparada de alma e de substância interior, reduzida a uma pintura fingida com encarecimentos retóricos, imagens de roca, só vestidos a cobrir uma armação interior indigentíssima. A expressão caiu, quando lhe faltou a alma. Mas, se nos colocarmos no ponto de vista do autor… E, se esse ponto de vista não tiver direito à vida, não se vê que, por esse princípio, se desculpavam todas as aberrações? Por que não nos colocamos, então, no ponto de vista dos acadêmicos da academia dos singulares, ou da academia dos problemáticos? Ou das incomensuráveis desditas dos poetas ultra-românticos? Não é porque os não julgamos plenamente humanos? Pois é aplicar o mesmo à imoralidade. Também ela diminui o homem, como vimos. Só que, em arte, não se apresenta como tal, mas quase sempre sob aparências nobilitantes, roubadas à virtude e à luz, manta de retalhos onde as manchas e os rasgões se ocultam cuidadosamente por detrás de meias verdades. Se se conseguisse isolar o erro, desmascará-lo até o último disfarce, reduzindo-o ao pequenino fojo da sua insignificância, não haveria ninguém que se extasiasse diante dele. Mas os disfarces, aqui, são tanto mais fáceis de obter, quanto, em obras artísticas, as idéias não se apresentam no esquematismo nítido que permitiria a fácil localização dos sofismas, e, por isso, encarnam numa simbolização imaginativa, um tanto imprecisa, folhagem densa, onde a mentira pode facilmente iludir o reto caminho dos raios luminosas. Quantas meias verdades se não podem esconder num símbolo complicado! E é, talvez, daqui, que nasce a tendência a separar a expressão da coisa expressa. As coisas verdadeiras que repugnam afundir-se com as falsas, na liga da obra imoral, sobrenada ou irredutíveis, e oferecem fundamento à consideração da moldura preciosa, a enquadrar a pintura medíocre. Mas, nessa hipótese, o que devíamos dizer é que o objeto já não é o mesmo e que o pintor se esqueceu ou nos iludiu, fazendo da moldura o objeto principal do seu empenho artístico. Encontram-se, porém, almas fortes que não condescendem com as aparências, e julgam a obra pelo complexo ou pelo predomínio de mal que nelas sintam. Indignadas com estes compromissos da verdade e do erro, do bem e do mal, colocam-se no ponto de vista do absoluto, e anatematizam, em conjunto, o conluio indigno e reeles das meias verdades com as meias mentiras. O prestígio da arte imoral vive, pois, objetivamente, de partículas esparsas de moralidade, e, subjetivamente, das parcelas de moralidade das nossas atitudes transigentes com as aparências. Aí temos, pois, como, em princípio, a imoralidade não é a bela nem pode receber tratamento artístico, de onde vem, apesar disso, que obras imorais nos pareçam belas, e daí, qual o fundamento da crítica meramente estética? Se se transige com as aparências de verdade, se se admite o ponto de vista do autor, então a obra pode parecer bela. Se, por momentos, se aceita que Deus possa ser tirano, então a poesia satânica da revolta terá sua justificação moral, e por consequência artística. Pois não será justo e belo libertar-se do poder opressor? A crítica meramente estética torna-se, assim, a expressão duma época que perdeu o sentido da existência, que não sabe afirmar nem escolher, e que é levada a aceitar, submissamente, todas as aparências contraditórias. É a pura flutuação da faculdade crítica, perdida por esse mundo, sem aferidores nem pontos de referência, recebendo, como belo e como bom, tudo aquilo que lhe for imposto, pois o ponto de vista subjetivo do autor é que é a norma última da realidade. É, portanto, logicamente, a renúncia a toda a crítica valorativa. Ao lado da demissão humana da crítica meramente estética, em contraste com ela, se alguém ainda crê na verdade absoluta, e julga que a vida humana aí enraiza todas as suas possibilidades de existência, de integridade e de nobreza, esse, então, não pode deixar de olhar a arte, também, com critério moral, que é o mesmo que dizer com critério humano e compreensivo de toda a realidade. A pequenina compreensão dos pormenores, desatendendo ao complexo, não é compreensão, mas transigência pocada e parcelamento restritivo. Só é compreensivo ao que olhar para a existência com a visão íntegra da verdade. 4º A ARTE VERDADEIRA ENQUADRA-SE NA LEI MORAL Ajuntemos ainda uma transcrição. Não a colheremos, porém, de uma revista recente, mas de uma obra que, embora datando do princípio deste século, só agora nos chegou às mãos, remetida de Portugal, vertida para o nosso idioma e editada na coleção Ciência e Religião pela livraria povoense Editora. Essa obra intitula-se A ARTE É MORAL e tem por autor o preclaro dominicano, mundialmente conhecido por seus sermões e por seus estudos tomistas, o reverendo padre Sertilanges. Escreveu ele, entre outras, as seguintes palavras cuja atualidade é patente, hoje, no meio da universal confusão, na miscelânea de doutrinas adversas, entre as quais as relações mundanas estabeleceram um estranho modus vivendi, as idéias estão mais embrulhadas do que nunca. Na maior parte do tempo vivemos de equívocos e de compromissos, a tolerância universal para com as pessoas produziu pouco a pouco a promiscuidade das doutrinas, e para reconhecermos, em verdade, quais são as nossas, carecemos às vezes de esfregar os olhos durante certo tempo. Nesta noite de princípios caminhamos dado a lado com os inimigos de ontem, juntam-se mãos que há pouco se cerravam em gestos de ameaça, e a amplidão do nosso espírito, a nossa aptidão para compreender tudo, insuflaram-nos de algum modo uma tendência para tudo desculpar. Quais são, pois, as relações da arte com a moral? A moralidade de um ato é a qualidade que estabelece, entre esse ato e o fim da vida humana, uma relação de conformidade. O homem tem um fim a atingir, e a perfeição do seu ser, da sua vida, em vista duma ou outra vida, que deve conquistar pelo seu mérito. Os que não admitisse esta sanção no eterno, deveriam contudo, sob pena de já não serem homens, admitir um fim qualquer a nossa atividade e pô-lo acima do prazer ou do interesse egoísta. Ora, sendo assim, tudo o que, em si ou em razão das circunstâncias, não pode referir-se a este fim, é evidentemente mal, tudo o que se relaciona com esse objetivo é, pelo contrário, mesmo, bom, tal é a lei da atividade humana. O artista, mais que qualquer outro homem, não tem o direito de recusar-se a ela. E assim vê-se claramente que a teoria da arte independente se baseia apenas sobre um equívoco. Considerada em si mesma, a arte é independente, no sentido de que tem o seu objeto próprio, distinto do da moral. Como é um homem que a exerce, esse homem deve submeter-se a lei do homem, é tributário da moralidade. Todavia, a moralidade da arte não é necessariamente ativa, se assim posso exprimir-me, não é como um fim que ela se impõe, é como uma regra, como um limite. Se a obra de arte respeitou esse limite, se por outro lado é esteticamente bela, nada mais lhe podemos exigir, é, em suma, o que deve ser. Se, pelo contrário, compromete a dignidade do homem, afastando-o do seu fim superior, a moral tem o direito de lhe pedir contas, cada qual tem o dever de a condenar. Reduzidas a esses termos, parece-nos que as relações da arte com a moral não podem ser negadas por ninguém, a não ser pelos que negam a própria moral. Diz-se, o meio da arte é sempre puro, porque é constituído por formas ideais, e hoje entende-se, numa certa parte da sociedade, que a arte realmente tudo salva, tudo legitima, tudo purifica, idealizando tudo, não será isto, exatamente, que devemos deplorar? Que mais tristes serviços pode a arte prestar ao público do que esses de purificar a seus olhos o monturo, de idealizar a miséria, e de a fazer beneficiar assim dos recursos e das nobres aspirações do coração humano, ao mesmo tempo que a faz participar das suas próprias fraquezas. Mas não se poderia ir mais longe e dizer que a arte deve esforçar-se por atingir uma moralidade positiva. Deus é o primeiro princípio do bem, assim como é o seu fim último. Toda beleza é um reflexo dele, e para este ideal, todo ideal inconscientemente se orienta. Em tudo que nos cerca e a que se prende nossa admiração vemos Deus. Não o conhecemos, furta-se aos nossos olhos, mas, os vestígios que dele ficaram nas suas obras, traem a sua presença, e é o seu esplendor que nós admiramos, sem o saber, na beleza dos seres, como é a riqueza inesgotável do sol que nos arrebata nas auroras e nos poentes. Ora, o artista entregou-se à missão de nos revelar o belo nas coisas. Ele próprio foi arrebatado pelo belo e quer repetir-nos as impressões que experimentou ao seu contato. Aos olhares de outrem quer oferecer o seu assunto ornado dos encantos com os quais ele lhe apareceu. Ergue o belo no seu pedestal. Compete, pois, ao artista falar a linguagem divina, revelar aquele de quem o belo procede, elevar as obras que se submetem à sua influência, mostrar que uma beleza moral oculta-se no fundo de toda a beleza real. A arte não é independente da moral. Como tudo o que é do homem, tem a sua regra, que é não desviar o homem do seu fim pessoal e social. E é tanto mais necessário pensar nisto quanto, hoje em dia, a arte tende a derramar, mais do que nunca, o sensualismo nas suas almas. 5. Conclusão Concluíremos, também com uma transcrição, esta antologia de certos. Será de uma palavra de Jesus, nosso Senhor e único Mestre, citada nos Evangelhos e que se poderá razoavelmente a arte aplicar à produção e ao louvor de obras de pretensa arte infringentes da lei moral, a ir do mundo por causa dos escândalos? É forçoso que sob a lei do pecado em que ora vivem os homens, ocorram escândalos, mas a ir daquele por quem vier o escândalo? Melhor seria que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho, e que fosse atirado ao mar. CAPÍTULO 15. UNIÃO NA VERDADE E NA CARIDADE Constituímos, os católicos, um rebanho desparzido em pequenos grupos, pela superfície da terra, no seio de uma humanidade que, em sua maioria, ou desconhece ainda o verdadeiro Deus, ou já não o conhece mais, tanto se tem progressivamente rebelado contra o seu jugo e se desprendido do influxo dos seus representantes. E, o que é pior, nesses pequenos grupos de católicos é, com frequência, pouco intensa, porque mal entendida e mal praticada, a nossa religião, pois, contaminados pela sociedade ambiente, vezes demais vivemos, pensamos e falamos como os que nos rodeiam e são totalmente desprovidos de qualquer crença religiosa. Esta situação é motivada acima de tudo, ao que nos parece, pelo desconhecimento quase assombroso em que, na maior parte, nos conservamos das verdades essenciais do catolicismo. Não tanto, aliás, desconhecimento literal dos elementares ensinamentos do dogma e da moral, da liturgia e da história da Igreja, quanto do significado profundo e vital que encerram. Daí estas três ordens e consequências que propomos examinar fraternalmente com os nossos leitores. 1ª. A facilidade com que nos cindimos, quando nos deveramos conservar unidos e solidários. 2ª. A intensidade apaixonada com que uns pretendem, à viva força, impor aos outros o seu peculiar modo de pensar, quando é lícito a cada um fazê-lo como melhor entenda, impendendo a todos respeitar o pensamento dos demais. 3ª. A brutalidade com que tantas vezes alguns tratam aos outros, em consequência de ocasionais e, por ventura, injustificáveis dissensões, quando sempre deveram manter entre si a cortesia e de gente educada, que por princípio hão de ser, e, mais ainda, a benevolência de irmãos, que sobrenaturalmente são, e a prestimosa cooperação de membros de um mesmo corpo místico que, em Cristo e com Ele, juntamente todos constituímos. O remédio para esses desacertos é o conhecimento exato e aprofundado da doutrina católica que, ao mesmo tempo, impõe, aos que aprofeçam, a doação de certas verdades fundamentais, faculta a divergência em tudo o que a estas não afeta essencialmente, e de todos requer paciência e benignidade no trato recíproco. É o que Santo Agostinho exprimiu de modo lapidar naquele brocardo, tantas vezes mas nunca dêem mais citado, tão justo e verdadeiro é, em necessaris, unitas, in dubis, libertas, caritas, in unibus, caritas, no que é certo, unidade, no que é dúbio, liberdade, em tudo, caridade. I. UNIDADE Para que reine permanente e verdadeira união em um grupo de pessoas, é preciso que todas elas aceitem, proclamem e defendam um núcleo essencial de postulados doutrinários, com os quais todas estão de acordo. Isto é óbvio. Sem um terreno comum, para entendimento geral, não é possível haver identidade de pensamentos e aspirações, não é possível haver união. Esse terreno comum, esse elemento de acordo geral é constituído no catolicismo pela unidade doutrinária, em que vemos uma de suas mais nítidas características. De fato, todos os que o professamos cremos nos mesmos dogmas, observamos a mesma moral, praticamos o mesmo culto, recebemos os mesmos sacramentos, obedecemos as mesmas autoridades, e se o não fazemos integralmente incorremos de modo mais ou menos grave em pecado, em cisma e heresia, isto é, vamos desde a diminuição ou supressão da corrente da graça em nossas almas, até a nossa separação jurídica da Igreja ou a nossa exclusão solene da sua vida sobrenatural como da sua organização hierárquica. Isto é o que, infelizmente, nem todos os católicos veem e compreendem sempre com a necessária clareza. A muitos parece que ser batizado, assistir distraído às missas dominicais, ou tirar o chapéu à passagem de uma procissão é suficiente para assegurar sua vital permanência no catolicismo. A outros se afigura que lhes é lícito escolher entre os ensinamentos da Igreja e só aceitar os que lhes parecem razoáveis ou compatíveis com seus gostos e conveniências, assim uns qualificam de beatice a prática da comunhão frequente, outros de absurdo da guarda da castidade de acordo com o estado de vida, outros verberam como intolerante a firmeza da Igreja e não aceitar o divórcio, ou como pusilânime o seu conselho de evitar as ocasiões de pecado, outros, enfim, acoemam de fanatismo à abstenção, recomendada pelos papas aos fiéis, de colaborarem com os sequazes de outras religiões em suas obras sociais, ainda que naturalmente benéficas, como a Cruzada Nacional de Educação, a Associação Cristã de Moços, o Rotary Club, etc. É que poucos estão seriamente compenetrados de que a doutrina católica forma um todo coerente e que ela não é uma arbitrária obra humana, mas o resultado da expressa revelação de Deus, por intermédio, primeiro, dos seus profetas, depois, do seu Filho Unigênito, que para isso se revestiu da nossa carne, e, enfim, daqueles que ele instituiu para governarem, no curso dos tempos, a Igreja por ele fundada e os quais prometeu e deu a assistência da terceira Pessoa Divina. Essa, porém, é a verdade. Sendo de inspiração divina, a doutrina católica deve ser acatada em sua inteireza por todos os que têm a graça de professá-la. A sua exata e constante observância é condição indispensável para que todos os católicos se conservem em perfeita união entre si cada um com o Divino Mestre, Guia e Chefe de todos, Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que ensinou em sua primeira pastoral aos arquidiocesanos do Rio de Janeiro o enclito prelado, D. Jaime de Barros Câmara. Em todos os recantos do mundo — escreveu — uma só é a doutrina que a Igreja implanta entre os homens das mais variadas categorias. Nem todos estarão à altura de penetrar no sentido mais profundo dos seus dogmas, nem na apreensão mais perfeita da sua moral puríssima. Mas desde que se professem e tenham por filhos da Igreja, admitem-lhe implicitamente os ensinos e na acepção em que ela os proporciona. Submetem seu pontífice romano, como sucessor de Pedro e chefe visível da Igreja, reconhecendo-lhe a autoridade participada de lugar tenente do homem Deus. Mas, recebem os mesmos sacramentos e assistem ao sacrifício único, o da Missa, celebrado nas grandes basílicas ou nas humildes capelinhas rurais, quando não há orla das matas perante os selvagens, ou nos campos de batalha ante os que vão morrer pela pátria. A túnica vestida por Jesus ainda no tempo do seu aprisionamento e martírio, era inconsútil ou tecida por inteiro, sem costura nem emenda alguma. Bem pode ser tomada essa veste como imagem representativa da unidade social e doutrinária do catolicismo. Rasgá-la ou dividi-la em que a Igreja seria inutilizá-la. Tal a unidade da Igreja. Não é preciso multiplicar as citações. Esse depoimento, e os mais que se lhe poderiam acrescentar, nada mais fazem do que confirmar, com a autoridade dos que os proferiram, a verdade elementar sobre a qual estamos insistindo, que a doutrina da Igreja é uma só, sempre a mesma, na sucessão dos tempos e na extensão do espaço, revelada por Deus, formulada por Nosso Senhor Jesus Cristo, ou pelos seus legítimos sucessores, divinamente assistidos, e obrigatoriamente aceita e praticada em sua inteireza por todos os que querem professar a fé católica. Significa isto que a imprescindível base da união entre os católicos é a unidade da doutrina. Essa união não pode ser fundada sobre a insinceridade, nem sobre o erro, nem sobre a desobediência. É necessário que todos, livre e conscientemente, aceitem o mesmo corpo de verdades e acatem os mesmos representantes da autoridade. Conforme energicamente escreveu o excelentíssimo Sr. D. Jaime Câmara na pastoral acima citada, se alguém quebrar essa unidade, imprescindível haver a Igreja de Cristo, negando um dogma e se obstinando em perfilhar o erro, torna-se hereje, afasta-se da verdade, é um náufrago na fé. Se recusa submissão ao soberano pontífice e assim a Igreja, essa revolta, que rasga a caridade, torna-o sismático, separa-o da comunhão dos fiéis e do próprio Cristo, autor do sistema governativo da sua greia. Revista Eclesiástica Brasileira, dezembro de 1943, p. 1061. O mesmo ensina, em encíclica recente, o Santo Padre atualmente reinante, mas para que tal, união dos cristãos, se realize, é absolutamente necessário que todos procurem aquela concórdia das almas que se deve cimentar numa tríplice razão pela qual Jesus Cristo, fundador da Igreja, por um superno e inquebrantável vínculo por Ele constituído, quis que ela se unisse e delimitasse a saber, uma só fé católica, uma só caridade para com Deus e para com todos, e, afinal, uma só obediência e submissão à legítima hierarquia dada pelo mesmo Divino Redentor. Esses três vínculos são de tal forma necessários que, se faltar algum deles, não se poderá nem sequer entender a verdadeira unidade e concórdia na Igreja de Cristo. Pio 12, Encíclica Orientalis Ecclesiae Decus, de 9 de abril da 1944. Não é lícito, portanto, a nenhum católico, por mais eminente que seja o seu saber e enquanto pretende conservar-se membro vivo da Igreja, ensinar doutrinas que discordem dessa unidade fundamental. É porque opera ou tende a operar um rompimento nessa unidade, que tanto tem inquietado e entristecido os católicos brasileiros à publicação existente feita nos últimos tempos, por alguns de seus irmãos de fé, apaixonados, levianos, ou esquecidos desse dever primordial de observância da doutrina católica em sua integridade, de opiniões que abertamente a contradizem. Vem aqui a propósito, não para comparação, mas como indicação do espírito desejável nesses debates, o recente elogio de Pio 12 à atuação de São Cirilo de Alexandria, Havendo nos mosteiros do Egito muitas e acérrimas disputas sobre a nova heresia nestoriana, ele, São Cirilo, que era pastor vigilantíssimo, previne os monges contra os erros e perigos dessa doutrina, não para inflamar lutas e discussões, mas, como escreve aos mesmos, para que se alguém vos provocar, possais vós, opondo a verdade e à futilidade deles, fugir à desgraça do erro e pelo argumentos oportunos induzir os outros, como a irmãos, a conservarem constantemente, como uma pedra preciosa engastada em suas almas, a fé confiada outrora às igrejas pelos santos apóstolos. Epístola 1. Pio 12, Encíclica Orientalis Ecclesiae Decus de 9 de abril de 1944. Assim, por exemplo, não nos é lícito, como católicos, atacar desabridamente, mesmo só com palavras, os padres, os bispos, o papa que nos parecem não estar à altura de sua elevada missão, o que distingue a Igreja Católica de todas as seitas cristãs? Escreveu certa vez D. Francisco Silva, ilustre Bispo do Maranhão. É antes de tudo a sua unidade. E essa unidade faz-se visível, sobretudo, pela hierarquia, isto é, pela subordinação dos inferiores aos superiores, dos fiéis aos pastores, dos pastores de segunda ordem aos de primeira, que estão estes mesmos, subordinados ao primeiro pastor, ao soberano pontífice. Obedecer a seu vigário, a seu bispo e, finalmente, ao papa, é a essência do católico. D. Francisco Silva, Bispo do Maranhão, Conferência no Círculo Católico, Recife, 1911. Por que não é da nossa alçada julgá-los? A nós só cabe respeitá-los e venerá-los? Em alocução aos novos cardeais, proferida em 27 de maio de 1914, o papa Pio X dirigiu-lhes, entre outras, as seguintes palavras, que parecem ditadas pela necessidade de corrigir a errónea atitude de alguns católicos de nossos dias, quando retornardes às vossas dioceses? Aconselhou-lhes com ardor o Santo Padre se encontrardes pessoas que proclamam sua fé e seu devotamento ao papa, mas que se consideram insultadas se alguém as chama de clericais? Declarai-lhes, com a maior solenidade, que filhos devotados do papa são unicamente aqueles que obedecem às suas palavras e em tudo o seguem com fidelidade, como fazia São Francisco de Assis, ainda quando patentemente culposos, pois que, apesar de tais, conservam o sublime poder de consagrar o pão eucarístico e distribuí-lo aos fiéis, assim como o de perdoar os pecados e de comunicar-nos os sacramentos. Se erram, se se transviam, se caem, o que devemos fazer não é atacá-los e injuriá-los publicamente, mas assisti-los com o nosso conselho e amparo, se possível, ou, quando não, ao menos guardar sobre suas fraquezas nosso penalizado mas respeitoso silêncio e, sobretudo, oferecer a Deus nossas orações e nossos sacrifícios em intenção do reerguimento e da santificação de suas almas, como se aconselha na benéfica prática do Sábado do Sacerdote. O opúsculo Sábado do Sacerdote, pelo padre Adalberto de Paula Nunes. O grande papa São Gregório pronunciou-se claramente a esse respeito, os fiéis devem ser ensinados a não julgar temerariamente as ações dos seus superiores. Devem ser precatados contra o perigo de se erigirem em atrevida oposição aos pastores cujas faltas descobrirem. Se estes cometeram realmente atos condenáveis, os seus subordinados, compenetrados no temor de Deus, não os devem julgar em seus foros íntimos, senão com o propósito de conservarem sempre para com eles uma respeitosa submissão. Ainda quando pareçam merecer justa censura, as ações dos superiores nunca devem ser golpeadas pelas palavras dos seus subordidos. Do mesmo modo, não nos é lícito, como católicos, preconizar uma pretensa autonomia das artes e, em especial, da literatura em relação à moral e ao dogma. A Igreja já se manifestou inequivocamente sobre o assunto. No Concílio Plenário Brasileiro, em condensação da vigente legislação canônica, foi solenemente estatuído que aos fiéis não é lícito ler livros, folhas diárias ou periódicos e revistas não só quando diretamente se opõem à fé, aos bons costumes e aos direitos da Igreja, mas também quando depreciam a religião, misturam o bem com o mal, desprezam os decretos eclesiásticos, e amortecem no espírito dos fiéis a reverência e obediência que devem aos seus legítimos pastores. A nenhum católico, portanto, é lícito opinar em contrário e asseverar, por exemplo, que é preferível um livro imoral bem escrito, a um livro moral mas inestético, o que vale dizer que é preferível um livro muito bem escrito mas sem nenhuma moral como, por exemplo, a Frodite de Pierre Lois, a um livro desprovido de artifício literário, embora perfeitamente correto quanto ao dogma imoral como, por exemplo, o Sermonário de São João Vianney, ou o Epistolário de São Paulo. Tanto mais quando, no prefácio do Index, o Kardel Merrideuval mostrou com clareza que a maldade dos livros imorais é dobrada e quando bem escritos, porque então apresentam o erro e o mal com toda a sedução e o encantador prestígio da arte. Compreende-se que ouse fazer tal escolha um literato agnóstico a quem nada mais importa que o seu depravado gosto pessoal, mas não que a faça um católico, para quem os valores eternos se hão de sobrepor necessariamente aos valores efêmeros, e que, fazendo-a, contradiz o ensinamento da Igreja para a qual importa infinitamente mais que as almas sejam preservadas do mal, do que fruam os letrados de alguns equívocos prazeres estéticos. Igualmente não é lícito aos católicos adotarem como sua opinião, reiteradamente condenada pela Igreja, que propugna como ideal a cooperação dos católicos com os crentes de outras confissões religiosas, cristãs ou não, em obras sociais e, em especial, na reorganização civil e política do Estado, com total ruptura de sua subordinação às autoridades eclesiásticas e não menos total esquecimento da doutrina social católica e da obrigação de apostolado que lhes incumbe como discípulos de Cristo, para a salvação das almas pela inclusão delas na Igreja, única Mestra da Verdade e detentora das chaves do céu, a qual, portanto, na Constituição do Estado é preciso que seja assegurado pleno direito à existência e ao funcionamento assim como à conservação e ao recrutamento de seus membros sem nenhuma pé ou oposição da parte dos governos Quanto à religião, considerar com indiferença que ela se apresente sob as mais disparatadas e opostas formas, é o mesmo que não querer escolher nem seguir a nenhuma. O que é o mesmo que o ateísmo, ainda que sem o nome. Pois quem crê em Deus, se não cair no absurdo, tem necessariamente de admitir que, havendo tamanha diferença, disparidade e oposição entre os diversos cultos, até sobre os pontos de maior relevância, não se poderá com razão dizer que todos são igualmente bons, todos igualmente agradáveis a Deus. A verdadeira Mestra da Virtude e a guarda fiel dos costumes é a Igreja de Cristo, é Ela que conserva em sua integridade os princípios dos quais decorrem os deveres e é Ela que ensinando aos homens os mais nobres motivos de viver, não só manda-lhes absterem-se das más ações, como também dominarem os impulsos contrários à razão, ainda quando não se traduzem em atos. Assim, não tomar em consideração os deveres da religião, como tratar no mesmo pé de igualdade a todas as religiões, não é lícito nem aos indivíduos, nem às sociedades. Esta opinião, muito divulgada em nossos dias, é a mesma que tem seguidamente preconizado a maçonaria, o Rotary Club, e, em seu tempo, o integralismo . Para o integralismo, Deus é o ponto de intersecção de todas as religiões morais. A posição, pois, do Estado, em relação às religiões, é junto de Deus, isto é, no ponto de intersecção. Todas as religiões que não atentarem contra a moral terão amplas garantias por parte do Estado, o qual assegura absoluta liberdade de culto. O integralismo quer inteira a liberdade de confissão religiosa. Afirmando Deus e o Espírito, não pode um Estado integral ser exclusivista em matéria de crença. Não está agora no nosso propósito discutir tal tese, mostrando a falácia desse utópico Estado que seria cristão sem parecer que o fosse, isto é, no qual, o cristianismo ficaria oculto no fundo das consciências, sem manifestar-se nas instituições, nem no culto público, e duvidamos francamente que, numa sociedade assim organizada, pudessem todas as confissões religiosas, cristãs, católicas e não católicas, cristãs e não cristãs, representadas em pé de igualdade, defender seus direitos e suas liberdades, ao mesmo tempo que ajudar a realização da obra comum, nos conselhos da nação. O que quer dizer fazer as leis, aplicá-las e, em geral, governar, quando, por principio, teriam logo de divergir na solução das questões fundamentais, como por exemplo na da organização da família, em que o católico toma por base a indigência da solubilidade e a sacralidade do matrimônio, em que o protestante admite o divórcio a vínculo, em que o mau metano e o mórmon preferem a poligamia, em que o espiritualista reclama a união livre e temporária. Aqui só queremos salientar que, por mais sedutora que secha na aparência, graças à sua aura de liberalismo, essa teoria da cooperação política interconfessional, sobretudo para os habitantes de um país em que polulam os credos religiosos, como os Estados Unidos, o reverendo padre Paul Angli Furfei, professor na Universidade Católica da América, em artigo intitulado, Intercredal Cooperation, Ites Limitations, publicado no número de setembro de 1944 de The American Ecclesiastical Review, mostra com nitidez o equívoco em que incorrem os reverendos padres Wilfried Parsons e John Courtney Murray, adotando, sem as imprescindíveis distinções, a tese do interconfessionalismo, e procurando baseá-la na citação de documentos pontificais, frequentes vezes, porém, traduzidos ou interpretados de modo inexato. Depois de registar o propósito desses autores no seu opúsculo Intercredal Cooperation, que é a organização de uma entidade a que dão o nome de religio civic action e que eles próprios definem como uma espécie de ação católica duplamente afastada do catolicismo, primeiro por não ter nenhuma relação com a unidade orgânica da Igreja visível? E, depois, por não ficar de modo algum na dependência das autoridades eclesiásticas? É uma espécie de ação católica duas vezes removida. Removida, primeiro, das raízes na unidade orgânica da Igreja visível, e removida, em segundo lugar, da relação orgânica com sua autoridade pastoral. O Padre Furfeim mostra cabalmente que uma atuação em tal sentido não acha apoio em nenhum documento papal ou doutrina da Igreja corretamente transcritos e interpretados. O que eles constantemente têm permitido é a colaboração dos católicos com os não católicos e os não cristãos, em obras de interesse público, quando isso não redunde em prejuízo da religião que professam e se torne necessário ou útil à defesa ou ao asseguramento dos direitos da Igreja católica, entendido sempre que os católicos ficam em tais casos sujeitos à especial vigilância dos seus bispos e têm a obrigação de se orientarem pelas diretrizes do catolicismo e propugnarem pela realização do ideal social que Estílias propõem. Assim explicou claramente Pio décimo em sua encíclica singular e coadam aos bispos alemães, e em sua carta nôtre charge aos bispos franceses. O folheto em questão dá aos leitores a impressão que os últimos Papas consideraram como principal dever da atualidade a cooperação não-confessional dos católicos na política, ficando relegada para segundo plano e ulteriores tempos à ação social plenamente católica e sobrenatural. Impressão errônea? Observa nosso autor. Porque embora os Papas convidem os não-católicos a colaborarem em nosso programa sempre que tal colaboração for possível, o que, aliás, é muito diferente de instigar os católicos a irem colaborar com os não-católicos, acrescentamos nós. Nunca deixam de insistir com ênfase sobre a importância do sobrenatural. Na Mitbrenender Sorge, Pio XI notou este fato histórico, que toda verdadeira e duradoura reforma procede do santuário. E, na Divini Redemptoris, declarou que, do mesmo modo que em todos os períodos tormentosos da história da Igreja, o remédio capital, para os males da humanidade, consiste, hoje, na renovação sincerada à vida privada e pública de acordo com os princípios do Evangelho, por todos aqueles que pertencem ao rebanho de Cristo, para que sejam na verdade o sal da terra e preservem a sociedade humana da total corrupção. Concluamos, pois, com o Padre Furfei, que, em vez de nos acoroçoarem a amortecer nossas manifestações religiosas e a ir colaborar com os não-católicos em suas obras sociais confeccionais, os Papas nos urgem a chamar os não-católicos, quando possível, para cooperarem em nossas obras sociais confeccionais, a sempre nos mantermos fiéis a nossos ideais católicos, ainda quando tenhamos de trabalhar em companhia dos que os não aceitam, e, sobretudo, a nos compenetrarmos de que enquanto não atribuirmos a máxima importância ao sobrenatural e aos elementos especificamente católicos do nosso programa social, não estaremos cumprindo por inteiro o nosso dever na luta contra os males da sociedade contemporânea — no fascículo de dezembro de 1944 da Revista Eclesiástica Brasileira a tradução de todo este importante estudo. E para os esperançosos organizadores de um novo partido democrático, se não de uma nova cristandade cuja principal característica seria justamente a ausência de cristianismo em todas as suas instituições Há pessoas que não só distinguem a política da religião como, além disso, as separam e desunem de tal modo que não admitem entre elas nada de comum e entendem que não se deva tolerar nenhuma influência de uma sobre a outra. Esses, na verdade, pouco diferem daqueles que desejam que o Estado seja constituído e governado com a exclusão de Deus Criador e Senhor de todas as coisas, sendo tanto mais deplorável o seu erro quanto eles, desse modo, afeistam à sociedade da fonte mais abundante de benefícios. Tais homens trabalham pró ou contra a Igreja? É o que não se sabe, porque, de um lado, eles declaram professar a doutrina católica, mas, de outro lado, eles desejariam que a Igreja permitisse a livre propagação de certas teorias que ela desaprova. E outros, afetando sentimentos que seu proceder desmente, arrogam-se um papel que lhes não compete e pretendem subordinar a direção da Igreja às suas ideias e às suas vontades, e mal suportam, a custo e com repugnância, o que ela manda. Agir assim não é acatar a autoridade legítima, é usurpar os poderes da magistratura espiritual, com prejuízo da ordem que o próprio Deus instituiu para sempre em sua Igreja, e que a ninguém ele permite violar impunemente. Essa teoria não se coaduna com a doutrina católica, não dizemos apenas cristã, a respeito essa pretensão de erguer uma sociedade cristã sobre base outra que não o cristianismo, e mesmo contra o cristianismo, é a causa profunda do mal que hoje nos acumete. Nosso dever primordial é procurar no catolicismo a nossa orientação, indagar dele o que nos cumpre fazer. E fazê-lo. Com isto restituiríamos a iniciativa em nossa vida ao que deveria tê-la conservado sempre, à nossa religião. Para os católicos que vivem em um Estado não cristão, o primeiro dever é, empenharem-se para que a vida católica lhes seja possível. E desde que, por hipótese, o Estado não se interesse por essa ordem de coisas, a êles próprios é que cabe realizá-la. A única solução que se pode imaginar para esse problema é, com efeito, a instauração, pelos católicos, de uma ordem social católica. Atuemos, portanto, como membros da Igreja, para os quais a inteireza de uma fé sem transigências assegura completa a liberdade. Eis-se, de resto, algumas das numerosas diretrizes de Leão 13 neste assunto, se a natureza e a razão impõem a cada homem a obrigação de tributar a Deus um culto santo e sagrado, pois que dependemos do seu poder, e, criados por ele a ele devemos tornar, impõem-na, igualmente, à sociedade civil, pois, não menos do que isolados, dependem de Deus os homens congregados em sociedade, e, assim, do mesmo modo que o indivíduo, tem à sociedade o dever de dar graças a Deus, de quem ela recebe a existência, a conservação, e incontável número de benefícios. Entre os deveres que nos prendem a Deus e à Igreja, grandemente destaca-se o zelo com o qual é mister que cada um trabalhe de acordo com suas possibilidades, para propagar a fé cristã e o repelir os erros. Gravar na mente das pessoas uma noção exata e quase à imagem de Jesus Cristo, trazer à luz seu amor, seus benefícios, suas instituições, pela pena, pela palavra, nas escolas, nas assembléias públicas, onde quer que a ocasião se apresente, isso é o que você deve considerar como a parte principal de seu dever. Isso é ainda mais visível na América, onde os católicos vivem em relações habituais com os não-católicos, o que obriga nosso povo a ser extremamente cauteloso e muito firme. Devemos instruí-los, adverti-los, fortalecê-los, estimulá-los à prática das virtudes, à fiel observância de seus deveres para com a Igreja, em meio a tão grandes ocasiões de perigo. O país e o tempo exigem dos jornalistas que eles mesmos, conforme seu poder, dediquem seus esforços e seu trabalho à mesma causa. Na ordem privada, o primeiro dever que a cada um incumbe, é o de conformar exatamente sua vida e seus costumes aos preceitos do Evangelho, e não se eximir ao que a virtude cristã exige, ainda que custoso de praticar ou de padecer, além disso é preciso que todos amem a Igreja como a sua Mãe comum, obedeçam às suas leis, provejam a sua dignidade, salvaguardem seus direitos e façam que os outros, sobre os quais exercem alguma autoridade, do mesmo modo a respeitem e amem com filial piedade. Na ordem pública ou política, na qual é lícito que os católicos tomem parte, quando possam fazer, não intervirão, contudo, para provar o que, porventura, haja atualmente de deplorável nas instituições políticas, mas, ao contrário, para fazer com que tais instituições prestem deveras serviços ao bem público, infundindo-lhes, como seiva e sangue renovadores, a virtude e a influência da religião católica? Sobretudo, nunca se utilizarão das instituições públicas senão para empregá-las, em consciência, em prol da verdade e da justiça, e procurarão com empenho modelar as constituições políticas por aquele exemplar cristão que nós lhes propusemos como padrão. Aqui, basta-nos, para evidenciá-lo, lembrar aos católicos o que publicou o santo padre Leão XIII, de gloriosa memória. Foi Deus quem destinou o homem a viver em companhia de seus semelhantes, para que as exigências naturais a que não pudesse satisfazer se vivesse isolado as preenchesse cabalmente no convívio social. É por isto que o Estado, enquanto tal, deve, necessariamente, reconhecer a Deus como a seu princípio e autor, e render a seu poder e soberania homenagens de culto e adoração. É, portanto, um atentado contra a razão e contra a justiça o ateísmo do Estado ou, o que equivaleria ao ateísmo, o dar à mesma discriminação jurídica às diversas confissões chamadas religiões, e outorgar a todas promiscuamente os mesmos direitos. Sendo, pois, obrigação do Estado professar alguma religião, hemis ter que professe a única verdadeira, a qual, sobretudo nos países católicos, pode facilmente ser reconhecida, visto que nela resplandecem luminosamente os sinais da verdade. Por conseguinte, abracem-no e protejam-no os governantes, se é que desejam, como é seu estrito dever, cumprir sua missão segundo a razão e em benefício de seus concidadãos, de todos, somente em proveito destes foi instituída a autoridade pública, que embora sua finalidade próxima seja ajudar os súditos a conseguirem a prosperidade nesta vida, não deve, entretanto, coarctar mas antes fomentar seus esforços para conseguirem aquele fim último e supremo, no qual consiste sua eterna felicidade, e ao qual é impossível chegar se se põe a religião de parte . Esta é a regra geral. Admitem-se a ela, no entanto, exceções, em casos concretos, que de outro modo não podem ser resolvidos. Assim, por exemplo, conforme ensinou o mesmo Leão XIII, acima citado, se a Igreja julga que não é permitido colocar os vários cultos no mesmo pé legal que a verdadeira religião, ela não condena por isso os chefes de Estado que, em vista de um bem a ser alcançado ou um mal a ser impedidos, toleram na prática que esses vários cultos tenham cada um seu lugar no Estado. Por sua vez, Pio X, pela encíclica singular e Quadon, de 24 de setembro de 1912, declarou que, em vista da situação especial da Igreja na Alemanha e do desenvolvimento ali conseguido pelas organizações sociais proletárias, era conveniente permitir e tolerar a participação nelas dos operários católicos, embora a maioria dos sócios fosse protestante. Recomendava, no entanto, aos bispos do País que vigiassem com a maior atenção sobre os fiéis inscritos em tais associações pois se não forem prontamente advertidos e acautelados, correrão o risco de, quase sem o notar, adotarem como aceitável essa espécie de cristianismo vago e indefinido a que se dá o nome de interconfiecionalismo. Nestes termos, parece-nos evidente que há pontos doutrinários sobre os quais os católicos não têm o direito de divergir entre si, nem do magistério eclesiástico, nem sob o pretexto de alimentar a concórdia é lícito dissimular um dogma sequer. Não conduz à suspirada volta dos filhos errantes à fé legítima e reta em Cristo aquele caminho e método que propõe apenas os pontos de doutrina que combinam todos ou pelo menos a maior parte das comunidades que ostentam o nome de cristãs, mas antes aquele que põe como fundamento da concórdia e consenso dos fiéis cristãos, todas e íntegras, as verdades divinamente reveladas. Pio XII, em Cíclica Orientalis Ecclesiae Decus, de 9 de abril de 1944. De fato, não pode ser considerado católico fiel e membro vivo da Igreja quem desconhece ou viola qualquer parte da doutrina por esta preconizada, quem lhe atenua, modifica ou desvirtua os ensinamentos, quem os interpreta curta ou aplica de acordo com seu gosto ou seus interesses pessoais. Não chamemos a isto de intolerância, senão, — conforme escreveu o reverentíssimo padre Paulo Sioeck, — com o mesmo direito se deverá chamar de intolerante quem, nas relações comerciais, se apoiar nas leis imutáveis da aritmética e da álgebra. O que para o conhecimento são as leis supremas da lógica, as palavras de Cristo são para o cristão. Com as verdades de Cristo não pode haver transação. A inteligência humana não foi chamada a criar verdades e sim a reconhecê-las, amá-las e submeter-se a elas. Existe uma intolerância que é um defeito, mas há também uma intolerância que é uma virtude. A primeira origina-se da fraqueza e da preguiça, a segunda nasce do sentimento profundo do dever, da justiça, da lealdade. A primeira é uma covardia e uma traição à sua bandeira, a outra é um sinal de coragem e de fidelidade. Ninguém autoriza um estranho a entrar em sua casa e dela a retirar os móveis peça por peça, o historiador que, para agradar aos leitores, calasse uns tantos fatos ou os apresentasse de modo diverso daquele por que se passaram, mereceria o nome de falsificador. O mesmo se dá com a Igreja, ela deve defender o depôsito precioso que Cristo lhe confiou. É claro, portanto, que a união que tem de solidamente congregar os católicos entre si, depende acima de tudo da fidelidade com que, sem discrepância, observei em todos os seus pontos a doutrina católica, em sua perfeita unidade. Innecessaris, unitas. II. LIBERDADE Todavia, para que essa união não se torne meramente formal, não se eve de hipocrisia, não se converta em tirania compressora, é indispensável que se restringe aos estritos limites daquela unidade doutrinária que lhe serve de base, e que em tudo ou mais, fora deles, se assegure a todos em ter a liberdade de pensar e de agir, respeitando-se a diversidade natural dos espíritos, tanto mais variada quanto mais numeroso for o agrupamento cuja união se almeja consolidar, como é o da Igreja Católica que em seu seio congrega pessoas de todas as idades, sexos, temperamentos, condições, classes, nacionalidades, regimes políticos, estágios de civilização ou de cultura. Só assim pode cada um, depois de razoável estudo e com a graça de Deus, aceitar e professar com plena sinceridade e sem nenhuma restrição os dogmas da fé, os preceitos morais, e as regras disciplinares que a Igreja propõe uniformemente a todos os seus filhos, sem embargo das suas pessoais idiosincrasias e das diferenças de caráter, gosto ou formação mental que os distinguem uns dos outros. A Igreja é sumamente respeitadora da liberdade das almas. Mesmo a fé, bem máximo, sem a qual é impossível agradar a Deus, ela quer que seja libera em homenagem da inteligência e da vontade. E reprova a todo ato tendente a obrigar alguém a abraçar contra a sua vontade a fé católica. Conforme ensinou o Concílio do Vaticano e recentemente rememorou Pio XII na encíclica, sobre o corpo místico. Igualmente, se alguém perde a fé ou não quer mais se sujeitar à disciplina da Igreja, ela não o obriga a permanecer em seu grêmio, mas, embora deplorando-o, respeita-lhe a vontade, e entrega ao seu destino, sem jamais forçá-lo a retornar, conquanto nunca o abandone em suas orações, suplicando a Deus para que o transfuga reconheça o seu erro e livremente retorne ao Salvador aprisco. Mensageira autorizada da verdade de Jesus — escreveu Carl Adão — não cessará jamais a Igreja de testemunhar a verdade, fazendo uso de sua autoridade, assim como jamais deixará de ligar as consciências, todas as consciências, a essa verdade, sem que pretenda com isso violentá-las. O que ela quer é a sua adesão não puramente exterior, mas interior. Quando essa adesão interior lhe é recusada, ela abandona a alma à misericórdia de Deus e a despede. Não é isto nem fanatismo, nem dureza de coração, é simplesmente preocupação de sinceridade e de retidão interior. A Igreja não pode tolerar, nem tem mesmo o direito de fazê-lo, que no número dos seus membros se encontrem crentes que só o sejam de nome. Exige que estes, deixando a Igreja, tirem as conseqüências de sua nova atitude de consciência, se na verdade esta é sincera e persistente. Garante, por esse meio, tanto a leal atitude dessas consciências, quanto à sua própria. Portanto, se em matéria de tamanha relevância, qual a da salvação eterna da alma, defende à Igreja o pleno uso da liberdade, reprovando a imposição violenta da fé, mais natural e lógico ainda que o defenda e respeite em matérias de menor importância e que concernem, apenas, a escolha dos meios por cada um preferidos para alcançar a salvação que ela a todos oferece. De fato, a liberdade outra coisa não é senão — conforme definiu São Tomás de Aquino — a faculdade de escolher os meios adequados à consecução de um fim previsto, libertas estivis electiva mediorum servato ordine finis. Liberdade é a força de escolha dos meios respeitando a ordem do fim. Em consequência, se a Igreja respeita, embora não aprove, nem tolere, nem sequer admita que permaneçam em seu âmbito, as almas que escolheram erradamente sua finalidade última, é justo e razoável que respeite e conservem seu grêmio as almas que, tendo escolhido acertadamente de acordo com seu ensinamento o fim que visam, divergem, no entanto, a respeito dos meios que a cada uma parece mais adequado para, pessoalmente, chegar a esse fim. O que quer dizer que, ao mesmo tempo que ela mantém zelosamente a unidade da doutrina em tudo o que julga necessário, ressalva generosa e sabiamente a liberdade das pessoas, em tudo o que preferiu deixar ao critério e ao gosto de cada um. Innecessaris, unitas, indubiis, libertas. Tanto há abuso da liberdade, por conseguinte, em querer exercê-la no que não é permitido, quanto em forcejar por impedir a outra em o seu exercício no que é lícito. Erram, portanto, contra a doutrina da Igreja, no tocante à liberdade, as pessoas, geralmente piedosas e de boa fé, mas fogosas e demasiadamente apegadas às próprias concepções, que à viva força querem fazer compartilhadas por todos os seus correligionários as formas de devoção, as teorias, as admirações a escritores notáveis, a fé nas revelações e visões particulares, que a Igreja reconhece e aprova mas não impõe necessariamente a aceitação dos fiéis. Assim, por exemplo — consoante escreveu o reverendíssimo Padre Siou e que em artigo já atrás citado — não temos obrigação de crer o que certas pessoas nos relatam de suas visões e revelações divinas, de seus carismas, de seus estados místicos, etc. Todos bem sabem, diz o ilustrado Cardeal Pitra, que se tem ter a liberdade de acreditar ou não acreditar nas revelações particulares, mesmo nas que são mais dignas de fé. Ainda quando a Igreja as confirma, elas são só verossímias, mas não certas. Em todo caso, não devem servir para resolver questões histéricas, problemas de física, de filosofia ou de teologia, que seja um assunto de controvérsia entre os doutores. É lícito não admitir essas revelações, mesmo quando sejam confirmadas. Na sua obra monumental sobre a canonização, Bento XIV faz a seguinte pergunta, que se deve pensar acerca das revelações particulares, confirmadas pela Santa Sé, por exemplo, das revelações de Santa Eudegarda, aprovadas, pelo menos em parte, por Eugênio III, de Santa Brigida, reconhecidas por Bonifácio IX, e de Santa Catarina de Sena, aprovadas por Gregório IX. E eis a resposta que lhe dá, não a obrigação nem possibilidade de reconhecê-las por um ato de fé católica, podem-se admitir unicamente pelo ato de fé humana, segundo as regras da prudência que Nulas apresenta como prováveis. Quem as rejeita, não cai por esse motivo na heresia formal, mas ainda, não comete nenhum pecado contra a fé. Ao aprovar as revelações particulares, a Igreja apenas anuncia que em nada elas se opõem à fé e à moral, ou que em virtude do testemunho histórico podem razoavelmente ser consideradas como fatos reais. Eis porque a Igreja permite aplicar a crítica histórica até a esses acontecimentos sobrenaturais, que vêm relatados nos livros oficiais da Igreja, no breviário, por exemplo, ou no martirológio, ainda mais, de vez em quando ela própria neles e introduz certas correções. Igualmente, não nos é lícito, senão com abuso da liberdade, querer impor aos outros a forma de piedade que preferimos, porque a Igreja não prescreve nenhuma e nenhuma proscreve. Pessoalmente, nós, que estamos escrevendo, temos grande simpatia pela piedade litúrgica, que aprendemos a conhecer no tempo do colégio, que praticamos diariamente com o uso do missal e do breviário, que a várias pessoas ensinamos, e que mais de uma vez temos enaltecido, de público, pela palavra falada ou escrita. Sempre respeitamos, contudo, o parecer daqueles que sentem de modo diferente e preferem cada dia rezar ou assistir à Santa Missa seguindo a sua própria inspiração, desfiando o terço ou proferindo outras, orações que melhor lhes avivam a devoção e favorecem a união do seu espírito e da sua vontade com Deus. E nós mesmos, também, muitas vezes temos sentido a atração e o benefício de práticas extra-litúrgicas de piedade, como o retiro espiritual, a oração mental, a hora santa, o mês de Maria, o rosário de Nossa Senhora, ou a via sacra, sobre as quais igualmente escrevemos ou falamos, encarecendo-as, que instigamos outros a experimentar, que estamos acostumados a praticar, e que de modo nenhum desejaríamos ver abolidas dos costumes católicos. Por isso tem-nos suscitado repugnância à arbitrariedade e o despotismo dos que a pretesto de divulgar o conhecimento da liturgia — o que é sobremodo útil e louvável — pregam que só a piedade litúrgica e católica, que ela é o único meio certo de orar, que são desprezíveis e condenáveis todas as formas de devoção que não se enquadram no culto oficial da Igreja — o que é abusivo, errôneo, dano e insuportável. No capítulo 21 do seu acatado livro de comentário à encíclica sobre o corpo místico, o ilustrado do teólogo padre Dr. Penido, professor na Universidade do Brasil, tratou a fundo e com singular mestre a essa questão. Permitindo à Santa Igreja — escreveu ele — favorecendo, até, a disparidade, como justificaríamos os exclusivismos e pretenderíamos dar um caráter de ser obrigatório ao que é aprovado e mesmo aconselhado, porém não é imposto. Compete-nos, por certo, escolher pessoalmente aquela espiritualidade que, por mais adaptada à nossa afeição individual, mais nos facilitará a tão árdua tarefa da santificação, no entanto, direito algum nos assiste para pretenderem pô-la como norma universal. A ninguém é lícito acorrentar as almas, privando-as de uma liberdade que a mesma Igreja lhes reconhece. Este assunto, aliás, foi afinal resolvido por quem podia fazê-lo. Sua Santidade Pio XII na sua importantíssima encíclica Mediator Dei, promulgada a 20 de novembro de 1947, discriminou definitivamente o que é lícito e o que é proibido em matéria de culto católico. Outro abuso da liberdade que ocorre atualmente entre os católicos, é o que consiste em prevalecerem-se alguns da imparcialidade com que a Igreja considera as diversas formas de governo político para se esforçarem por impor como única legítima e obrigatória que eles próprios preferem, por ser a mais moderna ou a mais aplaudida, no presente, a democracia. Ora, nessa atual propaganda em favor da democracia nos arraiais católicos, hemis ter apontar, para esclarecer os espíritos, alguns equívocos ao que visam estabelecer a confusão ou baralhar noções que não devemos esquecer. Em primeiro lugar, é preciso definir o que se entende por democracia, democracia, não é apenas um governo do povo ou para o povo, mas é um regime fundado sobre o sufrágio universal direto, sobre a igualdade civil e política dos cidadãos, sobre a tríplice liberdade de expressão, de reunião e de eleição, sobre a autonomia e harmonia dos três poderes públicos, legislativo, executivo e judicativo, e sobre o renovamento periódico dos mandatos políticos. Em segundo lugar, é preciso reconhecer que em nenhum país do mundo, nem na Inglaterra, que é uma monarquia hereditária e parlamentar, e nem mesmo nos Estados Unidos, que é uma república federativa presidencial, o regime democrático se acha em pleno e satisfatório o funcionamento. Em terceiro lugar, é necessário lembrar que a Igreja aceita indiferentemente todas as formas de governo, desde que visem o bem comum dos povos, respeitem a consciência dos cidadãos e lhe permitam prestar a Deus o culto público devido. Nada impede o que a Igreja prove que era o governo de um só, que era o governo de muitos — ensinou Leão 13, na Encíclica de Outurnum — desde que seja justo e se empenhe em realizar o bem comum. Destarte, salvaguardada a justiça, é lícito a cada povo adotar a forma de governo que mais convém ao seu temperamento, às suas tradições e aos seus costumes. Em quarto lugar, é preciso ponderar que, segundo a doutrina constante da Igreja, todo poder vem de Deus, e, portanto, se toda e qualquer forma de governo esta verdade pode ser verificada e reconhecida, mesmo na democracia, esta é, contudo, a forma de governo em que aquela verdade mais corre o risco de ser deslembrada e sofismada, pois a tendência dos políticos e da opinião pública, por eles orientada, é, desde a Revolução Francesa, para enxergar no sufrágio popular não só a base, como ainda a fonte de todo o direito, o que está em irredutível oposição ao ensinamento da Igreja. Enfim, em último lugar, é indispensável ter em mente que a Igreja não é uma sociedade meramente terrena, que ela é, antes de tudo, uma sociedade sobrenatural, que os fins que ela visa só na outra vida se completam, posto que nesta já se comecem a executar ou experimentar, e aqui, portanto, sendo o seu escopo mais lato, este é que deve prevalecer para orientar a organização do governo temporal que falhará totalmente ao seu fim próprio, que é o bem comum, se esquecer que neste se inclui a felicidade eterna das almas, e, portanto, não atenderá realmente a ele o governo que impedir os seus súditos de alcançarem, pela inclusão ativa na Igreja, a felicidade perene a que estão destinados, quer faça isto estorvando no seu território o funcionamento da Igreja e perseguindo os fiéis, quer favorecendo igualmente o estabelecimento de todos os cultos, o que é a todos indistintamente desmoralizar e desprezar. Há, portanto, muitas razões pelas quais se torna abusivo o cerceamento da liberdade, a que todo católico tem direito, a pretensão manifestada por alguns de identificarem com a causa da Igreja a causa da democracia, pois, como expressamente declarou Leão XIII, na encíclica Immortalidade, a cada um é permitido formar opinião própria e divergir honestamente dos outros em questões atinentes à política, a melhor forma de governo, ou a tal ou tal sistema de administração civil. Parece-nos que com os exemplos que acabamos de arrolar e sua respectiva explanação, fica demonstrado o direito que nos assiste de serenamente divergir e honestamente debater os assuntos cuja discussão a Igreja deixa aberta. Querer que, em tais assuntos, uma opinião só prevaleça, não em virtude de comprovado e lógica argumentação, mas por força da ditatorial intolerância de alguns, é confundir o que é necessário com o que é facultativo na doutrina da Igreja. Pois, se no que tem por certo ela exige unidade de pensamento em todos os católicos, no que considera dúbio ou discutível ela concede a cada um liberdade de opinião, indubis, libertas. 3. Caridade Mas, em tudo, ela quer que seja observada caridade, em ônibus, caritas. Porque, sem isso, arriscava-se a unidade a ser ministra da tirania, e a liberdade a tornar-se instrumento da anarquia. A caridade é a lei própria do reino de Cristo . Mateus, 22,34 a 40. Nisto conhecerão todos que sou e meus discípulos. Disse também Jesus. Se vos amardes mutuamente uns aos outros. E São Paulo, a caridade é o vínculo da perfeição. Epístola aos Colossenses, 3,14. Quem cumpre o preceito da caridade, cumpre a lei toda? Epístola aos Romanos, 13,8. Não era outro o ensinamento constante do evangelista São João, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Esta é a doutrina que desde o princípio nos foi dada, e não nos contentemos em amar com palavras, mas amemos com ações, de verdade. 1ª Epístola de São João, 3,11 a 18. Cremos desnecessário insistir sobre este ponto. Não é a divergência de opiniões entre católicos, nos assuntos secundários e de livre discussão, que escandaliza conjuntamente os fiéis e os incrédulos. As polêmicas doutrinárias obrigam a aprofundar o próprio pensamento, embora nada valham no campo do apostolado, pois não é com a discussão que se conquistam as almas, mas com a oração e o exemplo, tais discussões exercem função estimulante e formadora no campo intelectual e entre correligionários. É, sim, tanto quanto a discordância em assuntos principais, nos quais a unidade doutrinária não deverá ser rompida. A falta de cortesia, de bons modos, e, acima de tudo, de genuina e sobrenatural caridade vezes demais patenteada nos debates que sobre toda espécie de assuntos, sacros ou profanos, frequentemente travam entre si. Seja-nos, por isto, lícito transcrever o que muito oportunamente publicou o excelentíssimo e reverendíssimo D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota na pastoral com que se dirigiu pela primeira vez aos seus novos arquidiocesanos de São Paulo, o empecilho máximo ao Império de Cristo Rei na sociedade cristã, será, não há dúvida, o oposto ao espírito de caridade, o espírito maléfico que o opóstolo das gentes verbera fortemente, como mentalidade de dólatras e não de cristãos. Tais são as inimizades, contendas, emulações, iras, rixas, dissensões, sectarismos, e invejas capazes de ir até o homicídio, levando à morte senão ao corpo, pelo menos à alma escandalizada do adversário. Esta mesma censura, feita aos Gálatas, o apóstolo repete aos filipenses e aos coríntios, alguns há que evangelizam a Cristo sem sinceridade, a moda dos fariseus na antiga lei, buscando o seu próprio interesse contra os interesses de Deus. E insiste, com haver entre vós rivalidades e discórdias, não é evidente que sois muito materiais e viveis como homens não cristãos. É, pois, a caridade, segundo o mandato novo de Cristo, a pedra de toque porque se aquilata o valor do apostolado, sagrado ou leigo. Em ambos que Jesus quer Jesus encontrar, não já uma caridade medíocre, mas sim a caridade que é vínculo de perfeição, a plenitude da caridade fraterna, a exemplo de enfim da caridade do seu próprio coração, divino arquétipo de mansidão e humildade. Essa fraternal caridade é que, vezes sem conta, alguns católicos, e, em especial, escritores católicos, han tristemente esquecido ou lamentavelmente ofendido em ocasionais recontros. É claro que falha o seu dever de caridade o escritor católico que se sente tão inflado pela sua própria importância, que se acha no direito de mostrar ao seu confrade menos afortunado a sua incomensurável superioridade, quer ignorando-o soberbamente, quer achincalhando-o sem piedade, quer, ainda, tratando-o condescendentemente, com áreas de mentor. Porque o católico não deve fazer acepção de pessoas, mas ser capaz de discutir com todas, em honesto debate, os temas de interesse geral. Mais deplorável do que esse é o escritor que na sua incontida empáfia e arrogância toma por ofensa contradita, ainda que fundamentada e cortês, de algum coleguinho e se replica com facécias grosseiras, ou deturpando o sentido do que o outro escreveu e procurando dar as frases que cita, para rebater, um significado do tolo ou ridículo, que não tem no original. Não vêem esses que, assim procedendo, é a si mesmos que, antes de tudo, enxovalham, empregando em suas acrimoniosas polêmicas recursos indignos de um homem limpo e, em especial, de um católico. Piores, contudo, são os que tão mal suportam a contradição, que logo se vingam injuriando, difamando, caluniando os seus adversários. Tais são os que atribuem às opiniões alheias, não às razões que nelas se expendem, mas a não ser que ocultos e sinistros conchavos. Tais são, ainda, os que, impotentes para rebater eficazmente o raciocínio de seus contraditores, investem contra eles, atirando-lhes os nomes, que consideram infamantes, de fariseus. Reacionários. Burgueses. Bem instalados. Bem pensantes. Reacendedores das fogueiras da Inquisição. O que ecoemarem injustificadamente os outros de falsos, mentirosos, intrigantes e despóticos, mas nunca desfazer-lhes eficazmente a argumentação. Tais são, por fim, os que, cegos de paixão partidária, nem sequer pensam em discutir o arrasoado dos que consideram seus adversários, mas vão a eles desvairados, incriminando-os com veemência de nazistas, fascistas, vixistas, e quejando os nomes que, bem sabem, são sinônimos de traidora pátria, e, por conseguinte, esperam que atraiam sobre os que assim qualificam o ódio, público, tristíssimo recurso que põe à mostra, a um só tempo, a incapacidade dialética dos que o empregam, e as deficiências do catolicismo. Todos esses modos de proceder são sumamente dignos e impróprios de um escritor católico, que nas relações com os seus semelhantes há de se reger sempre pela lei da caridade e nas discussões públicas convém que se distinga constantemente pela lealdade, urbanidade, idealidade, e sobrenaturalidade da sua atuação. Lealdade, para ater-se honestamente ao tema em debate, urbanidade, para respeitar, tanto no adversário quanto em si mesmo, a dignidade da pessoa humana, criada e resgatada por Deus, idealidade, para manter a controvérsia no plano das idéias e nunca permitir que dê saudimeiros personalismos, sobrenaturalidade, enfim, para ter sempre em mente que o fim último da sua atividade deve ser o serviço de Deus e a salvação das almas e, por conseguinte, estar aparelhado tanto para seguir e defender com firmeza a verdade, quanto para compreender e perdoar de coração os que erram e se arrependem. O que equivale a exercer deveras a caridade fraterna, como ensinou Santo Agostinho, conduzindo o quanto possível o nosso semelhante ao amor e ao culto de Deus, quer pela misericórdia que o consola, quer pelo ensino que o instrui da verdadeira fé, quer pela severa advertência que o corrige quando dê-se remédio necessita . É só assim, baseados nesses seguros princípios, que poderemos propugnar intransigentemente pela verdade que a unidade doutrinária da nossa religião exige, e que abrange igualmente a liberdade e a caridade. Na citada pastoral que dirigiu ao seu novo rebanho, o excelentíssimo senhor arcebispo metropolitano de São Paulo, insistindo na necessidade da união entre os católicos, mas da união baseada na verdade e na caridade, cita a sentença, de Santo Agostinho, que tomamos para retriz do presente trabalho, e a parafraseia nos seguintes termos que para que trasladamos, com a devida vênia, como adequada conclusão do que acabamos de escrever, a propósito, gostaríamos de lembrar este conselho de Santo Agostinho, nas necessidades, unidade, liberdade e dúvida, enfim, amor. Quer dizer o doutor da Igreja, nas coisas necessárias para a salvação das almas e a glória de Deus, a junidade sem discrepância, nos assuntos em que não consta a certeza de obrigação, respeite-se a liberdade, que é prerrogativo da pessoa humana, em todos os casos, impera a caridade. Eis aí uma síntese magnificada moral, cristã, para a vida prática. E nada mais necessário do que o seu cumprimento, na atualidade, ousamos acrescentar, para afirmar entre os católicos, e, em particular, entre os católicos escritores, a união por que todos anelam e que só se poderá realizar de modo seguro e durável quando todos se resolverem a praticar retamente a liberdade a que têm direito, de modo a respeitar fielmente a unidade da doutrina católica e a igual liberdade dos seus correligionários, com permanente caridade. In onibus, caritas. 4. Conclusão Confiamos que ponderando, sem raiva e ânsia, no íntimo de suas consciências, o que expusemos nestas páginas, verão claramente os que as lerem que não nos moveu, escrevendo-as e publicando-as, nenhuma animosidade contra quem quer que seja, mas somente o desejo de fazer bem a todos os católicos, revocando-lhes a memória em que coisas devem estar coerentemente unidos, em quais podem livremente divergir, e como se hão de sempre caridosamente tratar. Os que amam a liturgia reconhecerão que ensinamento semelhante lhes oferecem cada dia, em seu missal, a coleta, a epístola, a perícopia evangélica, pois não é a se esmerarem em conhecimentos curiosos ou técnicos que os urgem, mas a fazerem o bem em seguimento de Nosso Senhor. Os cultores da filosofia lembrassem que o livro básico da sabedoria cristã é o Novo Testamento e que em suas páginas se encontram aquelas palavras de Jesus agradecendo ao Pai por ter revelado estas coisas histórias, isto é, as que são necessárias à salvação, antes aos pequenos e humildes do que aos poderosos e sabedores deste mundo . Os sociólogos admitirão que, afinal, a fonte autêntica e pura do ensino social católico está nas encíclicas dos papas que trataram a escatedra do assunto e não nas loucubrações dos leigos, por mais ilustres que sejam. Os literatos acabarão por confessar que não é possível cumprir exatamente a lei de Deus no exercício de sua arte, como a todo católico é indispensável, se não hierarquizarem de acordo com a doutrina da Igreja os valores dogmáticos, morais, estéticos, psicológicos ou sociais com o que jogam em suas obras. E os jornalistas, que se prezam de católicos, advertirão que, se tomam da pena, não é somente, como seus confrades agnósticos, para exercer uma função lucrativa ou prestigiosa, nem para dar expansão cotidiana ao espírito de competição — mas, acima de tudo, para exercer uma missão de apostolado cristão, pela palavra e pelo exemplo. Parece-nos que está nisto o verdadeiro espírito do catolicismo. Da sua fiel aplicação resultaria, para os católicos, a união que almejam e que da boa vontade deles é que acima de tudo depende. Essa era a união — sincera, profunda, sobrenatural — que o Papa Pio X, de santa memória, desejava estender aos homens todos e cuja realização suplicava a Deus, a Deus, endereçando-lhe com frequência ardor essa expressiva oração, concedei, Senhor, que se estabeleça a união dos espíritos na verdade e dos corações na caridade. — A CIDADE NO BRASIL — A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto